Então aquilo que vocês falaram ontem de que tinham tirado o peso máximo, gente, tiraram agora. Boa. Emote do Bradesco, é, não... não entendo. Ixi, o que é aquilo ali? É que ele tem que tá com... None. F, gordão. Não, não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com a quantidade de... 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 que tem que ser tê nos bolsos. Caramba, ó galera, já. Sai da minha casa! Vai devolver! Por que ela tá me vendo? Por que ela tá me vendo? Quero que ela pare de tossir. Até cruzou os braços. Bom dia. Bom dia, alguém invadiu um apartamento. Vixe. Vamos ver se ela vai mandar um joia. Você que tá na minha casa. Você que tá na minha casa. Tá. Bom dia, agora vai. Bom dia, você. Vamos ver, vamos ver. Espera aí. Responde! Vamos dois, então. Pedra? Ué! Tchau! 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 Twitter. Eu vou te rh natuuraya que Hertelucko. Que susto do sal! Sai! Tinha uma moça também, cê viu a moça que tava aqui? Ah, tinha uma moça aqui também! Ah, mano vai tomar no cu! Ah, velho... Tá todo mundo na porra da minha casa! Será que eu tenho algum carro aqui que não seja a Paraty? Eu tenho a moto, eu tenho a moto, eu tenho a moto. Eu vou, eu vou. Eu vou, presta atenção, olha o que eu vou fazer chegando no gueto. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Nossa senhora, queria dar uma sufoca de moto sem garupa. É muito boa, olha. Olha, olha. Salve, molecada. Prazer, Jéssica. Nossa, gente, eu tô de pijama. Putz, essa vida de namoro é muito complicada. Esqueci até de tirar meu pijama. Vou lá trocar, tchau, tchau. É isso. Era isso que eu queria fazer. Salve, Flores Vários. Mano, o teu computador tá aqui pra me levar aí, mano. Eu tô procurado pela SWAT, mano. Você tá entendendo? Você tem remoto de abrigo do ano. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Você vai pra onde? Eu vou continuar com essa mesma... Trocar de roupa, caralho. Ah, fechou. Vambora, caralho. Tô chegando, tô chegando. Falou, falou. É nóis. Tô procurado pela SWAT. Olha aí, mano. Tá bom, João. Olha aí. Será, será essa fabrica? Vambora. Mas você tem... Quer pegar uma troca de roupa no meu apelo? Quer fazer uma nova? Acho que vou fazer uma nada a ver, mano. Nossa senhora. Fechou. Mano, eles devem estar... Você não tá entendendo não, Pedrão. Quebrou uma perna. Não, Deus é bom. Pra você ter noção, o pobre pousou no meio da rua. Caralho. Veja o valor quando você toca deslota, sai de novo. Tá, peraí. Veja o valor quando você toca deslota, sai de novo. Mano, eu achei que eu ia ser pego. Se eu fosse pego, eu ia botar 60 mil de multa. Não, mas eu já arrumei rapidão. Eu joguei no chão. Caralho. Eu joguei no chão e peguei, e aí o valor desbugou. Mas eles não vão conseguir, não. É que eu acho que provavelmente adicionou... Deve ter dado alguma mudança enquanto tava no... Tava no... Obrigado, tamo junto. Esse pijaminha aqui, pega. E se o pai não tá lindo? Eu vou virar o Freddy Krueger. Eu tenho dinheiro, eu vou trocar aqui mesmo. É só ver essa roupa. Trocar essa brusa. Eu vou fazer uma... Eu acho que tá cinzão. Alguém tem o número da menina do olho branco? Hein? Yang? Não, pera. Vamos... Alguém tem o número dela? Não. Não? Não. Pronto. Devei só acordar a camiseta. Ai, o braço tá bugado? Não. Caralho, que isso? É o disfarce, tá bom? Salve. Salve. Eu tô muito disfarçado agora. Eu duvido que eles sabem que sou eu. Já era, fio. Esquece. E o carrinho? Ô, pega... Me acompanha lá no seguro só pra eu pegar meu low? Vou pôr pra caralho, vambora. Deixa eu fuxar. Eu fuxo pra eles saberem que sou eu agora. É a Saturno? O olho dela é branco? Eu não sei. Nossa, eu acho que o sabre vai tá caro. Não vai? Sabia. Mombinha. Nossa, o mombinho tá no meu AP. Vai no meu AP. Bora. Virando aqui à direita, você ganha toda a vida. Vambora. O caião, o caião. Caião pipoca. De bikezinha. Não é isso aqui? É. Virou a... Não, não. Vai no... Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai, sai. Sai, sai. Não, na garagem. Vai pra garagem. Tinha um policial ali. Não, maluco. Pra garagem do AP, ô louco. Onde você vai, cara? Tô dando a volta, caralho. Tá, tá, tá. Nossa, eu tenho que cobrar... Oi, oi, oi. Esses policial, tudo ficou de xeréca atrás de mim, viu? Eu tenho que cobrar uma galera hoje. É mesmo? Fui, cara. Eu tô te falando. Tinha um cotiente todo atrás de mim, esse terremoto. Tio, parando na escadinha ali, eu pego ali ligeiro. Fechando a escadinha, eu pego e... Aí você vai pro geto, tio. Não, não, não. Eu tô lazer, tô lazer. Pra precisar de ajuda, eu tô aqui, caralho. Fechou, fechou. Não, tranquilo. Aqui pela escadinha, né? É, aqui mesmo que não. Ele não vai vencer chegando. Tá bom, tá bom. Eu já posso ir pro geto? Pode ir, pode ir. Não, não. Então eu vou esperar, tu aí. Posso geto? Pode. Não, então eu vou esperar. Pega o Glendaz, mano. O Glendaz, eu tenho que mexer muito nele. Eu tô pensando em fazer um Glendaz... Um Glendaz padrãozão. Fazer um Glendaz padrãozão. Ué, o Glendale tá... Ele tava no seguro e eu não vi? Nossa! Mano, faz assim. Eu tô sem gasolina. Será que chega? Não chega nem fodendo. Nossa, não chega nem fodendo, short. Deus, esteja do meu lado. Chega assim na esquina. Eu vou pegar uma descida. Fudeu. Meu... Ah, acabou. Se for pra nessas horas, ia ser ruim. Sai daqui! Ô, querido, você tá bem? Nossa, vi que você teve um acidente. Rapaz, você não vai acreditar. O cara ligou pra mim. E desligou e... E desligou, cara. Essa moto é em dois lugares, não? É um só. Porra, eu precisava comprar uma gasolina. Putz. Tá bom. Tá certo. Obrigadão, viu? Valeu. Filha da puta! Devia ter batido... Chutado ele da moto. Devia ter chutado ele da moto. Não tem ele falar... Não, pega aí, vai lá e volta. Batendo um gringo, só por causa disso. Tô brincando, caralho. Nós é parceiro pra cacete, irmãozão. Alguém busca eu e a... Drica aqui no hospital? Ainda mais que eu no hospital, já tô esperando. Fechou. Quer, Drica? Denica? Drica. Drica. Drica, meu Deus. Drica. Drica. É a MC Drica que tá aqui, mano. Tô aqui do outro lado da rua, esperando já. Drica! Né, minha salta? Tô sem arma? Putz, eu tô sem arma. Quem falou isso? Mano, uma chance precisa ser... Não precisa nem reconhecer a voz. Só pensa quem faria uma coisa... Quem falaria uma coisa dessas. Poucas pessoas falariam isso. Vini... Será que essa loja tá com dinheiro? Não, Mount. Você viu o Big Jay roubando. Autoal... Já? Caralho. Caralho. Ô. Fui ver se dava pra puxar a loja. Autoalerte dessas horas, molecada. Aí não dá nem pra puxar, né? Porque vai ter reunião. Não, 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 não. Caralho. Aí, ô, Dante. Você perguntou se já foi grosso comigo? Já. Foi grosso. Deixa eu... O Dante tá manico na loja hoje. Ai, ai. Autoalerte é quando? É quando já puxaram nos últimos 40 minutos. E aí, depois do RR, reseta. Ou resetava, e talvez não mais. Não. Mesmo o cara passando. Não, era o... Meu amigo. Eu guardei o anel. Eu guardei o anel. Não vou ficar andando com o anel, não, gente. Quer dizer, pelo menos uma ideia não é ficar andando com o anel, não. Tá, a SCAD tá pago. Deixa eu editar aqui. Deve ter pago pro... Rapaziada, quem não tá ligado... Salve, mano. Não fica. Deve direto pro gênero. Salve. Como é que tamo? Amém. Botando um gás na... Salve, Vini Brabo. Salve, Denis. Fala comigo, cabelão. Ô, Vini e cabelo tão devendo 7 mil pra mim em cada um, de encomenda. Quem quer pra tirar o roxo? Não, não. Se tiver o salário na pista, pede pra ele se trocar no gueto ou tirar o roxo. Eu acho que chato. É pra isso, né? Ah, o cara tá no loja. Vamos pegar qualquer um. Pera aí, por quê? O Sam, eles de ontem ainda? Não, antes eu tive um tiro de... Quem? A gente. Por quê? Porque... Tavam tratando no posto. Porque eles ficaram falando que o posto era deles. E aí... Os meninos... Ficaram... Foram tratar com ele de taco. E aí, deitaram... Bateram na lista de taco. Às vezes, deitaram o cara deles. E aí... O Kim, acho que pegou o corpo de um, deixou... Esconde o do gueto. Sei lá, algo assim. Aí, eles chegaram descendo de louro. Na rua, passando o posto. Falam que queriam o corpo do cara de volta. Aí, a gente disse que não tinha corpo nenhum. Aí, eles deram o disciplinante de fuzil. Cadê o Dan? Aí, saiu do gueto. Não sei se você vai entender, porque eu sou horrível explicando, mas foi isso aí. Dante. Dante? Voltei pro áudio. Tava lá, tudo bem. Só tem que ver pro carro. Cadê o carro? Ah, tá lá embaixo, é verdade. Eles tentaram sequestrar a gente. Mas hoje... Salve! Salve é o seu. Salve é o americano. Os caras são um merda mesmo, velho. Eu acho que é uma ideia boa, porque eles estão lá no industrial, tá ligado? O cheirinho tá forte, não tá? De quê? Tá ligado? Não está com um banco esse tempo atrás aí? Hã? Fiquei preso nas solitas, men. Nossa! Mati no presídio no policial lá. Sem comida, comida azedo. Olha que o cheiro do chuvaco. Nossa! Até hoje! Não, não deixaram eu ter visita íntima. O doutor foi lá no hospital ver. Eu tava com falta de vitamina D no corpo. Coisa de louco, achou. Na moral mesmo, coisa de cão e gato. Pedro, igual leão e zebra brigando por sobrevivência. Falta de vitamina D no corpo? Não, agora os pepocas tá fechado comigo. Já chega, solta PT na minha mão. É isso, caralho. Tá maluco? Sabe os caras? Amigo, você entendeu? É porque eu tava... Não, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Vocês conseguem entender? Entendi, entendi, entendi. É bom. Fechou, beijo, tchau. Ô, patrão. Bora se for de um nosso poder, então. É, pra nós é melhor. Deixa eu levantar um pensamento. É, era uma coisa assim. Por exemplo, eles pegam a lojinha da Denise pra eles, é uma coisa. A gente pega essa lojinha aqui. Só que galera, vocês tem que pensar assim, ó. Isso, eles indo pra lá é bom pra nós, mano. Porque a galera, em vez de comprar lá no deles, vem comprar no nosso, que porra, que é o mais perto, tá ligado? Eles indo pra onde? Ah, na Industrial, fazer o VAP deles lá? Por que nós não rompemos o acordo com esse posto nosso aqui? Ninguém usa essa porra mais, só nós. Ninguém que eu falo deles. Mano, eu já queria fazer isso há muito tempo. Por que nós não fazemos isso? Lembra que nós sempre quis dominar aquela porra lá? Então a gente se dominar aquela porra lá. Cobrar pra abastecer, tá ligado? Olha aí, você tá meio que... Tá meio estranho, é, tá meio estranho. Parece que tá meio... Tu tá esgoelando, tá ligado? Não, tá ligado. Acho que você tá empolgado um pouco. Parece que tá velhando muita garota. É, e outra, deitaram o Vini, quase cataram o Vini, né? Pra matar também, matar, matar. Só que a gente conseguiu pegar ele. Ó, o seu tá aí, Quindinho tá aí. Salve, salve. Salve de Enica, brrraba. Não, fica legal, pô. Não, me pegaram e pegaram, pô. Eu tava tossindo lá, velho. Tossindo. Vamos abrir a roda, vamos abrir a roda. Fuzil, velho. Fuzilzão. Moleque, o cheirinho do pai tá meio forte, não tá bem. Vai saber? Já expliquei porquê. Tossindo! Tossindo! Tá ligado? Ele desceu quatro negras nada, tossil e... Então tá na vontade. Dinheiro criado nos R.A. precisa ser jogado no chão e pegar novamente. Três vezes eles tentaram me sequestrar achando que era tu, velho. A última foi ontem lá no industrial, velho. Não, tu sou casado, tá maluco? Eles estão tentando sequestrar, médico. Tu? Mano, toda hora que eles me veem, eles acham que é tu, velho. Duas vezes no vermelho e no industrial. Mano, tem tanta gente tentando me sequestrar há tanto tempo, filho. Acho que eles vão conseguir, mano. Primeiro que eu vejo, ele tá atrás de me chamar bala no pneu, já. Moleque, vou tomar um banho lá em casa, ficar um cheirinho tá forte aqui um pouco. Vai lá, legal. Alceu, se quiser voltar com 7 mil da encomenda, fica com vontade, viu? Não, eu vi lá, eu vi lá, eu vi lá. Amém, amém, amém. Tem uns 25 mil. Nossa, pior que tem bastante. Ah, já volta aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, eu vou aceitar essas encomendas aí, viu? Demorou. Pera aí, Alceu, pera aí. Ó, 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 ó. Presta atenção, presta atenção. 7 mil da encomenda aí, tá entendendo? E se você já não pagou a outra, tá? É o seguinte, gente, eu vou tá retirando 7 mil do baú aqui, de alguma coisa que tá aqui. É o Américo que tá pagando isso aqui, tá bom? Porque eu não vou ficar... É a segunda vez que ele já não me paga, Alice. Eu não vou ficar... É o Américo pilantra aqui, ó. Vou pegar esses 9800 aqui, ó. Ó, peguei 7 mil aí, que era do Américo. Tirei do baú aí de 9800, tá entendendo, Américo? É, porque agora é assim, de que que adianta você falar pra gente cobrar, pra botar a voz de braço, o que que é? Não, puxa essa pistola aí, puxa essa pistola... Não, Alice, por que Alice? Sai daqui, não, não! Não, não, você vai ficar me taxando aí, cuzão, qual que foi? Você vai ficar me taxando aí, mano? Fala aí, fala aí, porra. Não, vou falar nada não. Você vai ficar me taxando aí, qual que é a fita, cuzão? Não, vou falar nada não, vai. Não, 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 fala aí o que tu queria falar. É só assim que você ganha respeito, só botando arma na cabeça dos outros? É assim mesmo, é assim mesmo, não gostou, irmão? Então tá bom, então tá bom, não, vou falar nada não. Não, vou falar nada não, não. Não gostou? Não, adorei, adorei. Adorou? Adorei. Abre a boca aí, como... Cadê a tua boca, pô? Abre a boca aí. Sobe, sobe. Toma no seu cu, pô! Vai se fuder, meu irmão. Alice, peguei os 7 mil lá, vai tomar no cu. É do James, é do James. Ô, James, seguinte, o patrão Américo aí não quer pagar encomenda, nunca paga encomenda, tá devendo 7 mil aí pra galera, fica falando pra encorajar a pegar encomenda. Fui cobrar ele, botou a PT na minha cabeça. Peguei 7 mil do baú aí, e que era seu, 7 mil e 800, que aí você consegue se resolver com ele, porque não dá, mas não dá pra resolver com esse cara não. Pode depositar, Américo tá forte. Esse cara é seu patrão, porra. É, é, mas de que adianta você é meu patrão se não conversa comigo, você fica botando o PT na cabeça. O patrão, às vezes, também vai ser taxado. Peguei mesmo, peguei mesmo, vou depositar. Peguei mesmo, vou depositar. Ah, não. Ah, não. Vai tomar no cu, vou ligar pro James. Vou ligar pro James. Não vai me atender, não? Ué, o James. Salve, Jaminho. Ô, mano, é foda. O cara não paga encomenda, já é a segunda encomenda que ele não ia pagar. Aí eu peguei o dinheiro do baú, ele pegou, botou a PT na minha cabeça e falou assim. Aí, ô, seu bosta, vai ficar me taxando? Não gostou? Não gostou? Tô descendo, tô descendo. Cadê você? E aí, foi isso. Eu quero trocar uma ideia com você, mano. Ah, mano, vai, vai trocar ideia, botar a PT na minha cabeça de novo, porque não quer pagar encomenda. Oi, América? Tá, tá, tá. Olha, mano, que macaco. Tá bom. Tá bom, obrigado. Ai, 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 ai. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ah, cara, não quer... Olha lá, vai me bater, vai. Vai me bater? Presta atenção, moleque. Tô falando com teu patrão, porra. Você tá muito bravo, Pedro Malice. Se você me cobrar, eu vou te deitar nessa porra, filha da puta. Que orienta, rapaz? Tem que ver que sim, mano. Eu e Alice, tudo ok, mano. Mas agora o Américo, se ele não quiser, ele não paga, mano. Acabou, tá ligado? Oi, James. Não, tá bom. Oi. Chegou um mano aqui, falou que o nome dele é Neguinho, que pediu pra passar esse e-patão. Fechou. Não consigo abrir o carro. Mano, assim... Eu não depositei? Eu acho que preciso. Ah, deposito, Corey. Acho que não. Ah, deixa que é, deixa que é. Ah, tá certo. Você que sabe. Ah, não. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ah, não. Ah, não. Mesma coisa que eu falei da outra vez. Vai impor respeito, só batendo nos outros. Salve. Pagar a metinha aqui já. A meta não, a encomenda. Obrigado. Tá na mão. Cabelão. Deus abençoe. Quer que anote, você anota. Anotei já, notei já. Amém. Hora do golpe. Peraí que eu preciso ir no hospital, que o pai tá mal. Nossa, tô sangrando. Será que eu aguento? Ah, aguento, tô verde ainda. Essa parte da grana do couto? Não, então. A gente... Cada um vai pegar. Depois vai anotar. Tipo, sei lá. Dez pessoas pagaram pra mim. Então eu recebi setenta mil. Aí tantas pessoas pagaram pra outra pessoa. Ah, então... Sei lá. Pagaram pro couto. Cinco pessoas. Ele recebeu trinta e cinco mil. Aí a gente vai juntar o dinheiro e dividir os setenta e sete mil e quentos pra cada um, entendeu? Ai. Não, o que é que faz... Gente, mas não é porque o cara é patrão que ele deixa de fazer o que os outros tem que fazer, tá ligado? Não adianta nada. Não adianta nada. Alice, o James e o Américo virarem pra mim e falarem, ah, você como braço tem que taxar. Você como braço tem que cobrar as pessoas. É... Se nele não dá o exemplo, ele não paga, tá ligado? Toda vez. Ué, o cara como patrão tem que ser o maior exemplo do que se fazer, tá ligado? Se nem o patrão respeita a galera e respeita o que ele fala, ué, quem que vai respeitar, tá ligado? Ai, você tá ouvindo, né, gente? O cara tem que ser o maior exemplo de como se comportar, tá ligado? De pagar as encomendas, de respeitar a galera. Não adianta nada o... O cara ser patrão e cobrar isso e não fazer o que ele cobra, saca? Augusto, salve. Opa, você é perdo. Opa. Vocês lembram que eu namorava, né? Não, o cara quer me cobrar por ter taxado no rádio é uma coisa, agora por taxar ele, não. Doutorzão, pai tá meio mal. Deita aí, mim. Amém. Tomei uma tacada. Ih, rapaz. Tá sangrando bem, né? Tomei mal, viu? Tô bem, não quero. O corre pagou pra mim, né? É o nome. Não, eu tenho corre não. O que é que eu não tenho aqui? Xerife? Gus? Isso, xerife Gus. É Mona? A Mona virou médica? Fala, Mona. Alguém tava tratando o seu xerife Gus lá em cima, lá, porque acho que caiu num buraco. A Mona virou médica! Ele tá aqui na emergência. Opa, se eu fizer, eu te libero, viu? Passar uma pomada aqui hoje. Não, grazadeu, doutor. Não, grazadeu, não. Não? Então, vou fazer um tratamentinho. Eu acho que não, não sei, moço. Por onde anda a doutora Emma? Tem muito tempo que eu não vejo, tem muito tempo que eu não vejo. Quanto fica, doutor? Cenzão? Deixa eu só calar pra você, peraí. Ela saiu do hospital? Não é a doutora da vovó Juju. Não, é a Mona, é a Mona. Salve aí, chefias. Oba. Salve aí, chefias. Tá bom, Matias, desculpa por ele. Humana, te merrou, viu? Meu Deus. Quem que é o doutor? E agora, pra achar o doutor? Aqui, doutor. Ó, mas o senhor tá se sentindo bem, né? Brigadão, viu? Tchau, tchau. Pronto. Parabéns. Guz vivo, Guz vivo. É que pro Pedro, isso não significa nada, né? Eu paguei o errado? Noooosssss. Então assim, o Pedro não sabe que o Guz... Ai. Que o Guz tava em coma. Puta, paguei o cara errado, é porra. Valizão, hein, dia. Salve. Salve, Wilson. Salve. É, todo mundo de cabelo rosa. Complica, ontem eu vi um... Ó, cara, caiu a porta. Ontem eu vi um cara, achei que era o Alexandre Friante, não era. É, o que vai começar a acontecer é tirar o Américo da divisão e todo mundo começar a pagar mais, tá ligado? Will tá poucas hoje? Hoje parece que o Will tá poucas. Hoje parece que o Will tá poucas. Ah, ele mata você por traição. Ele é o patrão. Pera, vai me matar por traição? Pera, o Américo me lembrou uma série que eu vi de um traficante. Good Girl, os caras faziam exatamente isso. Tem traficante em Good Girl? Ah, tá. Good Girl é das três minas lá que roubam alguma coisa. Tá, tô ligado, eu assisti um pouquinho só. Alice Bianchi? Não. Salve, Pedro Moris. Não, Maffer. Maffer? Isso. Scania. Caralho, Pedro. E a Scania que fez Rena no sobreselho, você viu? Rena? Amigo, Pedro, a minha sobreselha é pra você. Eu te dou um bom dia ao seu. Caralho, Corinizão, saudade de ser, irmão. Fiquei tão presidida lá com o mesmo, cuzão. Deixa eu ver, peraí, vem na luz aqui. Ai, ai, filha da puta. Ai, ai. Tem uns dons de olhar pra cima ou não? Como assim? Olhar pra cima. Não muda, né? Não, é marrom, é castanha, com certeza. Pois é, eu também acho isso. É castanha, é castanha, é castanha. Scania sabe que eu tô namorando? Tá bom. Não. Beijo, bom dia. Oi, Cory. Pode ser seu recheide? Ah, não, mas eu acho mais provável que seja o do... Olha o seu, que cor é minha sobrancelha? A sua, Pedro Gona. Chega aqui de pertinho. Mano, ele vai falar que é preto e pá. Tira o óculos aí pra dar um envelhecido. E a sobrancelha... E a... Ô Pedro, a sobrancelha é na cor da sua barba mesmo, meio castaninha assim, normalzinha. Meio espretecida. E a da Scania é preta carvão? Nossa, a da Scania, ela fez renda, velho. Mano, não é, velho. É só pra sua visão aí. Scania, olha de pertinho, olha de pertinho. Deixa eu tirar o óculos aqui pra enxergar melhor. Salve, Alex. Não, mas aqui na sua lente aí que você usa de contato. Eu não uso lente de contato, Scania, você não vê minudibriar não. É, peraí, eu já te confirmo. É preta feita na renda. Não é, não é. E você usa um delineado também, que parece que você tá seis meses sem dormir. O Pedro também não vê assim. Vai arrumar mais, ó. Ô, Alice, tá onde? Deixa eu virar, vem aqui na luz. Alice? Tá em reunião. Ah, tá. Em cima do... Ah, eu vou pegar lá dois explosivos. Aqui em cima, pai. Quer dizer, eu vou fazer dois explosivos, né? Vou falar. Ah, dois explosivos é quatro fios, duas coisas, dois plástico duro. Hum, pilha não tem. Se você for dar coisa pro explosivo, você tem que cobrar a meta dele também. Não, porque ele vai explodir pra gente, né? Aí não é pra outra pessoa. Duas, plástico duro, quatro fios de energia. Dois, circuito. Tá faltando o quê? Bateria, pilha, sabão. Tá, pilha não tem. Tá. É isso, não é? Deixa eu ver o que mais que falta. Eu acho que tá faltando algum dos itens. São só esses três aqui. Salve, mama! Vai. Salve, Pedrão, aí. Tá de boa? Amém, amém. Graças a Deus. Só isso, Pedrão. Ô, Pedro, placa tá tendo ou tá ruim? Já confirmou pra você. Ó, falta sabonete. Dois sabonetes e duas baterias. É, peraí. Duas baterias eu vou lá comprar. Peraí. Beleza, beleza. Placa tá tendo ou tá em falta? Até tá, até tem. Entra no carro e fecha o porta-mala pra mim. Tá, é o Alex. Cadê o Alex? Vai lá, vai lá. Tem placa aqui, ó. Tem chave de fenda aí? Tem, tem, tem. Na real não tem, não. Tá com gasolina? Eu tenho aqui, Alex. Ô, Pedro, são dois sabonetes e dois... Duas pilhas, né? Dois sabonetes e duas pilhas, isso. Eu vou pegar a munição lá pra fazer. Tá. É... Munição de pistola. Munição de sub. Pistola, sub. Acho que tá melhor pegar munição de sub. Pegar dez caixas. Menos dez caixas. Munição sub. Não. Talvez o item possa vencer. Pera, o quê? Pergunta meu bobo. Se tem os materiais... O... Vence. Os itens vencem. Os itens vencem. E aí, qual que é a fita? Tipo assim, ó. Vou... Por exemplo, tô com dez munições 95 de sub. Quando eu fizer... É... Quando eu fizer... Capoeira, você vai. Não tá no rádio. Pólvora. A pólvora volta 100%, tá ligado? Não, esse é o Alex... Outside... Quer dizer, que não é outsider, mas que... Aqui é o Alex, que não é do gueto. Vamos ver, as munições vão voltar full. Quer ver? Vai. Ó. Full. Peguei, não. Sabanete. Aí. Pilha. Não foi a pilha. Pilha não foi. Ah, não é esse patrão. Não, esse aqui não. Tem o Alex os patrão, mas não é esse Alex. Vou botar a placa aqui, gente. Ah. Tranquilo. Tranquilo. Caralho, já voltaram, já? Aham. Meu primo, eu te buscando, mas não deu tempo que eu tava fazendo corre, viu? Demorou, demorou. Salve, primo. Salve, Pedrão. Na paz. Amém. Tô bem demais. Só fazendo uns cabum aí? Ai, caralho. Tá foda. Ai, aqui a chave de fenda, Pedro. Vai pra direita, isso. Eu te dei a placa já. Sim, sim, já. Ah, tá. Ô, primo. Tomou cor de multa? Tomei dois mil e oitocentos só. Ah, pão. Ele queria me dar 73 fugas. Bota só os dois aí, eu divido. Falei tomar seu cu, tava no P2. Boa, boa, boa. É, então, essas 73 fugas são pra mim, tá, cara? Hoje eu fiz todas as fugas sem placa, tô fudido, mano. Como é que é, Alex? O que aconteceu com o carrinho meu? É, seguro. Depois eu peço. É entrada? Ah, pode ir pra. Tá tranquilo. Tá em casa. Fala, Pedro. Salve, Pedro. Salve, salve. Como assim é entrada? É entrada do quê? É isso. É... O que mais? Vamos aproveitar. É, alisei, né, gato? Ah, progressiva. Eu tenho que cobrar do Voz. Ah, tava na hora, né? Não. Tem o Alceu, Quindim, Gordão, Magrão, Vini, KN, Will, Isa, Cris, Sesh e JB. O que que pega? O que que pega? O que que vai arrumar agora? O que vai arrumar agora? Não. Tem lá, boys? Quem tá aqui? Uhum. Sim, sim. Vermelha. E aí, Pedro Mollis. Salve, Pedro Mollis. Ooooooh. Salve, Pedro Mollis. Oi. Eu vi um bagulho na internet, citei aí, cachorro. Salve, salve, molecada. A verdade, sabe o que é isso. Eu vi um bagulho na internet, citei aí, de uma rapaziada falando que usar desodorante é uma coisa que é uma lavar cerebral que as empresas fazem pra ganhar dinheiro em cima de nós. O desodorante, na verdade, ele tem prazo de validade. É duas horinhas cheiroso, depois ele chumbreia com suvaco, de propósito. Ah, é? Bota fé? Então, li a fanfic na internet. Mas então não pode usar desodorante, Alceu? A fita é não tomar desodorante e tomar banho todo dia. Não tomar desodorante é bom, né? Não tomar desodorante... Não tomar... Não usar desodorante e tomar banho todo dia. Não, mas eu só tomo banho de sábado, não tomo eu, então. Não, mas eu tomo banho todo dia e uso desodorante. Não, eu tô fazendo certo então. Pô, mas será que é o filtro placenta, Alceu? Porque quando não passa desodorante, eu sou... Não, não, parece... Parece que eles fazem efeito... Ô, Pedro, imagina que o seu suor tem que sair. O desodorante, ele lacra o suor. Ou seja, você vai feder por dentro, irmão. Quando sair, isso aí vai dar um trabalho. Tá me entendendo ou você não tá conseguindo? Fecha os poros, né? Entendi, entendi, entendi. É, mano, você vai estar lacrando os poros. Faz sentido, moleque. Tô falando, pesquisa no WhatsApp de vocês pra você ver aí naqueles grupos. Tô, entrei num grupo aqui da rapaziada do Brasil. Eu odeio o Bolsonaro. Ô, tem que passar o que talquinho? Pedro Molho, então eu cheguei no... Eu não achei o counter, tá ligado? Entendi. Mas parece que eu já desodorante. Ah, você anota? Anota, anota. Tá bom, anota lá que eu vou guardar. Eu só vou guardar então, tá bom? Tá bom. Quer ver de novo o que você colocou? Não, relaxa. Nossa, gente, o Dante tava escondido atrás do Kim. Atrás do Kim tava. Ninguém viu. Caralho, Dante. Tava no fundinho ali. Opa, dá uma... Pensei que era cocô de pombo. Caldo do céu. Ó, mas não é pra ficar no gueto aqui, não? É, dá uma segurada. Eu só queria trocar de roupa antes que você não apareceu no bagulho da corte. Tá usando agora óculos, Pedro Molho? Nem precisa, nem precisa, Sérgio. Ah, trocaram todos os meus óculos. Tá lendo, Sérgio. Tá problema de vista? Nada. Acho que agora eu tô, porque eu tô usando óculos de grau, não tenho grau, né? É. Agora eu tô. Afinal, é antitranspirante, vai tapar os poros. Ó, tem um kit aí não, o cabelo? Tem. Não, se você vai a orota pro hospital, não tem por que pegar o kit também. Não, mas eu não vou pro hospital. Eu anoto que eu... Desodorante e antitranspirante é diferente. Um tira o odor, o outro impede que você surja. Eu acho que ele vai anotar. Eu anotei, é que é pra eu anotar. Não, depois eu te paro, qualquer coisa. É. Que ele disse que tá acertando a liberar o suor. Hum, eu tenho que cobrar um monte de gente, véi. Ué, então o que que usa? Tá com dinheiro? Nossa, falando nisso, o Kim, 7 mil, viu? Eu? É, encomenda. Nossa, é pior que eu também tenho que pagar. Pedro, eu paguei, não paguei, paguei. Pagou, pagou, pagou. Nossa, eu sempre esqueço, véi. É duas que teve, não é eu, Pedro? Eu paguei também. Nossa, eu não sei, pra mim é 7 mil. Tá, 7 mil pra você, né? Isso. Não, mas... Só pra mim. Ué, se... Ah, você não me pagou não, é verdade. 7 mil, 7 mil, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Agora que eu vi que era o Seth falando. Mano, eu tenho que acreditar muito no Pedro Moris. Se o Pedro Moris falar assim, não pagou, eu pago 10 vezes pra ele, porque eu realmente esqueço. Não, não, pagou já, pagou já. Ô, Glória. Tem que lá pegar. Quanto que é? 7 mil, hein? 7, 7, redondo. 7, redondo. 7, 7, 7. 7, cara. Bom jeito. Salve, Magrolas. Hein, Magrolas. Salve, Magrolas. Magrolas. Parai, Magrolas. Hein, Magrolas. Ô, o outro é de 10k, mano. Não. Ô, Magrão. Magrão, já aproveitar que você tá aqui, men, 7 conto, Magrão, encomenda. Quanto que é? Dá no total aí, vou botar nada. 7 mil. Eu vou vender meu clienteio, mano. Tem duas, né, eu acho. Ah, eu não sei, eu tô controlando só a minha. A outra é 9.800. 9 e 600 do Game, né? Tem uma moto com chave, mano. Tem a minha. Nossa, onde tá minha moto? Aqui, uai. Tá sem chave. Presta aí, eu vou pegar lá a grana. Uai, mano, alguém pegou, então. Então fodeu. Ué, quem que pegou, meu amor? Eu vou de carro, vou de carro. Ah, tá com o... Flores. Tá com o Flores, tá com o Flores. Hein, Flores. Oi. Você tá com a moto da minha chave? Hein, Pedro. Oi. Putz, tô pra caralho, mano. Meu Deus do céu, eu tenho essa mania de... Oi. Eu tenho essa mania de ficar na mão. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Será que dá tempo de ir na Bênis? Que isso? Porra, é esse magrão. Meu Deus, é o magrão. Ah, lá, o cara chegou voando. Ah, mano, eu não sei. Se eles quiserem sair, os caras que falaram pra ficar no gueto aí, o James, o América Alice. O que que tá pedindo? Ah, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou, nossa, eu preciso beber água, eu preciso beber água. Ah, pode ir pra... Nossa, eu preciso beber água e comer, na real. Desça de pica, a chave da moto. Já dei já, desgraça. Ué, não dei pra... Não dei, não? Os ali e o carro viraram patrões? Não. Tá com a moto da minha chave? Eu falei isso? Tá com a moto da minha chave? Eu amo quando a pessoa grita mais sala normal. Você só ouve um gritão no fundo, assim, né? Pô, aqui vem de água de coco. Aqui embaixo? Ai. Eu passei pro RG errado? Ué, eu passei pro 51, não. Vende? Olha, então tem uma forma de se alimentar aqui, sim. Tem uma forma de se alimentar. Dele era um 3-1? Não, era 5-1, não era? Não, era 5-1, chat, era 5-1. Eu passei pro... Alimentar não, beber? Não, mas a água de coco enche o bucho, um pouquinho. Como que tá, Pedrão? Olha, não tava, a gente não mostra. Salve. Podia pagar o Icalemba, né? Pagar? Sim. Por quê? Você quer o dinheiro? Sim, se não fosse nós, eu não tava namorando. Tá, mas isso é bom, será? Acho que vocês tinham que pagar, não? Pensando assim. Ué, você não queria namorar, você falou? Você e o Kalemba falaram que namoro é ruim? É ruim, mas você não falou que queria namorar? Ah, eu aceitei o namoro, né? Sim, você viu? Se não fosse eu e o Kalemba, você não estaria namorando hoje. Mas será que você é bom ou ruim? Não sei. Aí fica a dúvida, né? Você não gostou de namorar? Não mudou nada, Cor. Ah. Ah. É. Pedro, você não escuta? Tô na escuta, tô na escuta. O cara acha que o... O caixa aí de pegadinho de tudo da cidade inteira tá... Tá pro problema. Ah, é mesmo? É. Sabe quem que vai ter um problema também? Hum. Você. Por quê? Porque sim. Né, Miguel, é isso não? Não, pô. Ah, não mesmo? Sério mesmo. Eu fui em dois caixas. Eu fui no... Do posto aqui. E fui lá naquele posto lá do Vanilland. Tem dois? Pera, é sério? Tá mesmo zoado, tá ligado? Não, é. Tá o seu. Tá tudo em manutenção. É sério? Aham. Não é minha atenção de louco? Oi, Pedro, tô na voz. Não. Tá no... Tá na rua? Tô no gueto, tô no gueto, por favor. Ah, cara, achei que tava na rua. Quer alguma coisa? Foi lá comigo, pra tudo ver? Não, não, não. Se você estivesse na rua, eu ia perguntar se você sabia de algum caixa que tava funcionando, que aparentemente os caixas tão com problema. Do gueto não dá pra sacar de... Olha o apê do Bahamas, confia. Fui lá depositar uma grana e não consegui. É mesmo? Aham. Mano, tá aprendendo a... O meu apê. Vê esse aqui do por, vê se tu consegue ver, porque pra mim... Deixa eu ver. Tá escrito manutenção na tela. Pior que eu acredito, pior que eu acredito que tá com manutenção mesmo, sabe por quê? Porque eles fizeram uma mudança no dinheiro, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu fui... Vamo lá. Porque eles fizeram uma mudança no dinheiro lá, chat. Tá conseguindo? Tô. Tô não conseguindo. Calma aqui, deixa eu... Acho que eu vou comprar um chazinho ali, peraí. Tá bom. Caralho, mas será que ele não tá metendo louco mesmo? Eu acho que ele não tá metendo louco, chat. Eu acho que... Ah, acho que ele não tá metendo louco. Eu não acho que ele tá metendo louco. Ele não teria ido tomar chá. Ah, vamo aproveitar, vamo aproveitar e ver isso aqui, ó. Vamo ver o negócio que cês falaram do Megamall lá. Ah lá, fibra de aramida, meu amigo. Ah lá, que cês falaram. Ele tem que dropar a grana que ele tá aí na mão. Será que é isso? Vai. Será que é isso? Qualidade de acoletar nos outros? Ah, é porque lá quando envolve dinheiro é foda, né? Quando a Silvia faziam colas... Uma. Quer dizer, eles tiraram o crafting lá da onde tava. Que que serve essa fibra? Pra fazer colete. Só que eles tiraram o crafting... Da onde tava. Então agora a gente vai ter que descobrir onde é que é o novo crafting. Pra ir... Descobrir... Quanto coisa. O povo tava dando meta? É, então. Eu não entendi exatamente... Eu não entendi exatamente o que aconteceu. Não, eu tenho que pagar. 9.600 pro James. Na real, eu não entendi se era pro James pra quem que era. Deixa eu ver. 9.8. Não sei se é pro James. Ou se é pra Bia. Vamos esperar. Talvez o único que eu deva saber... Vamos ver se dá pra puxar a loja, só de curiosidade. Tá louco? Não, o James já me pagou, gente. O James já pagou. O James foi um dos primeiros a pagar. O Bic falou que trocou de lugar. Mas a questão é... É... Vai ser um negócio... Vai ser um negócio que eventualmente todo mundo vai saber, tá ligado? Então eu não sei. É, pera, o quê? Talvez o único... Não, não sei se o único a saber vai ser Jesus. Vocês acharam aquele lugar procurando? A galera dava meta de onde era o lugar. Mas aí a... Eventualmente todo mundo vai saber. Não? Eventualmente vai ser tipo... Sei lá, uma loja. Pedro Moli, tá por onde? Na voz, na voz. Não, mas tá por onde? Tô na lojinha do... Do posto do gueto aqui. Tá puxando? Dá pra puxar. Não, não tô puxando, mas... Tô esperando o... O Kimbo que foi tomar um chá. Tá por onde? Não tá, né? Ô, Pedro. Eu queria ver as contas que eu tenho pra acertar, mano. Tá ligado? Que é brotar aqui no... Ó, é 9.800 pro James. 7.000 pra mim. Fora a meta normal. Tem mais alguma coisa ou não? Mano, que eu sa... Você teve encomenda pessoal? Teve. Tive, tive. Puta, vou zerar a grana, hein, parceiro. Encomenda... Tá, beleza, Pedro. 5.100, seu. Chegou as paradas pessoal? É... Só com a Bia pra pegar. Pode pá, pode pá. A parada pessoal eu já paguei, mano. Na real. 5.100? 5.100? É, anotado aqui é 5.100, seu. Não, eu paguei 25 e 100, que era o valor do bagulho que eu comprei. Vou explicar. Isso. É? Então, mas por que que eu tô... 25 e 500, 25 e 500. Eu tenho. Mas por quê? Aí. Eu tive que pagar. Então, eu paguei minha pessoal. E depois tive que dar uma porcentagem, porque rolou invasão. E muitos dinheiros do pessoal... Ah, molecada, invadiram nós. Não tô sabendo não, desgraça. Putz, então o seu é 30 e tanto, ó, o seu. Não, 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 não. Então o meu é 5 e 500, isso aí mesmo, então. Ah, os 25 você já pagou? Já paguei. Ah, bom. Obrigadão, Kim. Isso. Nossa, pedregulho. Brotaram aqui, acharam as coisas nossas enterradas aqui, men. Pois é. Acharam. Tá botando fé? Menos nós perder os bancos na bala, né? É. Pelo menos perdeu os fuzils no banco, né? Molecada, mas isso aí não adianta. Vocês estão ligados. Ah, então é 7, 12, 12, 21. 21 e 800, ó. O seu é o que você precisa pagar. Não, não é. É, porque é 7 mil pra mim, 5 mil e 100 pro gueto. Na verdade, 21 e 900, então. Ah, tá. 9 e 800 pro janeiro. Isso, isso, isso. Total. Tô indo aí dar o dinheiro. Tô indo aí pegar o dinheiro. Fechou, fechou. Monta aqui, monta aqui. Armado, ó. Não queria ir pra pista sem arma não, moleque. Aqui do lado? Tá, monta aí, né? Passa no baú ali. Vamos ali. Tá, pedregulho. Então, 9 e pouco de encomenda pro James. Isso, 9 e 100. Arma? É MK2, umas fitas sim. Perfeito, perfeito. Ah, e o 7k de encomenda pro C de muni? É, 100 muni de PT, 200 muni de sub e o 8 do Beretta. Show. E o 5 e 100 é da minha .50. Fechou. 5 e 100 é só .50. Ó, men, que fita é essa aí que os caras tão com medo de alguém pegar um dos nossos? Eu não tô entendendo a lógica, Pedro, porque assim, o cara chegou no gueto, bateu na patroa nossa, na cabeça dela e achou ruim de morrer, irmão. Então. Não tem que deixar ruim, mano. Eu não entendi exatamente qual que foi. Não é simplesmente pega um dos nossos e mata. Não existe lógica, tá ligado? Eu tô com coda? Existe, existe, na real, né? Pros caras facção da RJ. Nossa, acho que eu tô sem coda. Tô sem coda. Pedro, consegue repetir o valor lá que eu não tô lembrando? 21 e 900. Eu pago pro seu, pro Gueto? 7 conto? 7 conto pra mim, 9 e 800 pro James, 5 e 100, só deixar no baú mesmo. 7 redondo pra você, né? 7 redondo, 7 redondo. Firmeza. Quanto pro James? 9 e... 9 e 800. Ai, caralho, foi mal mexendo a conta sua. Pô, vou vender meu gesto e meu virgo, men. Vou ficar sozinho o caminho. Aham. E vou pegar da outra. Desistir o caminho. Vai ficar... Ai, ai. É o caminho e double. Aí eu vou pegar um... Desistir. O que rolou? Então, eles estavam contando mais cedo. Eu não entendi exatamente. É... Valor... Peraí, vamos lá. Então o Kimbo... Calma aí, Pedro. Olha, 9.700 pro James, né? 800. Indim, pago ao seu pago. Pedro, mas não. Sobrou 100 nessa conta sua aí, cuzão. Não, porque é 5 e 100 pro Gueto. Então, sobrou 100zão ainda pra gastar de malandro. Você sacou quanto? 21 e quanto que você falou lá mesmo? 21 e 900. Então, bota fé que sobrou? Não faz sentido sobrar, garante. Faz sentido, Pedro. Pensa comigo, ó. 7.000 com 5 e 100. 12 e 100. Mais 9 e 700? 21... Não. 9 e 800 pro James. Ah, então eu roubei 100 de malandro do James. Foi mal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que sobrou assim? O James tá na cidade? Não falei com ele hoje não. Tá, 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 tá. Eu acho... Então, ele tá? Ele tá. Eu acho que eles estão indo em reunião. Muito ruim o lugar pra ele. Ruim, né? Ah, eu acho que é. Mas bota no fundo do baú. Nápis. Tem uma grana lá embaixo. Não, mas é... Eu quero deixar avisado antes. Vem a seu. Fala comigo, muito bom. Todo mundo vai saber dos coletes, mas a meta é quando tá acessando a mecânica... É. Mas eu não posso dar rolê de luz da noite, não, mano. A gente ia ter que ir no outro carro. Mentira. Mano, ele tá pro... Tipo assim... É o seguinte... Fúria da noite. Fúria da noite. É o Fúria, não. Eu botei ele branco agora. É a velocidade da luz. É o que você tá falando, porra. É o carro dele, cara. Ah, não é o seu carro. Não, né? Vai diar o caminho. Vambora, então. Eu quero fazer um set drive nos carros. Eu quero pegar um ZR350, um Ariane, eu quero pegar um carrinho, Pedro, baratinho, só pra ficar na pista. 350 não, primo. O primo não, o Alceu. Vai ter que comprar o seguinte. Se tiver um retino, compra, mano. Apareceu um Pernumbra Retro e apareceu um L de Retro Custom pra mim. Tô pensando em um dos dois. Vai no passado de reunião, tá? O L já acho que é melhor. Fechou, fechou. Vão lá, vão lá, vão lá. Will? Ah, foi o personagem do... Foi o personagem do Gus que morreu? Olha, cara. Cheguei nessa sala de reunião, só tenho nessa por aqui. O que eu vou mandar aqui hoje, tá? Que o Américo mandou aí. O teu patrão, né, pô? Ah, o Américo mandou aí passar o L.A. Vai invadir aquela porra lá de cima, lá e a Fórum Dive vai ser nossa, demorou? Para de gritar aí, por favor. Opa, já tomei baculejo. Mas eu concordo, vamos ser nacional. Caralho, Jemim, tamo junto. Peço perdão, viu? Ai, é o seu. Tomei baculejo, mas falei boa. Aí, então, molecada. Não, não posso gritar muito alto. Chega geral pra ele. Fala na moral, fala na moral. O Américo falou, vai reunião do geral. Já trouxe geral pra cá. Se não tem, veio. Aí, molecada, ó. Geral vai se armar aí, né? Vai subir na Fórum Drive lá, a partir de lá. Agora nosso gueto vai acabar lá na Denise lá, demorou? Vai começar aqui, o posto aqui vai ser nosso. Faz o redondo ali, a meia lua na Fórum Drive, pega a loja de roupa do gueto ali, tudo é nosso nessa porra. Fechou, é isso. Loja da Denise, loja do posto é nossa, do José Aldo aqui da frente. A sua é nossa. Wilzão. O Jamal também, né, o cabeleireiro? Sabe o Wilzão? O Jamal é nosso. O Jamal sempre foi na sincera, né, Magrão? Você dá licença, Dante? Nossa, o Jamal tá... O Jamal que tá... Quer dizer, o Jamal que tá cortando o filho do Jamal agora. Jesus motherfucking Christ. Fala comigo, irmão. Amém, amém. Ô, ele teve informação, se Deus quiser. Melhor agora. É pro Outsider vim também? É... Não. Não? Uma pergunta. Eu acho que não. Foi combinado. Chate, entendi. E nada de autorização do colete. Nada? Nada. O que Jesus queria? Sei lá. Eu queria saber as novas dele. Eu conheço Jesus, que é dinheiro. O que você tá fazendo, Divino? Tá peidando? Não, cara. Eu tô tentando subir uma mesa, só que... Acabou meu fôlego. Meu Deus. Parece que tá peidando. Não, pô. Que isso? Mas quem tá cortando agora é o Jamal, o filho do Jamaica. O Jamaica aposentou, quem tá cortando é o Jamal, o filho dele, entendeu? Na tacada, hein, mano. Mano, o cara deu na tacada da nossa patrô, mano. Como é que foi isso aí? Alguém sabe explicar? Quem prefere? Eu vou explicar, velho. Vai, Vini, eu quero o Vini, eu escolhi o Vini, vai, Vini. Tava lá perto dos caras lá, mó tranquilo, fui trocar ideia e pá, comecei a tossir. Porra, tosse infernal, logo como, deu até dor de garganta por causa da tosse. Na hora que parei de tossir, fui recebido na bala. Na bala? Os caras dando tiro? Na bala, na bala, na bala, e de fuzil. Como assim? Não, então você chegou no lado errado. Não, você chegou depois. Não, posso falar. Os families apareceu no posto de graça, eu tava lá quando eles apareceram, com um monte de taco, papum pum, um low deles, com um monte de taco falando, ah, o posto aqui é nosso, aqui não sei o que. Um monte de taco. Aí eu, bonitão, desci pro gueto, falei, rapaziada, tem um monte de gente ali com taco usando o verde falando que o posto é desse. Aconteceu? Subimos com o que tinha na mão, com o recurso que existia. Subimos lá, tá, pum pum pum. Qual que era o recurso que existia, só pra tu me der? Combate, PT, alguns tinham taco. Quem não tinha taco, ia no que tem. É isso, tá certo. E aí subiu o... E nós não íamos apontar PT pra eles. Daí a Alice parece que foi discutir com não sei quem lá, e o cara deu uma palada na cabeça da Alice. Ahhhh. No posto, e aí o Kimbão já apontou a cara dela, já falou que ele tava errado, já catou o cara, deu uma surrona nele, e o Kimbão matou ele na tacada. Moleca, atenção na palavra aí. Falei com o Jesus aqui, ele foi ligar a respeito dos coletes, parece que ele teve um problema na importação da máquina aí, parou na alfândega, estão taxando ele lá. Aí parece que ele vai ter que viajar pra Curitiba pra resolver esse B1. Polícia Federal, né, tomando o cu, coitado. Aí parece que até amanhã vai tá legalzinho isso aí. Coisa boa. Hoje eu procurei. Pelo amor de Deus. Então, ele falou que tava até fazendo um carregazinha de colete, mas era cinco por dia e já foi a cota de hoje, tá ligado? Então já ouvi já o senhor, que eu vou contar aí o que aconteceu, men. Nós tava lá no posto, na moral, chegou os families de Sultan e fuziu na mão, tá ligado? Tô brincando, taco na mão, taco na mão. Fala, não sei o que, não sei o que, esse posto é nosso e os carai. Daí nós subiu com o que nós tinha, equipamento que nós tinha. Quem tinha ataque foi de Itá, quem não foi, quem não tava foi de Bereta. Aí como? Chegamos como? Não ia apontar PT nada, né? Aí o mano chegou lá, a Alice começou a bater boca com o rapaz, o rapaz pegou, ele deu-lhe uma tacada na cabeça. Kimbão, poucas ideias, já logo sacou da PT e matou o rapaz. Ligeiro. Boa. Não, matou na tacada. Na tacada. Melhor ainda, desfigura, caixão fechado, caixão fechado, Kimbão. Posso explicar a versão agora? Vamos lá. A sua versão agora. Gostou, gostou? Adorei, você é muito bom nisso, parabéns. O que aconteceu foi o seguinte, mano, eu tava subindo ali no posto, pra comprar o lanche aí que eu tava cheio de fome. Cheião, cheião, isso é que é foda. Deixa eu ver, mano. E a dona, a dona Zezé ali da casa 5. Consegue ouvir nós ali? Consegue ouvir nós ali? Conseguiu, cara. Zezé, a gente fina, a gente mais... Mal humor, né? Falou que tinha um rapaz aí pichando a rua aí. Mal humor, né? Ah, no CD for Life, é, Femines e o caralho é 4. E ela mandou apagar aí. Aí eu falei, beleza, dona Zezé. Você sabe quem é o maluco? Ela foi e me mostrou uma foto no celular dela, uma com os cabelos enroladinhos. Hum. Aí eu dou posto. Fui comprar o abacaxi e tava voltando que aparece. Cabelo enroladinho. Cabelo enroladinho com a gangue dele lá dos... Hortifrute. Tá certo. Perdi. Aí... Perdi. Falando que o posto era dele, queria ralar, o caralho é 4 e o sozinho na bike, né? Aí eu desci da bike, vi com a hora do cara, o cara foi... Meteu o louco de pegar a minha bike. Aí vocês chegaram. E se chegou a Alice pra falar com o cara, o cara deu duas tacadas na cabeça dela e eu puxei a PT, mano. Isso aí parece coisa de louco lá no posto, tacar duas tacadas na cabeça de alguém. Isso é coisa de maluco, né? Aí, que maluco. Foi de louco chegar no posto... No posto com o taco. Doido demais. É morte, mano. Só rolou o que rolou, tá ligado? Matou a cobra e mostrou o pau, né? Exatamente, cara. Eu falei pra ele a verdade, mano. Eu falei que a gente é gangster, que a gente não fica de brincadeira com o nosso de taco pra lá e pra cá, não, mano. Isso é coisa de bater com o taco, é coisa de louco. Mano, você tem que falar pra esses caras que veio do Brasil que é muito diferente uma parada do RJ pra uma parada aqui em Los Santos, tá ligado, irmão? Bater com o taco é coisa de louco. A gente só quer fazer nossa grana, gastar o nosso dinheiro, comprar ouro... Uma vez deu uma bobreia, né, Pedro? Mas é coisa de louco, Pedro. Coisa de louco, coisa de louco. Não, mas a situação foi diferente, Pedro Gullo. Coisa de louco usar o taco. Coisa de louco naquele posto. Não recomendo. Eu acho besteira. Besteira, besteira. Vai de pelo menos fuzil nas costas naquele posto lá. Taco é coisa de louco. Fuzil tava de fuzil. Eu acho que tava de fuzil. Eu acho que tava de fuzil. Ah, coisa de louco. Eu adorei ficar assim. Viste balas. Eu fuzi ali a camisa. Tenho certeza, Gangston. Ah, já tive um BOzinho lá já, mas é coisa de louco. Porta de engraçado. Pedro, qual a sensação de estar na piscina dos caras naquele posto lá? Ah, mó sem graça, não tem água aquela porra. E tá, como é que é, alvenaria, venil, fibra? Ah, é aquele, sabe aquele... Azulejo. Não, não é azulejo. Ele é aquele, meio que aquele papel de parede que imita azulejo. Sabe que é meio... É vinil, vinil, vinil. É vinil que imita azulejo. Se você ficar me buando aqui, eu vou coringar de um jeito. Caramba, porra lá, amor. Você fez uma sombrancelha com tatuagem de rena. Você tá tiltando comigo agora? Tatuagem de renda. Não é rena, é sombra. É sombra. Renda? Sombra da Avon. Comprei. Avon, né? O portador do Brasil. Entendi, entendi. Alceu, acho que tá com problema de drenagem a piscina dos caras. Hum, pedregulho. Isso aí eu tive um problema também com o primo que teve no Brasil. Lá tem que refazer tudo do cachorro. Então, os caras não estão enchendo por conta disso, entendeu? Não, e se deu problema hidráulico de vazar cano, o cachorro já era. Tem que refazer a piscina. É, isso aqui é foda. Chamar pedreiro, chamar trator, arrancar e começar a outra. Isso aqui é foda. Mas fala a verdade, Pedro. Lá tem piscina, tem churrasqueira, tem uma área de lazer. Ah, área de lazer é coisa boa lá, viu, molecada? Vou falar, não deixa a desejar, não. Isso aí é coisa que a grama do vizinho é mais verde, gente. É, mas o seu mais vai ver, os caras tem até apartamentinho, brother, bota fé. Apartamento? Tem prédio, é. Negócio estruturado lá, pô. É o complexo. Não parece um gueto, parece uma vila do Chaves, parece um... Logradouro, né? É. Tu conhece muito bem aquilo lá, hein, Pedro? Porra, se não conheço. É... Gerência, cola aí. Gerência, cola aqui atrás. Dá licença, gente. Dá licença, molecada. Meus amigos, hein. Os meus amigos são gerentes. Os meus amigos são gerentes. Os meus amigos são gerentes. Caralho! Loubrado, duro, defesa. Agora saiu... E aí, Jaiminho? Mano, quer ver? Eu tô te devendo uma moeda aí, ó. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É... O Farondrive é nossa já, molecada. Cadê o Will? Cadê o Will? Ih, o Will tá vindo. Olha como ele vem, olha como ele vem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. É o Edg Johnson, bravo. Mano, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Mano, o que que... Ó, o Américo não... Ô, desgraça! Para de gritar, porra! Para de gritar, porra! Desculpa, te dou um beijinho depois, cara. Ó, o que que acontece, mano? O que vocês acham, tá ligado? O Américo não quer ir. Ele é o... É o único, cara. Ele é o único que não quer ir. O que vocês acham da gente juntar todo mundo, passar na frente da Forundrive, ver se tem alguém lá... Ouça, cara, vamos tá na industrial. Se não tiver ninguém, nós entra com o Slow, tira uma foto, manda pro Fuzzle e vamos embora. Gosto! Eu amo essa ideia, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar claro que esse posto é nosso, irmão. Mas ele sabe disso. É que, mano... É que assim, mano... O meu problema é a dor de cabeça que isso vai girar, tá ligado? Vocês sabem... Ah, Américo, ó... Concordo com você, Américo. Mas qual que é o bagulho? Os caras não querem dominar outra área? Eles que se dividam pra dominar duas áreas ao mesmo tempo então, tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas é isso que eu falei, tá ligado? Tipo, cara... O certo... O certo... Tipo, se a gente fosse expandir assim mesmo pra lugar longe, ia deixar uma galera aqui e uma galera lá. É... Se os caras... Se os caras guivaram o gueto pra ficar na industrial... É isso que eu falei, eles deixaram ninguém lá dentro, cara. É tipo, aberto pra vamos fora pra um time. Eu vejo isso muito problema, tá ligado? Só que, cara... A dor de cabeça que vem depois é muito grande pra mim. Mano... Mas que dor de cabeça você acha? Os caras enchendo o saco? Olha, tem dor de cabeça, assim... Uma pica bem grande, mas assim... Eu pego a pica de boa e seguro, mano. Eu seguro a pica também e botar até na boca, dependendo da grossura, molecado. Mas a mergulha é ser basicamente do... Uma invasão, mano. É... Vai ficar todo mundo no telhado de fuzil. É, vai ter isso, eu concordo. É porque daí ia ser assim, ó. A gente invade lá... Beleza. Dois, três dias, eles invadem aqui. Tá ligado? É. Aí depois... Beleza. Ou pega, a gente invade lá... A gente começa a apanhar na rua. Saca? É só pra eles saberem que... Eles têm que ficar dentro do gueto deles, lá na porra da industrial. É só pra avisar, hein, né? É meio um recado amigável. É recado pra eles pararem de... Mano, ó... Todo mundo tem fuzil? Não precisa, desgraçado. Mano, você acha que... Precisa, James, precisa, precisa. Precisa, precisa, James. Ah, mano, não é possível. O Pedro Morin perdeu o meu. Caião, 56 mil na mão. Eu apoiava a pistola aí, mano. Eu também apoio, só que não é por nós, gente. Fala, Jamie. Pelosmente pequenos. Mano, uma hora eles vão ter que aprender, velho, porque o bagulho não se resolve só em fuzil, mano. Eles vão ter que se tocar a hora, mano. O cara tá com uma mente de Rio de Janeiro, moleque, de facção. Sabe qual é o problema desses, cara? O problema é que assim, vai escalando força e o fuzil é a última força que tem. Eu sei que se tivesse alguma coisa acima do fuzil, ia ser sempre nessa coisa, tá ligado? Ia ser bazuca, né? É, na bazuca. Sniper. Eu ia te jato. Molecada, eu acho a ideia perfeita, mas administrativamente falando, gente, pensando nas burcas secas passando depois, eu acho que vai dar bronca. Eu acho que não, eu acho que não. Porque pensa... Fala aí, Jamie. É uma invasão diferente. Eu penso que é o seguinte, isso daqui é apenas uma cobrança. Todo mundo viu e eu mandei todo mundo ficar calado quando aqueles arrombado do caralho tirou foto na frente do Lucky, falou, ah, obrigado pelo atendimento que não sei o quê, sendo que acho que nem atendemos, otário. Atendemos. Ah, então ganhamos dinheiro, então. O Wise atendeu, se eu não me engano. Ganhamos dinheiro. E aí, mano, ganhamos dinheiro em cima dos caras. E aí os caras, mano, tipo assim, foi lá, tirou a foto... Mano, eles não tiraram a foto? Tirou a onda. No bagulho porque tava abandonado? Não tirou a onda? Todo mundo ficou caladinho só escutando? Mano, vamos entrar com todo mundo naquela porra lá, vamos tirar uma foto, mandar pra aquele otário, postar no Instagram, mano. Mas se liga, por que eu acho que não dá problema de burocracia? Pensa assim, que gangue que abandona o território pra pegar outro território, tá ligado? Eu acho que isso é mais leve que uma invasão normal. Com certeza. Não, não é burocracia que eu tô falando. É do burocracia que eu tô falando. Entendi, a reação dos caras, a reação dos caras. Mano, isso é mais um recado dado do que uma invasão, na sincera, né? Não tá tirando nada deles. Sabe o que eu acho? Que a gente tá deixando eles muito na zoninha de conforto deles. Não, mas eles vão dizer que é invasão. Eu tenho certeza que eles vão dizer que é invasão. Mas de certa forma, é, gente. De certa forma, é uma invasão. Só que é uma invasão. Só que é uma invasão. É invasão porque eles são trouxas e abandonaram o território, né? Pra mostrar pra eles que eles são burros e estão deixando o gueto deles, pra todo mundo entrar lá, quem quiser entrar, pra ele ficar numa industrial de bosta. É. Por mim, ele posta uma foto com a legenda, tipo assim, ah, a indústria tá muito quente, aqui no sul tá muito mais de boa, aqui não sei o quê, tipo um bagulho assim, saca? Tipo, pra provocar mesmo. Pô, por mim, na moral, cada um botava uma roupinha de praia, molecada, um short, não sei o que não. Ia pra piscina dos caras, fazia um churrasco, corizão. Não, 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 não. Não gostou, Américo? Porra, aí ficava em volta da piscina dos caras, Américo. Porra, de sunguinha, não. Eu tava, porra, tava ganhando moral aí. Não, não gostou? Ó, porra. Molecada, hipoteticamente, nós tá lá geral, no meio da foto brota um. Que que não é fine? Mata. Mata. Aí, fudeu. Mata, sai correndo, volta pro gueto, pega o fuzil. Ô, grita pra se render, mano. Algema, algema, deixa matar até alguém morrer. Isso que a gente vai fazer não é uma… Nós não vai coletado, né? Nós vai sem intenção de dar um tiro ou não. Não, mas peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. A gente é burro, calma lá. Calma aí, ô, James, calma aí. A gente vai entrar na zona dos caras e você não quer ir coletado? Numa faixotinha, pelo menos? Não, gente. Eu penso que é o seguinte, eu penso que é o seguinte. O que que é a pira, mano? Mano, eu tenho certeza que nem as pipoca dos caras estão, tipo, estão par com essas ideias deles, tá ligado? Não mesmo. Os caras não devem nem estar, tipo, ligando muito pros caras. O máximo que vai acontecer, se acontecer, é um cara, tipo, pagar muito de louco e começar a atirar, tá ligado? Aí ele morre, né? Banca o herói. Aí morre mais um. Só se bancar. Exatamente, mata mais um, tá ligado? Mas sabe qual que é o intuito disso, cara? Não é, tipo, trocar tiro e nem... Exatamente. É avisar eles que eles estão fazendo cagada, entendeu? Exatamente, exatamente. Tipo assim, a cor fazer... É que, mano, é que, gente, no RP não faz sentido os caras abandonarem a... Abandonarem o gueto dos caras. Pra fazer graça. Inclusive, estão tirando na onda com a nossa cara falando que o posto é deles. Tirando a gente lá no taco. E hoje já foi quatro pessoas lá de fuzil, tá ligado? Tirar a gente de lá. No nosso posto? No nosso posto, de fuzil, cara. Ô, gente, peraí, uma coisa importante. Eles estão com asas abertas, entendeu? A gente tem que cortar, gente. Vocês estão ligados que, de alguma forma, os caras vão saber que não é estar lá e não vai ser recebido a tiro de fuzil. Recebido, não. Eles vão vir com fuzil. É isso que eu tô falando. Você sabe que eles vão saber de alguma forma. É intuição boa, eles têm. É intuição boa aqui, né, Cristiano? É, os caras vão saber de alguma forma, sim. Esse assunto é irrelevante, foda-se. Eu também acho. Não quero ouvir ficar falando sobre isso, não. Intuição é na casa do cu dedo. Não, não é intuição, não é intuição. Não, não, mas tudo bem. Tipo assim, esteja preparado pros caras chegarem no gueto deles de fuzil porque a gente vai estar lá, entendeu? Mas e qual que é a pira? Em vez de, tipo assim, comentar sobre isso, é melhor a gente só armar uma estratégia já pensando no que pode acontecer, tá ligado? Sim, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. É de fuzil esperando trocar tiro. Exatamente. Porque assim, gente, desculpa. Mas pra eles, quando eles verem a gente lá na casa deles… De fuzil vai… É, eu acho que é foda, mano. Não, não, não. Mas tipo, se a gente tiver de PT, mano… Exatamente. Se a gente tiver de taco… Sim, sim, eles vão vir de fuzil. Sim, é o que eu tô falando. Vamos de blindado então, foda. Não, presta atenção. Eu vou te dar um exemplo bem razoável. Não tinha ninguém armado. Ninguém. Assim, tinha, só que dentro do cu, né. Só que a gente foi de taco. Os caras pegam e tava quatro de fuzil em cada ponto, entendeu? Tipo, por uma coisa tão pequena que era a briga de posto, os caras armados de fuzil, gente. Tipo assim, pra mim foi a gota d'água, sabe? Mas mataram alguém? Mataram o Vini. Quase cataram o Vini que enfiaram lá dentro. Matar, matar mesmo. Mano, eu acho que tipo, a gente… Desmaiaram o Vini, cara. Desmaiaram o Vini. Desmaiaram o Vini, cara. Tem que fazer os caras se tocar uma hora, velho. Eles tão muito, muito de bom, velho. Infeitaram o Vini e fuzil. Agora eu bati martelo. Vamos invadir mesmo. Ah, porra! É isso, cara! Vai se foder, mano. Tá achando que tá onde, caralho? Não, não. Eu tava sem pacífico. Eu juro pra vocês, mano. Eu tava editando ao máximo trocativo. Eu não tenho fuzil, não, mano. Tava mesmo, pior que tava mesmo. Vai de MK2. Vai de MK2, não é pior. Ô, patrão, deixa eu falar uma fita. Não é melhor nós fazer esse lance de colar lá de low, tirar a foto, colocar um som pra tocar lá dentro e depois já ficar coletado segurando a invasão que vai vir? Não, porque a invasão vai ser lá, o senhor. Não vai ser aqui. Mas, mano… Vocês acham… Não, não. Mas, pelo contrário, a gente vai estar defendendo o gueto deles. É, exatamente. Eles vão estar invadindo nós no gueto deles. Eles vão estar invadindo a gente no gueto deles. Nós sabe segurar uma invasão lá, molecada? Ô, filho… Ó, vou falar que assim, infelizmente, lá eu conheço bem, viu? Ah, não tem problema, não. Deixa o paradeiro, filho, acabou. Deixa o nóis em cima do branco. A gente já fez isso. Ô, o senhor, nós já fez isso, lembra? Pedro Ergulho, já fizemos isso antes. Já fizemos, meu e tu de MK2, filho. Eu lembro, até tem um guspão na cabeça do falecido Dom. Não, bicho burro, não foi… Não, caralho, não dessa vez, não. Outra vez, não é de MK2, Alceu. É. Então, porra. Mas como é que você deu um guspão do falecido Dom se o Dom não estava lá? Tinha só um gato pinão, tinha um mano só, lembra? Hum… Que não é que vai ter feito nada. É, é, é. Teve outra vez que a gente vai dividir o fuzil que eles sequestraram a Stephanie. É… E daí a polícia veio depois, lembra? É, foi essa vez, foi essa vez, caralho. Que a gente amassou a polícia também. E a polícia foi embora. É, ó… Molecada, por mim é isso. Molecada, mas perdeu 16 fuzil, depois perdeu mais 16. Calma lá. É, eu tô vendo duas opções aqui. A que é inteligente e a que é óbvia, tá ligado? A que é óbvia é a que o Américo falou, se vocês quiserem, tipo, preparado. Eu penso que, tipo assim, o que que dá pra fazer? É… Davi Matocin não, gente, ele tá falando de outra. Calma. Já explico. Deixa uma pessoa olhando pra ver se não tem ninguém, bota até o outside no meio, tá ligado? Bota, tipo, pra entrar lá. Não, não, não. Outside não. Não, não, não. Outside não. Mas não tem nada a ver, né? Não, não, não. Tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim. É, eu acho que não, Jaminho. É o problema, é o problema. É BO. Ah, tem bastante gente. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Não, 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15 cabeças, tá bom. Não, mano. Não, a gente não sabe o que pode acontecer. Se os cara vem no tiro, James, deu medo, entendeu? Deixa eu terminar a conclusão. Calma aí, beleza. Tá em 16, mano. Não leve, então. Beleza, não leve. 15, 15, mano. Não sei. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Só que aí… Tipo assim, a outra opção, a gente faz o que a gente tava falando. É só entrar, tirar a foto e meter o pé, tá ligado? Ou vocês querem tirar a foto e ficar lá, toma nação de inglês. Ah, a gente quer mostrar pra eles que nós tá lá, viu? Eu não sei. Mas vocês acham que os cara não podem acabar vindo aqui, não? Eu acho que… Eu concordo, sim. Não, os outsiders vão estar aqui, fazer a mesma coisa que nós. Ficar aqui. A questão é… A Alice já foi com a extrema de hoje, já, né? Falou, eles gritaram falando que eles vinha lá. Então assim, se a gente fosse lá e tirar essa foto, a gente tem que defender aqui. Então defender lá que é mais fácil, vai aquele lugar pra nós. É, é mais fácil. Já vai pronto, né? Ou a gente pega, tira a foto lá e, tipo, resolve na pista, tá ligado? Nossa, eu não sei se defender lá é mais fácil, não. Não vai ser só na pista, inclusive. Na pista não vai ser, senão vai ser pra sempre na pista mesmo, de verdade. É, mas a gente sabe que não para. É porque, mano, eu tava querendo evitar o máximo invasão. Já rolou, cara, já rolou recentemente muito, cara. Ah, mas a gente não controla os caras, tá ligado? Faz anos, velho. Isso que é foda, tá ligado? Porque, cara, querendo ou não, velho, isso é muito prejuízo. Vai bem mais fácil. Eu ia falar pra simplesmente ignorar os todos. Eu não sei, que a vez que… Os caras vindo no poço, querer crescer pra cima da Alice e atirar no vinho, não dá, mano. Américo, deitado vinho de fuzil. Não dá, não dá. Cara, isso que é foda. Me deram duas tacadas na cabeça, velho. Me deram duas tacadas na cabeça, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai tomar cerveja, né, safado? E tipo assim, eles tentaram me deitar e deitar a escada. Eu não caí por um tiro, velho. Poxa, Jesus tá me ligando. Eu tô ligando? Eu acho que se for de PT, velho, uma hora… Eles não vão vir de PT. Mano, mas eles têm que se ligar, velho, que uma hora o bagulho não é fuzil, tá ligado? Mas é o que eu falei, é um aviso, entendeu? A gente tá dando um aviso pra eles se tocarem e pararem com essa palhaçada. Mas, mano, gente, ó, eu concordo com vocês. Acho ridícula essa fita de fuzil. Não tem nada a ver com o Noé esse fuzil. O negócio é use Scorpions, caralho. Mas a gente vai de use Scorpions e os caras vão responder de fuzil. A gente vai tomar um amasso. Cara, fuzil não é arma de gangster, velho. Não, eu tô ligado, eu concordo com vocês. Mas eles vão vir de fuzil e a gente vai ser amassado. Isso que eu falo, cara, é isso que eu falo, velho. Cara, é porque assim… Américo é o que eu tô falando, Américo. Não é estar em Compton, irmão. Não é estar na Sur, meu brother. Os caras vêm do Brasil, do Rio de Janeiro. É diferente, Américo. Entendi. Fala, se deixasse, não ia ficar lá em cima do telhado de fuzil o dia inteiro? Ia, cara. Só que eles estão preocupados com a industrial de fuzil o dia inteiro. Nem em MK2 é gangster, cara, eu acho. Não, não. Use Scorpions e o Américo. Não, em MK2 não. Em MK2 não, MK2 é muito… Não, não, não. Até aquele furacortadinho… Então, o furacortadinho… Aquele lá é bravo. O furacortadinho também. O Zerbo tá farpando… Aquilo lá eu acho válido usar. O furacortador… O furacortador… O furacortador sem estoque, tá ligado? É… Mano, eu creio que assim, Américo, não é porque, tipo… Tá no erro que tem que ser no erro, tá ligado? E tipo assim, pelo que a gente conversou, tá ligado? Eu creio, mano, que depois a gente fazer igual o Zerbo tá falando. Se nós tomar um estouro… Eles tomam… Eles vão se ligar, véi. Eles moram, eles vão ter que se ligar, mano. Depois a gente se resolve. Assim, mano, desculpa, mas… Eu concordo, tá? Eu não quero… Eu também não quero te fazer não, véi. Eu não tô afim. Eu quero de PT porque é o que eu falei. A gente quer mostrar pra eles que, tipo… O que eles estão fazendo não é… Não é, tipo, coerente com a realidade, entendeu? Não faz sentido. Deixar o gueto não faz sentido. Os caras tão abandonando o gueto… Pela vida de gueto que os caras levam, eu não tenho. Deixa eu perguntar, mano. A gente tem uso de Scorpion pra tudo? Não, não tem, véi. Não, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que SPA tem, viu? Tem MK2, cara. Tem bastante, tem bastante. Então não tem. Caralho, o cara falando que MK2 não é arma de gun interior ao seu. MK2. A gente tinha umas Scorpions, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis… Doze… Ah, tem, tem sim. Ah, e é MK2, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, tem dez, eu contei as MK2. Dez… Onze… 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 Não tem. Trinta e uma Scorpions? Trinta e uma? Por que trinta e uma? Ah, isso aqui tá bugado, provavelmente. Isso aqui tá bugado, isso aqui tá bugado. Tem que ver com a DM. Tem que ver… É só ver o número de série, tá ligado? Ó… 60… 60… Se eu pegar uma, vai continuar 60? Vai. Tá errado isso aqui. Veio com 95 balas, tá errado. Isso aqui tá errado. Dá pra… Não dá… Caralho, tá dando pra juntar, inclusive. É, isso aqui tá errado. Tem alguma DM na minha live aí? Tem alguma DM aí, tem que dar uma olhada nisso aqui. Esses trinta e um aqui. É. Ele nunca tá, velho. Mano, não. Os caras não iam de low, já esquece. Gente, tem uma onda… Eles foram comprar uma fita de dois surtos esses dias aí, velho. Não, não tem low, velho. Mano, mas os caras na banner de low, o cara nunca tá presente, né? Pensou até que… Até que era uma gangue nova, velho. É, eu até liguei pra ele ontem. Gangue nova, cara. Os caras vão… E aí, mano, você tá acordado? Você finalmente voltou pra sua… Quem? O Fusión? O Fusión, né? Falei, voltou pro seu gueto? Qual que é? Você acordou, caramba? Fiquei zoando com a cara dele, porque o cara nunca tá aí… O engraçado é que a gente passa lá na frente dos fêmeas, tá ligado? Na Faron Drive, tá cheio dos lowriders lá, tá ligado? Eu acho que os caras pegam e deixam os pneus furados lá pra não poder voltar, tá ligado? Porque é só… É Sulta, é aquela Rakushow Drag, é só isso, velho. É só Sulta, porra. É só Sulta, cara. E outra, por falta de… Um, agora tem três, tá? Tem dois pretos e um escrito Feminis. Tem três Sultas, né? Mas pelo menos nós temos uns Rockshows pra bater de frente, né? Se tiver um… Ah, gente, só dos caras terem um Sulta escrito Feminis é engraçado, né? Vamos pensar no Feminis. Eu acho que no final vai ficar no preju… É amarelo. Mas eu acho que o recado vai ser dado. Tá, galera, desculpa. Todo mundo aí vai fazer dinheiro pagando 15 mil numa pistola aí, é o mínimo que a gente pode fazer pelo gueto. Ó, vamos pra prática, tá? Eu concordo com tudo, mas na prática vai ser o seguinte, a gente vai entrar, vai estar todo mundo de pistola e coletado, os caras vão chegar de fuzil, vão deitar todo mundo, fim. É isso. É isso, porra. Foda-se, foda-se. Fechou. Tá, tá, volta aí, volta aí. Ó, não tem 11 Thompson, tem 11 só no total. Mas não vai comprar colete de que jeito, Lu? Mas aí divide, gente. Cinco mil, tá maluco? Ah, mas aí você quer levar uma bala e morrer, Lu? Todo mundo tem dinheiro, porra. Não, mas dá pra comprar. Tá caminhando cinco mil, porra. Você quer levar um tiro e morrer, cara? Eu só tenho um… Ô, deixa eu falar uma fita. Zaninha, vou ter que comprar dinheiro emprestado pra não pagar PV. Jesus me ligou falando que a máquina dele teve um problema por hoje, e parece que vai chegar só a manhã da alfândega aí, molecada, de fazer o trampo dos coletes, viu? Então hoje, sem colete com Jesus. Fechou. Não, calma. Não, nada aqui. Não. Como é que é? Falei que não era pouco enquanto vocês trocaram… Não, só… Mas tem a gente comprar colete? Tem, tem. Tem, tem. A gente já pagava cinco mil antes. Pois é, não pagava cinco mil antes. O que a gente vai perder, caso a gente perder hoje, é 20 mil de cada cabeça. Se cada cabeça não tiver 20 mil pra dar pra porra do Ghetto, desculpa, não é o lugar de vocês. É isso aí. Ah, não, tá suave. Eu penso assim. Não, o Ghetto, tipo assim, eles abandonaram a Forundrive… Eles abandonaram a Forundrive pra ficar na industrial, tá ligado? Eu vou porque eu já tenho dinheiro. Paguei, olha sua bolsa aí. Não, mas… Quem tem uso de Scorpion pessoal aí? Eu tenho, mano. Eu vou de uso… Eu tenho nada. Tem 11 no Ghetto, 11 no Ghetto. Eu vou de Scorpion do Ghetto, não tem uso pessoal. O pai vai de Revolver. Eu vou de 0.50 então, mano. Não, mas se for assim, a gente vai tudo IPT, porra. Não, eu vou 2, eu vou… Ah, dá pra dividir o Américo, tem bastante. Use Scorpion, a gente divide 10, 10. Não, então, é isso que eu tô falando, tá ligado? Use Scorpion eu tô falando, mas… Porque daí o Alceu tá falando de 0.50 e tal. Não, não, não. Tem que ser ou todo mundo de uso Scorpion ou todo mundo de PT, Tria. Mas antes disso é o seguinte, mano. Não é como se tivesse, tipo assim, planejado há muito tempo, nós tivéssemos precisando, mas mano, nós tínhamos que assinar o capoeira antes desse rolê aí. Sim, 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 sim. Eu já tinha falado. Antes disso, você já tinha falado isso pro Américo. Essa reunião era pra basicamente isso, assinar o capoeira. Não é isso. Fechou. Mas eu vou matar ele depois dessa fita, então não? Não é depois, agora não. Tá. Mas quem vai apanhar vai? Ah, tá maluco? Apanharam pra cacete quando chegou aí, né? Molecada, eu vou pegar meu long então, que agora se chama um El Camino brabo, de 7 metros de comprimento, com 80 quilos de porta-mala, me respeita que dá gravo. Ford Pampa pra fazer mudança. O que foi? O que a gente conversou? É... Foi em relação ao capoeira ser assinado, né? Ele é bravo, mano. Ele tá conversando aqui já. Ele é bravo. Ele é bravo. Ele é bravo. O Kimbo, a gente tem que trocar uma ideia, que o cara tá sumido pra caralho. Tá mesmo. Saca? Tá sumidaço. O JB também tá sumido. É verdade, o Kimbo tá sumidão, mano. O Oz, mano. O Oz. Tá mandando bem demais. Tá mandando bem. Ele vai subir, né, mano? Logo, logo. Só acho que eu vou dar uma opinião aqui, que eu não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que... Meu ver, tá, gente? De todo mundo. Eu acho que tem que, às vezes, dar uma segurada nele, porque às vezes ele é muito emocionado. Por exemplo, eu acho que... Tipo você. Ele tá... Seu cu bem arrumado. Tipo você nas antigas, pô. Ah, nas antigas. Tá, ok. Mas é isso que eu tô conversando. Tipo, abrir a cabeça dele, porque ele estiver muito como inspiração pra ele, tá ligado? Você, assim. E às vezes ele quer, tipo, dar uma de você, e acaba ficando não muito da hora, entendeu? Mas tirando essa... Isso ele tá indo bem demais, e eu tô curtindo, sim. Pô, mas é um emocionado, tipo assim, bom, tá ligado? Com boas intenções, sabe? É, mas às vezes... Às vezes não é, tipo, muito da hora. Sim, 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 sim. Tá ligado? É dar uma pisada no break, entendeu? Que não precisa, às vezes, de muita força, assim, sabe? Sim, sim, sim. Muita emoção pra pouca coisa. Aquele dia que a gente resgatou lá, lembra? Foi a ideia dele. Tipo, eu achei emocionado pra caralho, deu certo, mas... Mas precisa pisar um pouco na bola, entendeu? Mas eu conversei com ele depois também. Então... Sobre outsider, às vezes ele tá... Eu vou falar o que eu acho. Tem coisa que não compensa resgatar, tá ligado? Tem coisa que, tipo assim, ele tá fazendo que... Às vezes ele... Ele peca um pouco sobre... Sobre isso mesmo, velho. Agir muito no impulso. Ser um pouco, às vezes, muito assim... Cabeça quente pra uma coisa muito pequenininha. Sabe? Acho que... Mas tirando isso, tá suave. Só conversar com ele. Porque ele te leva muito como inspiração pra ele. Você, Américo. Eu vou trocando ele. Ele é... Ele é muito assim... Afobado, sabe? Às vezes não precisa. Tipo, é muito grosso, assim. Não é necessário. É... Você tá entendendo? Eu não sou grosso não. Eu tô entendendo. Ai, caralho, porra! Ai, ai, ai. Sai daqui, eu não sou grosso não. Não, não, não. Mas é isso. Vamos falar com o resto da rapaziada. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu falar uma fita pra vocês só. É... Que eu vi umas reclamações de alguma galera aqui já. É... Tem gente que tá dando passo maior que a própria perna, tá ligado? Tem... Eu não sei exatamente se é traficante, membro ou jumpin. Que tá puxando... É... Pica de patrão, de braço. Que não tá respeitando decisão ou palavra. Eu falei isso, falei isso. É... Fita, eu não tô sabendo disso não, mano. Já vi, mano. Já vi, já vi. O que o Américo falou, eu já falei. Nossa na roda. Calma, deixa eu abrir a foto. Vocês viram... Vocês viram essa porra acontecendo? Vocês fazem que nem eu. Pega a porra de um taco de beisebol e dá na cabeça. Vocês são mais que qualquer... E se reclamaram? Não. Mas não é nem isso, não é nem isso. É tipo assim... É... Eu já vi coisa de braço dar uma ordem. E aí o cara ir lá e... Falar, ah não, vamos fazer isso. Aí o outro membro fala, não, braço falou pra não fazer. E o cara ficar zoando, tá ligado? Faz a mesma coisa. Bate. Então, mas aí... Mas aí não é, mas aí não é. Eu não tava na hora. Mano, ó... Aconteceu já com o Magrão duas vezes dele taxar gente que... Que não era pra taxar. Eu acho que hoje ele é membro, mas na época ele era... Ele era traficante. Não, ele não é membro não, ele ainda é traficante. Ele é traficante. É, então ele era de um píncipe, pá. Dele puxar uma resposta... Tipo assim, não falar com ninguém superior. Ó, posso fazer isso, devo fazer isso. Chegar taxando gente que não deve. Chegar puxando responso que não deve, tá ligado? Tem que bater, né? Eu entendo que é bom que o cara quer o melhor, mas ele não tá fazendo o caminho pra chegar no melhor, tá ligado? Ele tá passando por cima das pessoas. É hierárquico, né? É, exatamente. É o que a gente deixa bem explícito aqui. A gente tem que entender, mano, que, mano, basicamente eles são novos ainda, eles têm que chegar e perguntar pra nós o que fazer. Sim, sim. Não adianta eles pegar e tomar decisão, porque, mano, eu... Traz a experiência da rua, né? Se eu venho, eu vou taxar, mano, tá ligado? Eu também, né. E eu não tenho dó, não. Eu já tenho uma contra-ideia que é o seguinte, não contra o que você falou, Américo, mas é o seguinte, mano, uma contra-pessoa, no caso, que é o Gordão. Eu achei que vocês iam falar do Gordão, tá ligado? Não. Mas qual que é a fita? O Gordão... Eu acho que o Gordão respeita o Zão. Porque ele quis fazer, tipo assim, o bagulho da Groove Street, tá ligado? Que eu lancei na roda e a gente vai fazer, que o plano é dominar a Groove Street inteira e chegar até no posto, tá ligado? E aí, mano, nem de fuzil nós sai de lá, velho, tá ligado? Fica lá no chão até precisar, mas nem de fuzil nós sai de lá. Aí, tipo, essa ideia foi dele, tá ligado? Ele que falou pra mim, falou, mano, dominar, tipo, a Davis inteira... Pode ficar eu, senhor. Dominar, tipo, a Davis inteira, tá ligado? Então, só que ele chega em mim e oferece as ideias. Sim, isso eu acho muito da hora, muito da hora. Tem outra parada aí, tipo assim... O Gordão, sobre os outsiders, tipo, ele sempre chega em mim e pergunta se ele pode colocar os caras pra trampar. Eu falo, oxe, quase. É da hora, o Gordão manda bem demais. Aí ele foi lá, tapou os caras, tudo pra explodir em caixa os caras. Ontem foi bonito, ontem o que o Gordão fez, foi da hora. Ele chegou e me falou assim, ó Alice, tu vai fazer alguma coisa? Falei, ó, tem alguma coisa pra fazer agora com o Pedro. Sim, sim, sim. Falei, com o Pedro e com o Coutinho. Aí ele disse, não, é que eu quero organizar um pra todo mundo de caixinha certinho pra trazer dinheiro pro Gueto. Tem munição? Falei, pô, mano, tem. Aí ele foi lá, fez tudo bonitinho, certinho, foi da hora de ver. Ele organizou ontem um rolê, vou te falar. Um rolê de low, o que a gente teve ontem, foi ele que organizou o rolê de low. Foi mesmo, foi mesmo, da hora pra caralho. A gente tirou cara de feminis, a gente tirou foto, a gente parou na praça, a gente ouviu música. Foi muito da hora, de verdade. Então, isso é da hora, porque o cara tem iniciativa, só que ele pergunta, ele chama. Exatamente. Por exemplo, uma outra coisa que aconteceu uma vez, eu tava taxando alguém porque parou um carro super na rotatória. E aí eu comecei a chutar o carro da pessoa. A Kiara veio e começou a bater em mim porque ela conhecia o dono. Então, é uma parada, por isso que tiraram o roxo dela, entendeu? Tá tacada, porra. Ô, Américo, você viu que eu tô pegando o gosto por taxa? Ah, é, tiraram o rosto dela. É bom, cara. Coisa boa pra caralho, moleque, ela tá maluco. Ô, pra caralho, a gente colocou vocês assim. O carro era da Cris, o carro era da Cris. O carro era da Cris. Cara, quando a gente não tiver, vocês estão chamando. É isso que vocês entendem, mano. O carro era da Cris. Era da Cris? Acho que era da Cris. E aí, que não sei o quê, meteu mó marra, voz grossos, caralho. Gostou, gostou. Falou, e aí, quem é que pegou meu colete? Eu falei, fugiu, né? Não, essa é foda, patrão. O que que eu vou falar? Ele sabe do rolê da luta? Não sei o quê, eu não sei o quê. Ah não, Licinha, pode fazer. Não sei o quê. Não sei o quê. Não, mas é isso, mano. Não lembro se foi a Cris ou foi a Cris. Hierarquia, mano. Tá ligado? Da mesma maneira que a galera que tá abaixo de vocês não vai taxar vocês, vocês não vão taxar a gente. Saca? Vi. Não, é lógico. Isso é isso que vocês têm que entender, tá ligado, mano? É alguém de baixo... Não, não, deixa eu só terminar de falar. Falei. Se alguém de baixo taxar vocês, vocês... Cara, taxa ele de volta. Ah, eu não concordo com isso. Mas eu não vou falar. Que hierarquia de vocês, vocês estão acima, cara. Tá ligado? É isso que vocês têm que entender. Porque vocês são, velho. Porque assim, a gente colocou... Dá um jeito de entender que vocês são maiores. É porque assim, a gente colocou... Eu discordo, mano. Eu acho que tá fazendo merda. Vocês fazerem essa função... Tipo assim, se eu fizer merda, não me importaria de um membro me tá chato, tá ligado? Ou de um traficante me tá chato, eu discordo. Automaticamente desrespeita o que a gente fala. É. Porque se a gente colocou vocês nisso, e o cara tá cagando, é porque eles não têm respeito... Tá no lugar errado. Exatamente, pra nós, entendeu? Tá no lugar errado. A decisão foi nossa. E chega e fala pra mim. Que nem eu sempre falo. Não, não vou falar nada, não. A primeira eu chego, troco ideia e explico. Você fez de novo, tá fora. É isso. Sempre vai ser assim. Depois da merda que deu com o Scott lá, mano. Depois da merda que deu com o Scott, que eu passei o pano pra ele umas 5 vezes, eu comecei a ser mais pau no cu, tá ligado? Fez merda uma vez, eu pego e chego e falo troco ideia. Fez merda de novo. Se o membro me tá chato na rádio, por um erro meu, não me importaria. Por um erro meu, não me importaria mesmo. Ah, mano, a memória foi pro caralho. Essa fita aí do Magrão também, eu acho que às vezes ele é um pouco folgado. Tipo, com as pessoas assim. Tá ligado? Tipo, esses dias aí a gente tava recolhendo a meta, a meta do... Não meta o dinheiro pessoal das armas, que era pra tipo, eu ter feito a encomenda pessoal uns 4 dias atrás. 3. E aí eu não tava na cidade, a Bia foi lá e fez. Beleza. Só que faltava o dinheiro do Magrão. E aí ficou, 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 ficou. E aí eu cheguei ali e falei, mano, você tem que dar o dinheiro pra eu ir lá fazer as encomendas, porque senão vai atrasar tudo por causa de você. E tem gente que tá esperando. Há muito tempo. E ele, ah não, mas eu tenho até amanhã pra pagar. Eu falei, não, 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 não. Você pode ir lá pegar. Ele, ah, mas se eu pagar hoje, vai chegar amanhã? Tipo assim, sabe? Eu quase... Cara, eu só não fiz nada, porque eu tava muito cheia da cabeça, velho. Tipo, eu tava... Era já, sei lá... A gente tinha acontecido muita coisa, eu tava muito saturada. E eu fui dormir, porque... Cara, sério mesmo, eu fiquei muito puta. Pode pá. Fiquei puta mesmo. Aproveitando nós aqui, eu acho que a gente tinha que ser mais radical no ponto de, tipo assim... Que nem agora. Eu vi que tinha encomenda no e-mail, mas eu brotei só hoje, tá ligado? Consegui um celularzinho na cadeia pra dar uma olhada lá, pra conseguir ver rapidinho. Aí qual que foi a fita? Eu cheguei e paguei. Tipo assim, chega um ano, a gente olha o e-mail e ele não pagou, nem que seja um negocinho de milão. Foda-se, não dá nada. Não, tem que pagar, gente. É responsabilidade, cara. E aí, eu tô... Chate, eu não tô falando de rádio não, eu tô falando sobre taxar em geral. E aí que vocês entram também, mano, tá ligado? Porque tipo, não adianta só eu, Alice e James cobrar, mano. Vocês estão aí pra ajudar nisso também, tá ligado? E pegar, cobrar, ir atrás e falar, mano, você não pagou a meta hoje, 3 mil. Outra coisa que eu ia falar também, que eu tava esquecendo, aumentar a meta. Tá ligado? A gente vai aumentar a meta também, porque eu não tô dando conta. Zero tava preso, né? O seu dormiu na cadeira. Vou botar pra 5 mil, se pá. Américo, eu acho que isso aí tem que ver só no quesito levantar dinheiro na cidade. Eu não vejo um problema também, não. Ah, mas é foda, mano. Tá ligado? Tá foda, sim. 3 mil tá foda pra gente conseguir droga. Tá foda. Mano, eu fui traficar de RH5 aí, tio. Acho que a meta vai subir. 22 mil de multa, velho. Caralho! 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 22 K de multa. Como assim, velho? 32 K de multa. Pedrão, quanto que você já... Uma parada, quanto que você já pegou da encomenda lá nossa? Então, eu peguei... Deixa eu ver, calma aí. Então, multa acima de 10 mil tá sendo normal. Ó, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 70, 77... 84. Tu pegou tudo isso já. Já peguei... Aham, já peguei mais do que a minha parte, o Couto. Não. Então... Mano, tipo assim, o que você prefere fazer? Eu continuo cobrando, depois a gente vê quanto eu peguei e divido entre nós dois, ou você cobra o resto? Não, não. Pode ser. Ah, sim, gente. Eu vou falar um negócio. Esse negócio aí que vocês fizeram de dividir o dinheiro foi só um dia, tá? Porque isso aí fica muito confuso. Eu quero, da próxima vez, ou o Couto, ou o Pedro, ou o Alceu, inclusive, que eu não levei aonde. Ah, o Ulisse. Levar aonde? Mas por que você acha confuso? Porque assim, mano... Já tem muita coisa confusa, sabe? Eu acho que assim, uma vez... Tipo, tem vocês três. Tem um monte de braço aqui. Beleza. Só que o foco agora é vocês três aprenderem. Ó, eu cobrei um, dois, três... Por isso que estão aí mais tempo e tal. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ele cobrou um, dois, três, quatro, cinco. Pra eles aprenderem como é que faz. Você, Alceu, você também vai entrar nessa. Tipo assim, essa semana você fez, vocês dois fizeram, beleza. A próxima semana que tiver encomenda, o Alceu vai fazer. E aí depois vai girar, você... Ah, tipo aquele dia que eu fiz lá com você, James. É, mas aí você, tipo assim, você faz certinho que nem eles fizeram. Eu acho uma bronca. Exatamente, você paga e o pessoal paga pra você aos poucos, você vai cobrando. Não é confuso, eu vou explicar, peraí. Mas é uma coisa que eu acho que tá muito, tipo assim, confuso entre vocês dois. Não sei, mas eu acho que é melhor, sei lá, uma vez de cada, sabe? Pra não misturar, entendeu? É porque ali, você lembra aquele dia os caras lá na mesa falaram que eu tava gritando? Uhum. Então, aquela hora que eu gritei, eu falei pros moleques, escolhe um de vocês dois pra pegar o dinheiro. É, eu acho que vocês não ouviram. Não deu pra ouvir, porque eles tinham passado da porta já, tá ligado? Então, porque é muito confuso, né? Ah… Porque daí tipo, um pega, paga a metade aí, e o outro pega daí, fica tipo, sei lá, o Pedro recebeu o dinheiro dele. Aí beleza. Aí o Alceu não recebeu o dinheiro dele, fica aquele negócio chato, tá ligado? Sim, eu não recebi nem a metade. Sim, eu concordo que é melhor um, mas olha o que eu tinha pensado em fazer. Eu tô marcando o que eu recebi com uma cor e o que ele recebeu com outra, tá ligado? Tá ligado? Ao final, quando todo mundo pegar, eu vou ver, vou multiplicar 7 mil vezes todo mundo que me pagou, e vou falar, mano, eu recebi 100 mil, ele recebeu 40. A gente junta 140, dá 70 pra ele, 70 pra mim. Mas vocês não acham mais fácil cada vez fazer uma televisão? Sim, 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 sim. É, eu acho assim, acho assim. Mas tanto faz. É, eu acho que tanto faz. Só não vem encher o nosso soco de pouso, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Quer dividir em três, Alceu, Pedro e Coutinho? Foda-se, só que não vem encher o meu soco. Quem me pagou tá marcado em verde, tá vendo? Quem pagou ele tá marcado em vermelho. Então, eu já recebi. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Olha o baú, tá precisando de munição, pra fazer loja, lavagem. Calma, deixa ele falar. Entendeu? Entendi. Aí eu vou lá, faço a anotação. Rapaziada, munição vai dar tanto pra cada, é isso. É isso que eu quero, ajuda. É melhor você pegar e mandar mensagem pra nós aí, perguntar, mano. É, sim, sim. É a primeira de tudo. Mas não cresço, não… Se demorar muito pra responder, você vai lá e faz. É, sim, sim. Mas se você ver que tá crítica da situação, aí você vai lá e faz. O que não tá, gente, desculpa, mas o que eu tô tentando aí é deixar o baú sempre encher. Então crítica, a gente não tá, não. Oi, uma parada do lance da hierarquia, mano. Eu sei que o Américo, a Alice e o James estão na frente. Mas assim, desde que eu subir, pra mim o Caio e o Janine, patrão, do mesmo jeito. Se eu faço uma decisão, eu pergunto pra eles, do mesmo jeito que eles não estão. É isso que a gente quer, senão é importante. O bagulho também é tempo, né. É lógico, pô. Mas é Baby Gangs, ele é patrão. Baby Gangs! Ridículo, tá ligado? Acho que é tanto faz, é o que cada um preferir. Os caras já estão há mais tempo aí, mano. Se tiver dúvida aí, se não estiver aqui ou não responder, pergunta pros caras, que os caras, pô, eles têm a cabeça de patrão igual a nós. Eles cresceram junto com nós, tá ligado? É isso. O aprendizado que nós teve, foi o mesmo que a gente passou pra eles. O Zaninha cresceu com nós, o James cresceu com nós, o Vini cresceu com nós, tá ligado? Só que o Vini é meio cabeça dura ainda, meio, meio, porra, tá ligado? Vamos ver a resposta do Vini pra essa situação. Vini e o Pai já é mó... Eu acho que o problema do Vini, mano, é que ele não passa firmeza só, mano. Vini é foda, Vini. Vini, o Pai já é mó... Isso é um monte de zoeiro, cara. Mas isso é culpa do Vini, gente, é o jeito que ele é, mano. Tadinho do Vini, mano. Prova o contrário, Vini, caralho. Se eu e do OIS pra ver quem é o mais engraçado, votaram no OIS. Caralho, quem não me respeitar a parte de um jeito vai tomar bala, velho. É isso aí, caralho. É isso, pô, moleque. É isso, pô, moleque. Daqui a pouco o Toicinho tá pronto lá dentro. Tem gente querendo falar também, viu? Tipo, os membros, a rapaziada, tão querendo trocar ideia com todo mundo. Vambora, vambora. Ô, Américo, ô, Américo. Você vai sair andando na minha frente. Eu ia falar que eu acho que vale só ressaltar esse bagulho do entender teu lugar, tá ligado? Tanto pros outsiders, tanto pra membros, etc. Sim, 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 sim. E outra, tem bastante gente querendo conversar, viu? Querendo trocar ideia, os cards... Ah, sim, 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 sim. E tal, tem bastante gente querendo conversar. E vem cá! Sobre coisas que incomoda. Fala aí. Não, mano, quero entender aí qual que é o bagulho que tá me cobrando nessa porra. Não, mano, foi mal, foi mal, cobrei. É que, mano, posso passar minha visão de verdade? Não, não. Quando eu trocar ideia assim, eu quero vir do teu lado. Minha visão de verdade é a seguinte. Você, Alice e o Jamie sempre falaram pra gente ter responsa e, mano, firmar nossa mão, independente com quem seja, tá ligado? Vai cobrar encomenda, cobre encomenda. A pessoa tá fazendo coisa errada, faz coisa errada. Daí, mano, eu fui cobrar você. Só que eu cobri no ar na frente de todo mundo. Não, mas, cara, a fita não é nem, tipo, você cobrar na frente de todo mundo. Foi o jeito que você fez, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque se você chega e fala, ó, mano, ó, a gente fez... Ah, não, mas você ia fugir de mim, seu safado. Não, mano, eu tava zoando, cara. Você sabe que eu zoou assim, mano. Eu nem tava sabendo as 100 encomendas. Se tu chega, fala, ó, mano... Vou falar, cadê meus 2140, então? Ó, a gente fez encomenda, tal, tal, deu tanto. Beleza, eu vou lá e falo, não, beleza. Então segura aí que eu já te pago. Você paga mesmo? Vamos fazer esse bagulho do gueto, pá. É porque o que eu pensei? Tipo assim... Quantas vezes eu já paguei a Alice, pá, véi? Pra mim é suave, mano. Não ligo pra esses bagulhos ainda mais quando é em questão do gueto. Saca? Pode ir, pá. Ele mete o louco pro cacete. Pô, mano. E pra mim é suave, mano. Não tem a bela de pagar o bagulho, véi. Eu só pego... Pô, eu falo, não, não vou pagar as suaves. Mas é zoeira, cara. Eu sempre pago, tá ligado? Foda é você pegar e, tipo, começar a taxar. Começar, tipo, querer crescer, pá. Isso que é pá, tá ligado? Ah, é que eu cresci pra ver se você não ia... Pra ver se você ia pagar, mas não deu certo. Não, mas... Pô, daí... Pô, você cresce no rádio lá. Como que a galera vai olhar? Sim, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Pô, o braço crescendo pra cima do patrão. Pô, daí... Tá ligado? Como que eu vou pegar e passar a mão na cabeça? Pô, maior é a responsa. O braço tá cobrando até o patrão, carai. É, é. Daí fala, não, o braço tá querendo pegar o lugar do patrão. É, o braço aí matou o patrão e tá de patrão. É, vai, vai. Vai ainda assim. Vai assim, começou com os fêmeas, né? Tá, não, mas é isso. Mas foi mal lá no rádio. Mas eu vou cobrar você, eu e você. Não, chega pra mim falar, mano. A gente fez o bagulho aí, paga aí que foi pior. Fechou. Ele não pagou, não. Eu roubei do James, se foda. Alguém te cuida aí, rapaziada. Água? Ô, vou dever, Américo. Ai, quer? Dá a primeira notícia aí já da transferência de patrão aí. Daí... Que a gente já pega o post aí, ó. O número da sorte, Américo. Opa, meu é... É ali também, James? 163. Boa. Ô, gente. Falar pra vocês, Américo tá com vergonha. Sai, Américo e James. Entra o seu e Pedro. Pode vir ao seu. Opa, outra coisa. Volta lá, rapaz. Opa, voltou, voltou. Ixi, carai. Rápido, rápido. Cinco minutos, cinco minutos, brincadeira. Não, tá tudo bem. Paciência, rapaziada. Ai. Quero paciência. Esqueci, esqueci. Eu vi o cabelo lá agora... Tá louco, vai pra pista. Eu vi o cabelo lá agora, eu tinha que perguntar, mano. O cabelo, mano. Eu acho que o cabelo é bom pra caralho, tá colando ele direto. Tá bonitão, tá bonitão, man. O seu e do James, tá igualzinho. Acho que dá pra assinar ele suave. Mas aí é aquela fita lá da de sumir de novo. É, mano. Não, mas daí acontece que nem o JB. O JB sumiu, ele voltou, a gente colocou, tá ligado? Ah, mas tem um tempo já que ele tá aí bastante, né? É, tem um tempo por isso que eu falei. Tem mesmo? Ele vive no gueto, molecada. Ele vive aqui no gueto, man. Não, eu concordo, eu concordo. É porque eu tô perguntando por não dar problema com as pipoca, sabe? Sim. Ah, é. Não, não, não. Isso é verdade, isso é verdade. Não, mas daí tipo, é o que o próprio pessoal tá fazendo, tá ligado? Tipo, faz muito tempo que ele tava sumido. Ele voltou aí, voltou em peso. Ele sempre tá aí, sempre tá ajudando e tal. Concordo. Mano, então eu acho que dá pra dar uma moral pra ele. Engraçadão, man. E os meninos mais novos lá, o Floresvaldo e o Primo, eles são outsiders, não? Ah, eu considero. A gente vai falar agora. Eu considero. Não, mas eu… Por que a gente não manda aqueles moleque colocar roxo, né? Porque assim, a Kiara… Porque é uma história com o Oz e com o coaching que a gente tem que conversar também. Mas eu acho que tipo assim, como o Capoeira vai entrar, a Kiara tirou roxo, a Ana não tem mais, a gente precisa de outsiders aí, né? A Ana não tem mais, não. Não tá com a Ana. A Ana tá meio sumidinha, tá jogando um joguinho no AP lá que não sai do AP. Entendi. E aí a prioridade é a gente, né, colocar aqui em cola. Lógico, lógico. Eu gosto demais do Flores do que me… Os dois são bons, mano. Eu acho que é bom demais. Ô, eu tenho uma única coisa pra falar dos caras. Eu gostaria que eles fossem menos bandido e mais gangster, tá ligado? Eles são muito, muito bandidão assim, muito… Mas são bandido dos bons. Então, são bandido bom. Mas eu concordo com você, eu concordo com você. Mas é que nem lá no começo. É, não dá pra esperar que os caras vão vir cozidos já, né? E o Américo, eu cheguei um dia, chamei ele na roda ali, men. Falei, men, não é trazer dez distintivos pro gueto, cagamos. Não é trazer cem mil de dinheiro sujo. É virar a família nossa, sabe? Se não se tomar um tiro, você vai tomar por nós, tá ligado? Os caras estão com geral direto, isso é da hora pra cacete. Então, mas ele melhorou muito. Que era saiu pros maiores, né? Que era saiu porque… Não, mas é isso. Ah, não sei, o Oz e o Coutinho, tá ligado? Coutinho e o Oz, pegar os moleques pra ensinar. É do jeito que a gente ensinou eles, do jeito que a gente quer e que a gente gosta. É, eu acho que a gente pode pedir pros moleques ter mais influência sobre os dois, tá ligado? Ter os dois… Mano, mas eles estão sempre aí, tá ligado? Eles estão jota a jota. Eu vou falar de todo o meu coração. A única coisa que eu tenho medo dos dois, mano, é que tipo assim, os dois juntos arrumem muito problema. Sim, sim. É que nem o Leo, que nem o Alex… Sim, a mesma coisa. Tem uma parada aí… Tem uma parada aí do Suárez e do Primo, que eles arrumaram treta com o Femmys e tal, eles falaram… Quer que eu explique? Mas eles arrumaram uma treta assim, desnecessária… Não, não, qual que foi a fita, se liga. Espera, espera, vamos conversar isso com o Geral lá dentro, porque senão a gente vai deixar os caras esperando ficar foda. Eu só queria falar do cabelo, vocês concordam? Concordam, concordam. Só não pode voltar atrás muito ligeiro, tá ligado? Sim, sim, sim. Não, não, não. Pode entrar, pode entrar, você na frente, você na frente. Vai lá, vai lá. Ah, dá licença. Opa, dá licença. O que pariu, men? Oh, isso que eu fiquei preso lá, emagreci. Falta de vitamina D no curvo. Sai! O Dantezão tá cozinhando aí? Filtou aí sim, tá pronto? O Dantezão… Ah, Merck, vai pro teu canto aí, cara. Passa a bola aí, passa a bola aí. O desgraça. Não, não, não. Tô de castigo, ficou olhando pra parede aqui, ó. Ficou olhando aqui, ó. Ficou olhando aqui, ó. Vou botar o cabelo preto. Cai. Então, rapaziada, vou começar aí. Voltei. Opa. É… Tá. O que que a gente tava falando? Ó, encostado. Vem agora? É… Promoções… Promoções… É… Molecada, a gente vai tá fazendo promoção na droga aí. Comprou 10 LSD, paga 8. Ó… Primo e flores, tá? Primo e flores. Os caras aí… Gostaram? Gostaram? A gente vai colocar os do outside. Gostaram? Mas aqui, galera. Vocês tudo aqui tão acima deles, tá? A gente viu o quê? Que os caras são muito bandidão, querem muito pagar de par e tal. Mano, vocês vão pegar e vocês vão ter o… O dever de ensinar eles e mostrar que, tipo… Que… Como que é… Como que é um gangstaide de verdade, mano, tá ligado? É assim. Mostrar, chegar, botar moral. Porque, cara, os caras são muito bandidão. Meu Deus do dia. Querem arranjar treto com fêmeas, com vagos. Mano, pô, eles não são ninguém, véi. Vai arranjar treto com a porra de um cartel, vai arranjar treto com a porra de uma ganha inteira, véi. Os caras tem 25 pessoas lá pra amassar eles, porra. Tá ligado? Tem que colocar eles no lugar, mano. Saca? Porque a gente comprou uma briga, comprou duas, mas, mano, a gente não vai cobrar sempre. Tá ligado? Não vai cobrar sempre. É inteligente. Daqui a pouco eles estão mortos, véi. Porque, mano, é a mesma coisa pegar dois caras aleatórios e vim arranjar treto com nós. Quantas vezes a gente já não trouxe pro cemitério e matou? Tá ligado? Os caras que pegaram e… Só que eu vi, já foi uma série. A treta chega neles, eles pelo menos não abaixam a cabeça. É. Isso eu acho da hora. Tá ligado? Mas tem que ter também… É que tem que saber quando abaixar a cabeça também, eu acho. Exatamente, exatamente. Pô, mas é foda, né, mano? Pô, os caras querem arranjar treta com a porra de um cartel com a porra de uma gang, né, mano? Arranjar treta na rua, assim, com dois caras aleatórios que… Pô, que bate de frente com eles, é suave. Mas, porra, arranjar treta com uns caras que tem 25 pessoas pra defender eles, porra, que tem o território inteiro… É foda. Que tem mais arma que todo mundo nessa porra, tá ligado? Tipo, mais arma que ele, saca. É. É foda, né, mano? Mas a gente tem que ter se garantido na gente ou… Não, não. Não, eles falam que agora é a maior peça que eu vou, fi. Eles falam que garante mesmo, e garante mesmo. Ele se garante mesmo. Ele se garante mesmo. Ele se garante mesmo. Só que, pô, mas só que, né, mano, tem que ter… Tem que ter noção, né, velho? Tipo, é foda os caras se garantir, mas é… Né, no sentido é foda, né? É, porra, mas não adianta se os caras não sabem ser família. Eu não tô falando que eles não sabem, tá ligado? Mas, tipo… Que isso? Pega aqui de baixo, desculpa. Pô, gente, vai te melhorar, mano. Mano, é o que eu ia falar agora. Sim, é crescimento. Porque, tipo assim, primeiro eu começo a falar mal, mas depois, mano, o que acontece? Esses dias, tava eu dando um rolê com o primo, tá ligado? E o Flores tava dando um rolê com outra pessoa totalmente aleatória, velho. Então, tipo assim, os caras não tão, tipo… Duplinha, tá ligado? É, cuibunda. Os caras não são assim, então, tipo… Sim, sim, sim. Só por isso, mano. Menos bandido, mais gangster. Já explica. E eu vejo flores direto sem o Flores, tá ligado? E eu vejo Flores direto sem o Flores também. Pô, só que tipo assim… O senhor lembra aí do rolê dos explosivos, mano? Sim, lembro mesmo. Mas foi eu, o James ou a Ana e o muito louco fazer um rolê aí, só foi o Flores, tá ligado? Mas é isso, mano. É colocar isso no lugar. Porque, imagina, a gente coloca eles lá que nem o Dante já fez uma vez, tá ligado? Vou usar o exemplo. Mas ele cresceu e, tipo, eu coloquei na cabeça dele, taxei ele e tal, mas ele entendeu. Pegar, mano, coloca os caras aqui. Beleza. Aí os caras vai lá… Ah, tá ali. Sai dando tiro no… sei lá, no… Caralho, esqueci o nome do cara. Jeremias. Sai dando tiro no… Careca de merda. Tá ligado, mano? É foda, tá ligado? Ele vai botar ódio. Põe, Alice, por favor. Dois jumping. Vem querer taxar eu. Por favor, por favor. Vá se fudendo, mano. Tá tirando, porra. Eu vou ficar puto, mano. Pocos, ó. Pocos, ó. Careca de merda. Seu careca de merda. Seu careca de merda. Seu careca de merda. Seu careca de merda. Pô, a mané é foda, saca? É. Não pode acontecer isso. Oi, saia, Merco. Já junta em outro ponto, hein? Que outro ponto? De saber seu lugar. É, exatamente. É, outra coisa, mano. Caralho, Pedro Amor, gatilho perfeito. Vê se não é. Atualizações. Atualizações. A Chiara não tá mais vestindo rosto, mas ela ainda tá aí com a gente, na luta aí pra conseguir de novo. Pega, se não foi conexão. Não é mais nosso outsider, por enquanto. E nem o Capoeira. A gente decidiu tirar ele também. O que que é isso aí, rapaziada? Isso. Isso mesmo, mano. Se alguém não gostou aí, mano, eu quero que isso se foda. Cadê o Capoeira? Só pra saber. Mano, a Chiara... Tá ali, tá ali. Ah não, é o Seth que viu o Capoeira. Foi decisão. É o Seth, caralho. Cadê o Capoeira? Ah, caralho, não amei também. Bota ele pra mim aqui que eu nem vou matar ele. Por que o Capoeira não tá aqui, cara? Tem que realizar isso pra ele, porra. É o Cachumbeira. Porra... Não é mais, né? Tem que avisar pra ele, né? Tem que avisar que ele não é mais, né? Tem que avisar que ele não é mais, né? Não, cara, aquele roxo aí... Já, já, já. Já avisei, né? Pô, deixa ele chegar lá e sai. Não amada pra ele. Como que vai avisar a Ana, porra? Mas não tá aí, cara. Tá aí, cara aí. Tá ali fora. Tá mesmo? Tá, caralho. Opa, e a Capoeira? Coisa boa, Capoeira. Faz o seguinte, tira a sua camiseta e dá pro Seth, por favor, aí, mano. É, só pra avisar aí. E pare de apontar, porra, da PTG não amada pra mim, não. Vai, tira, 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 tira só. Não, que você vai ficar no joelho, mano. Tira lá pro Seth e ele vai. Ó, é o seguinte, Capoeira. Não, mas o Seth vai tá com uma feia. Oh! Não, não. Só pra dar pra ele, vai, mano. Escuta aí, porra. Escuta aí, porra. Ó, é o seguinte, Capoeira. A gente fez uma reunião da gerência, tá ligado? Uhum. E a gente falou sobre todos os outsiders. Beleza? Falou da Ana, falou da... Da Chiara e tal, que não tava se adaptando. E falaram que você também não se adaptou direito. Basicamente, a gente vai acabar com o programa do Outsider. Não vai ter mais nenhum. A gente não vai ter mais Outsider e... Mano, você não... Sei lá, mano. Eu não senti firmeza no teu pulso, tá ligado, mano? Então, acho que você não faz parte de balas. Se a gente te desse uma missão, você não ia conseguir cumprir ela. Certo. Então, mano, você tá saindo do... Dos Outsiders. Dos Outsiders, tá ligado? Mano, não queremos mais você e é isso. Beleza? Vai perto da América lá. Fechou. Bora com a cultura, vai perto da América. Você não tem nada pra falar, não? É só isso? Ah, mano. Eu queria agradecer aí todo mundo, tá ligado? Considero a maioria aqui pra caralho. E pretendo continuar colando, né? Tipo, com quem... Não, mano. Não vai, não vai. Não, não, não. Não, você tá expulso daqui. Você não vai mais colar aqui. Você não entendeu o que tá rolando, mano? A gente não quer mais... A gente não quer mais ver tua cara, porra. Tá entendendo, irmão? Não, não, não. Não, não. Deixa eu reformular essa frase, Américo. Será que você quer ver a cara dele no meio da mesa aí, mano? O que eu faço pra você? Você quer? É o Tortuga, né? Você quer? Vai lá. Coitado. Não precisa humilhar também, coitado, né? Então, mano. É o seguinte, velho. A gente não quer mais você de Outsider. A gente quer você de Jumping. Toma! 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 Vem! Toma! 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 Depara pra ir pro jeito que você vai apanhar depois, viu? Pô, deixa eu bater, Jamie. Deixa eu bater, Jamie. Agora não, porque a gente tem... Tem mais coisa mais importante. Não tem pendências, tá? Outra coisa. Agora a gente não vai porque a gente tem uma pendência. Explica aí, seu Américo. Não, não. Depois, depois. Vamos continuar na linha aqui. Então a gente vai se perder. Ó, tá. Ó, outra coisa. Pode ir pro canto de acachoeira. Não precisa ficar na minha frente, não, mano. Ou quer fazer um agradecimento. Depois você faz lá. É, porra. É, porra. É, porra. Quer debrucar na mesa pra mim aí danada, porra. Ô, não. Mas pera aí. Só pra não ficar achando que a Kiara e a Ana é verdade, tá? A Kiara e a Ana é verdade. A Kiara e a Ana é verdade. A Kiara e a Ana é verdade. Só pra não parecer que ele vai subir também pro Jampinho. Ah, tá. Eu achei que tava subindo. Molecada, alguém fala pra Ana. Não vou falar não. Só sou marido, molecada. Esse negócio de patriação. Mas você é gerente. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Só porque você pediu, você que vai falar. Tá bom. Não, eu queria falar. Você é gerente, né? Outra coisa, rapaziada. Já que colocamos o capoeiro de Jampinho aí. Vamos colocar ele, tá? É... Eu queria falar sobre se colocar num lugar, mano. Beleza? A questão de hierarquia. Não quer falar do cabelo primeiro, Marcos? Depois, depois. Não, não. Quero trocar uma ideia com ele primeiro. Beleza. É a questão de hierarquia, rapaziada. Vocês tem que entender, mano. Onde que vocês estão e o que vocês são. Tá ligado? Mano, aqui a gente tem Jumpin, tem Trafica, tem membro, tem gerência e tem patrão. Tá? São cinco escadas que vocês tem que subir. E tem a Tia Chica também, galera. E tem a Tia Chica... Mas, porra, ninguém consegue chegar onde a Tia Chica tá, né? Tia Chica não tem problema. Tia Chica é impossível. Então, mano, pra vocês poderem mandar em todo mundo e cagar na cabeça de todo mundo, vocês tem que estar onde eu tô, tá? Você tem que chegar onde eu tô, onde eu cheguei. Tia Chica. Tia Chica. Tia Chica. Não é fácil, não. Não é fácil. Uma pentezinha que apontou pra cabeça já era, né? Tô brincando, cara. É brincadeira. Fuso chegou rápido. Fuso chegou rápido. É verdade, porra. Tia Chica. 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 Eu sou peixe pequeno perto dos caras Então é meio que aprender e levar pra cabeça E o bagulho é o seguinte Não tá todo mundo aqui, infelizmente Só que eu vou falar um bagulho que é dito e certo O coach pode ser um pouco na dele Pode ser mais tranquilo, mais amigável Faz muita graça, faz muita zoeira Só que se eu ficar sabendo que alguém desrespeitou ele de novo Eu vou mandar ele matar Porque a cena foi com ele Desrespeitaram ele, ele falou pra fazer uma parada Não fizeram Independente se o cara é braço novo ou é braço antigo Braço é braço, mano, mandou, tem que fazer, tá ligado? E tipo assim, foi uma reclamação A segunda vai ser poucas ideias Igual a América, vai Porque não dá pra ficar nessa, tá ligado? Se o cara é braço, o cara é braço, vai Não tem essa A gente aqui, mano, a gente aqui é uma família, tá? A gente aqui se trata com respeito Todo mundo Se vocês tem ideia, você chega, fala, a gente acata A gente pensa, a gente conversa, a gente discuta, a gente debate A gente corre atrás Mas a partir do momento que vocês começam De se respeitar quem tá acima de vocês Aí já tá fazendo errado Aí eu mesmo já tô considerando uma traição E vocês sabem como que acontece com traição aqui dentro É morte não acerta É caixão vela preta Cemitério Entendeu? Eu não quero perder ninguém daqui, mano Mas se vocês começarem a agir dessa maneira Vai perder Vamos arrancando cabeça, arrancando cabeça E é isso Meu Deus, fala aí, Pedro Ô, tem uma outra fita Que aconteceu algumas vezes já E eu acho importante ressaltar Porque aconteceu de membro Ou trafico, enfim Balas taxar, por exemplo, TCI, tá ligado? Mano, eu acho muito Eu acho da hora Eu entendo a visão Eu entendo que todo mundo quer o melhor daqui Mas nem todo mundo conhece todo mundo Tem, sei lá Ex-mulher do James Ex-mulher do Américo Amiga do James Amiga do Américo Sei lá, amigo da Alice Que nem todo mundo conhece, tá ligado? Às vezes o cara vai acabar chegando aqui Vai folgar Mas você não sabe quem é o cara Então, mano Sempre tenta saber quem Exato Tenta saber quem é primeiro Se não é amigo do patrão Amiga do patrão Se não é Angel Tá ligado? Taxa ao TCI É, então Taxa ao TCI Calma aí, calma aí Deixa eu só terminar o seu Calma, ó Deixa ele terminar E depois vai a Sky E aí você fala Só, mano Sempre pergunta quem é antes Eu sei que todo mundo quer o melhor Mas nem todo mundo sabe o que é o melhor Tá ligado? Quem sabe o que é o melhor aqui Mano, são os braços mais velhos São os patrões A patroa, tá ligado? Então, mano Não tem que ter medo de perguntar Quer fazer uma fita? Mano, ó Tem uma pessoa fazendo merda Porra, quero taxar Cara, pergunta, ó Algum braço Will, sei lá quem Ó, tem um cara fazendo merda Vou taxar Sabe quem é? Não sei o que Porque é da hora taxar Todo mundo quer o melhor Mas às vezes as pessoas não sabem O que é o melhor, tá ligado? Tem pessoas que sabem mais É isso só Deu bem Que nem hoje, mano Chegou um cara Já esqueceu o que eu ia falar Um tal de dedão, mano Dedão Nossa Tô brincando Que porra é essa, né? Não, mano É real, é real Chegou um cara usando roxo A camiseta peitona assim Do roxo Eu falei Que é isso, cara Quem que é tu? Ele, o dedão Ele falou Vá pro tá aberto Eu falei Ah, mano Vá tomar no teu cu Eu mandei tirar a peita E mandei vazar, pô Mas vai se fuder O dedão Tá ligado? Chega a perguntar Não, quem que é tu? Quem que tu conhece? Quem que é teu amigo? Quem deixou você usar o roxo? Tá ligado, mano? Vê primeiro bem certinho Porque às vezes Mano, às vezes É falta de comunicação Imagina alguém taxa A Chica Já aconteceu Já aconteceu Chegar um cara Outro, sairinho novo Fala, fala Ah, mano Pode usar o roxo Já aconteceu Alguém chegou pra ela E falou Quem que é você? Preciso nem perguntar Se o cara pode usar o roxo Eu não lembro quem que foi Mas chegaram Não taxaram Mas falaram meio Foi o K&N, né? Às vezes vocês não conhecem Mas perguntam Você é quem? Quem que tu é? Quer me bater a foto? E é isso Resolve assim E é sem tratar mal, mano É tipo, é sempre respeitoso Tá ligado? E se, mano Você não conseguiu responder Se não Você não é ninguém Aí você taxa, mano Dá tapa na cara Manda pra casa do caralho Manda se fuder Tá ligado? Mas só se não conhecesse Não faz por nenhuma Fala aí, Skadi Calma que a Skadi tinha que falar Não, Skadi Era só o ponto mesmo Que vocês estavam falando Sobre o Coutinho Porque em muitas situações Aí de madrugada Ficava só Quando a Alice A Alice tá ficando bastante Nesses últimos tempos Ela sempre fica Mas em muitas situações Aí ficava eu Coutinho, o K&N De madrugada E alguns Outziders Outros jumpings Enfim E acontecia que A gente falava alguma coisa Sobre algum assunto Sei lá De não caçar treta com Femme Ou sei lá E não escutavam muito Sabe? E eu acho que isso O Coutinho consegue entender Bastante também E agora que ele subiu Subiu pra abraço Eu acho que ele Não sei se ele Teve alguma mudança Eu espero que sim Só que é mais o sentido De a gente falar Alguma coisa assim É que é fácil de entender isso Porque imagina Alguém é sequestrado Opa, é verdade É porque é muito fácil Imagina alguém é sequestrado Quem que vai pegar Arma no baú Pra trocar pro sequestro Não vai Vai fazer o que? Vai deixar o sequestrado Lá na piscina Até O que? Morrer Tá ligado? Não adianta a gente tentar Impor a voz Sendo que algumas pessoas Acabam que não escutam isso Entende? Então acho que é a questão Da pessoa se colocar no lugar E entender que existe Um hierarquia E ser respeitado Independente de qualquer coisa Sabe? É a minha opinião Olha o som do tabu quebrando É porque já falaram isso E a galera não Não respeita Tá ligado? O bagulho vai ser resolvido No diálogo Tá ligado? O bagulho básico É isso, mano É isso que eu falei Quem não respeitar Mano Pedrinho Eu sempre uso o Pedrinho de exemplo Porque eu Porque mano Ele era de Ampim E eu tava de gerente Ele vinha Queria me taxar Eu amassava ele no atacado Ele foi aprendendo Ô, tomei duas tacadas Hoje na testa Ô, Zanin Quantas vezes eu já Não bastiu no Pedrinho, velho Deixei ele dentado Bastiu Bastiu Foi pra caralho, mano E o cara tá onde aí? Porra, tá de gerente Tá do meu lado aí, mano O cara que eu conto Conto pra caralho, velho Tá ligado? Eu pego e conto Com o cara pra caralho, velho Às vezes eu pego Eu tenho uma dúvida Eu pergunto pra ele Mesmo ele sendo burro Mas eu pergunto pra ele, tá ligado? O Pedrinho? Queria dizer não Mas foi ela que endireitou ele Não fala assim Tá ligado? Não queria dizer nada Mas foi ela que endireitou ele É isso Fala aí, Alceu Pô, deixa eu pegar Que eu anotei aqui Pra não esquecer, gente Às vezes eu falo rápido Porque eu esqueço bem rápido também Boa, boa Ó, mano Uma vez o Oz taxou o TCI E não tinha ninguém no gueto Fazendo frente, tá ligado? Ele falou Alceu, eu não sabia Que era o TCI Você acha que eu fiz errado? Mano, eu não acho Que o Oz fez errado, molecada Eu acho que Na verdade, nós aqui Temos que apresentar A galera que cola com nós Com os caras, tá ligado? Porque assim Às vezes tem uma situação Que não tem ninguém aqui E vai chegar um cara Sem camisa correndo Claro que ele vai tomar taxada A primeira coisa Ele não vai chegar Falando o nome dele, tá ligado? Eu acho que às vezes Nós podíamos meio que Introduzir essa galera E apresentar pros caras Lá de cima Pra não rolar esse tipo de coisa Porque é uma merda Taxar o TCI, tá ligado? Mas eu entendo O lance do cara Não ter como saber Porque ele só tá Defendendo o que é dele Mas por isso que eu tô A gente tá fazendo rolê Direto lá no Angels, tá ligado? Se dá bom mesmo Pra caralho E depois disso Que eu falei Não, vamos começar A ir mais nos Angels Coitado desse É só perguntar Pra apresentar a rapaziada nova Levando todo mundo Até os outros saios A gente tá levando lá Pra resenhar Quem que eu fui Taxar uma vez E eu falei E aí doidão Quem que é o tu? Quem que eu fui taxar uma vez E eu descobri quem era? O Spike O Spike Mano, cara Isso é pra todo mundo, mano Isso não precisa ser Só gerência pra animar isso Ver os caras parados aqui Lá é um bar, velho Tá sem fazer nada O VAP não tá tendo Não tem nada pra fazer Vamos lá no Angels Trocar ideia Beber um pouco e tal Chega lá Ver se tem gente Se tá aberto E fica resenhando com os caras Às vezes até os caras Tão parados sem fazer nada Obrigado Vocês animam o dia deles Eu queria falar que eu anotei aqui Opa Falei, falei De trocar ideia Anotei O lance de trocar ideia Com a Ana, molecada Eu rola interpretar A situação da Ana Como o filho do Zanin Por exemplo De família Se ela quiser usar roxo Foda-se Mas ela não tem a pendência De ser outsider do Bito Não, não Porque ela já foi Outsider dos outros É, porque ela pediu Pra ser outsider Ah, não é só de par É igual que era Que era colava aqui Usava uma pecinha lá Uma pecinha aquela Ela foi vendo o que ela queria Até que ela começou a usar roxo Tipo Mano, porque assim, velho Eu vou ser sincera Tem intenção O roxo é a nossa peita De colete dos angels Fala que vai pra lá Tá louco Ah, isso aqui eu vou usar roxo Entendeu? Tipo, é a nossa peita Eu vou dar um joguinho aqui Vai legal, vai legal Sabe? Com licença que eu assumo aqui Eu acho que todo mundo Usa um roxo A usar meio que banaliza Banaliza que é o que a gente é Entendeu? Exato Eu também acho isso Concordo Ô, só complementar uma coisa Que o senhor falou ligeiro, molecada Agora que eu sou o patrão aqui Dá licença Quando o Spike voltou pra cidade Ele não tava de roxo Ele não tava com a moto roxa Mano, ele chegou e quase Batou no meu carro E veio descendo pro gueto Eu vim puto atrás dele Falando, mano Falei no rádio Ô, vai chegar um mano de moto aí Pra comprar no Vapo Dá tiro nesse porra Não sei o que Cheguei do lado dele e falei E aí, doidão Qual que é teu nome? Ele falou E aí, Pedro E o Spike Falei, fala Spike Caralho Como é que tamo, porra Tá ligado? Então, mano Você pode estar muito puto Se você falar pra pessoa assim E aí, doidão Qual que é teu nome? É o TCI Fala, meu aliado Tá em casa, caralho Quer uma aguinha? Quer um negócio? Isso eu concordo É isso, é verdade Tá ligado? Caralho, amém Tô manchando sua rola daqui Caralho, pintão, né? Puta que pariu O jebãozinho Caralho, tá fazendo até sombra aqui Nossa senhora Deus do céu Mas não ranco a toquinha Fala, Spike Meu lindo Você tá bom? O Pedrinho tá aqui? Cadê o Pedrinho? Mas é Tá respondido a pergunta Porque, tipo assim Ela já foi, entendeu? Mas o lance dela colar aqui Essas coisas do mesmo jeito Claro Não, suave É aquilo que eu falei Se ela não tá insistindo E aí, doidão E aí, doidão? Qual que é teu vulgo, velho? Tem umas comidas de rabo nela aí, né? O Coutinho e o Ons E teve uma parada esses dias aí Que eu vi também Que eu passei pra eles Aí eles decidiram O que eles acharam melhor Porque quem tá cuidando disso Calendão não é eles Entendeu? E aí Nossa, aqui é merda Eu falei, tipo assim Ó, tô acontecendo isso E se eles decidiram Tirar o rosto dela E agora, tipo assim Vai dar a pessoa A pessoa, ela quer continuar aqui Fazendo as coisas por nós Ou ela quer continuar aqui Tipo, pra vestir o rosto de novo Ou ela quer continuar aqui Porque, tipo assim Aquela, assim, de em casa e tal Tá com os amigos E não quer fazer nada de responsabilidade Entendeu? E pra verdade Você vai ser muito da Ana Mas só pra saber Vai doido, doido, doidão Ah, é, 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 é Sempre que eu queria Você já deu umas paradas aí Que, inclusive Isso é com o Coutinho O Oz A, que era não A Cris E ela já colou Um B.O.zinho pequeno Ah, isso aí eu não fiquei sabendo, não Eles se ajeitaram A galera tava mandando ela fazer as coisas Ela não fazia É, reclamando e tal Tipo assim Eu acho que é uma nova Não é um É uma nova fase, né? Tipo assim Uma nova Um novo teste Sabe? Se a pessoa realmente é Olha aí, você vai comigo Não, eu tô nervoso Eu vou, eu vou Ah, tá É igual, mano Eu vou dar um exemplo aqui Assim Não sei se todo mundo vai concordar comigo Mas é o exemplo do Alex Comeu o cuco do oré Não, não aguentei Não, não aguentei Não aguentei Esse patrão não O Cabasso que rodou de nemes O Cabasso que rodou de nemes Assim Eu vou falar uma coisa Sacanagem Eu percebi, tá É, cagou Cagou mesmo Cagou demais Isso aí podia vir Uma investigação forte Na gente Inclusive veio, né? Não sei se foi por um dos fatores Mas Cabasso que rodou de nemes Dele trocar de cintil E rodar de cintil Ele podia muito bem Ser um cara que tipo assim Ele viu como você ficou, Américo Ele viu como a gente ficou puto com ele Ele podia muito bem colocar Ele rodou com cintil de prata Mas de Cabasso? Quatro de prata É, cabaçou, entendeu? Tipo, cabaçou Acontece, gente É, eu acho que todo mundo tá sujeito Exatamente Só que ele mesmo falou que cabaçou e tal Foi cobrar e tudo mais Mas é o que eu falei Ele podia ser muito um Um cara assim Colocar um rabinho entre as pernas E tipo, pagar tudo que deve Ir embora e nunca mais ver a gente Alex Cabasso Que não foi o que ele fez Tipo, ele tá aí o tempo inteiro Ele tá aí o dia inteiro Ele tá aí toda hora Procurando coisa pra fazer Tá na resposta Ah, isso é legal, cara Tá saindo com a gente Algum bela Posso ir que ajuda Não sei o que Esse rolê com o SEMIS Posso descer lá também? É, querer proteger a gente Assim, eu acho isso muito da hora Porque eu vejo Que a gente se redimiu E eu tenho certeza Que se der alguma coisa Na mão dele Ele vai pensar duas vezes Antes de fazer alguma merda Eu acho que Esse é o ponto Das pessoas Elas aprenderem com os próprios erros E sempre Procurar evolução Eu acho que isso foi Deu muito certo com o Alex E é a mesma coisa Que eu quero que ele dê com a Ana Que ele dê com a Kiara Entende? Eu quero isso, entendeu? Tipo, eu, a Mércola A gente quer isso E na minha visão Que eu vejo do Alex É... E da namorada dele também A Alasca A Alasca, né? Tipo, ela é muito... Ela tem, sim, sim Mas eu tô falando Tipo assim Ela ainda falta A maldade, né? E tal Mas é aos pouquinhos Entende? Mas acho que os dois Estão muito bem aí Ao meu ver Vamos mostrar pra eles Aquela parada lá, patrão Eu também acho Aquela parada legal Que a gente vai fazer daqui a pouco Vamos, vamos Ô, Elissa Acha que você vai falar Do que aconteceu com você No seu AP? Ô, é... Espera rapidinho Deixa eu só falar um bagulho Eu não sei se todo mundo Tem um conhecimento Eu acho que não Só que, tipo assim A Isa veio trocar uma ideia comigo E ela falou Ela, assim Falou, tipo, das questões pessoais dela Como que ela tava se sentindo Eu não sei se vocês sabem Mas, tipo assim Na nossa folha de pagamento O nome dela não tá Já faz um tempo, tá ligado? Aí, só pra quem não sabia Agora sabe, tá ligado? Não voltou, James? Pra mim, quem ia voltar? Não, sim, tá ligado? Só que ela tentou E falou que pra ela Não é o que rola, mano Então, tipo Ela quer ficar tranquila, saca? Quer ficar aí de... Uma ideia meio Paulinho da vida, assim? São ciclos que se encerram, exatamente Ela já foi importante Ela é importante, eu digo Não tem mais o que falar sobre isso, tá ligado? É, sim, sim É caso encerrado Ela falou pra mim Eu, mano Eu não agi igual a gente com o Dylan, tá ligado? Concordo E, tipo assim É, mas é porque é necessário, mano Tipo, se pra ela... É, ainda voltando é da hora, é Eu ia chorar pra caralho Não tem problema, tá ligado? Não, não tem problema Eu não vou ser chorar Mas, tipo Se fosse pra rolar o que ele falou Mano, não tem problema Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor mesmo, sabia? Sei lá, velho Eu senti isso como focar nas costas Agora, mano, quer sair? É isso Fé, vai Segue teu caminho Nada vai mudar, tá ligado? A parceria vai continuar Mas, mano Muita fé, tá ligado? Agora é nosso pra nós A gente tem que cuidar de gente aqui Agora, mano Agora, mano, que nem eu tô falando Já te falo, deixa eu terminar Agora é que nem eu tô falando, velho O bagulho é aqui, velho O gueto vai se fingir sempre em primeiro lugar Eu quero que se foda Se quer sair, mano Eu vou pegar, eu vou achar outro Que, mano Que vai pegar e vai dar vida E vai dar de tudo aqui, tá ligado? E é isso, mano Não tá agindo de acordo? É, tá ligado? Vai Beleza? Só pra deixar bem claro aí pra você É isso, é isso É, Mário E se eu tentar sair Você não vai chorar pra me ficar, não? Eu vou mandar você pra casa do caralho, mano Eu pago tua passagem, mano Se você quiser chamar táxi, mano Eu pago táxi pra você, irmão Ah, pelo menos pago táxi O James falou de folha de salário Não tem, né? Olha o quimbo, 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 molecada Que é quimbo Eu quero uma água, pelo amor de Deus Eu vou morrer Puta, mano, não tem, cachorro Eu vou desmarrar também É, Mário Muito obrigado Eu também Tá enchei no cu de dinheiro, né? Não, tem que falar com a dona Achei, cara Que tá pedindo dinheiro Ela que pagava, ela que depositava Folha de pagamento Ela que botava o dinheiro, porra É, Mário, cruzão O pau onde tá nessa grana, cruzão Que não bateu a conta na conta O que que esse volume é no pau dele? Não tem um pau grande assim, não Nossa, eu que não me viu mais cedo, carai Não, foi isso, cara Lava jato, foi mal, carai Você acha que a Lice comprou AP como, pô? Opa, que é isso, amor? Não, 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 calma aí, calma Ô, falando em AP, Lice Acho que vale falar pra todo mundo O que que aconteceu com uma galera aí, não? Ah, mano, assim Me raparam, tá? O quê? Me raparam Raparam e sobrou 4 milhões, né? É, mas ele não foi embora Como assim? Assim, não sei se todo mundo ficou sabendo aí Mas a polícia invadiu aqui dentro Catou uns negócios do baú aí A mexida aqui mesmo, eu percebi É, cataram aí Fizeram uma bagunça Baguncinha Depois pegaram Entraram dentro das casas Da minha casa Da casa do Vini e da Sky Cataram muita coisa nossa E da Bia, e da Bia também E da Bia Então assim, cuidado, viu? Fica ligeiro aí, molecada Presta atenção O geral vai tomar então Ó, eu vou falar o que que eu fiz, tá? Eu peguei minhas finas Minhas finas, minhas fitas Minhas finas Peguei um carro do primo Que ele não usava Uma bombinha que ele não usava Mano, peguei uma cita de legal que eu tinha E botei tudo lá no carro dele, tá ligado? Vou ver o gato, né? Dinheiro sujo Arma, colete Que eu tinha, tá tudo no carro dele Tô esperando Depois que eu tomar Aí fudeu, né? Aí que lasque Mas aí, mano Aí tem que tomar cuidado, rapaz Só ser inteligente, velho É, só ser inteligente, cara Não deixa muita coisa Cara, principalmente instintivo Quem tem instintivo já troca Já troca, é Já troca Deixa coisa comigo E com o pessoal que foi investigado já É, deixa com a... Exato, exato Em dobradinha O James deixou muita coisa comigo Eu já peguei Não, acho melhor tirar, inclusive, do gueto Sei lá Tem muita coisa O foda aqui do gueto Tipo, a gente vai pegar Vai vir online É, vai usar E bagunça o baú pra caralho Viu, moleque? Bagunça pra forra Exatamente, isso que eu tinha Outra coisa pra falar Essas coisas pessoal e tal Sei lá, deixar na minha casa Que a minha casa tem bastante espaço E o do James já tá lá Algumas coisas do Pedrinho Tá lá também Deixa na lista Tem bastante Vai tomar no seu cu Nero, eu sei que tava reclamando Tava com o dinheiro no banco Compre um carro de 5 mil Dá os 5 mil pra na Fer Mas a Fer compra um carro de 5 mil Você bota no carro dela, caralho Mas ela tava aí no dia, mano Ela tava aí no dia Mas você acha que ela toma investigação? Nem foder, né Ah, não sei, velho Ela tava aqui, viu De roxo e tal Outra coisa, rapaziada Outra coisa, tá Isso já encerrou aí Tipo, é só não ser burro, tá ligado? É Só não ser burro Tomar cuidado com o que faz aí Fazer as coisas sem máscara e tal Mas é isso Outra coisa, rapaziada Olha o seu na perninha O bagulho que a gente tem que conversar Expansão de território Tá? A gente vai tá incrementando aí, mano O bagulho de expandir nosso lugar aí Tá? A gente vai tá pegando o posto ali da esquina Beleza Por enquanto, no começo Que tá na nossa rua aí E, cara Mano Posso montar a campamento Já sabe, velho Eu sempre tive o sonho De pegar aquela boa lá Cobrar a taxa Você não tem nenhum documento Que liga mais ter Cobrar a taxa pra quem for comprar água Até pra servir, patrão Tá tudo, todo mundo Chegou ali, mano Cobra Você pega Você mesmo enche o tanque do cara E pede pra ele te pagar 500 pila Sem, sei lá, 200 Posso montar a campamento, já? Isso mesmo, mano É isso, tá ligado? Deixa os rolar Deixa os rolar Passa o ave Fica lá, mano Tá ligado? E é isso, mano É isso que eu quero, velho Mas isso vai ser colocado em prática Ou já vai ser a partir de agora? Não, vamos colocar em prática Tem que ver bem certinho Como que a gente vai começar Quando que a gente vai fazer e tal Tá ligado? Caralho, patrão Vou ajudar você a contar aqui, cachorro Tá maluco? Outra coisa Esqueci de falar Na reunião da gerência Opa, baixei demais Isso mesmo A gente tá precisando de dinheiro, tá? Então, mano O que eu vou pedir pra vocês Quem tem estabelecimento Fazer evento Tá? Inventar coisa nova, velho O Alceu que sabe cantar e tal Arranjar uns eventos Que rolou na Galaxy Que talvez eu acho que financeiramente falando Não seria muito legal A Galaxy, eu acho que tinha que ser uma parada Que a gente deixar clara Em que lá O dinheiro é o que tá falando A gente não quer impor respeito Em relação ao que a gente é Você concorda comigo? Isso, isso, isso Porque assim Quando a gente chega na Galaxy E começa a mandar um som nosso Metendo o pé nas outras gangues Que é o que nós fazemos sempre Eu concordo Mas eu acho que isso pode tirar o comércio nosso Isso aqui, Chaco Isso aqui, ó Quem quiser ir, lê aí E o cara, depois que começou a rolar o som O cara saiu vazado, tá ligado? Eu acho que assim Deixa o cara fazendo o rolê dele Gastando no bar Lê isso aqui depois Na minha opinião É que não posso falar isso dentro da RP Mas eu vou falar pra eles Isso tem que ver na hora lá, tá ligado? Tipo, tá na festa Antes de rolar a festa Já fala, já combina Vê como que vai ser e tal Como que vai funcionar Depende de como a gente estiver também Em relação aos outras gangues, né? É isso Ah não, Pedregulhos Olha, ele é um grande Muito ligeiro, muito ligeiro Falando sobre Pra mim, careca nem é trava Sobre expansão de território Por favor, todo mundo Dê uma lida urgente lá no e-mail No que eu acabei de mandar Bagulho sério É... Dá uma lida lá Tem a ver com isso aí É isso só Que eu queria falar Mandou seu nariz Mandou onde? Mandei lá, mandei lá Tá no e-mail Ah, só, só Isso aí é importante Isso aí é importante Já li, já li Quem não leu, eu leio lá Como assim? A Quest morreu Acho que a... Não, tipo assim Não tem mais a... Só abaixo Lê pro chat? Tá Outra coisa, rapaziada É... Cuidado de furar copo na sul Não sei se conversar com os bandidos Tudo Mas foi conversado na última reunião Sobre isso de policial patrulhando na sul Já disse você falar Não, é pra ser tipo favela e tal Área de risco é a área das gangues O Max até incentivou A ter mais RP de polícia e bandido no sul Tem uma galera aí que vende... Eu sei, eu sei, mano Eu sei, eu sei de tudo, tá? Tem uma galera que vende arma pelas escondidas aí e tal Pra fazer um dinheiro a mais Tem uma galera que já vendeu e tal Mano Alguém quer comprar arma Alguém quer trocar arma Vê que vai ser lucrativo Traz pro gueto que aqui a gente resolve, tá? Chega aqui pra mim e perguntar Ah, mano, dá pra vender isso? Ó, o cara quer pagar tanto, tá? É isso Outra coisa É... Cobrar as coisas mais caras do que tinha de fora, tá? A gente que faz encomenda aí, gerência, mano Tá ligado? Os Outsiders aí, mano Que a gente vai colocar e tal Cobra mais caro deles, tá? Se quiser arma, se quiser os bagulhos A gente cobra mais caro deles Pra gente lucrar pro gueto É isso aí, dá uma lida aí Sei lá, PT a gente cobra 20 mil, tá ligado? E é isso Saca? Ô, patrão Mas pode mandar o Outsider correr atrás da minha meta, mano? Mó preguiça às vezes de farmar Não Como a gente tá precisando de dinheiro Não Como a gente tá precisando de dinheiro Você vai mandar o Outsider correr atrás do dinheiro pro gueto É isso, então, fechou Você paga a tua meta, o Outsider vai pagar a mais É RDM, é Random Deathmatch Basicamente Atirar Matar Caçar Matar Não tem motivo Entendeu? Beleza? Por enquanto vai ser assim É isso, tá? Eu vou ver ainda se eu vou aumentar a meta ou não, tá? Mas a princípio, talvez a gente aumente a meta Eu vou ver como que vai funcionar esse bagulho De quando a gente vai estar recebendo Quando a gente vai estar gastando e tal E eu vou falar pra vocês Porque a minha ideia, mano É não precisar mais fazer essas metinhas De pegar e pagar a arma Tá? Vou tirar essa É pegar, tipo, dividir todo mundo É pegar o dinheiro da meta O dinheiro de tudo Já paga O dinheiro que a gente tem no gueto já Tá? Essa é a minha ideia Isso deu errado a primeira vez, patrão? Que eu andou antigamente? Deu Ô, Américo Mas a gente comprava antes Droga no sujo, né, cara? Aí é com... Então, é Isso que é foda Aí sobrava o link tudo pra comprar em arma, né? Então, mas Ah, tipo É que se a gente fazer dinheiro certinho Porque colocando um monte de outsider pra trabalhar Um monte de cara pra trabalhar pro gueto Tipo, pegar até os caras que vem aleatório aí Tipo, ah, não tem nada pra fazer Quero um emprego Ah, trouxe meu currículo Pega e manda os caras pra trabalhar É, faz o seguinte, ó Pegou dinheiro Que nem 200 mil marcado no baú do gueto O dinheiro é tudo pro gueto Acabou Não, assim Esse é um assunto que eu queria falar Que tá me incomodando já tem um tempo Eu não sei qual que é a fita Que vocês ainda não entenderam O dinheiro sujo que vocês pegam da porra do baú É a porra do dinheiro do gueto Pelo menos metade Não é nem tudo, tá ligado? Mas pelo menos metade Porque é muito fácil Você não... Ah, eu não vou fazer banco Eu não vou fazer não sei o que Não tenho dinheiro sujo Mas o gueto tem Eu faço Boto meus 45 mil lá dentro da minha conta Eu tô muito suave Eu não sei aonde Que isso é da hora Eu acho que era melhor fazer Que nem fazia antigamente, né, América? 25 mil pro gueto E o resto dividir Não, não, não Eu que eu acho 25 mil pro gueto 20 pra você É isso Pelo trabalho de você aí Tá colete, tá caro Medicamento Acho que é o mínimo Porque assim Várias vezes eu já vi Pegando dinheiro do baú, galera E não repondo, cara Eu acho que isso é o mínimo Do desaforo Porque esse dinheiro todo É o quê? Que a gente pede pro pessoal Fazer isso de caixinha Que é dinheiro de venda de droga do Vapo E aí, tipo assim Tem 200 mil O pessoal pega E esse dinheiro eu não vejo, cara Já teve umas duas vezes Já que eu falei com o James, inclusive Que eu falei Que é isso? Cadê o dinheiro daqui Que pegaram pra fazer lavagem? Então É foda Só que aí O que que rola? Eu concordo totalmente 100% Só que Tá todo mundo escutando? Tem sim Só que O que que rola, mano? 260 mil aqui já, patrão O quê? 260 mil Tô contando Tá, tá Beleza Só que aí, mano O que que rola? Tipo assim São duas situações, tá ligado? Pra mim é essa situação Que a Alice falou Que tipo assim Ah, por exemplo Vendeu droga de Vapo Ou então Mandou outros Estourar a caixa, tá ligado? Um bagulho que é tipo Tudo pro gueto Aí ok Eu até tipo Defendo esse bagulho Mas agora fazer igual o dia Que eu fui fazer lavagem Eu, Zanin E mais dois Que eu esqueci Os moleques ficam tipo O dia inteiro Correndo atrás de dinheiro Tá ligado? E aí tipo São casos e casos Eu acho que é isso que tipo assim Todo mundo tem que entender Cara Deixa eu falar Depende de como que a gente tá É, mano Depende de como que a gente tá Coloca na balança O teu dinheiro Como que você tá O que que você quer Qual o teu objetivo E o gueto Exatamente, mano Só que assim Só que é meio injusto também A galera correr tipo assim Atrás o dia inteiro E não poder tipo Desfrutar de uma parada Que quer fazer, tá ligado? Mas vai tá ganhando Do mesmo jeito, cara Vai ganhar 20 mil Do mesmo jeito Não, eu sei que vai, mano Só que o bagulho é assim Eu falo tipo Nesse caso, por exemplo De dar tudo pro gueto Se o cara correu atrás, mano Ele tem que ter o dele Mas não é dar tudo pro gueto É tipo É que nem a Alice falou É 25 pro gueto 20 pra você É isso Entendeu? Não é tudo pro gueto Você vai lucrar do mesmo jeito Teve dia aí Que eu já dei uma colher de chá Que eu acho que eu dei 30 mil Na mão de não sei quem E 15 pro gueto Porque eu vi que demorou muito Tipo assim Ficou o dia inteiro Aí na lavagem demorou Chegou e me falou Mano, ficamos duas horas na lavagem Falei, mano Fiquei com dó O gueto não tava precisando tanto A gente tava com cento e poucos No caixa Falei, mano Pega 30 pra vocês Dá 15 só Só pra gente poder juntar Com o que a gente tem Sim, mano A ideia é sempre pegar E colocar Ver se o gueto tá precisando Tá? Então rola o pé É o pretativo, né, mano? É que Depende só Se a gente pega Vê lá no Mano, cada explosivo São 10 caras de munição Tá ligado? Beleza, viu? Não, porra A gente vai pegar E vai pegar Tipo, ah, não Então pega uma porcentagem a mais Pra você aí, ó Pegar 30, tá? Pra você se ficar suave Beleza? É isso, tá ligado? Agora vê lá O gueto tá com zero Precisa fazer carregamento E tal Mano, vê Vamos dizer lá A Alice tá com 4 milhão Ai, meu Deus do céu Aí pega e dá o dinheiro O dinheiro que a Alice ia receber E dá plugueiro, tá ligado? Entendeu? Só exemplo Vê isso, saca? É Mano, e tem que considerar uma coisa, gente Cada explosivo São 10 caixas de munição de pistola É muita coisa É muita coisa É o que eu falei É o que eu falei, mano Eu não falei isso Eu falei pro magrão Pro gordão Pro rapaziada Eu falei Cara, vocês querem explodir caixa E pegar o dinheiro pra vocês Por mim Não tem problema Lava 45 pra vocês Só que Vocês pegam lá na pessoal Ah, precisa de 100 caixas de munição Porque eu quero fazer 10 explosivos O dinheiro todo sujo vai pra você, entendeu? Tipo, pra mim não tem problema com isso Não sei se sou médico de MC Mas pra mim eu não vejo problema Você comprar sua munição Você fazer a sua pólvora Seu explosivo Explodir seus caixinhados O caixinhado de 35 É seu Guarda no teu AP Sabe? Tipo, é seu Não é do Geto É seu Não tem problema com isso Agora pegar a munição do Geto Não sei o que Entendeu? Aí é complicado É o que eu fiz Notícia ruim, notícia ruim Perdeu a conta, né? Perdeu a conta Ai, cara Eu sabia, cara E parei do 169 O magrão Fala aí, magrão O que você queria falar? Amo, magrão limo Na questão do domínio de território É, pra gente ter poucas ideias Com o gang rival Caos core lá A gente já arrebenta na porrada Ou vocês querem que dê um aviso E manda ralar primeiro? Mano, eu acho que tipo Dá pra gente pegar Por enquanto E deixar usar Só que cobra Tá ligado? Daí, mano Vai de vocês quanto você quer cobrar Só que também não vai ser absurdo Sabe isso Mas isso é pra fêmeas, né, mano Porque vagos eu vi uma vez na vida Eu tô na morte Não, vagos lá eles encontram Só que, mano Vocês tem que tomar Vocês tem que colocar na cabeça também Que os caras não vai deixar assim barato, né Não Exatamente Exatamente Então, é o bagulho que a gente ficou comentado Porque o Draco A Draco, tá ligado? Beleza Ela é tipo É gangster, mano Agora é tipo assim Essa pira do fuzil Tá muito Não, isso aí Garbagem de roubar banco É Mano, é que assim Tá muito obsoleto Tá ligado? Mano Sei lá, a galera tá usando fuzil pra tudo Tá voltando às antigas Deu uma treta de rua Um cuspiu na cara do outro Já puxa fuzil Já mata Tá voltando muito assim Eu acho que é uma coisa que partem dele Porque se verem a gente cobrando coisa lá A taxa de abastecer Eles não vão querer Ah, tá bom Então vou pagar aqui a taxa Obsoleto É da mesma maneira que os caras estão tornando Não, mas eu tô tudo que não era a melhor palavra Obsoleto é sem uso Obsoleto é Eu tô falando que é assim, ó Se eles tiverem Acho que não era isso que ele queria dizer, né Acho que era outra coisa Outra palavra, não Não, é por isso que não vai estar em risco Por isso que eu vou estar de risco E outra coisa Não, mas obsoleto não é isso É ultrapassado É sem uso Não é pra ir sozinho Não é pra ir um, dois Vai quando tiver em peso Tá, vai ser expansão de território A gente vai expandir daqui da Grove Da bola da Grove Até a esquina lá em cima do posto Tá Ou seja, mano É pra estar todo mundo em peso Se os caras vier Encher o saco Volta todo mundo pro gueto Se arma e volta lá E mostra que é o nosso território É bem inteligente pra caralho Entendeu? Banal Banal é bom Banal é bom Ô patrão Vou dar uma visão pra você Que não sei se você curte Se você abre o GPS seu E você consegue ver o posto nosso Tem a loja ali A gente consegue ver o Mega Mal O que você acha de colocar o Mega Mal Nessa parada? Pegar esse quarteirão inteiro Ainda não Ainda não Tem que ser Que nem a gente falou Tem que ser devagarinho Pra ver se vai funcionar Step by step Mas a gente vai pegar Aumentar pra caralho Não tem jeito pra ficar nos lugares Meu brother Os cara tão na Fórum Drive Se você for pegar O que os cara tão reivindicando Eles pegam da Munition Na esquina ali Até o clube da luta Lá embaixo E é um lugar quente Pra levantar grana lá Viu, mano Tem o mano que troca celular Tem o nosso mercado cinza Lá que roda também Tá ligado? O que eles falaram? Nós pegamos aqui Do coisa até o aeroporto Mano, acabou Eu já vi de vários deles Traficando no aeroporto, cara Então Ah, eles ali O Pedrinho ali, cara Olha o jeito que o cara Olha o jeito que o cara Bate na tecla, velho A gente conversou isso Só nós E tipo assim Você bateu exatamente Na tecla Bateu exatamente Na tecla Tá ligado? Porque tipo assim O plano em si É a gente fazer o seguinte Hoje eu tô Juntou pra piada Se vocês quiserem pegar o celular E ver o GPS de vocês A gente vai pegar Toda a Grove Street Tá ligado? E aí futuramente Se esse plano realmente der certo For pra frente A gente vai Pular pra Carson E tipo assim Fazer como se fosse Um quadrado de região Tá ligado? Aqui da Davis Exatamente E aí o que que rola? A gente vai pegar O Mega Mall E até a Rua do Barbeiro Do Hot Hullet Tá ligado? Chegando até o Lava Jato Mano, vou falar Ô gente Aí se isso der certo também A gente vai descer pro estádio Tá ligado? A gente quebra ali pra esquerda Tipo assim Começa a dominar a ponte Igual o Américo falou Domina a ponte E vai dominando o estádio Pra ficar só pra nós É outra coisa Desculpa interromper Mas antes que eu me esqueço Que eu já tava me esquecendo O bagulho das lojas Que lojas? Das lojinhas Olha a seguinte rapaziada Não sei se tem o bagulho É o Gordão que deu a ideia De assaltar as lojas De conveniência Tá ligado? Mano Um bagulho que eu quero Incrementar É começar Em vez de assaltar direto Assim chegar de assaltar É cobrar uma taxa Pra eles de funcionamento Proteção né? Proteção Proteção de nós mesmo Tá ligado? Tipo Pros caras funcionarem lá Eles tem que pagar uma taxa Pra gente não ir lá E quebrar o bagulho deles Exatamente Se nós roubamos Vem ali da frente Você fala Nós começamos a esculachar Que longe Como assim? Eu não entendi Eu não entendi Não Não Os restaurantes Os bagulho Restaurante O ralinho Tá ligado? Por exemplo O bar do rato O bar do rato tem um dono Pra esse bar do rato funcionar Mas a gente precisa ter uns Contrato bom Ah é tipo milícia né Se der BO Não é que resolve Porque qual é a Se a gente já chegar apavorando Se a gente chegar apavorando Os caras vão chamar a polícia Tá ligado? Não vai se entender Tem que pegar os caras Tem que investigar os caras Pegar a família Deixa eu falar Mas mano Se ele chama a polícia Beleza né? É isso Mas a polícia não vai estar lá sempre né mano? A polícia não vai plantar lá Aí quando a gente espera a polícia sair Pega os caras que caguetaram Bate neles Tá ligado? Faz de danada Assalta Saca? Pega mano Os caras tão moscando lá no estabelecimento deles Beijo A gente vai lá Assalta os caras Tá ligado? Não é bom Não tem não Pelo menos Pelo menos Pega aqui A gente manda É tudo mano Eu quero pegar tudo Até a loja do lado central mano Os caras tem que ter Ô gente ó Calma A história do rapaz Que fez a asa de cera E voou no céu E morreu hein Nós tem que Nós tem que ir bem na moral É Não vamos dar um passo maior que a perna No futuro né Como é que é o nome dele? Do rapaz? Como é que é o nome do rapaz Que fez a ícaro? Tanto tempo que eu queria Taxar alguém nesse posto É mano É então ó Primeiro a gente começa no posto Depois a gente vai vendo A história do rapaz Da asa de cera Que voou no céu E morreu Tem o Robo Rato Tem o Highman ali Pá A gente começa A implementar esse bagulho Tá Eu vou pegá-lo bem certinho né Como que funciona Nossa A Chinova Maconheira A Chinova Maconheira Mas ali é dos lagos Não é Américo? Onde? Onde? O segundo bar que tu falou O Hot Hullet? Não É Highman Aí eu quero ver eles defenderem O Highman Aí eu quero ver eles defenderem O Highman Mas não são Onde é o Highman gente? Onde que é o Highman? Ali em cima do Highman Bar Não ia pegar o Highman Bar Highman Mas tá longinho Tá depois do pátio Tá Outra coisa rapaziada Fala aí James Que eu falei muito já Fala aí o que a gente vai fazer agora Ô não Pera Antes posso falar uma ultiminha Ultiminha Juro 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 Mano X9 Maconheira Molecada Alguns devem conhecer Outros não X9 Maconheira É uma funcionária lá do Da loja de maconha da praia É uma desgraçada Que quando a gente tá traficando lá Ela bate foto E manda pra polícia Tá ligado? Então ela não Ela não só Ela não só chama a polícia Como ela manda Tipo assim Ela manda imagem de quem tá traficando Então se a gente tá Sei lá Sem máscara ainda Porque acabou de chegar E etc Ela vai Qual que é o nome do bagulho Da loja de maconha lá? Smoke on the water E mano É direto Tem um tempo já Que ela faz isso Esses tempos Eu tirei foto De uns mano Que estavam lá Pra salvar Então É porque Vai matar O Lítio Vinnus É lógico A X9 Maconha não é pra polícia Então Ela tá atrasando Corre pra cacete Não precisa ser tão assim Calma aí Calma aí A gente pode lucrar Em cima dela Caralho Mano A gente tá precisando De dinheiro A gente tem que desalucro Vamos pedir 50 mil Na cabeça dela Se foda Não Que pedir 50 mil Tá bom Tá bom Aí vai gastar 50 Mas assim ó Eu vejo Eu vejo muito Feminis ali também Sabe Tipo com ela Não sei se necessariamente Com ela Mas sempre ali Mano Ontem Eu fui Olha isso Ela deu um soco Num gringo Pra espantar os gringos Eu tava na frente Da loja traficando O cara saiu correndo Deu um soco no gringo E voltou Aí os gringos ficaram loucos E foram embora Olha que filha da puta A gente sequestra Mano E é isso Sequestra dá o aviso Mano Eu acho De voltar a moda antiga Deixar esses pau no cu Tudo voltando A algemada A pedra do chinide É O Gal não É o Deixa lá na puta Que pariu Deixar o gemado Como é que é o nome dele? O gemado Mancana ali Pra industrial Em cima da ponte Deixa O mancana Pode, pode Mancana Qual que é o nome Do personagem antigo dele? Anterior ao Não, não, não Mancana Ramon Carve Ramon Carve Confundi É normal Que mancana Mancana é mais rápido Posso falar uma fita? Não Tô brincando O que você quiser A sobrancelha de rena Tipo assim O Alceano Não fica parado Né cara Só que eu acho Que é importante Que a gente tenha Alguns passos práticos Sabe? Porque na reunião Todo mundo fala Que vai fazer acontecer Só que acaba Que na rotina Do dia a dia Acaba que É deixar isso de lado Saca? Então eu acho Que é muito importante Que tenham Passos práticos Ah, vai fazer isso? Então como Deixa que eu Passe fazer Então eu acho Que isso é importante Entendeu? Porque senão vai acabar É que assim Primeiro É que Primeiro aqui A gente tá colocando A ideia Nem colocando papel ainda Pra ver como que vai ser Como que vai ter Porque mano Aqui vai ser cara Regra tudo certinho Tá? Então mano A gente tá começando Porque nem eu Nem o James Nem a gente sabe Como prosseguir ainda A gente vai ver Bem certinho Vai conversar com o geral Vai ver como que vai funcionar Se dá certo Se dá errado O que que dá Tá ligado? Porque mano A gente tem que levar Em consideração Os fêmeos também Porque os caras Não vão deixar fácil Não vão E mano Eu não quero começar Uma guerra por causa disso Ah, eu acho que não vale a pena não A gente tá precisando de grana E vai começar a perder Coisa na rua Tá ligado? Porque mano O que a gente vai fazer hoje É a capa A gente tomando prejuízo do caralho Então mano Isso vai patrão A gente tem que começar a pensar Tá ligado? Por isso que eu tô mais calmo Ultimamente mano Porque eu tô visando lucro Em vez de visar A gente Amassar os outros Ou ser amassado Depende da situação Vai dar um trabalho Então mano Eu tô sendo mais sensato Fala aí Então Eu queria dar uma ideia Pra esse negócio do posto Pensei por que que Às vezes a gente não fica Muita gente aqui No nosso Mano, já brinquei muito Mas eu tenho uma belíssima brincadeira Pra uma próxima reunião Chat Eu tenho uma bela brincadeira Pra uma próxima reunião Nossa Outra galera fica até No frango lá Que eu tô vendo o frango Com Mas eu tô uma belíssima brincadeira Fazer blocos de pessoas Não, será que eu brinco agora? Brinco agora ou não? Sim, sim, sim E o Vapo também Rolar lá é brisa torta Atrás do seu Z ali? Eu queria falar sobre o Vapo Mano, tá muito automático Esse bagulho O cara chega Vai no laboratório de aérea Tá ligado? Tem que mudar isso aí também Como você acha que tem que ser? Ok, vou brincar Sei lá, mano Quantas vezes a gente já mudou o Vapo Aí Pô, é só inventar outra ideia Mudar de lugar Qualquer ideia ou Magrão? É melhor eu passar aí Não precisa depois Senão não vai ficar muito tempo aqui Eu vou morrer de sede, mano Mas se tomar o posto Eu acho que agora Seria a gente do bolo, né, galera? Tá, tá Vai, vai Caralho, Pedro Depois, depois outra reunião Outra reunião Eu posso... Eu posso... Nossa, moleque, tristeza Deixa ele falar Fala aí, gago, desgraçado Fala aí, mano Não, eu ia dar uma sugestão bem boa De fazer com o Sérgio um brechal, tá ligado? A gente fazendo a confiança Deixava um louco O cara deixa o dinheiro e pega a droga? É isso? Muito obrigado Na moral, velho Dá uma taxa pra você, gago, cara É tipo um brechal Você escolhe isso aqui É um craque usado Deixa eu ver as minhas aqui em cima, tá ligado, mano? Aí o cara... Não, mas ó, presta atenção E se for... Ai? Pode falar Aquelas casinhas ali, tipo Bem na entradinha mesmo Não tem como Do que ser aqui dentro Eu acho que dá pra nós subir a Grove Street inteira, mano Aí, fazendo vapo Então, porque aqui, tipo Eu acho que o público fica mó... Escovo, tecnicamente Se o bagulho for aqui dentro, tá ligado? Mano, eu tenho uma salinha do vapo da hora, mano Que... Aquela atrás do posto? É um quartinho secreto Que ninguém sabe Depois eu mostro É na rua aqui? É na rua, aqui? É na rua, aqui? Não sei qual que é É lá o... A Roda da Morte, lá Que falava antigamente Uh, Adelão Deixa eu falar Deixa eu só falar Já deixa eu falar Com certeza A minha ideia, mano É pegar também Deixar, tipo, a galera rodando de bicicleta e tal Fazer, tipo, um... Como que é? Aquelas bagulho de vigilância? Sim Queria o Oz aqui agora Queria o Sanitário Vigilante É preguiçoso, é É preguiçoso, é É, mas porra, mano A gente tá sem fazer nada Pega, dá um rolê a pé, tal Andando de bicicleta Nós fazemos A gente, a gente, a gente 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 A gente O chixizinho Já vai, já vai Já tá acabando Já tá acabando Isso mesmo, isso mesmo Boa, molecada Só antes da sereja do bolo Lâmpada A loja não é foda, hein Já dava pra trocar pra LED aqui, não? Meu Deus, cara Não tem tia A gente vai Cereja do bolo, molecada Vambora Cereja do bolo Cereja do bolo, mano Alguém aqui quer invadir os families? Opa Com licença Levanta a mão se alguém deseja, hein Era isso, gente Eu só preciso falar uma coisa Levanta as duas Jovó, não quer não, Pedrinho? E o Pedrinho tá ocupado Tá, deixa eu perguntar Quem tem Scorpion ou use, pessoal? Eu, eu, eu Eu não tenho Quem tem, mano? Vem uma panoia, Pedrinho É que eu vi alguém apontando pra lâmpada Eu falei, nossa, mano Você tem, Pedro? Quantas? Você tem pra mim, irmão? Eu acho que eu tenho... Não sei, eu preciso fazer a contagem lá Tem fuzil Não, não, não Vou lá Use ou Scorpion, tá? Depois vocês vê Depois vocês vê Traz porque tá aí que a gente vai Mas deixa Deixa eu explicar a história Mano, o fuzil acabou, vai Não tem S de invasão de fuzil É o resgate que Que eu fiz de fuzil lá do América Porque era o patrão Porra de amigo Pedro Scade Pedro, tem R Pedro não Pedro é Pedro É errado Pedro sim Não Pedro não Patrão É, o fuzil então é só pra banco Isso Só pra banco e transferência O que deveria, né? Então, eu comprei um fuzil e agora eu me rendi O vazão de pistola fica ruim ou não? Tem como trocar, não? Não tem? Você fez o quê? Tô comprando uma carabina Eu comprei um fuzil e me rendi agora, e agora? Abre um fio de lá na RH o bicho buu Eu compro, eu compro Eu compro, eu compro, troca, troca em NK pra mim Não, buu, mas assim, ó Eu troco Espera, mano, que a gente vai usar pra caralho aí, fuzil Não, pega alguém que vai fazer banco Então eu fico com medo E outra coisa, rapaziada, é Vocês nunca viram isso? Pedro é uma forma de se referir a pedófilo Fuzil, mano, é na moral Uma vergonha falar que fuzil é uma arma de gangsta Tá? É uma vergonha Eu fico triste de pensar isso É porra nenhuma, irmão É porra nenhuma, mano Porra de isso vai ficar andando com fuzil na porra da rua, caralho É só na gringa? Pô, você vai ficar andando com a porra de um fuzil nas costas A polícia vê, mano É 56 mil de prejuízo, caralho Tá ligado, mano? Tem que ser consciente, velho Vai entrar na porra de uma quebrada de um gueto lá, mano De fuzil, porra Pra matar os caras só pra provar um ponto Porra, vai se fuder, meu irmão Bagulho desgraçado, mano Entrar de PT, entrar de... Pô, uso de coisa mais bonita, velho Fazer um drive-by e pá Pra que ficar andando com fuzil, velho Revolta já veio no Brasil? Então, mano Por isso que a gente vai entrar lá de uso e de Scorpion hoje, tá? Mas, ó O objetivo O objetivo não é entrar lá arrebentando, tá ligado? Entrar lá pra arrebentar O objetivo é o seguinte Nossa, eu esqueci da reunião O cara quer dominar o industrial? Nunca vi aqui A gente vai dar duas aulas pra ele A primeira é de como que defende o próprio território E como que você precisa ter o próprio território estabelecido Pra poder querer adquirir um novo Ô, gente, meu Deus do céu Vocês leram o que eu falei? É... É... Talvez em português não seja Talvez Só talvez Não Talvez Só talvez O primeiro vai ser os tapa na cara Porque da mesma forma que eles foram lá no Lucky E foi lá, tirou foto Todo mundo pá Todo mundo bichão Nós vai subir todo mundo de low lá Vamos subir Entrar na bolsa daquela Farundrive Vamos descer de boa, tá ligado? De boaça Como se estivesse em casa Vamos tirar uma foto pica, mano E aí é com o Américo Se ele quiser ir embora Se ele quiser ficar lá, velho Patrão Eu acho que a gente vai perder a arma Que a gente vai levar agora Se nós ficar Eles vão vir de fuzil Mas se foda Eu acho que vale a pena mesmo assim Eu acho que a gente tá lutando pelo que... Dá o recado, mano Exatamente Dá o recado Porque os caras Eles são muito arzinhas soltas Então, patrão Ah, que bonitinho O Vinho e o Pedrinho Falou lá de vocês fôs de fuzil, tá ligado? A gente pode até fazer isso aí Só que quem vai vir na crocodilagem É você os caras, tá ligado? Mas daí que lá no eu é eles, mano Não, não, então Mas é que... Não, não É que assim, a questão, patrão É que você acabou de falar Que a gente tá fudido na grana, tá ligado? E a gente sabe que eles é sujo, entendeu? Mas dessa vez pode, mano É pra terminar, é pra terminar Eu seguto, ó É um reset nosso, mano Isso aqui é uma nova era, tá? A gente tá começando do zero, família De quem? De quem? Que? Começando a dar o seu, né, cara? Estamos os baby gang Começando do zero Então, mano, rapaziada Escuta aí Escuta aí Se os caras vier na crocodilagem Quem tá no erro é eles Eles que estão provando Porque eles são os merda De uns gangsters, tá ligado, mano? Eu tô aqui há quanto tempo, mano? O James tá aí há quanto tempo, velho? Tá ligado? Quantos patrão E eu já não vi passar por aquela porra Já vi passar uns 10 patrão Naquela bosta E continua tudo na mesma merda 12 patrão, né? Já tá vencendo o ojétrico já Mano, eu tô aqui Eu tô aqui há tanto tempo Eu já segurei essa porra Com 6 pessoas 5 pessoas, mano Tá ligado, velho? Então, mano Eu sei como lidar Eu sei que vai ser gangsters Mano, tanto que o pedo bear O pedo bear Era a referência à pedofilia Eu não vou contratar porra nenhuma Que nem os caras contratam lá em cima Tá ligado? Que nem a porra daquele Dom filha de uma puta Contratou só a cara unha Tá ligado? Ah, mas Dom era um bosta, né? Olha que ele Se fosse bom Não tinha morrido E rapaziada E olha a nossa seleção, mano Vê se alguém aqui Me dá desprezo Eu só tenho orgulho Por vocês, rapaziada Eu olho pra vocês, mano É sério mesmo Eu tenho orgulho, mano Muito obrigado, mano Mano, esses dias A gente tava andando junto, velho Esses dias a gente tava andando junto Eu olhei pra trás, velho É sério Isso é um malagre, mano Eu falei, caralho, que coisa foda, mano Todo mundo junto Isso que eu acho da hora, velho Todo mundo representou Essa porra Até de mim? Pô, você é um cara Pô, Pedro, na moral, velho Melogiei teu c... Alice, toca aquele áudio lá, Alice Mas é isso, rapaziada Bonitinho Tá ligado? Vocês são foda pra caralho O que a gente criou aqui É um bagulho foda Cara, na moral Isso me dá orgulho, velho Vocês são foda, tá? Ninguém pode falar o contrário Ó, vai rolar a missa De sétimo dia do Emerson ali fora, tá? Aham, fechou Vai, então eu tiro, coitado Eu vou aproveitar e cê deixa aí Pode falar, pode falar Não, pode falar, pode falar, Pedro Pode falar, relax Não, era só um comentário mesmo Ah, não, pode falar Ele vai falar uma merda Não, não é merda não Vou falar uma grã primeiro Que cê levanta a mão, mano Mano, sobre esse papo aí De a gente chegar lá e invadir Agordius e Scorpions Vocês não tão afim de fazer Um drive-byzão, não? Passar uns 3, 4 low lá A gente arrebenta os caras É porque não vai deixar o ponto Que a gente quer, tá ligado? É, porque é tipo assim Mas se a gente só descer andando Eu acho que vai ser furado, patrão Eu acho também Não, mas sabe por que não? Mas drive-by em quem? Não tem ninguém lá Ah, escuta, escuta, escuta Deixa eu te falar A fita é o seguinte, mano A ideia da gente ir lá e entrar É porque, mano Eles tão dominando o industrial E abandonando o industrial Eles tão dominando o industrial Não tem ninguém na porra do guia deles Eles não tão cuidando de lá Só tem os pipoca Os pipoca tão matando muito De uma vez, velho Então só tá os pipoca lá, velho Tá ligado? Só tá os pipoca Então se a gente entrar, mano Não vai ter ninguém pra defender aquela porra Entendeu? O foda é o rapo Quem não fala inglês Não consegue comprar droga os caras lá Eu vejo um americano usando verde Eu mato Tá ligado, mano? Essa aqui é a fita Saca? Os caras estão Vou fazer xixi, xixi Espera aí, Mia Anota aí Para provar um ponto Que tem que ter gente no território deles pra cuidar Não adianta eles querem expandir a porra do território E abandonar o deles Porque o que eles tão fazendo Não é expandir território Eles tão trocando de território Eles tão trocando E querendo também achar que aqui o posto é deles Também tem essa Outra coisa Eles pegaram Deitaram o vinho de fuzil Tá ligado? Para de dançar, porra Caralho É os braços Cagou pro ser, patrão Eu não deixava quieto Mano, eu só não vou bater Porque a gente vai fazer o bagulho, velho Na moral, velho Ai, ai Uma só eu levo ele no hospital, Américo Se foda, eu levo Na moral, sem maldade Não, não, não vai atrasar Acho que ele tá pensando, hein Acho que ele deve estar pensando Tá É... Outra coisa Deitaram vinho de fuzil Começaram a falar que a industrial Pegaram no meu pinto Eu tava mexendo Pegaram no meu pinto Olha isso Olha isso Cala a boca, porra Foi mal Foi mal, cara Tá achando que tá na festa, porra? É que bem na hora Que eu tava mijando aqui Concentrado Quando eu abro os olhos Tem alguém comigo no colo Por que você faltou dançar agora? Mandaram parar Ah, eu não tava Eu tava focado no mim, molecada Deixa eu falar aí Aí, mano Deitaram vinho de um fuzil Mandaram parar de dançar Tá ligado? Atiraram nos caras lá Na nossa lojinha Tá Os caras tão querendo dominar a indústria Mandando todo mundo embora Não sei o que Mano Jack, eu não sabia, cara Eu achei que ele queria passar Primeiro a gente foi lá Expulsou eles Eles vieram dentro do nosso Para de dançar, cara Fiquei com raiva Meia hora Toma no teu cu Não tava aqui, cara Não percebeu que eu não ouvi? Mas tem que ser muito tonto Fala aí Mano, eles tão querendo dominar a indústria lá Fica muito ruim ficar passando na pente do clube da luta dando tiro pra cima? Nada É bom te chamar polícia Fica, fica, viu? Fica Fica, fica Tem no geto, tem no geto, tem no geto Usa o scope, o sol pega e traz pra cá e a gente vai ver pra ir pra geral Tô felizão, moleque Vamos embora Coletado ou sem colete? Coletado, amém, amém Cabelão, cabelão, achei que eu pego você aqui Amém, amém Levar você lá pra fora só pra não travar caminho Capo, capo Alice, vem cá Aqui ó, amém, amém, amém Deus abençoe Cachoeira Não, 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 não Tem bater É... Talvez Um beijinho que foi trai na luz Salve, salve Alceu, vem cá Eu tô abanço Tô vendo, tá no crack do... Salve, primolas Salve, pedrola Chama, peraí que ela tá Alceu, você vai assar aquela carne agora ou depois? Caralho, pedregona, é analogia Calma aí Ah, depois Alice vai falar comigo Ah, tá Pode falar Eu tô mal nervosão, não sei o que eu falo Porque eu não quero nem que a feta Ah, mano Mas ela vai entender pra cacete, ó Vai entender pra cacete Você teve que trocar ideia com a Kiara, cachorro? Ah, eu não consegui Eu deixei pra Alice e Pós Quem sabe, hein Mas na moral Eu falei demais na reunião ali Falei demais na reunião Nossa, mas você não quer? Mas você não quer? Por favor Qualquer coisa não é Ah, mano Se eu poderia me fornecer Dois LSD que a gloria do Deus Gostou ficar doidão aqui Meu Deus Oi, eu vou lá meia... Oi, fala, fala, fala Caralho, mas tá patrão de LSD, hein, moleque Caralho, que não Maruco Dois, porra Que eu vou tomar uma coisa agora, valeu Mário, eu vou catar logo isso aqui, ó Ô, Pedro Mas eu tô meio pá no quesito assim Eu não quero que nada afeta a relação Ah, a relação que você tem com ela Sim Não, 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 não Gente, se liga Deixa eu falar uma coisa Eu gosto de noguês com colete Ele quer falar com algum patrão aí Sei lá Quem? Entendi Quem? Ah, sim Ele quer falar com a Alice Ou com alguém Ô, Dante Deixa que o Alceu vai fazer isso, Dante Você tá no rádio ou não? Não O que o Dante falou? Ele falou Ô, pode falar pra Ana tirar o roxo? Ah, eu falei que não, né? Ô, Pedro Eu acho que ela vai preferir A mini SMG aqui é a Scorpion, né? Mini SMG é Scorpion É E a micro é a Uzi A micro é a Uzi, isso Eu vou de micro Você prefere a micro ou a mini? Ah, eu vou de micro também, né? Eu vou de micro Vai pocar a tira, eu não sou nem burro Tamanho do nosso pau Puta, Pedro Eu precisava fazer um rolê na pista Antes de sair armado, mano O que, o que, o que? Nem sei, mas eu precisava Eu vou lembrar Ô, seu, você vai ver aquilo agiliza, hein? Você vai dormir que hora, patrão? Agora É mesmo? Ah, já tá deitado, hein? O Will, que agora, né? Vai fazer essa fita Não tem como eu passar na frente Não, o Will O que eu vou fazer já é certo Eu não tô pensando Hoje eu vou colocar pra vender O Virgo e o Jester, tá ligado? Então, tardando Eu pago-se amanhã E outra Não precisa mais transferir a damba É só você cancelar aquele contrato de gaveta Que nós fizemos lá e acabou Então, mas precisa pagar a outra, né? Então, mas não rola se apagar ela amanhã? Pode ser, pode ser Ó, a chance disso dá merda Nós rodar Ou nós ir pro presídio depois Ah, eu não vou não, mano Tô de boa Tô cansado pra caralho Tá meio brocochou, Will Menopausa bateu? Qualquer fita Tô cansado Pode ir pra cá Pode ir pra cá Ouviu, Pedro? Negativo, negativo Já, já Ô, pega um pouquinho pra mim Fica ruim Fechou Quem bão, pa o seu também 10 abacaxi pa o seu no Lucky Plevers Fechou, fechou Não, vou pegar no post aqui Pra não atrasar Não, cara pra caralho Tá maluco Já fui, já paguei Mano Gente, agora O Mico Tá no nosso Discord Né Dos balas Aí Eu mandei lá Que Sobre furar copia na sul Daí o Caio falou Vou furar pneu Se foda Primeiro ban vem quente O Max mandou Chegou o Caio Rapaziada Rapidez, tá? Os caras estão Parece que estão chegando Lá no gueto deles agora Tá, então Chega aqui todo mundo E a geral Se arruma, tá? Fechou, fechou Tô indo pro meu AP Pegar um colete Ah, os seus Taca a Uzi na perna Eu preciso ir no hospital Pegar E se não tiver Uzi pra todo mundo Que vai sair? Cadê você, Pedrinho? Eu? Tô aqui no AP do Caio Aqui, Chaves Ô, Magrão Tô esperando vocês aí Saúl Olá, bota Tem a Uzi pra mim? Ela vai essa agora Como diria o Alceu, né? Cadê vocês? Tô aqui na madeira Pegar a fita na P Vem cá, pegar o Zabaca Peraí Só passar na P Aquele giro Aproveitar E já tô colando aí Cadê o Alceu? Tá contigo? Negativo Tá aqui comigo no luck Tô com o Zabaca aqui Pega um prazer Aí, fodeu Caiu o quê? Capô Ó, velho Não aguento mais Carro destruindo, cara É de Lego Tá caindo peça Pra cacete, né? Ah, eu deixei no carro Puta, mas deixar no carro Com... É medo, hein? Deixar a Uzi no carro assim Bora, cara Você não quer responder eu não? Nossa, ele tá dormindo Ah, o que o Mico falou é Brinks, já falei Policial que fica provocando Dá tiro mesmo no pneu Apavora Só não quebra o RP da Crash Vocês não podem usar eles pra info Vocês podem usar eles pra info E pode rolar RP da hora O RP deles é pra ser amigo de vocês Não pra ferrar vocês Ah, tá Ah Nossa, o Kitsão vencido É que venceu também, né? Ah, a Morphus tá ok Calma aí, falta alguma coisa? Não, né? Só uma rotação Mas eu pego um pauzinho lá Se tiver na real que eu vou levar Essas cinco aqui também Gente, quem Caso alguém esteja perguntando Nossa, por que o baú do Pedro Tá com nada? Eu tirei tudo Não Eu tirei tudo de legal do baú Eu tirei tudo de legal do baú Tirando esse dinheiro aqui Que Preciso arrumar ele Aí, arrumou Eu tirei tudo de legal do baú Tá, então Tudo que eu tenho Todas as minhas Tudo É Estão no Coisa do Primo agora Foda essa arma aqui, cara Não, o Nifazob Por causa do colete, principalmente Alguém escreveu Pneu com o emoto Foi o Caio Eu tenho certeza Foi o Caio Eu sabia Que linda foto Nós somos fofos Ó, alguém tá passando Perto do AP de 600 700 Espero que não tenha polícia Por favor que não tenha polícia Por favor que não tenha polícia Safe Safe, molecada Safe, molecada Caralho, mas por que que não falou Que tava passando perto Desgraça Deixa eu, peraí Deixa eu sacar ondinha aqui Comprar comida Que o pai tá Vem que Ah, mano Nem fodendo Que tem um cara deitado aqui É families ainda Ah, mano Rapaziada Tem um mano dos families Deitado aqui no caixa Perto do vermelho Eu não vou conseguir parar agora Pra ajudar Porque eu tô com muita fome Eu acho que a gente tem que ajudar Américo, não? Tá onde? Tá onde ele? Tá deitado aqui, ó Aqui, ó No caixinha aí, ó Bem no caixinha Não, mas você tem certeza Que... Ô, fica ligeiro Porque parece que ele tá fingindo de morto Viu? Não sei dizer Parece muito que ele tá fingindo de morto, molecada Ah, os families estão indo aí já Os families estão indo aí Os families estão indo aí Alguém quer medicamento? Limpa o rádio, limpa o rádio Families indo sentido O cara caído Vi que tem um Glendeio parado aí Sai daí Dois carros dos families No caixinha ali Perto do vermelho, tá ligado? Não é do vermelho, mas é perto Só me empreguei, rapaziada Ia preciso comprar comida, Américo No lunch Passou correndo rápido Passou longe do corpo do cara, mano Relaxa Tá indo pro AP aí, ó De 700 Tem, tem families na AP de 600 aqui Que nem moro, hein, rapaziada Relaxa O JB tá comigo, viu? Tá preparando ele e o cabelo aqui Beleza Eu não sei se precisa Alguém tá indo lá para o AP de 1 milhão? Vai onde? Tá acabando de sair de lá agora Vou no frango frio e eu tô comprando a comida Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu já tô aqui, já tô aqui Sabes, Juia Correndo pra abortar o Pedro Molles Abortar Abordar Abordar É porque eu não sei exatamente como funciona a regra Mas você não pode Eu não sei se é com geral ou só Isso, barrinha de chocolate Coisa boa demais Ou se é só com quem você atropelou Alguma coisa do tipo Eu não sei exatamente como funciona, gente Salve Porra, faltou dinheiro Rapaziada, apura Meia que apura aí Porque parece que os caras estão colando no aviso, tá? Alguém tem Adrenalina sobrando? O que você falou? Eu ou o Américo? Eu não tenho O que você falou, Américo? Tem no gueto Eles parece que estão colando no gueto deles lá agora Quem? Feminis Os Femis, os Femis Vai invadir aqui? Não Não Invadir aqui, cara Eles só estão chegando no gueto deles, cara Eles só estão colando Américo E com eles lá Eu acho que é bobagem Então, e com eles lá É fácil Vamos ver Eu não sei como vai ser feito Vamos ver Vamos ver É um coletão que dá pra ter, né? Vou ter que dar objetos? Não Tô pronto Parece que deu coincidência, né? O que é? É, não Sempre assim, né? Tá sempre assim Deixa eu sair de perto da Liz Vindo pra cá Eu nem falo nada, não Porque parece que é coincidência Salve Salve, pedrão Bora, cabelo Ficou legal Ficar com a usa bonitinha Achou, né? Tem quatro fora Tem quatro fora Quatro ou dois Mano, mas não parecia que o cara tava FDM? Não tem um FDM que é daquele jeito? Não parecia que ele tava assim, ó Eu não sei como que ele tava Aqui? Que braço, hein, ô minivan Pior que não Eu, mano, eu tava em dúvida se o cara tava Se o cara tava de fato caindo Calma aí, rapaziada, calma aí Fica só Só vem pro gueto, tá ligado? Quem não tá pronto também vem pro gueto aí Porque parece que os caras já chegaram no gueto deles Fecha, eu me entendo Eu tô terminando de me... Ah, aí, tipo, não compensa É, mas foi rapidão Não compensa a gente pegar e invadir Porque a gente não vai provar o ponto, né? A gente vai invadir com os caras lá dentro Pra falar que os caras não ficam lá Aí, tipo, não compensa, tá ligado? Mas, pô, tem informante na sala de reunião? Oi? Como é que é, Magrão? Parece que tem um informante na sala de reunião Como é que os caras sabem isso aí Que nós ia falar? Fica de boa Fica de boa Cortou as fotos Cortou as fotos, mano Acabou Tomei uma aguinha Tava deitado de lado FDM é fingido de morto, é É uma animação Acabou É uma animação, é uma animação Então, ele tava assim Eu não sei se ele tava Eu fiquei em dúvida ali Mas eu tava tão preocupado com... Com minha fome Que eu fiquei com medo Parecia aquele DDL Dá pra ir no porta-malas Então eu vou Então eu vou no porta-malas Então Relaxa, eu tô indo aí Eu vou comprar umas coisas aí Ah, fechou, fechou, fechou É, tem dois fêmeos aqui no HP Comprando coisa aqui Se fingir de morto no meio da troca pode? Não sei Acho que não Não Acho que não Quem que é o Patrick Curte, molecada? Ah, é o Cabelo? Caralho, cabelo Não sabia seu nome não, caralho Patrick Curte e Pedro Capoeira Tá tossindo Vendi o carro pro Patrick Depois fui trocar ideia com o cabelo Falando que tinha vendido o Guindeira pra ele mesmo Foda Ah, rapaziada Para você bater, porra Ah, rapaziada É o seguinte, mano Já que a gente não vai entrar lá Vamos expandir já pro posto, porra Vamos lá ficar resenhando Vambora, vambora, vambora Vamos, cara De uso, assim Vai tomar de fuzil De cima do prédio dos caras Ô, JB Eu vou com o alto Onde vocês vão? De parra de parra de parra de parra Como que é, Pedro? Vai tomar de fuzil De cima do telhado dos caras Tem muito tempo É, porque eles querem Ah Ah, pode parra Pode parra Se uma pessoa não vê a outra morrer É ragdoll Com o tempo aquela animação ali acontece Ah Se você não vê a pessoa morrendo Quando você chega e ela tá morta Ela fica daquele jeito Caralho, JB Você falou comigo, men? Ai Oi 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá Só tirar o colete aqui Salve Salve, caralho, como é que você tá? Tô bem JDM Cara, hoje era o dia de invadir Olha o dia de gente que tem O que? Hoje era o dia de invadir Olha o dia de gente que tem Porra Passa na frente pra ver Nossa, caralho Nossa, caralho É, olha o dia de gente que tem Qual é a posição que vai estar no posto E não é somativo de buzils do telhado deles? Estranho Toda Toda Entra Entra Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tem 24 pessoas? Não Tem 15 e 19 Os caras querem dar o bagulho A gente querem dar o posto, tá ligado? Fazer, eu tô com um colete sobrando Quem que é? Cadê você, Sérgio? Sérgio Só pra ficar na mão Oi, tô chegando no moguete Vambora 19, 19 Não fica com 25 25 Não, acho que a gente nunca teve 25 pessoas setadas Aproveitar e abastecer a mão bem lá já 25 setadas a gente nunca teve, se eu não me engano A gente tá aqui no Lucky Flux Tá aí o seu aqui e o capoeira a gente tá comprando um café Tô colando no posto já Tô indo pro posto também, tô indo pro guia, tô pronto tá Ó, a polícia na súmula, hein, cara? Patrulhando sozinho Que eu fico Puto É, eu pensei mesmo É, eu pensei mesmo Sai do posto de use na perna, se foda Slow do Zanin é lindo, muito Cadê o Alceu, Pedro que me pediu o abacaxi, mano? Tô aqui no posto Tô indo, patrão Na fome O Zanin tá com coisa na cinta também? Tá Ah, mas vou botar um bonezinho pra trás, hein, que tinham falado ontem Eu esqueci Na fome Não vou falar que eu tive que comprar o negócio e não ia desmaiar, hein, cara Cadê vocês vão subir? Colou uma luz pra mim aqui no grupo A calça, é verdade, a calça preta ajuda, hein? A calça preta ajuda Vocês vão falar que eles são outros Calma, ainda não Eu não entendi exatamente o que eles querem, eles querem trocar uma ideia, pelo que eu entendi Porra, a armava era uma camiseta preta, hein? Eu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha a mágica Esquece Pois é, nem vê Cê vê de longe assim, cê nem repara A armava pra mim era uma calça preta também Porra, aí eu tava escondido Põe a jeans Vou fechar a camisa aí, deixar a coletinha interna também Ah, era Tá bom, tá isso não Por quê? Não, 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 não Por dentro Não, 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 não Como não? Não, não Coletinha interna, não Eu já usei pra carai É mesmo? Já Quando eu fecho a camisa aqui, não tem nada Fica estourando a camisa, mano Mas pode, não pode Ô, é... O Flores acabou de avisar que tem um monte de families no hospital, molecada Eu acho que não pode, não Eu acho que não pode, não Eu acho que não pode, não Eu tava lá Ô, eu vou na loja de roupa lançar um pretão Ô, eu vou na loja de roupa lançar um bonezão Ô, eu vou na loja de roupa lançar um bonezão Ai, vamo no teu carro então, é ligeiro Não pode, não pode Colete interno pra civil não pode Não pode, porque a polícia tem que poder identificar se o cara tá de colete ou não, tá ligado? A polícia tem que poder identificar um cara de colete Não, imagina, todo mundo ia andar coletado o tempo inteiro É, bug, relax Mas não acho que você demorou muito também, não? Porra, mas é os caras sem bola de cristal? Tá bom, cara, só cala a boca em geral, mano Vamo fazer o nosso e é isso, porra Nossa, tô sem dinheiro, Zanin, cê tem? Putz, cê tem os 50 a 1 só Nossa, fudeu Cê tá ligado que se a gente dominar o posto lá, eles vão dominar toda essa porra aqui, né? É nada Dá a use aqui A grau é branca, é? É, eles vão dominar, eles vão dominar Nossa, eu tô de colete também JB tá pronto, mano Cês dá a use Pegado sua conta aqui Fechou, pega pouco hein Vai tá meio mal Ai, 149 mil Tô devendo os 56 mil pro cara do fuzil que eu perdi no banco Só a tristeza Mas cê acha que eles pegam a loja de roupa? Ah, provavelmente, emenda tudo aí Tô ligado que tem um barzinho aqui na frente, não sei se cê já chegou a ver aqui, ó Ó Eu não sei se é eles que controlam isso aí, ó Esse aqui? É Barzinho, que barzinho, cara Parece barzinho, cara Olha pra gente o tijolo quebrado, não? Ah, não sei, já passei aí, já vi uma mesa de sinuca ali Hmm É Antigamente eu vi uns caras aí, hoje nunca mais vi Podia ter em banco pro Coringa ficar disfarçado? É, não, não pode, não pode, não pode Alguém tá sem colete, tô com dois Dante Tô com colete Cês querem bonezinho mesmo? Cês querem bonezinho, molecado? Cês querem bonezinho, é isso? Sim Hum Ô, será que o coldro puxa mais rápido? Não, não, não Não, não, não Vambora Vambora Não, só uso na cintura é suave Vão ficar trocando ideia lá, resenhando como a gente ficaria aqui no gueto, tá ligado? E a polícia? Ah, e se a polícia brotar, mano? Não tá bem Nós foge? Nada Arrebenta e depois cobre um B Ah, então beleza Não pode crer, mano, eu vou dar mais uma passadinha Aquele boné preto Voltei, voltei, voltei Que boné preto? Se você já recebeu 84, por que você não dá 6,5 pro contexto da sua cobranda? Eu falei isso, mas ele falou que... Que não queria Caralho, eu passei de sábado, esse cara veio tudo correndo na minha direção, cê é louco Quem? Onde é? Os caras do Fernando, eu passei de sábado e eles veio tudo correndo na minha direção, passando rádio pra caralho Estão com medo Tem que ver que eu passei com um magrão aí de prima, acho que era magrão Quem a gente passou, mandaram tiro no nosso carro, né? Não posso fazer ação nessa passada, eu tenho que lembrar, molecada Ah, da Securserve? Mas foi o Pipoca que resolveu pra eles, os Pipoca deu um tiro na nuca dos anos Pois é Mas cadê os caras? Cadê vocês aqui na porra do poço, caralho? Aqui, oi Estamos chegando, vamo lá, vamo lá Cadê a rapaziada? Vai Até o de tarde vai? O de tarde também vai? Não, não, não O de tarde é melhor não 8 GB de RAM, trava quando eu jogo, você acha melhor comprar SSD ou mais 4 de RAM? Não, mas eu vou voltar com o lado de carro igual a um copo de fora Mais RAM, eu diria mais RAM, assim claro Não, velho Não, velho Não, não Acho que eu vou... Deixa o carro 4 portas e deixa tipo como cover, tá ligado só Amon B Vou pegar esse carro grandão aqui Vou foder eles Deixa o Vigo, deixa o Vigo Deixa o Amon B Deixa o Amon B Deixa o Amon B Deixa o Amon B Mano, eu peguei aquela drift aqui, tá ligado? Grandona, funerária Do Corey, né? Ô, rapaziada, eu vou avisar, eu só vim de moto porque eu já vou de AP, tá ligado? Vai agora? Já, já Pô, tem um maluco que me desbotando gasolina, já pode contactar ele Não, vou ficar um pouquinho aqui e vou de AP Como é que é, Kim? Maluca, onde é que é, bô? Tem um cara botando gasolina aqui, já pode... Como é que é, Kim? Como é que é, Kim? Não, não chega, pode só falar pra ele segurar aí Beleza Não, não chama ele não É qualquer um É qualquer um Sem porta Tá diferente as coisas aqui agora, hein? O patrão vai falar contigo É o seguinte, mano, salve, mano, e aí, mano, tá curtindo abastecer o bagulho aí? Quanto de gasolina que você já colocou, irmão? Eu coloquei cinquentinha só Cinquentinha? Quanto você vai querer aí, mano? Essa moto bebe muito, eu acho, mano, você não acha, não? Só cinquentinha, né? Essa moto é embaçada é que eu parei de abastecer aí pro mano de 8 Então é o seguinte, mano, as coisas vão funcionar da seguinte forma agora, mano, se quiser abastecer você vai pagar pra algum de nós e a gente vai abastecer pra você, tá ligado, mano? Fechou Fechou? Frentista Passa a grana aí, mano, quando você quer que abasteça Maravilha Salve, JB Aí, ó, vou passar pra ti 200 pilos, acho que não vai dar pra encher não, mano, você paga que tem que ser pelo menos uns 400 aí pra eu encher o bagulho pra tu Sério? Aqui tá segregado, né? Pô, é a taxa, né, mano? Essa aí é pódio, né? Tem que botar pódio nessa aqui, mano A gente deixa pra você o bagulho aí, você quer pegar de graça, mano? Não Essa aqui é moto de trilha, é pódio, viu? Tem que botar gasolina mais cara Quina e furia o escapamento Tá na mãe Deixa eu abastecer aqui pra tu, mano Pô, valeu, mano Pô, tinha que ser mais caro ainda, tu botou o patrão pra abastecer Pô, louco, fala isso não, cara, já tô quebrado Foda, né, mano? Dá mó dó, mó dó Acabei de ser taxado ali pelos bicos ali, mano Os bicos verdes Os papagaios? É, os bicos, os bicos sujos, né? Um bico, né, que dá um bicão grande Qual que foi a fita? Ah, tava ali, né, mano? Fazendo um correzinho ali Na industrial ali? Não, ali no aeroporto Ah Aí chegaram e esculacharam, velho Quem? Quem que esculacharam? Me esculacharam ali Mas quem, carai? Polícia, polícia Eu não conheço Pronto, tava acessido aí, mano Pô, muito obrigado, viu, chefe Que polícia Pode parar Valeu Pô, lembrando que aqui é um lugar seguro, viu, men Pô, Américo Foi polícia aqui, tá show ele? Foi, foi, foi Não, mas tá show ou foi atrás? Foi atrás, pô Já, eu tô, eu tô Coletar Coletar Vocês acham que precisa, rapaziada? É, eu não tô coletando Ah, é que o meu, o meu é na moral Calma aí 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 Olha aí Pedro, o mole é estragar a arquitetura? Por que arquitetura? Mano, será que aqui dá pra subir com um caminhão? Pô, sabe o que eu queria testar? Sabe o que eu queria testar? O James falou... Ah, dos carros. Você me tachou? Eu não ouvi. Entendi. Ué, mas... Não entendi o que tá errado aqui. Salve. O que ele falou que eu estraguei a arquitetura? Isso aí deve ser do Cove. Meu Deus. Olha lá. Olha como ele vai. Olha como ele vai machucando. Machucando a perna. Vai ficar mancando. Passou. Será que com a mumbi já dá? Não, mumbi. Não dá. Não dá nem fudendo. Será? Pô, desencosta ligeiro. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. É, uma mecânica aí na frente. Não, a mumbi não dá. A mumbi não dá não. Quase dá, mas não dá. Mas o caminhão dá, mas a mumbi não. Salve. Não dá. Ah, levanta. Não, mas... Hum, dá pra meter... Dá pra fazer assim, ó. Dá pra fazer assim, pra ficar com o carro ficar... Meu Deus, onde eu tô? Dá pra fazer o carro ficar com a suspensão levantada. Vamos ver. O que é? O que consegue me buscar aqui no HP? Ixi, o óculos tá bugado, né? Ok. Só que consegue. Consegue em casa. Com o flash que tá meio ruim da cabeça, eu já vou buscar também. Ó. Aí toma fa... Não, aqui toma do prédio Easy. Não é? Aqui é horrível. Aqui é horrível. Aqui você tá completamente aberto. Onde? Morreu o quê? Morreu lagado? Ô Vini! Vini! Na loja aqui, carai. Mas tá adentro? Você tá em cima? Dentro? E os caras vão se descer aqui. E a cobra? Vai lá já. Faz lá na hora que você faz o dinheiro. Fala que você não vai se descer. O que é isso? Fica o resto do dinheiro. Manda o cara ir embora. Não, não, não. Aqui em cima, carai. Bicho burro. Salve, bravo. Salve, bravo. Não, vai por trás, vai por trás, vai por trás. Eu nunca consegui... Ah, você subiu na minivan, né? Yes! Vem, como? Mas aqui é bom que já tomou um rasgadaço do telhado e morreu, né? Porra! Onde você tá? Olha lá. Ah, aqui já pode só esperar o I.M. Ah, é ligeiro, esquece. Olha a polícia passando. Will? Tem copo indo pra arena. Aqui é uma bosta, aqui é horrível. Aqui é bem do Badara mesmo. Bora, bora. Olha lá embaixo, olha a fofoca, olha a fofoca. Vamos, caralho. Vamos, vamos. O cara é bota do gado. Caralho. Ô, cachorro mergues. Ô, Américo, você tá aí? Tá virada recuada, vou falar. Onde de ponto? Onde de onde? Ai, ai, ó. Só meu fire. Chama alguém, vim, chama alguém. Américo tá mijando. Ih, você fala o quê? Chama alguém. Hã? Ô, Dante. Cara, é baile da gaiola. Fala que é dentro da loja. Fala que é dentro da loja. Fala que é dentro da loja. Ô, Dante. Dentro da loja, porra. Hã? 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 Ô, vou nessa família. Valeu, 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 valeu. Tô, cancola, meu, valeu. Ô, quem gritou meu nome aí, mano? Hã? 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 Jesus. Ô, Dante. Ô, Dante. Amei. Olha, mano. Se tiver em cima da loja, olha, mano. Ô, Dante. Ô, Dante. Ô, Dante. O Danim, tá na voz? Tô demais. Onde você tá, fio? Você, cara. Fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu. Quer brotar aqui no poço pra eu passar uma visão pra você? Aguentei. Olha que bizonho. Olha, olha, olha. Olha aí, ó. Ô, Skadi. Onde você tá? O Vinci jogou. O Vinci jogou. O Vinci jogou. Skadi. Mexando na loja. Você sabe que ela tá com arma, essas coisas aí, com capoeira? Do capoeira? É, porque... A capoeira dá assim e acho que a Skadi não tem alguma coisa, eu acho. Ô, Kai, eu dei minha arma pra Skadi e acho que ela ia dar pros testes, mano. Uma coisa assim. Não, teste. O cachorro pôs no colo dele aqui no carro e ele foi. Ixi. Ô, isso não é puxar essa loja. E aí, molecada, puxar essa loja é ruim? Não? Tranquilo. Aqui não? Não aqui, mas aqui na sala da rua. Tranquilo. Não, não quer, não quer. Tem alguém em algum lugar conversando. Tá no carro nosso, nós passamos por aqui. Ó, plantações milionárias. Meu Deus. Mas por que que o senhor não fala? Aí, americano, nesse lugarzinho aqui, ó. Nós pode deixar um carrinho, não sei. Da hora, mano. Mano. Exatamente, vambora. Qual que é a ideia? Você vai fazer um vápo ali? Ah... Vai querendo limpo ou não sujo, men? Dá licença. Ahn... Aqui que é o famoso rodinha da morte, tá ligado, mano? Por quê? Antigamente a galera se trancava... Não, quiser entrar, fica à vontade, americano. Aí, cara. A galera pegava, se trancava aqui dentro e começava a se bater até se matar, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu devia ganhar muito dinheiro, tá ligado? Porra! Isso é bom, porra. Fuso tá me ligando, rapaz. Mentira. Ah, meu Deus do céu. Opa. Vai, vai, vai. Calma, calma. Vai cabelo, vai cabelo. Eu quero ouvir xingando o cabelo. Eu também, eu também. A porta travou. Não tenho não, mano. Não sei, você que deitou meu amigo no fuzil aí, mano. Por que foi a fita? Oxe, começou aí, mano. Ah, o que eu sei é que os caras trocaram um soco aí na fronteira aí, mano. O cara caiu e foi isso, tá ligado? E daí, porra, mano. A coisa que eu não entendo, mano, tá ligado? É que é gangsta gangsta de verdade que só usa porra de fuzil, mano. Tem porra de arma pra usar, porra. Só sabe vim com a porra de fuzil, irmão. Ué, do nada, você vim com mais pra mim? Shhh. Tá falando no telefone. Ah. Confuso. Shhh. Aham. Patrão, fala que ele parece o bandido do Rio de Janeiro. E depois não resolveu na mão? Não, ele tá parecendo uns pique, caralho. A fita que teu moleque já tava fazendo merda há muito tempo, irmão. Já tava fazendo merda há muito tempo. Ixi. Xinga de careca, filha da puta. Mano, primeiro que a fita... Primeiro, primeiro, primeiro que a fita... Não, 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 não. Se for xingar, xingar de norinho. Primeiro que a fita não foi gang... Primeiro que a fita não foi gang, x-gang não, mano. Foi a fita dos dois moleque lá. Do Kimbo e do teu mano que caiu lá, sei lá o nome daquela porra. Tá ligado? A fita era dos dois, irmão. Eu sei lá, tem que perguntar pros caras aí. Pergunta pro teu mano aí. Ai, não dá, né, mano? Meu Deus. Pô, não dá. Sanches não era teu moleque lá que... Só que não dá, né, mano? Sanches é mato, patrão. Só se fizer o bagulho lá de... Como que é? É... Ressurreição. Necromancia, como que é? É... É... Esse bagulho, né? É... Mesa branca. Tô de fuzil e colete, cara. Cê matou... Cê deitou meu irmão na piscina no fuzil, irmão. Cê não tem nem vergonha de falar alguma coisa, mano. Tão de fuzil e colete lá, ô, patrão. Ah, normal, cara. Tão de fuzil e colete lá, ô, patrão. Tão de fuzil e colete? Tá. Tô de colete já, velho. Foi agora. Foi até demorado demais. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, tô. Acho que foi até rápido. Cês já tão de fuzil e coletado, mano. Mano, cê não tem nem vergonha de usar só fuzil, mano. Na moral, velho. Meu Deus, cê só sabe resolver na bala, né? É... Fala pra ele tirar o velho. Tira o velho, tira o velho. É só... Mano... Na moral, velho. Na moral, velho. A Bênis é mais ganho que os caras, mano. Na moral, acho que até... Se eu pegar e trazer a Bênis aqui, é capaz de ele ser mais ganho de tudo, moleque. Boa, patrão, boa, patrão. Boa, patrão, boa, patrão. Control F, ele só passar os créditos. Aham. Aham. Então, que nem eu já falei, irmão. A fita dos caras já é das antigas, irmão. Se tu não sabia do que teus moleque apronta, aí o problema não é meu. Aí você que tá sendo patrão ruim, tá ligado, mano? Porque eu sei o que os moleque faz, caralho. A fita era dos dois, irmão. A fita era dos dois. Se teu moleque não te contou, mano, aí o problema não é meu, tá ligado? A fita era pessoal dos dois. Tinha bagulho de dívida envolvido aí nesse bagulho aí, mano. Tá ligado? Que já foi cobrado. Sacou? Você veio e deitou meu mano no fuzil. Tá ligado? Essa que foi a fita. Saca? Você não tem nem vergonha de usar a porra de um fuzil, mano, pra resolver coisa na pista. Tu me dá nojo, moleque. Tá ligado? Porra. Quantos, quantos patrões que eu já vi passar nessa porra aí, mano? Você só sabe resolver atuar no fuzil, irmão. Não sabe te dialogar nessa porra, caralho. Ah. Fala aí. Usa Ninja Bike. Não fui eu que matei não, moleque. Não, você falou que fui eu que matei, mano. Se você não sabe falar aí a culpa não é minha, irmão. Tá, toma. Mano, que nem eu falei, a fita era dos dois. Não era balas, não era fêmeas. A fita era Sanches e Kimbo. Essa é a diferença. Tá ligado? Essa era a fita. Ah. Tá ligado, irmão? Mano. Vem atrás de mim então, porra. Vai ficar falando do meu moleque, caralho. A fita era dos dois, tu quer resolver. Vem atrás de mim então, filha de uma puta. Se fuder, pô. Você sabe resolver de fuzil? Quem tem fuzil aí, molecada? Mas se fuder, moleque. Vai ficar falando do Kimbo na minha frente, caralho. Trocar PMK2 já da onda aqui, né? Vai ficar falando do Kimbo na minha frente, né? Eles vão atirar. Pega a posição que eles vão atirar, certeza. Mas que posição que não ia pegar contra fuzil de microuse? Fábrica aí. Pega a Mega Mall, pega a Mega Mall. Tô subindo o fábrica, tô subindo o fábrica. Eu vou lá pro He-Man, viu? Vou lá pro He-Man pegar geral de conta. Pega a fita, eu vou ficar de glim, daí eu tô no drive-by se eu achar alguém. Me empurrade, o que que pega? Treta. Não, não, escuta, deixa eu falar. Gente, não. Eu tô aqui falando que vai matar o Kimbo só porque ele matou os sonhos. Eu falei que a fita era dos dois, que eles resolveram os dois. Eu falei, mas ele vai atrás desse Kimbo assinou a sentença de morte dele. Você não sabe o que acontece na porra do gueto dele, irmão? Ele que é uma merda de um patrão, tá ligado? Ele é a porta. Falou que assinou a sentença de morte do Kimbo. Mas eu falei, antes de você falar do meu mano, você vem atrás de mim, seu filha da puta. É, foda. Esse cara vai já perder água. Não, mas é o que é? Eu não achei ninguém, mano. Magrão, eu quero mais... Fechou o Magrão aí? Eu quero mais um de use comigo. Dois, 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 dois. Funcionamento tem, James. Mano, mas não pega. O Ciro não pega aqui nunca, chat. Tá eu e ali. Mano, mas se os caras vierem de fuzil, não tem o que fazer, cara. É muito triste isso. É o que eu falei, mano. Se for assim, vai sempre escalar a força. O problema é que a última força é fuzil, tá ligado? Vai ser sempre no fuzil, sempre de fuzil. Nunca vai ter uso pra treta de gangue com outras armas. É sempre fuzil, sempre fuzil, sempre fuzil, sempre fuzil. O Kimbo vai ficar no posto. Como é que é? Viu o rasgo, Américo? O Kimbo vai ficar no posto. O Kimbo vai ficar no posto. Viu eles correndo de fuzil, eles com um fuzil nas costas rasgam. Tem uns mano dentro do gueto lá correndo. Mano, fica ligado aí no esgoto, tá? Olha os caras lá. O foda de defender esgoto de... O bequinho lá... Rapaziada, não tem ninguém lá em cima do telhado dos caras não, tá bom? Calma, calma. Mas tem gente sim, tem gente sim. Onde? Pera aí. Eles entraram ali no bequinho que tem um... Acho que é um penumbra branco parado, tá ligado? Tô fozinho olhando no esgoto. Tem que cuidar o esgoto aqui então. Gente, para comigo. Não, não. Tá louco, então. O que gotinho, cara? Onde você tá? Pra eu ter mais noção. Aqui, pô. Ô, Américo. Fala. Você não acha que... Atende aí. Mano, invasão. A gente tá fazendo o nosso... É, mas a gente vai tomar a maço porque a arma dos caras é mais forte que a nossa, tá ligado? Tá ligado? Tem que ter visão? Tem motivo para assinar a sentença do Kimbo? Não, 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 não. É bem, não posso. Não, não. Tem que ter visão de quem tem medo. Tem que ter visão de quem tem medo. Aqui mudou para o tempo alguém? Deu, mas foi um RP combinado. Como é que é? Se sair do gueto deles é para estourar, é? Se vir de colete ou armado, vamos matar o patrão. Então, corrente e fuzil dentro do gueto. É mesmo? No nosso gueto, um deles. Deles, deles, deles. Eles, né, cara? Américo, seguinte, mano. E agora? Porque, assim, se ele quer cair pra dentro e não está de escorpão e use, você não acha que é meio bobeira nós defender isso aqui? Não dá tempo de buscar. Não dá tempo de buscar. Não é nem isso. Ó, escuta, escuta. A fita é o seguinte, mano. É a gente não ser burro. Não fica parado, moscando. Só quem está na fábrica e mega mal fica em cima. Porque pra ele subir lá é impossível, tá? Só consegue pegar da fábrica quem está no mega mal. Só quem consegue pegar do mega mal é quem está na fábrica, tá? Rapazada, de prontar. Ela não consegue. Deixa eu também falar, tá? Calma aí, calma aí. Se tiver de fuzil e coletado, mano, mata. Simples. Tá? Outra coisa. Quem está no chão, mano, pega carro e fica rotacionando de carro e moto, tá? Não fica pra mais um comigo aqui, Julesy. Eu quero mais um comigo, Julesy e Scarpa. Só não anda sozinho. Patrão, ô James, você vai colar aqui onde eu falei? Não, eu quero você comigo, né, Rafa? Tô indo aí, então. Tô sozinho, mano. Tô sozinho. Bem perto, tá, James? Só pra avisar. Tô sozinho na mecânica. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Eu tô aqui, eu tô aqui em cima de você. Quem que está no mega mal aí? Sei. Ou faz o seguinte também, mano. Quem tá mostrando aí no chão, que tá sem carro, pega, junta uns cinco dentro da mecânica nossa, ou uns quatro por aí, deixa uma porta só aberta, pra quando eles entram, você exclua aquele lado. Foda aqui, cadê o Zenin que tava aqui comigo? Nossa, o foda é que eu tô dentro do chão, né? No estacionamento da pressão. Ah, caralho, aí você foi longe. Tô indo. Rapaziada, ó. Você mandou a locka aqui? Então, tô aí mesmo. Tô aí mesmo. Rapaziada, ó. Mas com o celular eu fico pra cima. Tá de corpus e os caras de fuzil. Ih, mais um ali. Sempre trocadinho de perto, mano. Só dá a calça se tiver longe. Sim, 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 sim. Eles estão bem avançados, viu? Já estão bem no peradinho aqui perto da fábrica. Aonde? Na frente? Aham. Se pá, eles vai querer ir pelo esgoto, então, dessa vez. Sim. Mais dois de fuzil. Pelo esgoto, tem que esperar chegar perto, mano. De longe não adianta trocar. É perder bala. Que tristeza isso. Ó, até agora, três caras diferentes de fuzil. Tá. O número tá onde? Eles estão todos de preto, colete verde e máscara verde, tá ligado? Mas aonde? Dentro do gato deles. Hum, pode crer. Não, tem um que tá aqui num prédio perto do... Da... Da fábrica aqui. Perto do esgoto. Não vi descendo o esgoto, não. Mano, se descer o esgoto, você me fala, tá? Fechou, mas eu tô bem longe. Não, não, não. Suave, mas se você tem a visão, o que importa? Eu tô atrás do frango. Mano, mano, mano. Tem um carro lá dentro que é, tipo... Tá ligado? Aquela... Mas se eu ver preta? É uma contenda. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Passou no esgoto agora. Ela tá lá dentro, velho. Carro de cópia. Calma. Ó, rapaziada. Se vocês pegarem eles dentro de carro, mano... GG, tá? Porque até eles descer, a gente me arrebentou. Beleza? Minha medo é ser arrebentado aqui pela esquerda. Todo mundo junto, na mesma pessoa, pra derreter mais rápido, tá? Pô, eu precisava de mais um fábrica comigo, gente. Mas tem três aqui. Tô aqui atrás. Ah, vocês estão aí? Cadê vocês? Tão em quatro. Ah, tem quatro. Tem a escada também. Fechou. Dá uma olhada na minha esquerda, molecada. É que eu tô aqui avançado, mas eu tô com medo de ser pego pela esquerda. Fechou. Tem cinco megamassos. Será que você acha tudo isso? Não, não. Tem alguém P1, P2, essas coisas assim? Eu boto três em quem você conhece. Não, porque é megamassos fábrica. Escuta, escuta. É que tem cinco? É megamassos fábrica e junta mecânica. Quem tiver fora, junta mecânica, tá? Dentro da mecânica, todo mundo fechado, com uma porta aberta só, tá ligado? E é isso. Não compensa a gente ficar em cima do telhado do lado do nosso gueto, não. Do nosso gueto, não. Vai ser rasgado fácil. Fuzil... Ah, não. Fuzil tem um range muito alto. Se o cara subir ali e pegar um visual meu aqui, eu morro. O meu botinho tava no telhado mocadinho ali pra olhar esgoto, mano. E passar isso. Não, já tem fábrica aqui. Tem quatro fábricas. Não precisa. Ah, tá bom colocar mecânica, véi. Porque se os caras saem pelo esgoto deles, mano, e pegar lá atrás, não, mano. Os caras, a gente nem vê, a gente toma engolidão. Então, mas fica dentro da mecânica, pá. Em cima. Em cima, não vai mais por lá, tá ligado? Ô, rapaziada, vocês conseguem ter visão se os caras forem pelo Maze Bank, pelo Maze Arena ali? Sim, sim. Consigo, consigo. Tá, se eles for pra lá, fala, ó, nesse momento eu e Alceu vamos ficar defendendo aqui no bombeiro. Se vocês veem os caras lá, avisa que a gente vai rotar por trás deles, tá ligado? E dá o surpresa. Zanin, você consegue olhar, tipo, o esgoto eu consigo olhar, mas a descida aí eu não consigo, tá ligado? Eu não tenho visão. Acho que só tu, hein? Que descida. Ô, limpar aqui, mano. É, mecânica só tem eu e o Dante, mano. E a gente ficar aqui em cima da mecânica não vai tomar razão, é? Não, é pra ficar dentro. Em cima não, dentro. É pra ficar dentro, mano. Dentro com uma porta aberta só com uma entrada deles, tá? Porque eles entram, vocês cruzam a mira e rasgam, tá? Aí eles derretem. Ok. Ô, vídeo, eu acho que só tem os dois lá, tá? Subi, James. Você desceu, Caio? Desci, desci. Só tem dois na mecânica. Vou lá. Rapaziada, a problema de moderação é da moderação, não é do chat, tá ligado? Manda na moderação, não no chat. Manda DM pros mods, não adianta mandar no chat, não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Mano, tem dois caras em cima do tempo. Ninguém do chat tem o que fazer. Agora vem aqui. Quase o grito deles ainda, né? Eles estão em cima do azul agora. Deve ser Denise também. Eles estão em cima de trás, né? Tô achando que a gente vai entrar. É, eles estão em cima de trás. Eu acho que eles têm... Aham. Acho que eles têm... Ah, eu tô vendo a cabeça que é de um daqui, de dois. Tô vendo dois, dois na minha frente, mas um atrás. Assim, eles... Mas os caras falaram que vai... Os caras ficarem lá, não? Então, eles estão em cima do... Eles falaram que eles querem ir atrás do Kimball, mano. Porque o Kimball matou o moleque deles, eles querem matar o Kimball. Só que não tem nem porquê eles mataram o Kimball, né, mano? Não mata não, molecada. Só vai tentar só. Nós temos nem médico bom na cidade aí. Não vai matar porque a gente não vai deixar, né, porra? Não é nem questão de médico, caralho. Não vai deixar não morrer no cara aí, sei lá. Filha da puta. Coitado ao céu hoje, velho. Você tá matando mesmo. Cacanagem mesmo, molecada. Tentei usar uma analogia boa. Vocês são tudo bando de cuzão. Mano de moto lá. Peraí, limpa, limpa. Fala, Dante. Caralho, eu entendi muito families entrando mecânica. Você tá louco. Tá louco. Nossa. Tem janela aberta, Dante. Fala aí. Mano, a entonação... O quê? E o que ele falou, eu entendi muito families entrando mecânica. Eu falei, nossa, fodeu. Peraí, se eu ficar assim... Onde eles estão? Mano, entrando pra aquelas casinhas... Ó, tá vendo onde tem um penumbra branco ali? Isso. Lá num beco? Isso. Então, muitos entraram ali. Um entrou de moto agora. Eles estão matando de moto, assim, entraram. Eles são Denise, estão branco. Tipo, eles estão marcando, né? Acordou na frequência, hein? Ah, acordou. Chegou o Gordão, ganhou. Dá calma, gangsta. Cadê vocês no gueto? Mano, families estão querendo comprar treta aí de fuzil. Fuzil? O que vocês vão matar? Tem uma cidade de porta. Sei lá. Mas alguém deve ter xingado o outro. Os caras estão no telhado de fuzil. Pode ter sido isso também. Gang, shit. Pai o armado, gangsta. Ó, tá vendo esse prédio aqui atrás dessa placa Jeep e não sei o que lá? Ô, Zanin, Zanin. Oi. Tá vendo essa placa de beer aqui, uma placa verde? Tô. Tá vendo esse prédio que tem atrás, um prédio embaixo? Tô. Então, tinha um cara ali. Ó, contender. Ó, contender. Ele só veio. Vi, vi, vi sim, vi sim. Ó, onde? Toda preta. Onde? Passa na rua do Lucky, pra você querer aqui. É deles, é deles. Tá, tá, tá. Então, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, calma, calma. Calma, calma. Segura, ele voltou pro território deles, mano. Segura. É porque eu não vi que era esse cara que não tinha furado o GF. O foda é que o Fuzil chega tudo aqui. Chega, 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 chega. É, tem infarcas solarzinha na mão, peraí. Mano, eu preciso saber se alguém pode ajudar eu e o Alceu aqui, porque da última vez nós comemos o primeiro. Volta lá, volta lá, deixa que eu fico aqui sem informação. A gente tá no bombeiro. Eu tô em cima do bombeiro, o Alceu tá em cima da sala. Mas não adianta você ficar em cima, mano. Aí é muito botado pra você, tá ligado? Não adianta, não adianta. Ele não devia usar low? Ah, gente. A minha é óbvia, a minha é óbvia, a do Alceu é boa. A minha é só pra apneio de você, mano. Vocês tem que lembrar que vocês estão de coisa, de Scorpion, de Uzi. Não adianta dar tipo de novo. Tá precisando de gente aí, ô James? Eu vou pra aí. Eu e o JB tá indo pra aí, já. É só a gente pra juntar se precisar, tá ligado? Se eu trocando aqui é foda. Mano, eu vou ficar na mesma coisa. Mano, o Colette tem com nós aqui, não precisa comprar, gente. Se eu tava só esperando alguém chegar aí, tá ligado? Tipo assim, tem aquele bombeiro embaixo, tá dentro do meu sabre. Mano, eu acho certo o Kimbo tá achando a mecânica, porque os caras tão querendo pegar o Kimbo, velho. Os caras tão querendo pegar o Kimbo. Ah, tu vai meter essa pro teu tio, gang. Então morre, hein. Porra, Deus do céu, pensando caçado. Tu acha que vão me pegar aqui? Então morre, então. Polícia! Porra, aonde? Nossa, aonde? Olha quem me mata. Polícia na frente do Mega Mal, passou agora. Passou reto, passou reto. Passou na frente dos Femmines agora. Ai, não entendo o bombeiro. Tem alguém em cima do bombeiro, Jo? Eu tava lá, vai sair. Tô, tô indo. Cadê o sabre, gangsta? Cadê o colete? O sabre tá na frente, atrás do bombeiro. Atrás do bombeiro, gente. O que que é? Não, é... Sou eu, gangsta. É só você entrar aqui no sabre e pegar. Tá na porta do outro. Imagina, a polícia resolve invadir o Samus agora. Tô atrás de cabeça. Caralho, o cara fica com o maior uniformizão, olha. Eu nunca tinha visto o piloto descer ali. O cara fica com o maior uniform... Ó, lá, 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 lá. Ó, o Edson. Aqui comigo, Zenin, Zenin, Zenin. Aqui, os caras subindo aqui, ó. Ó, a gente tá em cima do bombeiro. Fala, patrão. De fuzil lá. Não, 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 lá dentro do gueto deles. Vocês escutaram o carro rápido? Ó, passou um sunrise. Passou um sunrise aqui no estacionamento da apreensão. Mano, eu vou pegar o bolo embaixo na moita aí, quente. Eu, o Gordão, gangsta. Como é que tu cabe na moita, mano? Tá tirando colete? Rapaziada, o sunrise vermelho? Ah, pra agora, né? Pra já, nela, na mecânica. Vara? Não sei, nunca prestei. Vara, sim. Vara, vara. Ela fazendo pulo, ela fazendo pulo. Ô, James, é você que tá aqui no traje do lado, da direita do Megamall? Uhum, uhum. Sua. Uhum. Você viu aquele... Cara com o celular ali. O blindado é um vi, o blindado é um vi. O celular não. Só isso que eu tenho. O blindado é um vi. Quer dizer, eu não sei se a blindada é aquela porra, acho que parece ruim. Tinha um cara telando nós, Anin, com o celularzinho. Ah, não. Zanin, Zanin. Já tem, já tem, já tem, eu acho. A gente tá aqui no... O bom é que a rapaziada que tá em solo, que tá a pé no chão, é ficar dentro de um carro, quatro portas pra dar drive-by, mano. Que é quatro pessoas tirando nenhum nego só. Gangsta, se você quiser, eu pego o meu quatro portas também. Zanin, Zanin, Zanin. Vai lá no vermelho, TV. Você tá vendo lá? Aham, tem dois malucos deitados ali. Um deles tava com o celularzinho embrando a gente. Eles tão esperando a gente entrar lá, mano. Ou chegar mais gente deles. É, eles tão pegando posição de defesa, parece. Tipo, eles tão muito recuado nos prédios. Não, eles tão lá em cima da Denise, gente. Da Denise é a defesa, eles não vão entrar cá. Eles tão esperando a gente entrar lá dentro. Porra, por que que eles tão de fuzido? Mas não são eles que querem pegar o Kimbo? É... Não, vai entrar com o Kimbo? É, eles querem pegar mais vaga também. Acha que a gente vai entregar ele lá dentro? Eles acham que a gente vai lá levar ele, porra. Não vale, não vale. Não, não, não vale, não vale. Não, não, é fuzil, mano. Se a gente não for de fuzil, a gente toma estouro. Porque, cara, invadir fuzil é difícil. A tática que eu sei pra invasão tem que ser de fuzil. Não dá. Ou PT contra PT, né? Arma equivalente. Gente, situação de flame, não adianta mandar no chat. Não muda nada, nada. Situação de flame, manda pra mod. Não adianta mandar no chat. Não adianta. Não muda nada mandar no chat. Manda pra mod, mod, mod. Ninguém do chat vai fazer nada. O único que vai fazer é mod. Olha os mods aí com as demas todas abertas. Não fica mandando no chat, não. É, está bem diferente. James, pra onde você foi mesmo? Sim, em cima da barbearia. Olha pra esquerda. Me viu? Vejo, vejo, vejo. Caralho. Pô, quem tá no Mega Mall, quem tá nos Highgrounds, não pode entregar por nada. Fica aí até a gente falar que pode sair, mano. Não faz o papel. Ó, é o seguinte, mano. Se os caras estiverem subindo escada, provavelmente a cauda deles vai ser assim. Um mirando embaixo e o outro subindo as duas escadas, tá? A solução pra isso seria buffar escorpiões. E não, seria a galera colocar na cabeça o que é arma que faz sentido pra RP de gangue, tá ligado? Se não é assim, é a mesma coisa de ficar usando o carro super. Qual que é o sentido de ficar usando o carro super? Nenhum. Qual que é o sentido de ficar usando o fuzil? Nenhum. É gangue americana, é lowrider e arma de gangue americana, tá ligado? Porque se der a cara na beirada pra atirar no cara subindo escada, mano, vocês vão morrer pro cara de fogo... Tirando ações que requerem MK2, lavagem, fuzil banco, tá ligado? Então até que a gente tinha acordo de... De encaminhamento, por exemplo, interceptação... Encaminhamento, de droga, né? Coisa de droga. Interceptação era só de... Menor, menor. Uso e o Scorpion. E agora pode ser perigoso, agora pode ser perigoso. Não, pode ir com a colher na carta, não pode ir com a colher na carta. Pode ir, pô, a gente tá com a colher grandão, pô. É, King, o negócio é ficar no lugar do Zanin, será? Agora que ele vai sair. Ali no cantinho. É bom tu ir ali. Fico, fico. Dá pra você ver todos aí, que é já de... Enfim, ó. Despreita aí, é bom? Doa. Seria louco se for... Olha lá. Fuzil baixasse a coisa. Ah, mas não usar low também baixa, mas não é assim. Olha o cabelinho dela ali. Se precisar descer e subir de novo, fica à vontade. Mas assim, se eles verem o carro, eles já vão deduzir nós aqui, né? Tem que ser agiante. Mano, o Vini tá em cima da torre, tem mais outro lá com ele. Já tá eu, já tá do seu lado aqui. Mas vai ter visual primeiro então, fechou? Impossível, mano. Impossível, os caras passam sinais dele. Tem um cara correndo embaixo do Mega Mall ou quem é? Sou eu, sou eu, sou eu. Nossa, a minha visão é perfeita daqui, velho. Sou mesmo. Américo, uma dúvida. MK2 chegaria lá, acho que não foi. Ah, eu tenho que ter a mesma potência, mas o projétil da Uzi, ele percorre a mesma distância do que o da MK2? Não, não, é maior. Não, não, não. É maior? Não, MK2 é maior. Não. MK2 é maior. MK é maior. Ah, tá. MK2 é maior. Nossa, eu tenho que ter a mesma distância. Pra defender até dar, tá ligado? Mas pra entrar é difícil porque a gente tá de uso. É, porque senão não vai fazer igual... Ah, não, não é igual a gente. E a galera não sabe a posição certa, o nome dos bagulhos. Aí fica muito confuso porque lá tem que saber tudo certinho, redondinho, mano. Aham. Sobe os créditos, ó. Eu acho que se soltar os furos aí a gente entra fácil. O problema é que não tem. Eu não tenho nenhum. Pessoal, o pessoal não tem pra emprestar? Não sei, velho, mas não compensa, mano. Tipo assim, eles que querem pegar o cara, tá ligado? Não é nós que quer pegar ele. Nós já pegou o cara, já mandou pro céu. Agora ele só quer tentar fazer a mesma coisa. Mas eu não entendi essa, o Américo. Ele liga te ameaçando e prepara a galera pra defesa? Ele achou que ele fosse te irritar ou o quê? É, acho que psicologia reversa isso aí, né? Sinceramente, tô chateado. Transcenderam, gangsta. Subi pro Mega Mall pela escada, o James pega a licença. Sim, isso vai ficar trancado. Pronto aqui, na mecânica, fazendo nada, consertando pneu. Não, nós tava fazendo um baile funk, né? Seja específico. Mano, eu vejo o carro dele, quatro pessoas. É um carro vermelho na frente da Ford Drive. Não, não, não. Na frente da Ford Drive eu vejo. No lado direito da Ford Drive. Embaixo daquele prédio, tem tipo, na frente. Em frente à mecânica, tá ligado? Em frente à mecânica, lado direito, carro vermelho, quatro cabeças dentro. Primeiro, no RP, é a primeira vez que falam de não ir de fuzil? Não, 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 gente. O carro dele se movimentou, foi em direção ao Flutter. Não, é a primeira vez que se fala na RP sobre isso? Opa, sai um cara correndo ali. Então, então é ela mesmo. Passou e virou a direita ali no estádio, tá? Tá, ela tem tipo, uns detalhes atrás, mano. Não, os caras trazem o colete em cima do estalhado ainda. Nossa, é? É, tipo, se ele for fazer alguma coisa, não vai ser agora. Porque se tem gente em cima do telhado, eles não vão tentar vir em quadro só. Coletado em cima do telhado, deitadinho. Eu acho que tá querendo só ver o posicionamento da galera. Sim. Ah, eles vão vir aqui dentro da mecânica. Caralho, ó. Ô Dante, vê a minha posição aqui na mecânica. Se alguém pega. Mas é a peça surpresa, assim, na hora que você sapatear... Gente, se é que vocês não têm acesso ao chat das gangues, tá ligado? O chat das gangues é conversado sobre tudo. Todos os dias. Isso já... Isso não é assunto de hoje, não. Isso é assunto de muito tempo. Que aparentemente, antigamente, era... Já partiu pra frente, escutei passando. Era... Era consenso, né? Era um combinado. E ambos os lados aceitavam. Hoje, aparentemente, não. Cuidado que tava aí, ó. Tipo, é o aeroporto, tá ligado? Direito aí, ó. Deve ter aí, Guilherme. Todos os dias, todos os dias. Olha, gente, se fosse pra acontecer alguma coisa, já tinha acontecido, tá? Só... Só... Eu acho que não vai dar em porra nenhuma. Não, todo dia, todo dia tem uma mensagem no chat das gangues, lá. É, eu não sei, eu não sei o que que... Eu não sei, tipo, os caras querem pegar o rapaz, mas... Tô vendo, tô vendo. É... Eu avoto o nosso bagulho aqui, mano. É de frente pra ele aí, ó. O que? Acontei, tá passando lá no estádio, tá passando no estádio. Ó, estacionamento. Já vi quem ficaram aí, gordão. Parou. Ó, tá dando reto. Tá vendo, Pedro? Não. É, vai falando, vai falando. Não cala a boca, vai falando. Tá, tá, beleza. Tô vendo, tô vendo. Tá tentando fingir que tá estacionando ali. Se descer, eu aviso, mano. Não, vai falando onde que ela tá. Onde é que ela tá? Fala agora. Tá no estacionamento do estádio, tá ligado? Já é, onde ficam os caras, né? Isso, isso, onde... Isso. Vai subir a rampinha ali, você vai bater de frente com ela, tá ligado? Ó, a gente vai chegar lá, vai ver qualquer fita, tá ligado? Se os caras droparem fuzil, a gente tenta meter o pé, tá ligado? É um só, um só. Foda. Vou gritar. Estacionada, estacionaram, meteram louco. Aonde, aonde? É um só e passando o rádio. A garagem do estádio. Deu ré, mas tá saindo com o carro. Os caras. Ah, e vocês? Já viram de frente? Ih. Que? Não, 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 o Américo tá lá. O Américo tá lá. O Américo tá chegando lá agora. Parou no burinho aqui da ponte. Tô vendo os gola. Tô vendo o Américo. O escala vermelho aqui perto do Mega Mal. É o que? Nosso cara correndo no telhado. É o cara. É o cara também. É o cara também. É o cara também. Posição. Correndo no telhado deles. Ei, Coutinho, tá suave? Difusil. Ah, o Coutinho tá aqui na mecânica, tá bem de boa. Não, o Magrão, tá suave? Tá suave? Ah lá, o caralinho. Ok, tem três aqui, Chacho. Tem três aqui. Ô, Vini, a visão tem que ser tua, viu, mano? Porque eu tô olhando as duas saídas do gato dos caras, viu? Tô te creio. Morou, então. Caralho, eu vou lá, mano. Na moral. Aonde? Aonde? Não, já são quantos lá? Tem bastante. Não, mas a gente... Olha o cavalo de Troia, mano. Cuidado. São quantos nossos, gordão? Quantos nossos? Quantos da gente? Pronto. Ela tem quatro nossos, né? Ah, tá. Ok. É isso. Saiu uma moto de dentro deles. Saiu uma moto de dentro deles e foi em direção à arena por trás. Então eles vão vir aqui. Vão vir aqui. Toma cuidado. É o que eu falei. É o presente. Cavalo de Troia. Saiu só a moto. Eu só consegui ver a moto. Eu não consegui ver se tava garupado, não. Eu consigo ver. Relaxa. Mas a gente tá lá pelo posto, tá ligado? Engarupado, 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 engarupado. Foi bem por trás do Mega Mal, viu? Vai passar lá perto do aeroporto. Tá dando tiro. Foi a gente furando pneu. Foi a gente furando pneu. Furando pneu do cara aqui. Mano, três caras indo pela esquerda aqui. Comendo pela esquerda aqui na ponte. Dois de moto, um a pé. Mano, naquela árvore da ponte, Américos. Mas do lado do gueto deles. A ponte aqui do... É, não, não, não. Mas não tão perto, longe. Tá ligado a ranquinha que desce ali do esguto? Que vai lá pro ferro, velho? Tão louco do vácuo entrando aí, ó. Relaxa, relaxa, calma. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Deixa eu... Limpa, limpa aí, limpa aí. Só deixa eu falar um bagulho aqui, ó. Ó, o cara que eu revistei, ele tava com 42 gases, 11 bandagens, 5 pó, 1 colete, pronto pro bagulho, tá ligado? E os caras da rosa, os caras que tava no solo, cadê? Tem uma árvorezinha ali naquela placa rosa que tem, naquela placa rosa que tem, molecada. Placa rosa, entendi. Bem na árvore de baixo, cara. Bem embaixo, bem embaixo. Eu vou perguntar de novo, quem conhece o que ele diz é mira? Eu? Ele tem um afiliado, um sobrinho, filho do Salão João, não é? Um gordinho. Não sei. Só me confirma aí se alguém conhece, porque eu já vi esses dois lá na mecânica andando pra lá e pra cá, de montinho. Qual a informação? Era ele, porra. Era ele que a gente rendeu lá, caralho. João? Que moto? O que ele tá falando? Quem invade quem? Os caras falam... Ó, ó. Não é nada, saca? É só um cara que foi contratar, ele já vai embora, já. Alô, o que deu com a LCD aí, Geekster? Ó, a moto engarupada saiu debaixo da placa rosa e voltou sentido reciclagem. O que é isso? Opa, tiro de fuzil. Opa, tiro aí. Mano, tem um low verde, indo aí em direção. Não sei se é verde, mano. Que tipo é isso? Parece que é verde. E esse tiro, mano? Foi fuzil. É onde você tá pra saber? Foi fuzil, foi tiro de fuzil. Opa, tiro de fuzil. Quem tá lá na baixa? Fuzil, 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 fuzil. Cuidado, é que você não tá muito na janela. Cuidado, é que esse pato tá querendo vir, mano. Toma cuidado. A rapaziada que tá na mecânica, que tá suave aí atrás. Ó, a moto tá lá ainda. Boa, hein. Ó, a moto voltou lá pra dentro. A moto voltou lá pra dentro. Cabei de ver. Béia de frente. Ô, viram, né? A moto voltou lá pra dentro. Viram, viram, viram. Ô, gordão, você quer que eu vou na tua garupa? Nós ficamos andando com essa motinha aí? Eu tô de cargo. Ô, não, a boa é você defender comigo aí, viu, Vini? Eu preciso de você aí, mano. Preciso de você, JTB aqui. Não, então fica embaixo na casa qual o seu, então. Deixa só um em cima. Pô, aqui é quente. Vai dar nada, Vini. Cola com nós. Se precisar, ele cai no telhado, mano. E, tipo assim, rota com nós, tá ligado? Você desce aí, sobe no meu carro e sobe no telhado. Bom, eu tô aqui em cima do barbeiro. Aí vai ficar, tipo, vocês no meio, eu cuidando aqui da Carson e o JTB cuidando da Rua de Té. Tem uma... Tem uma uso sobranagem. É ele da polícia, é ele da polícia, é ele da polícia. Deu tiro, deu tiro. É só ficar sobe. É, o fogo a gente tá em cima do barbeiro. Tá lá em cima. Máscara todo mundo, hein. Máscara todo mundo. Sonice, eu tô de máscara. Tô. Vai tirar essa camisa aqui, pai, ouça. Olha ele, qual é o ópera da polícia, tá no ar. Mas acabei de avisar. Ó o águia, ó o águia. É dois, é dois. Ô, Dante, caralho. Acabei de falar. O quê, caralho? Você tá com a cara em três janelas, moleque. São dois águias, viu? São dois. Dois águias, aham. Os dois tão olhando pra lá. Ô, Coutinho, os caras não tem ângulo daquela janela não, caralho. Só se tiver, que porra é de sniper? Tem, 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 tem. Tem nunca, tem nunca. Pô, só se não mira no hélice, tá? Não mira no hélice, fica foda. Ó, uma moto passando pelo estágio agora. Não é vocês não, né? A moto fica no paro aqui na frente do frango aqui. É o gordão, é o gordão. Pô, a galera tudo correndo dos prédios. Um blindado, o quê? O... Passou tipo uma minivan aqui atrás agora, perto da mecânica. É nóis, tem minivan. É toda preta? É toda preta, é. Toda preta é eles, né? Foi que a gente furou o pneu, foi que a gente furou o pneu. Paralho, esse cara levou um pneu, mano. Um não, dois. Ele tá em cima do gato dos caras aí, velho. Aham. A gente tá vendo aqui, a gente tá com visão deles. Já pensou em vir na polícia? Eu acho que a contínua tá parado aqui atrás, mano. Não tenho certeza, deixa eu ver. Dá uma olhadinha, dá tipo uma saída ligeira e volta, tá ligado? Pra olhar, porque dentro do carro eles não conseguem fazer nada. Só vê se a contínua é mesmo que for... Minivão é a tira de... Minivão. Minivão. Não, mas porra, mas até abrir a porta, o Dodge correu, não é possível. Ó, correu um ali... Se você tiver moto engarupada, não sou eu, tá? Eu tô sem garoto. Mano, eu acho que essa contínua tá aqui, mano. É, a moto engarupada. Onde ele é que ainda, molecada? Calma, calma, limpa a rádio. Como que é? Ô, não abre a garagem, não. Onde tá a contínua que vocês falaram? Tava aqui atrás da mecânica, se eu não me engano. Tá. E a moto? Cara, eles tão baixos. A moto passou aqui na rua do frango. Cara, eles tão baixos. Eles tão baixos. Só que o foda é que não apareceu. Ah, Milo, o foda é que os caras falaram que queriam pegar um mano nosso e estão intocados no gueto deles. Sou eu, gangsta. Sozinho sou eu. O gordão é o único de moto sozinho, confirma? Isso aí, isso aí. Você que passou atrás do desmanchic agora. Carlos e Diana de atirador, parece. Eu passei no bombeiro agora. Ah lá, 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 lá. Ó, um correu na rua. L bem baixo nos caras, viu, gente? Muito baixo. Oi, não me viro, viu? O L tá bem baixo no gueto deles. E os caras tudo correram dos telhados, estão todos se intocando. Inclusive, a Jaque despencou do prédio. O bobo é o gato. Nossa, mano. Nossa, agora que é hora de invadir. Hum, hum. Se a gente chegar no futuro do prédio, já é a mesma coisa, mano. Tô pensando exatamente na mesma coisa, velho. Só que não compensa, velho. Não compensa. Não de use, não. Me discordo, mas tu não acha os motivos muito banais? Sempre. Não, 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 sempre mesmo. Não, 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 não. Molecada, tem uma moto rondando aqui. Eu tenho o outro saindo depois dele. Olha, os caras tudo entrando em carro e fugindo, molecada. Tudo entrando em carro de fuzil e fugindo. Tá, toma cuidado que ele vai se querendo, vai de agora, tá? Toma cuidado. Eu acho difícil, Américo. Você não quer pegar os caras de novo? Eu não acho difícil, não. Eu não acho difícil, não. Você não quer pegar os caras de novo? Vamos, gente. Você não quer pegar os caras de novo? É gringo, eu acho. Passou dentro dos fêmeos. Mano, o cara entrou ali dentro do carro. Vocês viram de fuzil? Ah, ó, essas Sanches, mano. A Sanches que tá aqui, parada, sem ninguém, de um cara que tá lá dentro. É embora, a Minara Sanches. Ela mesmo, passou aqui pra caralho. Os carros que saíram do Semenes, foi pra onde? Não, não saíram. Os caras entraram no carro e tem um cara dentro do carro com fuzil nas costas. Parado. Ele tem uma máscara verde só na boca? Não vi, não vi, não vi. Mano, mas o L tá muito baixo, muito. Ele tá quase pousando no telhado. Tá muito mesmo, tá quase pousando no telhado. É ter que sair de lá. Ô Pedro, não é possível, pra mim tá alto. Ou são dois? São dois, eu tô falando do da LSPG, não do branco. Ó, o carro azul passando aí na ponte atrás do gueto, ó. Se liga aí, mecânica. Ó, tem um carro vermelho incêndo no gate, Nelson. Um rocceiro. O carro azul passou aqui, é atrás do gate mesmo. É gringo, velho. Sim. É gringo não, coxinho. Gringo não é. Não é, o chat? Não era gringo não, não era gringo não. Você viu errado, então. O azul voltando no Ratatouille, isso te esvaga mal. O branco passando atrás do gueto também. Cara, eles estão... Olha que não dá pra saber que é civil, que é cara. Eles estão quase pousando. Eles estão numa distância que dá pra dropar do L sem cair. Ai, agora foi embora. Nossa, o L saiu de lá de dentro. Aham, então... Mano, eles estavam numa distância que dava pra dropar do L sem cair, ó o seu. Mano, tem um monte de gente na frente do Lucky, da Outsider nosso, gangsta. Fala pra ele sair daí. Melhor que lá, fala pra lá. Eu acho que o Lucky é suave. Eu acho que não, mano. É suave, é suave. Os caras estão andando de fuzil e foda-se, viu? Como é que é, Pedro? Estão andando de fuzil pelo gueto e foda-se, BF saindo pelo sentido do esgoto. Uma menina na BF? Ah lá, os caras estão de fuzil fora e foda-se. Passando aí, perto do style ali, ó. Mano, ó. Essa é a moto engarupada com dois manos de verde. Acabou de sair do gueto. Os caras estão no gueto com fuzil na mão mesmo. Tipo assim, andando nas ruas com fuzil na mão, tá ligado? E o L em cima. Cara, os caras estão perdidos, velho. Sabe o que ele faz? Olha lá. Pega um fuzil aí, ô Américo. Vê o que ele vai fazer. Liga pra ele, por favor. Eu não, mano. Já trocou tiro daí. Pô, ligo pra ele aqui. Toma um rasgadão do nada. Quero ver, né? Mas vou... Fofoca aí. Fofoca aí. Caramba, o L está... Ó, cuidado... Presta atenção, presta atenção. Eu acho que a moto engarupada saiu e foi pra trás do Megamall no sentido do aeroporto. Talvez dê a volta inteira. Rapaziada da minha camisa. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, presta atenção. Presta atenção, eu vou falar. Tem quatro caras dentro de um carro ali preto, que ela se assolta. E tá estranho aquilo ali. Ó, correndo, correndo esgoto, correndo esgoto. Três, três correndo esgoto. Quatro, quatro pelo esgoto, quatro pelo esgoto. Cinco, cinco esgotos, cinco esgotos. Sentindo muito perto da fábrica, muito perto da fábrica. Sim. Sim, 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 sim. Não tem como, não chega a bala ali. Eles estão entrando, vão entrar. Não chega, eles estão lá pra ponte, estão no meio da ponte. Vocês vão entrar? Tem cinco caras, vão, vão, não é possível, vão entrar. Saiu outro carro preto de lá, outro carro preto. Seis, são seis. E eles estão todos muito avançados. Vão entrar, é tudo aqui praticamente. Tem seis caras aqui. Sete, 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 sete. Sete, cara. Vão tentar pegar visual de cima da fábrica. Ó, presta atenção, Vini e JB, vocês dois assumem a posição, Mindo ao seu... Ó, fábrica, todo mundo que tá em cima da fábrica vai cair. Todo mundo que tá em cima da fábrica vai cair. Tá vendo comigo, tô vendo? Tô vendo, tô vendo. Arena tem fuzil, 3. Meu Deus. Tô no carro, patrão. Todo mundo que tá em cima da fábrica vai cair. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Não tem, não tem como. Eu vou cair, eu vou cair, não tenho o que fazer. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Tô do lado da... Tedra, Tedra, vem pro rádio, véi. Vem aqui pra cá, vem aqui pra cá. Calma, porra. Vem pra trás aqui, ó. Mano, vocês estão em cima da fábrica. Tem cover pro esgoto dessa porra aí, véi. Não, mas tem cara, tem que se esquecer. Eles vão subir aqui agora, vão subir aqui agora, vão subir aqui agora. Eles estão... É, tem um monte do lado, tem um monte na parede. Tem cinco, tem do outro lado da rua. O que que eu tô falando? Lá no estágio tem quatro, aqui na fábrica. Eles estão voltando, estão voltando agora. Estão na frente da fábrica, lá na ponte, que liga o nosso aqui, ó. Ó, em cima do Tether, ainda vem, né, Tether? Não chega, gente. O Tether do Megamall não chega, galera. Tether. Matamos um, matamos um, matamos um. Boa, boa. Mataram, onde mataram? Tether, você tá vendo aqui no Tether, né? Mataram onde, mano? Skade, eles saíram tudo de perto? Mataram no meio de bem. Tem um. Algum da gente tem um. Voltaram pro gueto, voltaram pro gueto. Voltaram todos, voltaram todos, parece. Tá, peguei o fuzil, peguei o fuzil. Caralho, é que eles ficaram tomando. Mano, será que eles queriam chamar a polícia pra gente? Não. Não, mas a polícia tá seguindo a eles, né? Não, agora tem um cara da polícia bem atrás de mim, grudado em mim, o L. Tô contigo, tô contigo. O L tá grudado em mim, grudado em mim. Eles voltaram a se movimentar pra fora. Eu acho que eles ouviram pela Denise, eu tô aqui na Denise, mano. Eu acho que eles ouviram tudo por aqui. Ele correu pra esquerda, o cabelo. Ele correu aqui por trás. O Américo, onde é que você tá pra eu pegar a arma dele que eu dou pistola só? O Américo pegou já o... Eu peguei o fuzil, eu tô de fuzil. Tudo na ponte de novo, tudo na ponte de novo. Vem pro rádio, vem pro rádio. Você vai querer ver o quê, Américo? Você vai querer ver o seu pé? Ó, tô entrando de novo, tô entrando de novo. Tô vindo, vindo fábrica de novo. Fábrica, a fábrica do lado esquerdo. Sim, 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 pela ponte, pela ponte. Tem muita gente, muita gente, fábrica. Muita gente, devem ser uns oito. Gente, estão todos aqui pela fábrica. Todos pela fábrica. Todos ou muitos. Esgoto bem embaixo da gente, Skadi. Bem embaixo da gente. Sim, 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 Skadi. Sim, 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 esgoto. Aqui a gente não vai fazer pôr nenhum. Dentro de esgoto, viu? Dentro de esgoto, eu tomei muito tiro. Cadê tu, JB? Tô descendo, tô descendo. Você sabe se tem gente dentro de um low verde aqui? Tem um low verde aqui atrás. Tem gente dentro da mecânica. Ó, tem no quebrilho, tem no estágio ali e tem dentro de esgoto já. Eu levei muito tiro. Fechou. Eu e o JB vai pra ponte, perto de costas. Fechou, eu só fiz um colete. No prédio. Cara, eu posso atirar, eu posso atirar, mas eu vou tomar, tá ligado? Eles estão no esgoto e estão aqui por trás. Não, fica suave, Kim. Se tu levantar, tu vai tomar tiro de esgoto. Mano, não dá a cara pra eles, véi. Não dá. Isso, agora... Agora é a rotação de vocês pra pegar esses caras. Eles estão todos do nosso lado. Todos do nosso lado. Ô, Vini, não vai pelo meio da rua não, Vini. Pronto, foi o América. Tava sustinho. Onde você está? Cadê o Superdream? Tem, tem dentro do gueto deles ali, tá vendo? Tem, tem dentro do gueto deles. Tem dentro do gueto deles? Tem, tem, tem. Tem, tem, ainda no gueto. Ixi, então nem vamos, JB. A gente vai salvar o maluco. Calma aí, calma aí, calma aí. Salva o magrão, salva o magrão. Boa, boa. Eles estão nas casinhas. Estão nas casinhas. Quem está na mecânica? Pode sair daqui já ou não? Calma. Aonde que assistiram? Pé. Mano, eu acho que a cara sai da mecânica e ajudaram. Cadê vocês ali? Onde que eles estão no gueto deles? Onde que eles estão? Tinha um em cima do telhado e um em cima... Lá onde estava aquele carro lá, não sei se você viu. Dentro do... Lá na puta... Dentro mesmo, bem dentro mesmo. Sim, 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 dentro mesmo. Mano, aonde que... A gente consegue entrar? A gente consegue entrar ali? Consegue, consegue. Eu vou te fazer, eu vou te fazer. Você tá ligado ali? Mano, tem cara ali onde pega a bike, tá ligado? Subindo no esgoto ali, sabe? Onde tem uma bikezinha. Subindo no esgoto ali, subindo no esgoto ali, mano. Tem três caras lá. Américo, peraí, deixa eu dar uma cal. Tem um deles dentro do esgoto, tá na primeira esquina da Fórum Drive aqui, entrando como se a gente estivesse pelo gueto. Parou um sultan deles do lado da fábrica. Foi embora. Mano, eu queria entrar no gueto deles, família. Só que eu falo que eu não tenho posição deles. Um tá na primeira esquina aqui da Fórum. O cara tá indo aqui no gueto. Presta atenção, o cara vai entrar aqui no gueto. Pronto, por onde, por onde? Ele tá no esgoto, no esgoto. Tem um aqui, ó. Ele tá... Olha como você vai tirando ele. Tá voltando no gueto. Cade, um deve estar te marcando, cuidado. Gente, tá dentro do gueto já, dentro do gueto já. Aqui pelo esgoto. Nas casinhas, né? Presta atenção, sim. Sabe aquela frestinha que dá pra ver o esgoto aqui no nosso gueto? Que é tipo uma entrada, assim, uma passagem. Da madeira? Onde desce pra... Não, onde desce pra fazer o pulo de moto. Onde desce pra fazer o pulo de moto. É. Presta atenção, tem um dentro do nosso gueto já. E um nessa... Marcando aqui, se eu botar a casa. Cadê o cara da mecânica? O cara da mecânica tá aí. Mas é, deixa eu contar uma coisa importante. Se liga. Não tem a mecânica? Não tem o estacionamento da mecânica, onde eu deixei o corpo do cara? Não tem o muro branco dessa mecânica? Está todo mundo ali. Tem uns quatro ali, tudo aqui por trás, entrando nas casinhas aqui de trás, mano. Não tem onde deram a casa pro gordão, pro magrão ali? Estão tudo ali naquelas casas ali atrás, mano. Cuidado ali. É a boa, nós engolir eles. Não, mano. Mano... Não esquece que tem gente dentro do nosso gueto já, tá? Não esquece disso, pessoal da mecânica. Eu queria ir lá pra ponte, pegar esses caras que estão no esgoto aí, tá ligado? Entrou mais um no gueto, entrou mais um. Entrou mais um aqui. Tá mirado em mim. Tem dois dentro do nosso gueto já. Tá lá onde subir já. Nossa, eu tô vendo. Nossa senhora, eu tô vendo um. São três. Skadi, eles podem querer subir a escada ou não? Não tem a escada mega mal aqui. Eles podem querer subir a escada ou escada? Não, se subir eu rato. Fá suave. Tô vendo também. Mano, tem quatro pessoas aqui dentro da mecânica. A gente passou perto, atrás do gueto deles e eles tentaram rajar a gente, mas não acertou. É que tem uns três lá. Três ou quatro, mano. Eu tô na próxima das costas aqui. Fala que eu... Tô vendo. A questão é muito bom, velho. Olha aí, ó. Cai, Coutinho. Cantou a liberdade. Série mecânica. Dei tirinho. O que que deu? Dei tirinho. Boa, Skadi. Boa, Skadi. Você sabe dizer quantos são? Tô vendo. O cara de fuzil perto da pista de skate dele. Mano, a gente vai rotar todo mundo pela arena. Aqui atrás, né? Vem pra ele. Vem pra ele, ó. Gente! Vem pra ele aí, ó. Tá vendo? Distância curta. É vocês aí, né? É vocês aí, né, rapaziada? É, a gente tá rolando. Ó, vocês viram a gente aqui? Nós temos um quadro aqui atrás. Eu tô olhando as costas de vocês. Olha o cara ali embaixo. Vini, que eu saber seria bom. Aqui não vai avançar. Deus, velho. Morto, Skadi. Morto, Skadi. Morto. Amém? Calma. Mataram, mas o Vini já tá bem na rotação. Ó, tem um drag e fugiu. Cadê não, anjo? Tem um campinho. Cadê você? Mancana, não tem que sair daqui, velho. Cuidado. Ele tá no meio do campinho? Fica aí. Gente, cadê vocês? Tá, fica aí. Limpa o rádio, limpa o rádio. Calma aí, presta atenção, limpa. A gente tá pegando costas. Tá eu, o Coutinho, o Caio, o Pedrinho, o... Ok, tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai pegar todos os dólares. Cidó, Liz. Tá bom, tá bom, segura, segura, segura. No esgoto, gente, no esgoto. Alice, Alice, pra atenção. Não, mas eles já não estão mais aí, Alice. Eles estão dentro dentro do Gui aqui já. Calma, a gente vai pegar costas, calma. É costas, porque é rotação. Dá pra esperar a gente lá dentro, calma. Skadi, vale chamar atenção aí, hein. A gente vai pegar eles costas. Mano, meu medo é que tem um cara lá dentro ainda, gente. É eles, é eles. É deles, é deles. Aonde tiram? É a gente, é a gente, relaxa. Tem dois esgotos e um dente, eles estão me marcando bem. Dois esgotos e o quê? O quê? Dois esgotos e um dente. A gente tá na pista de cálcio, o Dani, a pista de cálcio. O Dani, o Zaninho, chega lá, hein. Parado, parado. O Sulta, o Sulta, o Sulta. Tudo aonde? Onde o Sulta? O Zaninho? Onde o Sulta? Atrás, estádio, estádio, estádio. Rasbou pra caralho, gente. Vini, quer ir nas costas deles, Vini? Pela ponte, vou cair, vou cair, vou cair. Ah, tô... Hum, não, tô não. Vou cair, vou cair. Dante, desce, desce, Dante, desce, sobe. Eu desci o Américos aqui. Ah, velho, a frente tá nós, viu? Mano, caiu na ponte aqui, caiu na ponte pelo Sulta. A arma é muito ruim. Onde ele está ali? Estamos fodidão na ponte aqui, mano. A gente está muito fodido aqui, velho. Então, cuidado. É você que foi, meu nega mal? É nós, é nós. É nós, é nós. Eu vou dar uma volta pela ponte e vou ajudar vocês. Onde ele está ali? Fodidão, fodidão, fodidão. Fodidão, fodidão. Fodidão, fodidão. Fodidão, fodidão. Ai, morri. Calma aí, amor. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Eu não consigo subir, eu não consigo subir. Eu não consigo subir, sério, me espero subir. Cara, que rotação incrível. Calma aí, amor, tô consigo, tô consigo. Eles estão correndo tudo sentido o gueto agora, molecada. Estão abandonando aqui a fábrica. Mano, são sete, sete, sete. Entrando tudo baú da madeira, tudo baú da madeira. Eu tô atrás de você, Skadi, atrás de você. Tem um ali ainda, Skadi, tem um ali ainda. Tem que ver, tem que ver. A dana ali ainda tem. Uma, só uma. É cinco minutos dura, viu? Tem, tá. Tá. Na arena, na arena. A gente tá indo pra arena, eu já estou. A arena eu tô indo pra arena. É vocês que tão correndo em direção a arena? Tem, tem, tem. Eu tô namorando. Cadê os caras? Dentro do gueto, dentro do gueto. Onde que tão os caras? Dentro do gueto, dentro do gueto. Eu derrubei pra arena. É da arena, é da arena que eu falo. Ah, da arena eu não sei. Mano, não tem que sair, velho. Olha o Skadi aqui, velho. Não tem que sair daqui. Ou tá sendo por dentro da arena aqui, por dentro da arena. Skadi me dá curva, eu vou descer a escada. Não, 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 Gordão, não, Gordão, não, Gordão, você vai tomar, esquece, esquece, Gordão, você vai morrer. Ô, Gordão, não, Kimbo, não desce, não desce, Kimbo. Não, são eles, são eles, são eles, mecânica. Sim, eles vão rotacionar. Esse povo aqui de carro, quem é? Eles na moto, é eles, é eles, é eles. Gente, é o carro? Não, não, é nós, é nós. Gente, o Dante que tá aqui foi, viu? Coutinho também. Cadê tu? De quem que é o bagulho de... Olha o Sulta, olha o Sulta. Desceu um cara de esgoto, tem um cara de esgoto. Cadê, cadê? Ô, matamos um, matamos um, eu, Gordão. Não, é Femilis, Femilis tão pegando nossos carros, tão pegando nossos carros. Pegaram a minivan. Pegaram o touro da Ana também, parece. Skade, cuidado, se eles tomarem loja, a gente fodeu. Gente, presta atenção, saiu quatro carros nossos com Femilis dentro do nosso gueto, saindo no sentido rua do meio. Skade, se eles tomarem rua do meio, a gente toma. Ô, Mega Mal, acho que eles vão subir Mega Mal, molecada. Não, 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 não. Olha a mão bem fina, não cai. Escande, escande, escande. Pegaram a nossa... Na ponte, na ponte, cuidado, cuidado, na ponte, é só de fuzil, toma cuidado. Skade, cuidado é Mega Mal. Os caras pegam na ponte, não para, não para. Ô, presta atenção, presta atenção. Ó, só eu falo, presta atenção, quem tá na ponte, sai daí agora. É quatro de fuzil, seis, dois sozinhos, não vai trocar. Sai daí, cumpra dentro da arena. Vem, vem, amor, depois espera. Mano, é foda, os caras tão... Sai dentro da arena, volta, volta, volta aqui, não. Eu treino o que é ter, eu treino o que é ter, eu treino o que é ter. Cuidado, aonde, aonde? Onde, onde? Amor? Não dá, não dá, não dá, eu não consigo pular, eu não consigo. Então onde, Américo? Aonde, Gabo? Deitou o Pedrinho, deitou a Pedrinho. Tá engolindo o nosso pra caralho aqui. Relaxa, relaxa. É aqui na frente, na frente, na frente. Américo caiu? Não, 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 calma, não, não. Américo caiu. Provavelmente. Que isso, Kimbo? Quem foi? Não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. Pera, 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 vou pegar um. Deitei um, deitei um. Cuidado, estão subindo aqui. Kimbo, deita, Kimbo. Kimbo caiu, Kimbo caiu, Kimbo caiu. Calma, gente, que isso, calma. Kimbo caiu, Skadi, eles vão subir aqui. Matei um na ponte, matei um na ponte, matei um na ponte, matei um na ponte. Eu tô tomando muito, no muro, no muro, no muro, Vini, no muro. Tem no posto também, a bombim deles tem, gente, é caralho, tem. Pedrinho, tem, Pedrinho. Pedrinho, só que eles têm ainda. Eu tô em cima do telhado do gueto deles, mano. Pedrinho, 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 pedrinho. Eu tô marcando subida aqui, Pedro. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cuida nas suas costas, tem cara, dentro do gueto deles. Eu tô na sua costa, Pedrinho, relaxe, relaxe, eu tô na sua costa, Pedrinho. A de dentro eu não tô. É vocês aqui nas minhas costas? Tem, 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 tem. Pode ter mais, mano, pode ter mais, pode ter mais. Tem três no mumbinho, tem três no mumbinho. Mataram alguém do sul, tanto... Matamos todos... Skadi, gringo. Mano, eu preciso pegar, eu preciso pegar fuzil aqui, mano. Vamos tentar pegar daqui, ali embaixo, Pedrinho. Onde que, onde que você matou, Pedrinho? Matou os quatro lá, ali embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Vamos pegar isso aqui, vamos pegar esse Pedrinho. Eu vou pegar fuzil, tô de 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 fuzil também. Eu vou pegar fuzil, três esgotos, três esgotos rotacionando. Três esgotos? Na nossa direita, Skadi? Já tá bem, me dá cobre aqui. Pro esgoto ou do nosso esgoto? Calma aí, eu vou pegar fuzil aqui, vou pegar fuzil. Tá um cara assim, Pedro, eu preciso muito que você me ajude aqui, eles vão querer subir. Skadi, me passa essa caldo de novo, eles estão rotacionando da onde pra onde? Esgoto de quem pra quem? Não, eles estão no esgoto, no nosso esgoto, na nossa costa. Ok, ok, ok. O Américo caiu, o Américo caiu, o Américo caiu. Vamos tentar, Gordão. Vai subir, vai subir, ok, ok. Nossa, eu tomei um rola. Nossa, eu tomei um rola. Mano, peraí, a gente tá num monte de cabeça, uma bagunça. Skadi, eu e você, é isso. Provável eu e Skadi caímos. Fechou, fechou. Estão subindo, estão subindo a gente, estão subindo a gente. Skadi, é nóis, é nóis, é nóis. Subindo vocês aonde, é onde? Fábrica, fábrica, fábrica. Estão na escada, na escada já. Bora lá, ajuda eles, bora pegar o esgoto aqui, vamos pegar o esgoto, pega eles, Zanin. Tô indo, tô indo, tô indo, calma, calma. Skadi, tira a cara, tira a cara. Eu tô indo ajudar a fábrica, tô indo ajudar a fábrica. Estão subindo aqui, tá na escada, você consegue pegar ele nas costas, eu acho. Ele tá na escada, parado. Ok. E tem dois marcando no esgoto, quem tem que te ajudar. Zanin, eu tô aqui no esgoto. Tô atrás de você, tô atrás de você, tô atrás de você, tô atrás de você. Calma, 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 espera pra comprar. Espera, espera. A gente vai ficar muito aberto, a gente vai ficar muito aberto. Ajuda a fábrica, ajuda a fábrica. Cuidado que tem no esgoto também. Tem um embaixo de você. Não pega, não pega. Tem um embaixo de você. Não pega, eu tô descendo. Vamos descer, Viní. Eles vão descer, eles vão descer. Sim, sim. Parece que caiu um. Ah, Skadi caiu. Tá vendo? Skadi caiu, Skadi caiu, Skadi caiu. Eu tô cansado. Pedro, preciso de localização agora. Eu estou em cima da fábrica, os caras estão subindo na fábrica, tem alguns no esgoto. Eu preciso de morfina, Viní. Quem que tá na fábrica? Subiram, subiram em mim, subiram em mim. Sou eu, sou eu, subiram em mim. Tá, tá. Eu vou tentar pegar o cara. Tem um cara ali, ó. É nós, é nós, é nós. Ai, caralho. É, vocês subiram na fábrica? Não, não, não. Ele tirou meu colete. Não. É que o Pedro, subiu o Pedro. Ele tá sozinho, ó. Deitei. Deitei. Porra, dois. Vambora. Fiz o meu, fiz o meu, fiz o meu. Deitei dois. Ai, velho. Se eu não tivesse errado o tiro, eu tinha matado esse cara sem morrer. Tá lá em cima da fábrica. Deitei, deitei. Cara, agora que eles me chegam nessa... Tem uma... Ai, eu passei, mano. Não pega, Viní. Não pega. Matei, 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 matei. Não chega, não chega, não chega, não chega, não chega. Boa, boa. Não chega, Viní. Calma, Viní. Chega, chega, chega. Você vai cair, cara. Sai daí, você vai cair. Embaixo da fábrica. 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 Caralho, que bosta, velho. Capoeira, desgraçado. Mano, eu atirei nele, mano. Eu atirei nele. Assustei o menino, assustei o menino. Eu dei uns dois tiros na pita dele, mano. Se tivesse atirado comigo, você tinha matado. Mano, vamos focar... Eles demoraram muito pra dar a volta na gente, mas a gente não sabe onde eles estavam. Não dá pra saber onde eles estavam, tá ligado? Qual a situação deles. Mas a gente precisava muito de ajuda. A gente precisava muito de ajuda. E os caras demoraram muito tempo pra chegar, velho. Pegaram a escade de tantos os lados. Nossa, fodeu. Nossa, ele tem cover. Nossa, eles estavam de fura. Não... Falar pra nós focar. Você foca esquerda e direita, tá? Tá. Ali, ali, ali na rua. Desce aqui da direita. Sozinho. Dá ré e volta nessa rua do meio. Tá. Sozinho, sozinho. Absoluto. Eu vi sozinho. Errei muito tiro no primeiro spray que eu dei. Se ele me focar, fodeu nós. Não pode arrabala. Não vou me arrabala. Confia. Onde que tá? Onde que tá? Correu pra esquerda, sentiu o estádio. Subiu pra esquerda. Subiu pra cima da rampinha aqui, eu acho, ó. Subiu, subiu. Não, 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 não. Embaixo, embaixo. Embaixo. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Não troca, não troca. Boa. Não furou. Te machucou? Eu que tomei tiro, eu que tomei tiro. Negativo, negativo, negativo. Tô bem. Passando uma gazes. Ao seu cara na tua frente. Não, ao seu cara na tua frente. No mesmo lugar que eu falei embaixo, no low ground aqui pra direita. Não, ao seu gazes, não. Tá bom. O foda é que ele vem só de coisa. Sim, faz um barulho. Não precisa ver ele correndo, velho. Ao seu tiro na arma da mão, botou. Eu acho que eu dei tiro nele, mano. Galera. Caiu tudo, só os dois. Rapaziada. Ixi. Caralho, o rádio ficou quieto demais, velho. Cadê? Cadê ele, velho? Você tá vendo ele na esquerda ali, embaixo da árvore? É ele mesmo? Não. Mano, eu dei dois no cara. Puta, James. Eu não consigo confirmar, mano. Foi o tempo de eu recarregar pro cara voltar e me dar tiro. Não. Lá na frente. Ah, vai. Fodeu, ó. Fodeu, meu amigo. Certo, tirou a arma da mão. Por quê? Ah, eu venci contra Deus aqui agora. Cipar que ele tá aqui no... Quem que tá deitado ali, ó? Aonde? Não, ele tá morto já. Morto, morto. Mano, tinha um cara na direita. E o zero sem porta ainda. Mais um pouquinho pra frente pra ver se ele não matou aqui embaixo. Não, ele tá morto já. Mano, será que esses manas aqui não tem fuzil não, Alceu? Tem, tem. Mas acho que parar pra lutear é... Desce ali o mano de preto ali atrás, ó. O mano de preto. Alceu, Alceu vai tomar. Vai tomar um rajadão, meu Deus, que medo. Ah lá, o cara correndo lá. Não, é bike. Nossa, já pegou. Tem fura? Tem fura? Tem. Esse tem. Esse aqui tem, eu acho. Zero. Pega o fura! Vai! Fora! Tem até atrás de nós aqui, Alceu. Caralho, Alceu! Tá com a luz, Zero. Tá com a luz. Peguei um fura, peguei um fura, peguei um fura. Meu, pega o fura! 180 bala. Nossa, que tenso! James, vai tá parado muito tempo, James. Os caras da fábrica provavelmente vão começar a descer e vim pra cá. Vamo ligeiro. Ai, eu tô tenso. Fuzil MK2, ô... Fuzil MK2? Zica, zica! Bora com esperança ainda. Vambora, pô. Isso aqui é balas. É porra de family, mano. James, eu não consigo dar tiro de fuzil daqui de dentro, tá? Não, aí pega a uso, pega a uso, pega a uso. Fica esperto. Quantas balas do seu fuzil tem? 180. Vambora, né? Tá quente. Vambora, Diego. Vambora! Vambora, filho. Isso aqui é nosso. James, nosso rolê é de carro, man. Nosso rolê é de carro, nosso rolê é de carro. Man, se liga. Vou me curar rapidinho. Tá bom, vamos lá. Tô tenso, tô tenso, tô tenso. Caralho, James. Estamos fazendo um barulho, James. Mano, a gente pode cair o Zero e o James agora. Cara, o que a gente fez de Uzi e Scorpion, que é arma de gangue, foi um absurdo. Eles podem cair os dois agora, brother. O que a gente fez de pegar os caras de fuzil... Mano, considera que uma Scorpion, sei lá, você paga menos de 20 conto contra um fuzil de 60 conto. O que a gente tá fazendo aqui, meu brother, é um absurdo. Absurdo. É o que o Américo falou, mano. A gente pode perder isso aqui. O que o Zanin falou. A gente pode perder, como a gente provavelmente vai. Mas o que a gente fez de, mano... Manter o RP de gangue... E... Independente de ganhar ou perder isso aqui... Tomaram. Ai. Corre Zero, corre Zero. Não, não, não. Tá embaixo, tá embaixo, Zero. Atrás! Ai, 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 ai! Olha lá, ali, ali, ó. Cuidado que deve ter mais de um te marcando. Boa, boa! Boa, James. Boa, filha da puta! Matei os dois, matei os dois? Foi, os dois, os dois. O outro caiu. Foi, os dois, certeza, certeza, certeza. Não, o da direita eu não tenho certeza, mas eu vi caindo. O da direita eu não caiu, não, o da direita eu não caiu, não. Mas tomou muito, tomou pra caralho. Tomou muito, tomou muito, tomou muito. Tô me curando, James. Segura, segura pra trocar, segura. Segura pra trocar. Olha o Zero pegando a Scorpion. Só vai, só vai, só vai. James, uma moto no posto, uma moto no posto. Falei pra nós tomar essa porra, escuta o patrão, caralho. Ah, eles estão doados. Eles estão doados do meu corpo, por isso que eu tô ouvindo. Moto, moto embaixo de nós. Passou reto, Mega Mal, esquina Denise. Pega o fuzil, Zero. Tá aqui Scorpion. James, eu não sei mais o que tá acontecendo, irmão. Mano, Zero tá com a Scorpion. Só sei que nós é quente. O bagulho é, se a gente desce, ele vê a gente. Mas se a gente fica em cima, ele também vê a gente, então. Então nada, mano, só ficou de boa, vai dar certo. Deixa eu ver se a semana que tinha mais bala. James, eu ainda tenho colete, tá? Moto Mega Mal, descer no pugueto. James, matematicamente nós matou muito, mano. Eu não sei quantos tem, velho. Matematicamente nós explodimos. Esse cara aqui, isso sim. Tá, o bagulho agora fica bem esperto. Aqui, no mesmo lugar. No mesmo, lá mesmo? No mesmo lugar. Olha, ele passa no rádio sem mirando. James, ele tá na esquina, entre a árvore e a pilastra, onde o cara foi fazer parkour ali, tá ligado? Pra fora ou pra dentro da pilastra? Pra fora, lá pro lado de lá. Sentido gueto. Não, sentido gueto? Não. Não, aqui, ó. Nessa esquina aqui, ó. Nessa esquina aqui. Nessa esquina aqui. Isso, 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 isso. Onde ele tava mesmo? Ô, James, dá pra nós fazer um raciocínio com o posicionamento dos helicópteros, viu, mano? E só tem um helicóptero mais... James? Do posto, do posto. Não foi gringo, não? É gringo? Morto. Acho que é pipoca, morto. Acha? James, eu boto fé, mano. Eu boto fé. Não vamos bancar herói. Paciência é nossa. Não, é isso, mano. É isso, que é de boa. Você acha que tomar um LSD agora é muita marra? 4x2, não sei. 4 families contra 2 balas? Que porra! Não sei. Não tem ideia. Não, não. Pauta marra. Você tem? Eu não tenho. Tenho. James, nós é zica. Foi limpo aí, mano. Eles vão pegar... Mano, eles têm que ficar... Saiu de carmatando pra todo lado. Eles têm que ficar mais ligeiro, que eles estão abertos pra muito lado, mano. Um rajadão de furo, os dois caem, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Caralho, que da hora que foi essa, chat. Eu não caí de primeira. Vai lá, dropa você, que depois eu dropei. Eles têm que ficar mais ligeiro, cara. Eles têm que ficar mais ligeiro. Dropa! O bolso pesou, hein? Dropele esse D. Dropele esse PS. E mais uma vez... Não, vai cair pro lado. Vai cair pro lado. Vai cair pro lado. E mais uma vez... Vai cair pro lado. James, de use, James. E não caiu pro lado. Ô, James, vamos fazer esse negócio com ele então, né? Deixa eles virem de fura pra ver se eles aguentam, né? Vai de use só pra ficar mais equilibrado. Eu não consigo. Eu vou fazer xixi. Eu não consigo ver. Ó, tem eu. Tem eu. Eu e o James vivo. Tá me escutando direitinho? Tô me escutando direitinho. James, se eu fizer um xixi na calça, você segura as pontas, amém? Seguro. Vai lá. Morou, já volto. E aí, meu parceiro? Vambora, tio. Você não teve as caras de pular aqui pra dentro? Pau no cu. Agora você vai morrer com arma dos seus irmãos. Você tá entendendo? Mano, escuta o que eu tô falando. Você só sai daqui do caixão preto, filho. Eu fui desmutar, mutei. O James tá gritando pro helicóptero? Onde o zero foi? Zero! Ai, meu Deus. Onde o zero foi? Mano, que pena que eu não consegui matar o cara antes, gente. Que pena que eu não consegui matar aquele cara antes, brother. Mano, se eu acerto melhor as balas, a mente do zero tá usando LSD. Se eu acerto melhor as balas, nesse cara eu tinha ficado vivo, meu brother. Nossa! Voltei, Jaimin, voltei, voltei. Mano, nada pra fazer do nenhum. Você tem mais coletivo, você vai descer essa porra. Mano, que timing de volta. Eu vou tomar certeza? Tem um cara aqui nessa encruzilhada do muro. Você vai descer essa porra. Você vai descer essa porra. Tô descendo então. Agora? Não, 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 não! O zero vai morrer. Não, campa aí, campa, campa. Ó, eu vou ter que andar um pouco, James, que aqui eu caio. Campa, campa, campa. Campa, o cara tem cover. Mesmo que o James… Não, o cara… Campa, campa, fábrica. Desce rápido! Deus é bom, Deus é bom com as pessoas boas! Aonde, aonde, aonde eu tô, aonde, aonde? Sentido posto, mano, não vi. Sentido posto. Ah, em cima do Mega Maus, em cima do Mega Maus, em cima do Mega Maus. Firmeza, firmeza. Em cima do Mega Maus. Eu acho que é só ele, eu vou descer também, eu vou descer e não vai engolir ele, pera. Você acha que é o mesmo da moita aqui? Ah, quase caiu, quase caiu, acho que é, porque tá de verde. Desce fábrica. Desce fábrica. Desce fábrica. Nossa, eu tô muito tenso. Relaxa, o que é nosso agora? Eu tô muito tenso. Tentando acertar, errou tudo. Tentando acertar, errou tudo. Eu tomei, pera aí que eu vou passar uma gazinha. Você tem pó sobrando aí? Pega a bolsa, pai. Pega a bolsa, pai. Ah, James, cuidado de aparecer, cuidado de aparecer, cuidado de aparecer. Aonde, 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 aonde? Ah, tá aparecendo do lado, entendi. Mano, é o seguinte, me segue, já cheira esse foie. Me segue, me segue, me segue. Vê a live do Edu? Não, você fica sangrando pra caralho, fica sangrando até morrer. Ó, ó, tomou. Tomou pra cacete, tomou pra caralho, não aguenta trocar não. Quase morrer, quase morrer, quase morrer. Não, ali chega, não chega em cima do Mega Mal. Caralho, quase morrer. Mano, ele tá literalmente lançando uma pipoquinha pra dentro e vendo o tiro, né? Vai lá esse muro, vamos lá pro rumo do Gueto. Não troca não. Ai, eu tava gritando, que animal, véi. James, mas eu não sei por onde que nós passa. Você não quer apurar sentido esgoto não, man? Você vai me seguir, você vai me seguir. Tem dois caras de roxo aqui, um de verde no Mega Mal. Eu acho que tá um dois contra dois. Não, um x um, ah não, tem dois ali. Ó, tá, dois aqui, dois lá na direita, um na direita e um em cima do Mega Mal, tá? Mas esse da direita a gente não sabe onde tá. Será que o da direita não é o que correu pro Mega Mal não? Tem dentro da comunidade deles. Mano, ele tá comendo e vendo. Qual que é o nome da live? Camarote da invasão, meu Deus do céu. Eles tão protegendo o quê? Ah! Ah não, são os dois, que susto. Não, não. Mas aquela menina que tá lá em cima do Mega Mal é a que tava lá dentro do... É a Lana? Da Groove, aham. Da Groove não, do... É da... 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 É... Não, ali não é a David, a David é outra rua. A Rudy. Sim. Muita gente na batida pra cá e ele pro lado do... Ah, um pipoca! Aparentemente tem quatro, três pessoas de verde e duas de roxo. Vivas do que a gente conseguiu ver. Um zero pegando o americano, mandaram a note escolher. A outra menina falou que tava... Os dois ali em cima e ela tava atrás do muro, aí ela só retornou pra cima do Mega Mal. Tô! Mas... Loucura, hein. Loucura, hein. Tá. Os dois tão só voltando pra dentro. É, é o que eu falei, não tem o que fazer, mano. Aqui vale mais a pena eles ficarem, manter a posição, porque eles já tem muita arma, deve ter kit. Tá, vamos ver pra onde eles vão. Mano, eles podem guardar a arma, será? Tá tremendo. Acho que eles vão pegar mais de copo... Eles podem guardar a arma? Mano, eu tô ligado, fuzil... E tá tipo um dois contra dois, eu acho. Eles vão dar uma volta? Sim, eles vão tentar pegar essa menina do Mega Mal, eu acho. O Sam, eles guardaram? Não. Não pode abrir baú? Ah! Guardar e voltar pra ação, não. Caiu de morfina. Uhum. Ah, não pode guardar e... Ou eles vão embora, guardam as armas. Ou eles pegam e ficam com elas. Agora que a gente pega uma coisa em cima deles, né? Também eles que se foram. Agora é nosso. Ah, oxi. Oxi, a gente só tá vendo aqui. Tamo vendo. Vamos ver. Alceu, é o seguinte, mano. Esse cara vai tá lá em cima, velho. Mas vai seguir ele aqui com todas as... Não, que loucura. Gente, eu tenho certeza que... Tá, agora é essa visão aqui, mano. Hum... Tem dois agora. Os caras vão entregar. Não sobe mega mal. Não sobe mega mal. Não sobe mega mal. Não sobe mega mal. Tem dois. As duas estão ali, as duas. As duas se juntaram. Hum, vai pegar os que a gente... Ah, fodeu o chat, fodeu. Nossa, eles forem tentar subir F. Será que eles vão tentar subir? Não precisa nem tentar subir, não precisa nem tentar subir. Os dois ali pegam... F, 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 já era. Menos um, menos dois. Acabou, acabou, acabou. Menos um. Ele vai abrir pra trocar com duas. Não vai. Não é louco. Zero caiu, né? Nossa, tem mais um. Nossa, tem mais um. No meio da rua. No meio matou. É, GG. Morreu. GG. Não, mas... Mas é o que eu falei, gente. Mano, tá 3x0. Caiu, caiu. Já era, já era. Mano, mas é isso. Feminis eram isso de guardar, falaram na live. Ah, não, tá. Mano, que... Ah, absurdo. Ah, Dante, tadinho do Dante. Caiu na primeira trocação. Nossa, ela abertou, nadando na cara, passando o rádio. Opa. Ixi. Não consegui mandar. Que absurdo que a gente fez. Ô, foi foda, hein, chat. Foi foda, mano. Que absurdo que a gente fez. Que absurdo que a gente fez, gente. De verdade. Balmas pro Balas. Que absurdo. Puta que pariu. Jogaram muito. Que absurdo, que absurdo. Caralho. Eu tô muito feliz, mano. Dependendo da gente ter perdido. Caralho. Só de saber do fato de que a gente não peidou e foi pegar a arma que os caras estavam e a gente mandou... A gente manteve a arma que a gente tinha. Que arma de gangue, velho. Que... Que bonito isso. De verdade. Eu tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Imagina a gente fuzil, brother. Cê tá maluco. Ô, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. De verdade. Eu tô morto. Mas eu estou muito feliz. Bom, não pegaram a minha arma, eu posso de ML? Será? Não sei. Vamos esperar mais um pouco. Puta que pariu. Que absurdo. Que absurdo. Eu sigo. É... Tem você... A gente fuzil, a gente atando a oportunidade de tiro. Que a use não chegava, cara. E a use 16 barras no paint é muito ruim. Não, eu quero ver se esse cara não pegava... Nunca vão conseguir pegar a minha arma. Que doido. Que doideira. Nossa, o que que tá explodindo? O que que tá fazendo? É, então... Nossa, que muito louco, mano. Que muito louco. Que muito louco. Não, se eles pegam... Eu achei que tava dois contra dois. Mas ainda tinha esse outro cara... É... Nossa. Não, quando... Imagina, chat. Aquela hora que os caras estavam correndo no meio da rua se eu tivesse de fuzil em cima da fábrica. Nossa senhora. Cês tão louco. Era 4x2 no final. Nossa, ô. Tem prova. A Américo já foi de quê? Oh! É, eu não sei. Ih, o mano do lado aqui também foi. Caralho, o mano também foi. O mano aqui foi também, olha. O mano lá... Ah não, o mano ali não. Esse aqui foi. Pode ter sido. Nossa, mais uma investigaçãozinha vai constar, viu? Ó. Pode ir? Caralho. Será? Agora me digam, essa invasão foi pelo quê? Claro, claro. Caralho. Será que eu posso ir... Pode? Não, mas eu... Gente, não é vocês que me banem ou deixam de banir, né? Se não é vocês que me banem ou me deixam de banir. Já uma invasão leva muito tempo? Eu tô sem arma? Não, eu tô com a arma ainda. Eu tô com a arma ainda. Invasão, em que sentido? Entrou não, entrou não. Tá aqui na esquerda. Tá vendo, Carlos? Se não tem ninguém olhando, pode dar aqui. É, não tem ninguém olhando e minha arma tá comigo ainda. Depende. Tipo... A polícia tá vivendo? Tem uma invasão, é só ir lá e invadir é uma coisa. Tem duas carabinas, três fuzil, quatro sub... Ó, porra. Mas eu não tenho a palavra demorar pra não dar pra chegar. Tem uma invasão. Que isso, molecada? É festa? É festa? Tá vacina, né? Tá vacina. Opa. Ô, vou pedir pra fazer uma filhinha aqui indiana, viu? Vai tomar no cu. Fazer uma filhinha indiana aqui? Vem cá, Dante. Vem cá, vem cá, mano. O cara tá bravo. Vem cá, vamos esperar a pessoa chegar aí. É o quê? É esquenta? É tipo isso. Vai, JML, perde os itens? Sim, sim, sim. Caramba. O que que é todo mundo aqui? Olha. Acho que era a fila da vacina, molecada. Foi mal, não resistiu ao tamanho da risada. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Nossa senhora, que bonito, brother. Que bonito. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Eu de verdade, eu tô muito feliz. Isso foi muito bonito. Caralho, se eu ia filmar, você vai colocar tudo, cara. Eu também. Não, não tem como ficar... Gente, não tem como ficar triste com isso. Estresse. Vamos tudo no Vanilla comemorar. Pra caralho, pra caralho. E comemorar o quê, America? A vacina? A vacina, porra. Vambora, porra. Geral vacinado, porra. Dá até pra tirar a máscara já. Ô, vou pegar uma naveira pra nós ali, peraí. Não precisa não, vamos a pé, vamos a pé. É mesmo? Claro, claro, caminhada do esquecimento. Então vambora. Assim que tem que ser, mesmo perdendo ganho tem que ser. Nossa, mano, foi muito louco. Foi muito louco, foi muito louco, foi muito louco. Foi muito louco. Quantos contra quantos? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. A gente tava com menos número. O quê? Então, mano. É, meio preto. Isso aí é uma fita, velho. Salve. Tudo bem. Tudo bem, tomei a vacina, tô feliz. Mas é bom, do que a gente toma vacina mesmo? Que eu nem vi na carteira. Tá a gripe? Ah, tá. Ô, precisava passar numa lojinha de... Ó o primão! Primão, já me leva num caixinha pra sacar e leva na loja de roupa que eu tô sem óculos. A pé. Eu preciso sacar, eu preciso botar um óculos, gente. Eu tô sem óculos. A gente vai a pé. Mas eu tô sem óculos, eu preciso de dinheiro. Vai. Ah, velho. E aí, caralho? O que eu tenho a ver com a história, família? Vai a pé. Não, peraí. Passa... Passa do lado dele. 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 Peraí, Américo. Calma aí, Américo. Desgraça, cara. Ah, vai se foder. Desgraça. A pé, você não tá escutando não, caralho. Eu tô sangrando, porra! Que ele quer que eu vá a pé? Ô, primo. Meu Deus, eu tô sangrando, desgraça. O que é que vai andando a pé? Leve-o no hospital lá, desgraça. Tomar no cu. Eu tô sangrando, preciso voltar pro hospital. O cara quer que eu vá a pé pro hospital. Não tô indo nem pro mesmo lugar dele. Ô, mas porra de JJ, chat. Eu estou sangrando. Eu preciso ir para o hospital. Não tem ninguém indo pro hospital. Eu vou sozinho pro hospital. Por que que eu tenho que ir a pé? O que? Lojinha. É nada. Você não tava? Ah, depois do primeiro chute eu tava. Claro que tava malucos. Eu tava com o pé incomodando. 19 contra 16. Nossa. É o que? Subir, tomar... Ah, não tem. Ô, doutora, tudo bom? Não, não tem problema. Ah, não tem dinheiro pra pagar. Ô, me dá um celular e rádio aí, já que tu acabou de ganhar um bagulho esse tempo. Ganhou o quê? Ganhou o quê? Tá lá em casa, tá lá em casa. Ô, doutor. Ô, Xesp. Tô ruimzinho. Não, não, cara. Salve, primo. Salve, parceiro. Na paz? Feminis acho que tinham mais? Caralho. Tá, vou ter que pegar lá. Nossa senhora. Tava na moto, tomei só o bicudão. Feminis tinham 19, a gente 16. Caralho. Uhum, ainda bati minha cabeça no poste. Você acredita? Caralho. Os caras plantaram o poste na minha frente. Salve, vini. Não tem nada. Nada nos bolsos. Negativo. Poxe, por quê? Não sei, coloquei aqui. Tá salvado? Não, acho que eu vim tomar vacina. Não trouxe nada. Caralho. Complicado. Será que tem pra você ganhar uma nota? Você tá gostando, né, dona Ivy, de ficar rica? Ô, doutor, vou pôr nessa bolsinha sua aqui, tá? GG. Foi muito bonito, mano. Foi muito bonito, foi muito bonito, foi muito bonito. É mesmo? Aí, doutor, valeu, valeu. Opa. Quanto que fica a Chesp? Quanto fica a Chesp? 100. Não, não. Você faz uma faturinha pra mim que eu tô sem nada nos bolsos. Zeradaço. Eu descobri que ela... Que ela é... Obrigado, obrigado, Chesp. Vou lá, vou lá. Lembra da reunião? Claro, não lembro de 15 minutos, só. Oi. A pé, galera, tá indo a pé. Você acabou de acordar aqui? Sim. Tá todo mundo indo a pé pra Galax, não sei por quê. Qual que foi a fita? Salve. Yo. Que isso, gordão? Gordão? Opa. O que é isso aí? Na sua cinta. Opa. Tô armado, né? Gordão? O que é isso? O que é isso? O cara não ia a pé, ó. Aqui, ó. Américo, mas você não entendeu. Eu tava sangrando, eu ia voltar pro hospital, cara. Aí você me pecou de novo. Olha lá, Pedro, olha lá, Pedro. O cara não me obedece, sabe o que acontece? Ele caiu no limbo, ele caiu no limbo. Ô, louco. J, J geral junto, é geral junto. Nossa, eu tô de verdade feliz com isso, velho. Não, o gordão tava bugado só. Então lembra da invasão? Lembro, claro que lembro. Não, lembro. Porque, porra, quanto tempo eu fiquei montado naquele... 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 Naquele negócio, né? Foi quase uma hora. Eu lembro que dez horas... Dez da noite eu já tava lá. Foi da hora, né? Foi muito louco. Foi muito louco. Muito louco. Ah, mano. Vamos ver se assim eles... Os caras... Começam a fazer umas... Eu vou morrer também. Fazer umas ações de... De SMG, tá ligado? Opa. Largar um pouco o fuzil. Deixa fuzil pra banco, deixa fuzil pra... Enfim, outras coisas. Ah, essas subs a gente não tava... Não, não usa, né? Você não gosta desse piso? Ah, esse piso sempre me derruba. Vou pedir pra trocar. O que que é? Ahn. Ahn. Você vai tá morto. Meu mouse, meu mouse. Foi da hora, mano. Foi da hora pra cacete. 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 Pena que eu não matei aquele cara que subiu antes. Foi, mano. No último tiro dele foi o meu último tiro. Uma das ações que eu já... Mais legal, se eu já fui no Kamikaze. Mano, foi muito... Porque, véi. A gente em cima da fábrica, a gente tava fudido. A gente não tinha o que fazer, tá ligado? Eu só... Eu só aceitei esse óculos. A gente em cima da fábrica não tinha o que fazer. Com oito caras em volta de fuzil e a gente use, tá ligado? Ué. Ué, tô trancado. Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. É, era pra lá que eu ia agora pra ver. Ah, o Américo... Tô dentro dos families. Brrrrão. Américo? Nada. Tô correndo. As regras são definidas pelas próprias gangues. Mas parabéns ao pessoal que usou arma de gangue. Mesmo na desvantagem que os gangues faziam um bom trabalho. Foi da hora. É, então. Não. Ué. Tomei duas bicudas porque eu não fui nessa porra a pé. Porque você não apeteceu. Não, vai tomar no cu também. Não. Ah, não. É bom cê voltar aqui. É bom cê voltar aqui. É bom cê voltar. Ah, bom. Mano, eu tava... Não, já tô, já tô, já tô. Não, vai no P1. Vai. Agora cê vai no P1? Não. Cê vai. Cê vai. Cê vai no P1. Cê vai no P1. Cê vai nesse P1. É muito cara de pau, né? Esse cara, velho. Ele vai pôr o banco de trás. Ah, eu faço muito. Cê vai no P1. Cê vai no P1. Cê que sabe. Cê não vai mesmo? Ah, bom. Pra onde que a gente vai? Cê vai no P1. Ah! Não, pera! É seu, é seu? É. Tornou. 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 Você quebrou... Ah não, brother. Ah não, mas esse não tá só cantando... Ai, eu vi. Ai, eu vi. Ah, mano. Morreu, né? Morreu, mas morreu. Quem que é? O capoeira? É o James? Meu Deus, é o James? Ah, James. Ah, James. Ah, James. Ah. Sua mina, minha apendedora de vilão. Não, mas não tem mais ninguém aqui, não. Ah, não. Você tá de sacanagem. Cadê o Américo, o Kimbo, o X-Card? Ah, o Américo tá. E o Kimbo também, verdade. É. Bem lembrado. Os dois estão. Opa! Ó, tá segura, viu, meu querido? Quem mais? Tem o Coutinho. Opa, você quer uma carona aí, mano? Vou pedir um taxizinho. Quem? Esse cara que tirou a máscara dele verde. Todo sem palavras. Tá carentes? Poucas palavras. É o que, Caio? É respeito ou medo, é um dos dois. O que é isso? Ó, Dante, pega os moleques lá dentro. Fala, querido. Isso não estraga a suspensão, não? Não, é feito pra isso. Coisa boa, né? É. Tá bom, tá bom. Pra pular na frente de gente otária. Coitado, vai achar que é pra ele. Não, ele sabe, mas o cara sabe que é pra ele. Ah, não, mas o outro não sabe pro outro, sabe, né? Não, otário. Ô, tu mesmo. Otáriozão. Você ainda é o Flávio, uma coisa assim? É. Oi, mecânica, arruma o meu carro aqui, mano. A gente tá quebrado. Oh, Johnny. Arruma o meu carro aqui, mano. Arruma o meu carro aqui, mano. Arruma o meu vidro tudo quebrado. Tem alguma competição depois de que low pula mais. Ai, cara. Bora, bora. Bora, chefe. Vamos no gueto primeiro. Ai, é merda. Tomei duas bicudas por subir na porra da moto pra voltar pro hospital. Calma, tem uma vaga ainda no carro. Tem uma vaga no carro ainda. Ai. Quem foi? Ai. 2J. Esse daqui é 2J. Já tem mais uma... Tem uma vaga aqui, ó, o seu. Meu. Meu Deus, Pedro. Presta atenção, cara. Eu achei que ele ia entrar pelo outro lado. Machucado mesmo, machucado mesmo. Você machucou, machucou? Não. Não tem nada. Não tem nada. Achei que você ia entrar pelo outro lado. Molecada, acordei no hospital com uma vibe boa. Felizão. Não, porra. Falaram que era a fila da vacinação, seu. Oi, Aninha. Quem? Aninha ali, ó. Ô, pulando, dando grau, não capota? Claro que não, porra. Vambora. Nossa, moleque, eu tenho que tomar um chá de perereca. Ah não, melhorou um pouco. Limitadorzinho, Pedreguro. Fica legal. Foi. Não. Mas que vibe gostosa, serotonina lá em cima. Coisa boa, né? Coisa de louco. Coisa de maluca, né, velho? Tá indo mesmo? Não. Gueto, não. Angels, não. Patrão. Eu vou dormir no gueto. Não vai dormir é um cacete, né. Não. Não, não, não. Bora lá nos angels. Ô, gente, mas eu lembro que nós tava tomando invasão, viu? Isso aí eu lembro pra caralho. Hum... Não? Lembro, porra. Claro que lembro. Ah, sim, a gente pegou 16 fuzil naquela vez, né? É. Não lembro. Mais umas 4 MK2, sim, sim. Não lembro. Mais umas 4 MK2. Dá pra fazer de novo, velho. Ai. Será que eu tô tomando muita vitamina B12? Não lembro. Gostou, meu tio. Por quê? Foi mal. Nossa, quanto low. Pedi desculpa pro gringo. Quanto low. Não lembro da última ação. Nada. Nem que ela existiu. Gente, 16 fuzil que a gente pegou, eu lembro. Eu tava sendo invadido. Lembro pra caralho. É verdade. Mais 4 MK2. Você não lembra? É, eu lembro pra caralho. Não lembro. Quer tacar um banco? Mas a gente já perdeu em banco. Não, mas tem tempo isso, gente. Imagina a gente chegar aqui, tá cheio de fêmeas aqui jogando no chão. Por quê, fêmeas? E três... Ah, vai sabendo, mano. Os caras não estavam chegando nós agora há pouco, falando que ia cobrar o clima. Ah, é mesmo. Ô gente, minha bombinha que ficou lá no rapaz. Ah, os 15 minutos não contam em ação. Ô, LSDzinho pra boca, né? Ah, não vamos não. Como é que não vamos? Caraca... Gente, cadê nossas armas? Ticacatica. Aí, cheio de arma aqui, Alice. Porra, tanto de ponto 50, combate, bereta, MK2, coisa pra cacete, arma pessoal. MK2, colete... MK2 sem bala, se estourar a invasão lascou, né? Lascou. É, se a gente não... Não, mas estourar a invasão não vai de MK2, né, caralho? Não é a gangue, porra? Eu acho que nós já teve pior, tá ligado? Acho que não dá pra reclamar, não. Claro que isso, mano. Ah, mas... Mano, isso aqui a gente tá é forte, velho. A gente tá muito forte, viu? Não sei. Mas sabe aqui, verde aqui. Gente, tô no chão, hein, molecada. Dá licença. Dá licença também, velho. Dá licença também, velho. Dá licença. Colete. Vem pro chão aí, garanho. Tá gostoso. Caralho, a grama tá mais verde, molecada. Caramba. Olha. Enverdeou a grama aqui, hein? Maciozinho. Foda que eu acho que adubaram com esterco. Isso aqui é foda. É... Vai ser o seu? Cheirinho de cocô. Fui eu que pensei. Ai, ai, ai. Tomei tudo com alguém teclando aqui, vai. Que isso? Beleza. Ah, não. O Américo arrombado, cretino, fudido. E nós no chão, não pode fazer o quê? Pode te engasar só, né? Acabou aí. Caramba, tá marretando. Para de marretar, desgraça. Alguém pega uma gasa pra mim, cheira, passa aqui pra mim. Eu não consegui. Alguém pode pegar uma gasa no baú. Alguém pode pegar uma gasa no baú. Para de marretar, porra. Alceu. Tá marretando, cara. Alceu. Alceu. Ah, percebi. Alceu. Pega uma gasa pra mim, passa pra mim. Pega uma gasa que eu tô segurando. Pega uma gasa. Já tô levantando, molecada. O efeito aqui, ó. Os olhos já não tão mais estralados. Mas a foda que o pai tá... Ô! Pai não tá no chão. Seu RG, seu RG, não consigo chegar, chega um pouco perto. Pera aí, tô dando, tô dando. Tá dando? Tô dando. Opa, mas deu duas, cara. Ué, precisa de mais? Pegar um redondinho novinho da minha. Aí. Aí, ô Ticão. Tô namorando, mano. Tô namorando. Quê? Quê? É sério? O quê? Tô namorando? Tô namorando. Tô namorando. Claro que tô, gente. Vocês conhecem a Maitê, ué. Sério? Você pediu? Não, ela me pediu ontem, acredita? Sério? Talvez tenha sido o Kalemba que pediu, na verdade. Que lindo, irmão. Que lindo, irmão. Que lindo, irmão. Que lindo, irmão. O Android tinha feito uma música. Tinha mesmo, mas foi assim, ó. O Android virou pra ela e falou assim. O Android, o Kalemba virou pra ela e falou assim, ó. Que que você quer que ele fale? Aí, ele falou assim, coração. Quer namorar comigo? E ele gravou no celularzinho. Limpa, limpa aí. Oi. Como é que é? O que deu? Quem? Tá falando sozinho. Feminis? Feminis? Poxa. Ah, eu falei que aquele ex mecânico lá queria carona. Foi só o que eu falei, mas... Não entendi o que eu falei demais pro cara ficar tão... Mano, olha os cara, eu anotei. Menos uma Uzi, menos quatro caixas de sub. Sabe quem foi a outra pessoa que anotou? O Américo. Ele anotou. Menos todas as Uzi, menos várias Scorpions. Que ele era o ex mecânico do Flávio? O Flavinho? Nem sei disso. É um que tem o cabelo zicurubu. É, aí o Zorinho falou assim, mete o pé daqui, não sei o que. A gente tava muito em balas no hospital. Aí, mete o pé daqui, não sei o que. Eu falei, vai embora mesmo. E fica pioninho. Ô gente, não. Será que ele ficou putinho? Vai de lá. Eu queria pedir pra todo mundo da gerência aqui, olhar que lindo que foi a anotação de retirada do baú aí, viu? Eu vi, eu vi. Ô, queria dar meus parabéns aí ao Pedro Molles, que anotou. E só também. Parabéns aí, viu? Tamo junto, tamo junto. Anotou, anotou. Menos todas as Uzi, menos várias Scorpions. Realmente, Américo. Com certeza, agora eu sei certinho o que saiu. Mas por que? Por que que saiu tudo assim? Não, eu tô feliz que eu anotei, mas por que que saiu isso aí? Ah, tem Scorpion aqui, Américo. O bicho burro. A Scorpion lá... A Uzi aqui também, Américo. Ô, Américo! Não, só que Scorpion lá embaixo não é... Não, mas a Uzi ali, a Uzi ali, ó. Mas tem uma só. Calma, como é que não é uma? Opa. Coisa boa, coisa boa. Como é que uma não é uma? É, gente. É. Porrada nunca... Ô, eu vou precisar pegar um rádio. Não, se você beija pode pra cá já. Não, mas é um... Deixa eu pegar um rádio, deixa eu pegar minha bike. Salve, Denica Brabassa. Bal, 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 bal. Ô, rapidão, tá na live? Descobri ontem por que que... Por que que... Tá dando pra fazer esse glitch. Por que que tá dando pra fazer o glitch da bike? Será que ele tá? Porque eu acho que quando vocês estavam mexendo no script de fôlego... Vocês tiraram o script de fôlego da bike. Olha lá. Eu posso pedalar rápido quanto tempo eu quiser. Olha lá, ó. Ó. Cadê o fôlego? Entendeu? Isso é padrão de ETA não, mas no... No RP tem o fôlego, né? Tem negócio de fôlego. Ai. Isso aí já tinha? Não. Tanto que não dá pra fazer isso por causa do limite de pulo que ele... Que tinha. Ó. Aqui, ó. Agora dá pra fazer isso. Tomar no meu cu. Desgraça! Cuidado aí, quem é uma mãozinha aí pra andar de bike? Ih, enfia-se dentro do teu rabo aí, fio. Ó. Ah que? Vai sujar de cocô. Burro. Olha quem que é. Antes não dá pra fazer isso não. Os delegadores de jornal vão te cobrar. É porque... Ontem eu descobri que dá pra fazer isso. Aí eu fiz. Olha lá. Olha lá. Eles tiraram o fôlego da bike. Para, desgraça. Tô trabalhando. E vou ter que arrumar pra arrum... Para... E vou ter que parar pra arrumar isso. Quem que é? É... Não, mas já descobri já, rapidão. Já resolvi pra você já. É... Você tirou o script de fôlego da bike. Olha. Faz nem sentido isso aqui. Faz um enorme sentido. Olha, olha. Olha como vem. Olha como vem. Olha, olha, olha. Nunca teve? Não? Saiba-nos com um sultan fumbi... Nunca teve? Por que que antes não dá pra pedalar... Correndo pra sempre, então? Não. Porque isso é um jogo novo. Só tem dois anos. Entendi. Não, mas furou o pneu da minha bike, né? Mano. Não. Que cara filha da puta! Agora que eu percebi! Nossa! É a bike que eu ia voltar! Nossa! Que desgraçado. Nossa, que cara desgraçado. Agora que eu percebi. Eu tava vendo que a bike tava lenta pra cacete. Nossa, que cara desgraçado! O cara furou o pneu da minha bike! Nossa! Salve, brabos! Acabei de passar pelos fêminis com o low deles aqui, fumbicado. Vai voltar andando só por isso. Mostrou pra 8 mil pessoas como andar rápido. Só porque eu tenho que dormir, gente. Alô? Bora pra onde? Vai tirar no grafite? No grafite? Bora, bora, bora. É que não cabe, né? Ah, é foto, molecada? Tô descendo, tô descendo. Eu vim pegar um rádio de uma AP que não tem no gueto. Segura aí, molecada. Tira essa porra dessa foto, não. Espera, desgraça. Ixi. Bora, 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 bora. Ai, caralho, não veio. Calma, calma. Tira não. Tô de carro. Passando construção. Passando a munition. Foda que o carro é meio lento, moleque. Tô de Paraty. Beleza, me deu um tênis. Obrigado. Obrigado. Presente. Obrigado, obrigado. Tá compensado, tá compensado. Tá compensado. Posto do Vanilla. Vai diminuindo um pouco a mentira, né? Loja de roupa. Opa. Esse tênis é uma arma. Ih, filho. Esse tênis é uma arma. Rapidão, você consegue dar qualquer item que já existiu no jogo? Sim, né? Porque se os itens tivessem sido deletados, eles nem... Quem tinha, não teria mais. Chegando no posto do gueto. Vou na Grove. Ó a pampa do Alceu ali. Uma bola de foots. Pera, bola de foots. Ah, não. Dá pra roubar de gringo. Ai, chegou na estileira. Salve. O James tá... Salve. Sai por cima de mim, cara. O James tá no gesso. Duas horinhas ele sai. Eu tô na meio, cara. Sai. Tá sem carona. Vamos esperar o James. Duas horinhas, eu já vou indo lá buscar ele. Eu vou lá, eu já vou buscar. Vamos esperar ele. Me solta, velho. Vim correndo que nem um desgraçado de Paraty aqui, cara. Deixa eu parar ela direito, pelo menos, então. Pô, peguei uma bate aqui que eu não sei de quem é, hein. Tô parado. Se cair um raio vai ser lindo. Vai nada. Ó essa senhora, Pedro. O quê? Ó a sua menina lá, Pedro. Cadê? Qual? Tá mesmo! Salve, maitretas, braba. Meu Deus, esse cara... Calma. Tem que falar assim, né? É... Não, é assim que tu fala com a tua namorada? Tem que falar assim com a tua namorada? Vou falar como? Tem que falar... Oi, meu nenenzinho. Até eu chamo... Porra de meu nenenzinho. Oi, meu nenenzinho. Salve, maitê, braba, brabona. Caramba, esse cara, velho. Quando ele me sai, não precisa nem uma arrombada. Eu traigo... Não mesmo, quando eu posso. Rapaziada, rapaz de Deus. Quando eu posso, te dá 10. Rapaz, eu estava esperando pra te fazer uma surpresa. Eu... Na foto você não quer dar, né, Pedro? Quero, mas tá esperando o James. Obrigada. Calma aí que nós teve uma situaçãozinha aí... Interessante que aconteceu. Depois eu explico pra vocês. Espera aí que eu vou dar pra foto. Prazer cupido. Obrigado, rapidão. Porra! Nossa, a foto fica bonitona aqui pra mim. Como é que você ficou na frente, Américo? Rapidão. Pedrão, se tu ficar do meu lado... Nó, aí também tá bom, hein? Caramba. Toda é torta. Toda é feita. Cupidão. Como é que eu vou vir aqui? Bem na frentinha do Américo. Se tu ficar... Se tu ficar assim... Nossa, fica linda. Eu vou ficar de casa porque o jogador... O cara não olha pra foda. Nossa, tá muito bonitinho. Caralho, Américo. Só o... Alguém na... Na minha direita. E o... James. Falta o Zaninho, James. Se tiver alguém na minha direita... Do lado de mim. Cadê a capoeira? Certeza que limpou as luzes do baú? Limpou a mão. Tá escondendo mais nas casas, cara, hein? Passando na minha nuca aqui, ó. Nossa, que cara boa, velho. Isso daqui é carabina, porra. Pegou logo uma pistola fajuta, né? Põe aqui, magrão. Tá ruim? Põe aqui, magrão. Não, calma aí, gente. Cadê o resto da galera? Oi? Se fosse ao contrário, ia estar sentindo um soco em inglês, né, Pedro? É... Só os dedinhos, só o negocinho. Põe aqui, magrão. Só o ferrinho pequenininho. Põe aqui, magrão. Põe aqui, magrão. Põe aqui, magrão. Põe aqui. Ou abaixa, ou abaixa. Vocês querem tirar, já? É, o agacha. Põe aqui, magrão. Só do Jason. E ó o senhor. Pô lá, rapazes. Que foda que eu fizer isso aqui. Não chegou. Oi, gente. Aguenta aí. Gente, tô indo. Gente, tô ocupado aqui no hospital. Já tá tirando o Jason já. Não sei, cara. Como é que é? Se o dia que tivesse aí, os pacos balas levavam, se pá, né? Não. Ah, fica a dúvida. Se, se um bilhão de coisas... Se eu tivesse matado aquele cara em cima... Tô pegando meu nome, segura. Mandaram tirar... Quem mandou tirar o Roger? Quem mandou tirar o Roger? Quem mandou? O Luiz, porque ele falou que tá voltando pro Guido com o Jason. Acerto ele, tá batendo... Tava batendo o quê? Tá batendo o quê? Tá batendo o quê? Tava batendo o quê? O que é o que é o seu? Faz a boca, tô mancando agora. Calma, eu peguei o pé, mas não morreu. Dava? Conta isso aí pra nós, conta isso aí pra nós, explica isso aí. Explica isso aí, Lino. Explica isso aí, explica isso aí. Seu Deus! Tá matando pra topa, cara. Briga, cara. Explica isso pra nós, Maffer, explica isso pra nós, Maffer. Explico, achei que vocês tinham ganhado. O que, cara? Ô, Maffer, sentar no chãozinho do lado, que nem a galera, é muito ruim? O cara tá tocando meu celular aqui, gente, licença. Não, mas ela sentou... É, você tá numa nova linha que não tinha, entendeu? Sim, sim. Ah, sim, valeu, pessoal, peraí. Ô, Zanin, valeu, obrigado. O que é isso? Ô, Zanin, pega ela no colo. Ô, Maffer, finge que você tá... Finge que você tá fazendo sexo como um passageiro no carro aí de... É foda, calma, gente, calma. Mas aí não vai fazer isso. É foda, é foda explicar isso. É verdade, é verdade. O rosto do Zanin já era. Não existe. Relaxa, cara, eu resolvo. Caramba. Caramba. Ah, toma! Toma. Agilidade. Mas eu tô de máscara. Tem que esperar o pessoal chegar ao... Estou um pouquinho atrasado ali com um negócio que eu queria ver. Dá licença, molecada. Fica ruim? Quem? Seu... Mudeu o toque? Quem é que veio? Quem é que veio? Quem é? Trouxe o Dom, porra. Trouxe o Dom aí, cara. Trouxe o Dom, porra. Trouxe o Dom, mano. Tô aqui, mano. Tira logo, mano. Nossa, Vinny, cala a boca, cara. Ai, Vinny, não é? Tá ficando com sono já. Deu sono aí? É, não era hora de vender dormir. Seu seu burro, que de... Caralho. Vai ficar de noite, é fodação, Vinny. Não, mas vai ter que esperar o amanhecer pra cacete, né? Cadê o seu? Foi pegar o dinheiro do hospital. Olha esse casal, velho. Olha esse casal. Tem cigarro? Ah lá, ela sabe fazer também. Ela queria muito me sentir um ator de cinema lá. É o quê? Ganhar um cachê. Muitos dinheiros. Você tem que tá mais fresco, vem mais cedo. Que isso? Não, não! É o de mais cedo. Ah, que horror! Meu Deus! Oi. Tira lá o teu carro, né? Era só uma foto. Ô Coutinho, você vai ter que agachar, viu? Senão o guardão não aparece. Mas cara, pra você não ficar agachada, senta também no chão, não. Ô Coutinho, agachei aí, gangsta. Chegaram, 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 chegaram. Aí, bora, 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 bora. Meu pai é a Deni, que eu não vou ficar atrás de mim, não. Eu não acredito. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando um óculos melhor que tô foto, gangsta. Não, vai... Ficou legal. Não, não. Tá, o seu realmente aí é um belíssimo lugar. Vai pra cá, vai pra cá. Aqui é muito ruim, né, cara. Não, vai pro meio. Os cara se deslocou tudo. Ah, não para de me ligar. Vem cá, James. Não, mas o Coutinho... Gente, calma aí. Dá pra ficar mais do lado um pouquinho... Meu Deus do céu, Jameson. Não, o Jameson não quer ficar aqui. Pelo amor de Deus. Jameson. O que foi? Calma. Vocês estão com pressa, caralho. Porra. Abaixa o cu. Toma com o pra cima. Calma, cara. Oxente. Não, você não me empurra também. Eu vou ficar nervosa. Você não tá aparecendo? Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima aí, Coutinho. Tu não vai aparecer. A Deni tem que ficar mais pro lado, né? Sim. Caraca, Zaninho. Olha pra foto. Não fica beijando na boca aí, não. Eu vou ficar sentadinho, na moral. Tentadinho. Pique jogador caro, molecada. Quem não quer participar... Olhando pro lado. Tá chegando, Oz? O Sol não tá aqui ainda. Mas todo mundo digam bolinhas. Espera o Oz. Deixa eu ver, tá todo mundo aparecendo aqui. Jamie, dois passinhos pra esquerda. Fica muito ruim. Amém, amém. Aí tá bom. Mais ou menos. Não dá pra te ver, Denika aí. Pega a Denika nos ombros, Gordão, não? Não, é... Se ela tiver... Não, é... Se a Denika não tivesse com o braço coisado... Ó, Nicua. A cabeça coisada... Bora. Bora. Boa, boa. Ficou bonita. Boa, boa. Ficou bonita, rapaziada. Boa, boa. Ae, molecada. Pode ir embora já? Não, não. Cheguei agora. Faltou um... Faltou um... Faltou um... Faltou um... Chegou no Manca. É o Manca. Vai ser capoeira ou o filho da puta? Senta, ó. Senta. Senta aí. Senta aí, ô, muito louco. Calma aí. É, que sentou no colo do rapaz? É, no colo do capoeira. No capoeira simbora, hein. Ah, não, velho. Boa, boa, boa. Vai, eu vou tirar, hein? Só atira. Vai tirando aí, Já. A Cris não tá olhando. Foda que não dá pra pegar Aqui foi, aqui Foi, foi Como é? Quem? Tão colocando fogo Ai, ficaram batendo no hospital Relaxa, se quebrar o carro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, tô trambucado, molecada Qual que vai ser a fita? Vem, vem, vem Eu vou ser o primeiro que chegar ali Coletado, bancando Cuidado pra não fazer strike O que é isso? Que é isso? Ah, véi, tá de sacanagem E aí, é pra focar pneu Lancha, lancha, lancha Focar pneu, tem que esperar outra vez Vai, lancha, mano Peraí, peraí, como é que é? Pode focar pneu Pode focar pneu Tira o carro Pode focar pneu É isso, pega o carro dele Pega o carro dele É esse aí, mano Pegou ele, pegou ele Pegou ele, pegou ele Vai o seu bosta Vai o seu merda Tô dando tiro, dando tiro Tô dando tiro Tô no carro, vou atirar ali Tô no carro, vou atirar ali Tô no carro, no carro, no carro Cuidado no limite, cuidado no limite Cuidado no limite Olha o número, olha o número, olha o número Eu e James 2 Eu não tenho arma, tá? Eu e o Pedro 3 E eu e o Skate Deixa o carro aqui não Não deixa os nossos não Vai levantar a mão Agora filha da puta Bora Skate, você não tá comigo Não tá armado Não tá armado Não tá armado Ó, você tá saindo outro bombinho Vai dentro Vai dentro Vai dentro Não tem medicamento nenhum, patrão Não tem arma, não Ó, eles vão sair de baixo Deixo de outro bombinho, cara Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Deitei dois Deitei... Não, só, só É fuzil, cara É fuzil, cara É fuzil, mano Volta, volta Volta, volta Volta, volta Nossa, é pipoca Furou o pneu Sai, sai, sai É fuzil, cara Patrão, vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá comigo Eu tô aqui Que porra é essa, cara? O que esses caras estão fazendo, brother? É gringo É o dia inteiro, cara Vai tomar no cu Também Vem de abastecer o carro Pra levar fogueto humano aqui, não Não Leva, 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 leva Pode pegar, pode pegar Daqui a gente vê Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Entra, entra Entra no carro Entra, entra Entra, entra Entra, entra Mano, o que que esses caras... Que porra... Ai, ai Eita Mano, o que que esses caras estão fazendo, meu brother? Mano, o que que é isso? Não, Magrão 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 Mano, que porra é essa, cara? Vem, vem, vem Meu Deus Vem, 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 Magrão Não, Magrão, você tá ruim Só vamos embora, Magrão Tamo tomando tiro de fuzil E eu de... Magrão, não, gordão E eu de combate, gordão Meu amigo Calma, gangsta, relaxa, inspira Eu tô de PC, velho Preciso de hospital? Não, não, não Não, não, não Gase de bandagem é, gase de bandagem Nossa senhora Mano, que porra é essa, meu brother? Não precisa de gase de bandagem, galera Eu não preciso de corde também é bandagem, galera Só gás Não tem Eu deitei um também Pus aí, pus aí, pus aí, peraí Ó, por mim a gente encerra esse cara também, velho Por mim também, é muito folgado, tio Ali é a nossa área, rapazão Ali é a invasão Ô, o cara ficou roncando com um monte de cara em volta dele, velho O cara ficou reclamando pra caralho Reclamando, passando o rádio Pegou, amor, pegou Já pegaram o corpo desse cara? Mano, traz esse cara pro cemitério Ele já mandei levar Já mandei levar Tá no cemitério, já Mano, que... nossa, brother Que negócio broxante, cara Tá baixando ponto de perder um, perdeu dois, velho Oi, James Só vem pro gueto, molecão Só vem pro gueto Cara, põe máscara aí que vai vir L Põe máscara quem tá no gueto Boa, boa, boa Cara, que porra é essa, cara? Você consegue ver aqui também o cara aqui, ó? Deixa eu tirar a máscara dele aqui Não tenho a menor ideia Não, ele não tem máscara, não tem máscara Não, ele tem mais sem máscara É assim, ó, dá uma olhada aqui, ó Ai, ele mesmo, caramba, morreu Não, nem fudendo, sério O que que esse cara veio fazer? Ô, tira quem é... quem for outsider... Quem for... quem não for outsider aí Quem não for membro aí, tira do gueto Vai vir, vai DCL, vai vir os caralho Três colete? Três col... Três colete? Mas colete tem número de série Ah, não tem não Provavelmente a gente pegou com quem? Ô, é... o que que eram esses três coletes juntos no baú aqui? Três coletes juntos no baú Ok Ah, ok, ok, ok É... você tá onde agora? Tá boa, boa Que... sei lá o que aconteceu, cara Vai entender Mas sai mesmo Não sei, depois eu te explico Nem eu sei direito Aparentemente um cara Foi botar fogo no carro lá no posto A gente desceu e pegou o cara Tô bem, tô bem, tô bem Acho que... trocar tiro, não tenho certeza Peraí, ô Liz, cadê o cara? Oi? Cadê o cara? Tá enterrado Tá enterrado Pera, já assim? Não, pra mim não dá como falar A cara dele pra colocar o tiro, não? Você quer confirmar Peraí, Maitê, já falou com você Tá bom É que eu acho que o melhor Você já sabe que tinha... Então, mas não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Tem sim, né Ah, tá aqui, cara A gente já deu muita atenção na família Pô, quer chamar o hospital, mas, cara? Dá um som Não, que hospital, ô, seu? Calma, calma, calma Não, calma aí, calma aí Vem cá, ô, seu, vem cá, você Parece que os caras querem Querem deixar mofato, tá ligado? Não sei É isso, o cartão falou É E agora, mano, fica ligado na pista, patrão? Ou tá feito? Pronto, já resolvemos o corpo do cara aqui Primeiro que os caras que vieram atrás Querem, pô, que manascar uma fronteira, tá ligado? A gente foi cobrar até de taco e sucos mesmo Os caras começaram a dar tiro, né? É isso, é isso Que vazio, velho Que vazio É, a única coisa que eu fiz É arrancar o cara do carro, só uma banda Ah, não, eu deitei um cara Eu deitei um cara Peraí, deixa eu só ver se o cara tem alguma coisa Não tem nada, não tem nada Já, já, já Vamos lá pegar os carros lá, mano Tem um monte de carros nossos lá no posto Ô, Pedrão, esse cara aí foi o cara que os caras deixaram pra morrer, velho Tem que ir com chave, mano Tá tudo sem chave Então, sei lá, não entendi Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai O carro nós acessa o seguro depois, mano Foda-se, fica de boa Tem que der tiro Eles, 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 eles Eles, eles, eles Não, não, não Ok, não vai, não Parar aí Eu, eu James Três E eu acho que... Peraí, peraí Rapaziada, limpa o rádio só pra verificar uma coisa Quem nessa treta de agora deu tiro? Eu, Oz, James e... Ó, tem um Jester lá dentro do... Do... Eu tô nas três, eu acho Ok, ok Nós três Fuzil tá me ligando Eles tão no posto Calma aí, limpa o rádio Que bom, ele, guys Peraí, peraí, peraí Não, tava, ia guardar o carro direito só Tem que ver se a minha filha tá aqui Puxa, porém, começa dar tiro de fuzil e os caralho, irmão Que porra é essa? Eu que te pergunto, mano Foi, mano, foi Chegaram aqui e falaram Ó, tô explodindo o carro de vocês lá na fronteira A gente chegou lá, nossos carros tudo em rodinha e pá, mano O cara pegou, foi meter o pé A gente pegou e rendeu o cara suave Começou a bater nele de boa Isso é de vocês, de verde, de primo verde, irmão De primo verde, primo verde, primo verde Desceu do carro, primo verde, inteiro de verde Porra, abastecendo o caralho, irmão Abastecendo o caralho, mano Passaram a carro que o cara tava... Ia explodir nossos carros, nossos carros tudo enfileirados lá certinho pra explodir, mano A gente chegou lá, o cara começou a dar fuga suave A gente falou, desce dessa porra O cara não desceu, nem sei o quê Começaram a dar tiro na gente A gente tirou o cara do carro e começaram a dar tiro em nós Tá ligado? Vocês deram o tiro primeiro Tiraram o fuzil de dentro da porra do gueto vocês, tá ligado? Gente, suave, mano Tá ligado? Porra, você não quer escutar, mano? Então vai pra casa do caralho, porra Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Dentro do próprio... Vamos a fazer Que porra que foi resolvido, irmão? Oxi O que é que foi? Ele falou, essa porra já não foi resolvida, irmão Oxi O que é que foi resolvido? E o cara com nós aqui vai ser assim? O cara tá vivo? Eu enterro o cara aí O cara tá morto Não, o cara tá... Então, mas eles não querem resgatar o cara não? Ele tá... Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Mas é que eles querem o corpo ou coisa assim? Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Ele não tá morto Ele tá desmaiado Vê essa porra aí, mano Pô, os caras não atiram em nós E que... Tá ficando uma palhaçada muito grande, viu? Na hora do comprando Em minha defesa Assim, o bagulho foi o seguinte, mano O que que rolou? É... A gente tava lá preençando o cara O Caio tirou ele do carro, tá ligado? Eu desci pra, tipo Pra render ele E roubar o bagulho que ele tinha lá E acho que nós ia pegar o carro também Só que, mano Aí chegou o Sabre, tá ligado? E o Sabre deu, tipo Um tiro, velho Esse um tiro que ele deu Com a ponta do hatchback, sim Mano, já falaram Tão atirando Eu tava de arma na mão Eu também, eu também Eu também Furando pneu, matamos o cara Tem um deitado lá, inclusive, James Gangsta Deixa eu te dizer uma coisa Quem que falou que tava queimando o carro ali no... No posto de gasolina? Mano, não sei, mano Foi... Não, mas a gente chegou lá Tava pegando fogo É, o carro tava pegando fogo 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 Eu e o Caio chegando primeiro Os caras tavam botando fogo Aí, pronto Gangsta O que que aconteceu? Tava todo mundo aqui no geto tirando a foto Quando falaram que o carro tava pegando fogo Tava atacando fogo Correu todo mundo pra lá Aí que começou a parar, entendeu? Mas os caras que começaram pra provocar No posto da fronteira Você tá de sacanagem, né Gangsta? Exatamente É quase uma relação O L é em cima, molecada Todo mundo de máscara aí Todo mundo de máscara Tá muita coisa Não, Alice, Alice, Gordão Alice, Gordão Tá muita coisa assim Sei lá, velho Sei lá Não, sem noção Mas foi audácia Não tinha que ter a moral nunca Não tinha que ter a moral nunca Formilhar duas Uma vez só, quer dizer Rapaziada, passar uma coisa? Hum Eu escondi o Primo Verde do cara Será que fica ruim desmanchar? Tá lá na Mega Mal Tá lá na Mega Mal Não, não, não Não, não Não vai começar Que nem começava antigamente Rouba carro e desmancha Demorou Só deixar trancado Uma coisão só Ô, e o meu carro Cadê vocês vêm, né? Qual que é o teu carro? Um Glindale Tá lá no bar nessas horas, hein? Deve tá lá no bar, hein, né, patrão? Se nós não desmancha, cadê o meu? Ó, se quiser devolver o carro Nós joga o corpo do menino ali em cima do carro E fala, ó, tá lá Qualquer coisa eu carrego ali Eu mesmo jogo, Gangsta Caramba Tá todo mundo pelado Moleca, se invadir de novo Eu seguro no máximo de combate De novo? Eu tenho uma De combate Não, nega, os fuzils não perdeu na verdade, né A memória da gente é vascular Foi mal Ô, Alceu, você tá jogando muito videogame, Gangsta Eu tô, man É coisa de louco, man Esse negócio tá mexendo com a minha cabeça Fico numa pela jogando Rocket League Tô ficando puto Desinstalei antes Se bem que a localização do meu carro é aqui Do seguro Vou lá ver se ele tá lá Se não tiver lá, vou desmanchar esse primo aí, fechou? Não, ele falou que não é pra desmanchar E não é pra desmanchar Fechou? Valeu Se tiver desmanchado, aí a história é outra Se tiver roubado, aí a história é outra Mas por enquanto não Tem que é Magic Kit Cala a boca, Pedro Cadê o Pedro? Cala a boca Tô aqui, tô aqui, tô aqui Queria levantar A gente se tiver aí O pedreguro tá começando Ah, cara O cara falou assim Vocês perderam a invasão Acabou Resetou a relação O que que tem a ver a invasão com botar fogo no carro? Se for assim, resetou a relação Assaltou, não faz nada Ai, velho Carai, tá vendo o pulso certo? É teu esse aqui nela Acabou o... Acabou, acabou Acabou, fez só dois Aí tudo que... O Américo também tá achando que eu mandei assim O que tem a ver com a invasão? Américo Américo me... me comeu o cu Você não... Você não perdeu a banda não Esse cara foi muito, viu? Não, Gangsta, tá com... Eu tô com o James Ele disse que ele não deu a versão pra poder comprar Ô, tá com medo porque... Ela falou que ia comprar o colete lá Tá ligado? Os caras não pegaram lá na rua Abandonaram ela Tá com medo Não... Ah, fechou Não entendi Toma cuidado Sim, sim Toma cuidado Você quer colete? Colete já tem, gangsta Vai por trás, tá? Eu mandei os caras comprar um velho Não, gente, eu não falei nada demais Eu tô falando que não... Que a situação não tem sentido Justificado tipo Perderam a invasão, acabou Não tô falando nada demais Só que não tem... Não é Não perdeu a invasão, acabou Pô Luba tinha uma mini... Uma Uzi Já trouxe pra cá Aguardei no balde malandro É outra história, é outra história É isso, cara Lucram a Uzi, pô Não é lógico Como assim, mano? Perdi 15% da audição Nunca mais recupera Agora eu vou ouvir televisão O foninho Tem que colocar um pouco mais alto No lado esquerdo Carai, mano Não tô falando e gritando, né, gangsta? Não Tava até um tempo atrás Ficou no audiólogo Então você escuta só sempre os 15% da frase O resto dos outros... Ô, tem mod no chat, gente? Eu tô vendo umas mensagens passarem aí Umas mensagens meio nada a ver Se tiver uns mod que puderem dar uma atençãozinha a mais agora Obrigado, obrigadora Sim, é muita mensagem, é muita mensagem Não, não, eu falei, eu falei Me dá medicamento Me dá medicamento Só com bastão eu não tenho desgraça Mano, eu vou... Banga, banga o posto que eu ruche, hein? Eu rongei pra cima... Eu rongei... Eu rongei pra cima dos caras, velho De só PT, rádio e celular na mão, velho E eu que tava mancando Eu falei E você, o último a chegar Peguei, entrei no carro Falei, rapaziada Eu sou o primeiro a chegar aqui Que eu faço aqui Eu fui assim É, eu ouvi isso aí Eu ouvi isso aí Falei, rapaziada, cheguei primeiro Que que eu faço? Lá chegou o roncando também Eu e o Os mancando Ah, mancando Entendi Tem como você dá uma caidinha, por favor? Claro Por mim Obrigado Hmmm Eu já tenho uma queda pra você O senhor perdeu 15% de a audição Nossa Senhora Se outro cabeludo aparecer O cabeludo aparecer O cabeludo aparecer E da... Gente eu precisava ir no hospital Será que é moiado sair pra pista? Sim Sim Aham Aham Estão trazendo Mandei eles comprar colete também Que isso, gente Que coisa é essa Agora vai ter que trocar... Ô, na moral, paguei pro serralheiro esses dias atrás pra tocar o portão. Aí, ó, isso que é foda. Não, tá uma bagunça aqui, ó, gente. Vamos dar uma arrumadinha, não? Botar os carros nas vagas. Chega, minha cabeça dói de tanto que gente que tá aqui. Nossa, minha parati ali. Nossa, tudo deu errado. Primo. Primo. E aí? Oi. Vem cá aqui, por favor. Alô? Oi, querido? Esse virgão é bonito demais. Quem que é esse virgo? Caralho, pode ter alguma coisa aqui no 247. Tá cheio de por isso, velho. Tá tendo corrida, vai ter corrida. Opa, bem mole. Ô, tava fazendo o tar que é um... É, quer botar uma vaguinha pra você? Passa um pretinho no final também. Com certeza, com certeza. Filha da puta. Sabre turba é meu? Sabre? Ou é um carro... Ah, não. Foi o carro que eu peguei pra... Pra ir pra... Onde é que eu deixei o carro, inclusive? Eu parei... Puta, ficou lá a molecada. Nossa, o carro tá... Já pega um aí. Aqui, ó. Cadê? Amém. Quem mais precisa de colete, família? Quem tá precisando de colete, família? Colete, colete, colete. Ô, primo, tá sobrando. Eu quero, então, é. Alguém, alguém? Quem mais quer colete aí? Não, o Oz pediu pra mim comprar lá vários. Ah, que é isso. Aí, ó. Tá prezando, gordão, também? Tem que estar sem colete aí, levanta a mão. Pedrão, tem colete? Eu tô sem. Pega aqui, Caen. Pode pegar aí, Miguel. Pega aqui, pega aqui, cachoeira. Acabei de tirar ela aí. Obrigado. Toma aí. Pedrão, Pedrão. É, pega quem quiser que... Cris, Cris. Não, tem dois coletes comigo. Eu quero, eu quero. Tem dois? Passa pra alguém aí que precisa... Não tem arma. Não tem arma? Não, eu peguei um colete. Não, o kit eu já tenho já, na real. Oi? Oi, fala. Eu também tô sem arma, mas eu peguei um colete. Eu passei o colete, peraí. Me dá um, então. Você tá sem morfina, sem bandagem. Sem nada, mano. Acabei de acordar, mas você não sabe. Calma aí, Shard, dá um segundo. Isso aí, é bom ficar preparado. Ali, ali não é preciso. Eu nem sei usar essa porra. É só quando você quebra as pernas, pô. Bora, primo, acabou. Pera aí, sobrou três comigo. Sobrou três? Tem três coletinhos comigo aqui, minha família. Ó o colete, ó o colete. Ó o colete. Olha o colete. Oi, oi. Ó o colete. Tá precisando de colete aí, ô Alex? Salve, tô nada. Preciso tirar esse colete tudo furado aqui. Pedro, a nossa tá coletado. Vai cuidar do seu colete. Vou colocar uma placa na minha moto, só por precautas. Ah, o céu. O céu. Tá coletado. Bandagem, bandagem precisa. Bandagem tá com... Pega esses colete... Ô, primo. Ai, gente, eu tô mais cuidado. A gente tem chave de fenda aí? Oi. Pega esses colete extra e guarda tudo lá no Lucky. Demorou. Alguém tem chave de fenda aí? Demorou, demorou. Tem chave de fenda, gente? Aham. Sobrou esses quatro... Mérigo, tá coletado? Rapidinho. Mérigo. Rapaz, rapaz, padrão. Cadê que era a Roxy? Ai, gente, que louco. Acho que a cara ainda tem bandagem. A gente não vai comprar tudo. Tô me cortando essa... Caralho. Tá coletado? Não, também. Não, não, relaxa. Acho que não vai dar nada. Não tá coletado? Não. O cara já foi embora. Ô, Pedrão, quer um kit? Gordão, você precisa? Peraí, peraí. Ô, você lembra do bracinho? Eu vou lá, eu vou lá, relaxa. Eu vou lá, eu vou lá. Eu não, eu não. E aí, Pedrão? Também tô. Todo fodido que eu levei a surra e não fui pro HP ainda. Meu Deus do céu. Fica muito ruim, no céu. Fica na... Nossa, mas você é ventoada. Meu Deus. Na real, acho melhor nem não, né? Fica impressionada com o cara que vai na pista. Mas eu não fiz nada. Eu não sei, o cara que não chegou, tipo, nesse nível. Traz dez bandagens pra mim. Deixa eu te passar aqui dez bandagens e vinte gases. Eu quero dois morfinas, tá? Morfina... Pronto. Alinca tem colete. Tem uma no meu bolso. Salve minha família. Foi aqui que pediram um ai bandido de novo? Peraí, peraí, peraí. Foi aqui que pediram um ai bandido. Peraí, peraí, peraí. Pronto. E aí, é o seu? Estou de volta, molecada. Estou de volta. Eu quero comprar tanto colete. Salve, salve. Eu tenho colete, tenho. Tá com colete, Pedrão? Estou com colete, estou com colete. Mas eu precisava ir no hospital, viu? Aqui, primo. Quem, quem? Alex, Alex? Eu? Oi, o quê? Talma, talma. O que que me perguntaram? Pode guardar esses aqui lá agora? Deixa eu trocar de novo. Pronto, chat. Era só pra terminar, era só pra terminar o que estavam mandando lá. Gente, tem quatro kits aqui no carro. Se alguém precisar de misturar... Nossa, eu vou pegar umzinho, viu? Fechou. É... Está coletado, tá, né? Estou, 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 estou. Tá drogadão, né, cara? Não. Ninguém precisa de kit. Resumo, basicamente, chegou pra galera dos families de que a gente tinha começado a dar tiro na fronteira. Daí, eles vieram falar, ué, vocês acabaram de perder a invasão e estão arrumando treta na fronteira? Aí, a gente disse, não. Um cara veio botar fogo, a gente tirou o carro do cara. E... O cara do carro, e aí vocês começaram a dar tiro. Foi só isso, tá ligado? Aí, ele falou, ah, ok. Foi isso, foi isso. Teve tiro? Teve, teve. Tipo assim, a gente... A gente fechou o cara lá, o cara caiu do carro. É, o cara... O Caio tirou ele do carro, e aí os caras deram tiro na gente. Mas aí, aparentemente, tinham falado pra não dar tiro. Só que aí, alguém deu tiro, e aí começou tiro daqui, tiro dali. É... Peraí, só botar num chat aqui pra não vazar nada. Pronto. O Caio fez a boa. O Caio que tirou ele do carro, né? Hein, Caio? Cadê o Caio? Caio? Ixi, o Caio não tá mais. Gostaram da box que nós fiz? Pit balas. Também precisa. Ô, você tava lá, o seu... Opa. Eu tava pra caralho. Eu tava no barco que caiu do Itacada. Sim. Foi bonito que nós fechou o carro, não foi? O Caio já chegou, eu falei, sai do carro. Eu fui ver a caída do carro. A gente fechou bonitão. A gente fechou bonitão. Pedro, eu acho que essa tem que ser a parada que nós faz, tá ligado? Porque na minha percepção, não ia ter tiro. Sim, 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 sim. Oi, gente, Matt, deixa eu só dar uma visão pra vocês aqui, que eu saí correndo, eu tava louquinho pra pegar o Itacada e descer na cabeça de alguém. Faz isso não, faz isso não. Não mesmo. Com certeza, com certeza. Que eu vi todo mundo... Pitzão foi bonito, pitzão, né? Foi só box. Melhor tomar... Tá, os... A amigo nosso que tá na rádio aqui tá falando que tem fêmeas correndo pra cima e pra baixo ali dentro do dito. Caramba, agora tá suave já, eu acho. É, inclusive, o... Demorei pra tirar o cara do carro, ele não parou... Mano aí, dos Outsiders, ele tá perguntando se é pra ficar, tipo, tudo no luck que o Oz rolou, porque era pra se trancar lá, né? Puta, aí é com o Oz mesmo. Ó o seu, o que o James rolou do bracinho que eu ouvi meio de revés gay, que eu tava vendo outra fita? Brotou aqui no gueto aqui. Ai, não, ai, quase bateu. Quase, quase bateu não. Ai, cara coletado dentro do gueto deles lá. Relaxa, relaxa, só não passar perto lá e deixa os caras lá, beleza? Fechou. É isso. O bom foi zero. Sai do carro. Ah, não, é o Caião pra ficar, tamo junto. Ô, todo mundo escutando a rádio aí, mano? Sim, senhor. Pode falar, gangsta. Só pra deixar bem claro o que o Américo falou, ele falou que não é pra dar moral agora, mas roncou ali e fez o que tinha que fazer, tá ligado? Porque os caras estavam no gueto, mas assim, eu não quero ninguém moscando na rua. O Américo vai dormir, eu vou dormir logo mais, vai ficar alícia aí, eu não quero ninguém encher no saco dela também não, entendeu? Ela tendo que se preocupar com o sequestro, nem porra nenhuma, então tipo, não mosca, fica... Se for sair pro hospital, vai em quatro pessoas, porque tipo assim, a época tá perigosa, tá ligado? Tá complicado, e vai, não mosca na fronteira, não mosca em lugar nenhum, entendeu? Eu não preciso ficar armado não, rapaz, eu não preciso ficar armado não. Salve. Desculpa. Opa. Nossa, o Pedro. Bracinho! Minha boca ainda dói, viu? É mesmo, caralho? Bracinho, mas você tá diferente pra cacete, irmão. Eu olho pra você, minha boca ainda dói. Mas você tá ligado que você tá diferente, né? Mas por que você não quer ficar no carro da Malfeira, não? Não, não, de cor de rosto, meu. Ah, mas eu tenho problema. Mas eu tô mais bonito, mais feliz. Bracinho. Tem cabelo ainda? Não. Não vai a pé, tá meio... Quer que eu tire o seu boné? Depende, né, depende do ponto de vista. Deixa eu tirar o boné pra você, pra dar uma olhada aqui, eu acho. Aí fica com o carro, aí se ela aparecer, eu falo que você... Mas tá mais curtinho. Então é um hamburguinho. Ah, não preocupa não, viu? Só evita ficar... Não, Bracinho, eu não diria que você tá nem mais bonito, nem mais feliz, tá diferente. Ah. Ô, Bracinho, a gente tem que ir embora. Não, não é, vai, não é, vai. Vai lá, vai lá, tamo junto, Bracinho, bom ver você aqui. Oxe, aqui o bonézinho ficou comigo, aqui o chapéuzinho, caralho. Você mesmo. Por aqui pra você, por aqui pra você. Tá meio complicado. Nossa, obrigado, hein. É nóis, é nóis, tamo junto. Beijão, beijão. Vamos, vamos. Tchau. 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 Rapaz, é bonito. É... É que o Alex falou que pra eles cuidar, sabe? Pra não ficar muito... Não, vamos tá revistando tudo aí também. Não. Amiga, me dá um pouquinho. Querem pegar? Pega pipoca, chocolate. Ah, eu tô logo mandando o lanchão da cadeia mesmo. Ai. Eu não sei o que eu vou fazer com toda a comida. Preciso dar uma ajudinha, alguém consegue me dar? Tem 27 pipocas. Quer fazer caixinha com nós? Tô, tem um helicóptero atrás de mim. Eu? Não, porra de caixinha, não é pra sair não. Quer dizer, vocês é mais tranquilo. Não, eu não posso sair não. Não, 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 o negócio tá quente na frente. Pega alguma coisa aí, você que tá passando filme. Galera, eu vou ter que dormir, mano. Muito aderente, toma gostei. Beijinho, beijo. Não entende nada mais, é isso? Quer que eu ajude algum bagulho? Ajuda o menino. Eu sou de alguém que eu vou ver. Tem coisa da sua mãe. Deixa eu vou ver. Pera aí. Ô, rapaziada, só pra ter certeza. E o maluco que tá lá no cemitério caído? Tá lá, hein? Foi com Deus. Acho que o Inhamelio já pegou, mano. Mas ia deixar o mano lá? Se vocês escondirem não muito, vai... Deixa que os médicos... Deixa eu ver, os médicos ninjas. É, falou pra deixar lá. Só desmaiou ele aí, os médicos vão levar. Senão vai levar de muita coisa. Sim, tá certo, tá certo. Melhor, melhor, melhor. É isso. Só pra... Eu não tenho bandagem, precisava ir no hospital, mas eu não tenho. Tem que passar dali, da rua? Colocando a praia na fronteira? Deixa eu... Não, é. Pra ficar de boa aí, mano. Não pega nem a mão. É, eu vou, é do homem. Mas dá na minha mão. Era só pra ter certeza o que que aconteceu com o cara, porque eles estavam... Já vou pegar, dá licença. Vou pegar pra caralho. Pode pegar. O quê? Pipoquinha? Ou armava uma pipoquinha minha só? Dá licença. Pode pegar. Nossa, tô com muita coisa. Dá uma olhada aqui, coisa boa. As águas eu precisava, né? Não, gente. Não peguei água, não. Deixei água pra você. Peguei água de coco por causa do sódio. O quê que pegou minha água? Não, fui eu. Alguém, foi o Alceu. Acabou de passar a mão nas águas de coco, eu vi. Vandagem? Eu sei. Alceu, passou a mão nas águas de coco. E tá marretando, né? Porra, marretando água na cabeça. Mano, é porque às vezes... Calma aí, gente. Eu sei, eu sei, eu sei. Foda. Lúvio de é gringo. Quer distribuir pro pessoal aí, um pouco? Não, comi legal. Isso aqui um pouquinho mais, que aí entra entre os dentes, fodeu, né? Ah, eu tô com muita coisa. Eu tô com muita coisa. Ele não vai ser preso, não. Mas ele sabe que eu acolhido da... Da investigação, atrás dele. E ele fugiu com a minha água de coco. Não, passou a mão em todas. Todas, todas. Vila, eu já sete. Passou a mão em todas. Hein, Maitrepas? Não vou estar podendo sair muito dessa localização, não. Ah, é? É. Já fui duas vezes sequestrado, já. Não quero ir terceira, não. Tô bem. Uai. Como assim? Ah. Os caras tão aí pra maldade na pista. Estão atrás de você? Atrás do que eles viram em roxo e eles tão catando. Eu acho que não é americano, não. Tô muito alto. Só dá pra andar na bumbim do Oz agora. Oz, tá na rádio? Tem alguém que tá no pé, né? É fuga, não? Cadê o Oz? Acho que tá no Zaninho. Não é pra fuga, não. Não, ok. Não, é você. Não, não é fuga, não. Ele tá, tipo, muito parado. Ele tá planadinho. Tem alguém que tá no Zaninho aí, avisa. Hein, Oz? Ô, eu tava querendo pegar um carro neutro pra dar um rolê. Posso pegar sua mumbi ou não? Pode, pode. Só vai dar pra sair com ela daqui agora. Não, fechou o relógio. Fechou. Ah, tá certo. Tá bom. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Certo. Podemos usar a mumbi do Oz, que é neutro. Ah, eu toco. Vim do Zero, pois não quero fazer live. Eu já adianto porque eu sei o que o Zero tá fazendo, gente. Existem algumas coisas que, infelizmente, a gente precisa dar atenção no meio da live porque acontece no meio da live, sabe? Então, não tenho essa visão, não. Eu também fiquei uns 10 minutos mandando mensagem no Discord porque, às vezes, a gente não controla quando que dá problema, sabe? Daí, não é nem que ele não quer fazer live. Ele só tá resolvendo alguma coisa e eu sei o que ele tá resolvendo. É... E sair com o Coutinho e com o Oz. Coutinho e com o Oz que sabem, é. Pedro Molles? Mano, por mim, eu não caio pra pista, principalmente em moto roxa, não. Eu não vou cair. Mas tá tendo agora? Tá tendo agora? Vamos lá, quer descer lá? Puta, mano, o foda é que tem que arrancar a roupa. Olha lá. Cortou, né? Cortou, né? Não pode mexer no carro do cara. Cortou aí? Aham, nessa aqui pequenininha. Ô, você quer descer lá, o seu? Acho que senão arrancar roxo fica suave, não? Ah, Pedro, já nem tô, né? É mesmo. Não, só o cabelinho. Deixa eu falar com a Maitê aqui, peraí. Vai morrer desse jeito. Ô, faz o seguinte, é... Vamos lá em casa pra eu trocar de roupa, porque essa roupa aqui é um perigo nesse momento. Deixa eu ver uma moto, minha moto. Ô, e é o seu. Se nós for, vamos eu, você, Maitê... Não tá no rádio, né? A gente vai querer arrumar aí, né? Men, de verdade, eu tô pra... E a DNA tem que tomar dois. Vem cá, vem cá. Então, eu tô pra fazer um comércio agora de dois carros meus, se pá que eu vou colar lá pro evento da mente. Quer ir lá, gordão? Colar meio em peso ou não? Porque aí a gente não fica so... Ah, aí machucou. Machucou não. É, não fica sozinho. Paraty... Não, a Paraty tá ali, mas moto, cadê minha moto? Eu trouxe... Tem água ali, tem pinte e água tônica, né? Ah, eu trouxe água tônica. Oi, Cris. Olá. Cadê minha moto? Ô, molecada, alguém pegou minha carbon aí, não? Ah, véi, cadê minha moto, cara? Gente, alguém pegou minha carbon? Não? Ô, Pedro, vem cá rapidinho. Ô, rapaz, eu tô com certeza. O que é que, irmão? Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis, irmão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Cadê você, Alceu? Pedro, aqui, aqui na rotatória. É o que eu tô tendo. Minha Paraty, com certeza, fio. Isso daqui tem histórias. Ah, se não é, se não é. Tava na invasão. Opa. Vamos lá? Tá, vai lá? Vamos, vamos, eu tava só procurando a minha moto mesmo. Eu vou pegar meu... Eu vou trocar de roupa na P. A Nica quer trocar de roupa também. Vamos lá, eu vou desrupar. Chega lá, chega aí, chega aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. É com o cara que eu mandei na roda de... Eu tô com quatro portas. Vamos gerar, então, molecada. Eu tô com quatro portas. Ei, Maitê. Vão, quer meter um banquinho? Ah, mentira. Oi? Tem lugar no carro? Tem, caralho. Mas aí, tô indo pra um AP. Vou trocar de roupa no AP. Deixa você na loja, ué. A galera tá indo. Oi? Não, ó, tem um carro aqui. Não, mas relaxa, que aqui não é tá blindado por Deus. Quem que vai para a Paraty Rosa, fio? Tá bom. Ó, só achei de carro aqui. É porque eu não consigo disfarçar o carro. Não, não sei se é o carro que eu tava. Furaram o pneu. O do Zanin tá ali. Tem um mano todo de preto ali, passando rádio. Ah, tá, não. É o do Pariá. Ah, não. É a mecânica do Pariá. Ô, Magrão. Bom, será que a gente consegue resgatar esses carros? Não, não. Tá tudo sem cheiro. Do meu sobrinho, Bruninho. Não, 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 não. Esse aí é o tênis do meu sobrinho. Ah, não. É que a Maitê ia pegar e tacar pela janela, mas esse nem tem como. Ah, Paraty Fitano. Ó o seu, acabou o evento mesmo? Pedregulho, acabou. Deixa eu sacar o dinheiro aqui, Pedrão. Vai lá, vai, a vontade. Pô, velho, seguro não caduca mais não, né? Não. Quer dizer, é foda, Dê. Mas quantos meses? Sei isso. Não sei, mano. Eu sei que ontem eu vi meu blindei, eu tava tendo que pagar, hoje caducou. Hum, pra mim tá caducando só em... Eu sei, pra você deixar ele em um mês lá, senhor. É 7 mil, Coltinho. 7 mil retornos. Cadê a Maitê? Foi, também foi. Paraty Rosa me fitando, coitado. Tava se tremendo já. Vou botar um gás. Senzão de malandro. Não é bom buscar o louco daqui, agora não. Eu tô no posto. Ai! Monta aí, monta aí. Quer conhecer o B, que tá louco? Olha o meu Motorola tocando, desgraça. Tem um rapaz policial igualzinho, C, viu? É mesmo? É, não lembro o nome dele, mas ele era igual. Rosto idêntico. Ó, vamos ter que matar. Já tentei. Não, matei ele já. Matou? Não, não é só matei. Acho que não. Paga história aí, tem. Ah, tá. Pipocou pra ele, né? Sim. Aí que é foda. Olha cá, vocês tão indo pra loja de roupa aqui? Fechou, fechou. Tô chegando também. Tô indo também. Dá carona no portas aí. Mano, fala... Tava olhando pra trás, vendo a beleza do meu carro. Dá uma olhada. Sério? Ah, é verdade, eu lembro. Quem que é aqui? Caralho, o carrão. Pena que não é o meu. Nossa, tem que sacar dinheiro ali. Tudo sem chave. É foda, foda. O mano que morreu no rolê do posto só foi de ML, nada demais. Que isso, velho. Porra, não tem mais salário, chato. Não tem mais salário, cara. Tomamos no cu. Tamo ficando pobres. Sai pra traficar. Não tem mais salário, não tem mais salário. Fudeu. Ô, acredita que o patrão cortou meu salário? Sei lá, vem cá. Eu vou fazer a mesma roupa que eu te tava antes e que eu deletei. É uma belíssima roupa neutra. Ô, Vini, faz um favor. Ah, bonito, Dante. Por mim, terminava sim. Vou mandar pro patrão, peraí. Aí, aí, ó. Sai fora, seu. Sai, sai, não. Vocês vão montar um drape sem roxo, moleque? Sem roxo, sem roxo. Melhor, né? Nada, fica legal. Fica à vontade, men. Ih, Pedro, acho que a loja lotou, Brata Fê. Por quê? Não tão querendo entender eu. Ai, só chazinho, men. É mesmo? É mesmo. Vê. Vê se vai. Tá, vamos ver. Aí, ó. Será que eu jogo uma máscara preta? Sim, né? Eu vou, eu vou. Ó, aí não mudou a cor da minha máscara. Mano, tira se você quiser. Eu vou tirar porque eu não quero tomar de morador. É muito, né? Porque, assim, todo mundo conhece vocês. Ninguém me conhece. Não, o Fredo é impossível não conhecer. Aí. Aí, caralho. Ô, cinquentinha fica muito ruim, não fica? Eu tô com mãozinha. Eu também não compro. Não, não agora. Não, não vou tirar um roxo, não. Oi? Eu vou. Pode pegar. Pode pegar. Vai descendo cinquentinha. Cinquentinha pra armar a máscara só. Vai ter que trocar a cor do meu cabelo, caralho. Não, mas aí o cabelo se fala que você é fã do Matueiro. Ah, eu não vou tirar o roxo, não. É, sinceramente. Eu não vou tirar o roxo, não. Tirei o roxo. Pronto. Neutrinha, vambora. Pronto. Vai estar neutro, molecada. Let's go. Arrancou do boné. Está neutro. Já era, filho. Fala se o pai não está neutro. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Só lançou do bonézinho, já era. Balas. Arrancou. Quem sou eu? Indigente. Ninguém sabe. Olha quem chegou, Pedregulho. Salve, mãe. Estão querendo, né, filho? Mas você já está neutro, já? Ah, Pedregulho. E a camiseta do pai? Só faltou trocar no Santos por Compton, gangsta. Ele precisa ficar neutro, gangsta. Eu acho que não. Eu acho que não, não. Eu acho que não também, velho. Inclusive, eu não vou ficar neutro, não. Eu vou montar outro drip nessa beceria. Eu vou ter deixei só o bonézico. Boné preto? E magrão. Ficou sabendo da maior, gordão? Gordão, ficou sabendo da maior? Fala aí. Fui soltar um peido engaseificado. Veio chorume junto. Nossa, me deu uma geladinha, gangsta. Briga de cão e gato, cachorro. Nossa senhora. Gordão, você também tem essa brisa de quando o cocô é muito grosso, a rola endurece no processo? Ah, eu gosto, gangsta. Eu gosto também, peguei gosto. Parei para observar depois. Nossa. Que porra de conversa é essa? Caralho, no meio, brother. Caralho, Gordão, essa de mandar para dentro, eu não manjava não, cachorro. O que eles falaram? Eu não entendi. Gosp e volta, gospe e volta. Nossa, o olhinho até vira. Gosp e volta? Que isso, cara? O cocô... Não, gente. Primeiro, vamos trocar. Ô, moço, desculpa o assunto aqui, viu, moço? Trocando de roupa na loja aqui. Ficou bonita essa jaqueta camuflada azul. Bora, bora, bora. Mano, que jaqueta que é essa? Qual? Mais ou menos a numeração que você está agora. Essa aqui deve ser pedregulha. 252, 3, 4, 5... Olha, olha. O drip, filho, pega. Não, claro que não, que coisa horrorosa. Eu acho que ele gostou sim. Não, gente, olha que coisa linda. Isso aqui, gente, é uma jaquetinha de jeans. Contratar o capoeiro, porra. Olha, olha, o pai, como vem? Nossa, mole... Gente, estou pronto, é isso que eu preciso. Não tem dinheiro. Até o final da noite, é assim, Dregul? Nossa, senhor, graças a Deus que não tem dinheiro. Graças a Deus. Amém, amém. Ué, você está fazendo o quê? Você está experimentando só? Você vai na loja e chega... A moça chegou assim, pode ajudar. Não, estou só dando uma olhada, caralho. Fala para a moça. Não, estava só dando uma olhada. Eu avisei que eu estava só dando uma olhada para ela, caralho. Parabéns, Ilôzinha. Olha o seu. Você chegou a ver a peita do Johnson ou não? A peita nova dele? Não cheguei. Ai, meu olho lacrimejou. Estão cortando cebola aí, não? O mano cortou, cortando cebola, amor? Cortando cebola, amor. O Johnson brotou no guia desses dias aí. Johnson's baby, você fala, né? É, o próprio. Ele estava com uma peita. Olha o seu que eu vou te contar, meu mano. Menino estava bonito. A banda vai ficar ruim? Caralho, os ossos estão estralando aí. Molecada, olha o roxo desse tênis. Que ridículo, mano. Vou devolver, não vou comprar não, tá maluco? Mano, esses tênis novos, os roxos ficam muito... Meu Deus do céu. É tipo, sei lá. Ó, esse roxo aqui é pica. Allstarzinho do pai, chavoso, pega. Esse é da hora, esse é da hora. Fazer um showzinho em pedaleira. Rosto básico. Esse dia, ó, esse dia eu tive que ouvir que Allstar não é de gangsta. Eu fiquei, foi puto, quase matei. A América que falou, eu lembro. Ai, que porra de patrões que eu só dava. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu só tinha Allstar, né, gangsta? O roxo é a única cor que fica feia nos tênis novos. Eu só tinha Allstar. Porra, só tinha Allstar, men. Na moral mesmo, fala do Big lá, o Snoop Dogg, os mano lá. Tá maluco? É só Allstar na canela. Um vermelhão. Aquele Allstar de escola, sabe? Azulzinho de jeans. Uhum. Não é assim? Aqueles jeans clarinhos, né, gangsta? Não é assim? Tá maluco, pô? Man, eu vou lançar um óculos aqui que vocês vão falar que eu vou ficar igual a América. Eu quero que você foda. Meu Deus. Pedro, pegou o óculos do pai. Eu vou ir embora, então. Meu Deus do céu. Puta, mas é muito feio esse óculos aqui. Não vai dar, não, molecada. América é feio demais. É um tiozão mesmo, né? É muito feio, mano. Vou ficar igual a América que você foda. Eu vou colocar o meu Master Blast aqui, o meu... Oh, oh, oh. Eu lançar... Oh, cinquentinha eu lanço um bonito também. Essa cita aí que estão fazendo com você é uma armação, hein, mano. Bagulho sem lente. Eu vou até ficar aqui, dá licença, velho. Pedro, eu entro na frente um pouco. Pra lá um pouco fica muito ruim. Pra lá um pouquinho assim, não? Calma aí que eu vou, eu viro sozinho. Ah, Pedro. Você tá indo atrás do meu torino. Oh, cinquentinha, o seu faz ou não faz? Deixa eu, Pedro, deixa eu só trocar primeiro para não ter o risco. Só para não ter o risco de eu trocar e não conseguir ficar no prejuço. Eu vou colocar um cordão no pescoço aqui. Vai, legal. Não, um cordão no pescoço. Nossa, eu tenho 300 conto comigo. Por quê? Sacanagem, Pedro. Pelo amor, Pedro. Ai, gordolas. Já vou lançar daquela jaca, qual que era mesmo? Sabia. Viram como ele gostou? Ele gostou de disfarçar que não. Põe um terço no peito, molecada, para rezar para Jesus. Não, não, não. Foi uma dividida por debaixo. Ele dividiu pelo mamilo, Gangster. É, 152 ou 252. Uma parada assim. Caralho. 252, my test. Essa daí, essa daí. Caralho, molecada. Claro que não, vocês estão loucos, um negócio feio. Eu quero só trocar o óculos. Acho que vou lançar essa peito aqui. O que vocês acham? Essa é muito louca. Eu nunca tomei roupa de verdade, né? Fica da hora. Fica da hora. É o seu. Fica ruim, não. Você conhece, eu conheço. Não, fica não. É verdade, Gangster. Vocês acham que os... Vai, o que eu lanço então de peita? Um jaco? Lançar um jaco. Pior que a verdade é o caralho. Pedro, esculpa. Fica aí o desafio para você. Mudar completamente a roupa, vai. Fechou. Mas tem que ser bonito. Nossa, a camiseta cinza, então. Nem preta nem branca. Tem que mudar o resto também. É para mudar completamente. Não, não. Vou não. Fechou. Ele não consegue. Esse aqui é o que o Big Jay usa. Pega o drip do pai, gordão. Pega o drip do pai, gordão. Olha o seu. Eu tenho certeza que tem uma roupa dessa guardada em casa. Eu tenho certeza absoluta. Do pé à cabeça. Igualzinho. Aham. Eu já te vi com essa roupa. Pedro, era parecida. Pedro, você bota moral? Porque aquele violeta que eu fui dormir, eu esqueci de deixar a troca de roupa lá ligeiro. Aí fudeu. Igualzinho, não tem? Bota umas camisas largas aí. Não. Eu sou muito magrelão para usar camisa larga, gordão. Aqui, olha o bracinho como é que fica. Deus me livre. Mas fica bonito. Parece um playboyzão aqui, olha. Olha que bonito. Salve, molecada. Cheguei no play. Olha aí, tá bonito. Deus me livre. Esse negócio atrás feio. Deus me livre. Não, essa camisa aí que você escolheu é feia, gags. Vai passar por aqui. Deixa eu ligar. Ah, é gordão no pique e pega ninguém para o pai. Não vou, eu sei o que você vai me fazer usar. Só falar que os novos adversários são o primo, o Voz e o Alex. Puta, pera aí. Alceu. Na voz, fala comigo. Nós não tínhamos um BO para resolver, não? Ah, Pedro, não estou nem lembrando que você tinha. 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 Esse BO que eu não estou lembrando qual era, Pedro. Tinha. Deixa eu ver se tem uma pessoa acordada aqui. Não. Do carro? Não. Tô louco, não estou lembrando, mas nem fudendo. Quem que é o bandido aqui? Tá dormindo? Eu caio, caralho. Caio? Caio seu cu. Eu caio nada. Tá com a mala pronta. Hum, Alceu. Você se safou, viu, Ney? O que você estava nervoso para fazer, Alceu? Hospital, gordão. O que você estava nervoso para fazer, Alceu? Verdade. Está falando, não está, né? Está falando para dentro. Estou pensando, caralho. Não estou tentando lembrar. Você estava nervosão para fazer uma fita que você ia fazer com a Alice comigo, não? Foi dormir para caralho. Foi, né? Mas, ô, na moral, mano, x-novaram, cara. Eu queria que eu... Ah, mentira. X-novaram? Quem? Não, não x-novaram. Falaram assim, ah, o seu quer conversar com você. Aí eu volto. Ah, o seu quer conversar com você. Daí parece que, tá ligado? Eu queria que eu cheguei a essa função, tá ligado? Aí parece que você está atrasando o cocô, né? Então, mano. Não, mas eu vou colocar a Alice na linha de frente, tá maluco? Mó tenso, Pedro, tá maluco? Pô, nem dá tiro nos outros, eu fico tenso desse jeito. Qual que é essa peita aí, 69? Essa aqui? Essa aqui? Cadê? Infelizmente, isso aí eu vou ter que manter o segredo, demorou? Ah, eu vou achar essa merda. Quer que eu fale mesmo? Fala, fala aí. Vai, volta. Já passou, volta. Mas passou, voltou. Mais pra frente, voltou muito. É essa aqui? Ah, é isso. Vai tocando. Aí, caralho. Tá feliz, Maite, com essa peita aqui ou não? Não, tá não, tá não, tá não, Maite, tá não, tá não. Ah, tá bonito. Não tá, Maite. Vou botar a barriguinha de fora, então. Cadê a barriguinha? Pelo menos trocou, né? Esse óculos aí é ridículo, não combina os outros. Esse óculos é lindo. Cadê a barriguinha de fora? Que barriguinha de fora, velho? Vou mostrar que eu tô treinando. Que nem o seu, caralho. Ó, você tá com a barriguinha de fora. Ah, tá. Achei que era uma blusa com a barriguinha. Ah, mas o seu tem barriguinha pra mostrar, né, Pedro? Cadê? Qual que é essa barriguinha de fora aí, ó, seu? Ué. Para de ser burro, Pedro. Puta, é foda explicar. Já sei! Já sei! Já sei! Tá maluco? Me toquei. Dá uma olhada. Aqui, ó, fio. Toma. Ué, mas parece que o pai deu uma engordada, entendeu não? Olha, e os pelos saem pra fora um pouquinho. Bem, Pedro, o umbigo, o umbigo, o seu chão brecou pra dentro. Umbrecou, caralho. Aqui, porra, trincada ao seu. Toma, fio. Deixa eu ver de plantinha. Aqui, ó, aqui, ó. Já era, esquece. Quem é que você precisa ir pro hospital? Hum, rasgou. Rasgou, rasgou, rasgou. Rasgou legal, rasgou legal, gente. Rasgou bem. Rasgou, rasgou é foda. Ah, mano, não sei se gostei não, na real. Ah, não, mas quer que muda, vou mudar essa porra também. Mas por que que você não muda pra outras coisas? Mano, tem muita roupa bonita pra homem, velho. É um compra. Então vai tomar no teu cu. O braço que a pessoa fica barrigudaça. Não, é uma... Mas parece que eu não tô achando a barriguinha legalzinha, trincada que eu tava. Porra, tô treinando pra cacete, tô fazendo cardio em jejum todos os dias. Mas parece que eu não sequei. Olha lá, não, trincadinha aqui, ó. Ó o pai, trincou. Mas rasgou como rasga. Ah, é... Você tem que... Ah, vamos legal, vamos aí. Assim que eu vou também. Queria que eu mudasse, mudei. Não, vai tirar esse óculos. Não, vou. Pelo amor de Deus. Não. Tu gosta de ser feio, né? Vamos prosseguir. Ah, mas eu ia ficar neutro. Ficar neutro. Eu ia ficar neutro. Vai tomar no cu, eu ia ficar neutro. Eu esqueci. Não, vou botar aquela peita preta que eu tava. Ah, cara, eu ia ficar neutro. Tira esse óculos, Pedro. Não vou, não tem dinheiro pra isso. Esse óculos é o inimigo da moda. Pedro, esse óculos é o primeiro que você vai dar o óculos. Vamos embora. Eu esqueci que eu ia ficar neutro. É o seu. É o seu. É o seu. Não tá, parece. É o seu. É o seu. Brinca, né? Brinca. Brinca demais. Ah, eu queria a minha moto. E a minha moto? Moleca, tava querendo saber da minha carbo. Alguém tem notícias, não? Porra, é foda. É, mas também se eu deixei a moto com chave dentro da... No porta-luva, no meio da invasão... É bicho burro mesmo, né? É meio burrice mesmo. Vamos ver se tá aqui. Ah, 1500 no seguro. Ai! Caralho! Ah, 1500 no seguro. Vou pegar uma moto emprestada, se foda. O que você vai fazer agora? É, tem que ir no hospital, que o pai tá meio ruim. Tomei uns tiros sem colete. E depois? Não sei, depois eu tô de bobeira. Caixinha? Oh, caixinha não precisa, hein. Não, eu não ia falar isso, eu ia dormir mesmo. Ah! É mesmo? É. Ó. Agora? É que eu tô... sei lá. Como assim, tá sei lá, não faz nem sentido, tá feliz, tá triste, tá enjoada, tá com dor de cabeça, tá sei lá, não existe, tá sei lá. Tô enjoada. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. O que foi? Tá enjoada mesmo? Tô. Deve ser da dor de cabeça. Dizem que dor de cabeça é enjoo. Nossa, pior que esse carro é tração dianteira, tem que fazer o contrário, peraí. Peraí, mas tá enjoada mesmo? Tô. Muito é um, muito é um. Mais pra menos. Toma o remédio já? Meio vontade de vomitar. Ei, carai, fodeu. Toma o remédinho, não. Toma o remédinho. O remédinho, qual? Dramin. É... Vou now flash. Vou now flash. Vou now flash, é bom pra cacete, carai. É, escuta só, deixa eu ficar dentro do carro, enquanto você vai aí. Não quer me receitar com a médica num remédinho? É que é muita gente, antes eu vim aqui, não tava me agradando nesse lugar aqui. Mas tá muito ruim? Não, tá não. Ué. Opa, casaldão. Oba. Oba. Ah, falar com o médico ali ligeiro, não? Nem dar um oizinho, falar assim, ô, tô meio enjoado, não tenho um vou now flash. Foda que eu tô me mijando. Vai se mijar, vai mijar. Mija aqui, carai. Aqui, ó, segura pra você. Ô, moleque, alguém tem um Dramin aí, não? Tem o quê? Dramin? Não. Não? É, não. Tranquilo, tranquilo. Tem gente, tem alguém que tá precisando de cara aqui. E no pastilhas mastigáveis. Tem pastilha? Segurar o xixi, moleque, cara. Tá namorando mesmo ou não? Tão, 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 tão. Eles tão. Nossa, eu tô com muita fome, gente. Se eu pedi... Salve. O foda que o... E o Lucas da Freda que mandou pra mim um anúncio de um carro igual ao meu. Do mesmo modelo. Doutora! Opa. Nossa, a pessoa tá aqui de machucarada. Gente, alguém tem um Dramin? Dramin? Dramin, vou now flash. Puta, vou ficar devendo, viu, querido? Fica devendo não, pra pagar agora já. Duzentão faz, man. Tem que trabalhar honestamente ali. Tá ligar? Não precisa ficar devendo não. Se pagar agora duzentão, não esquece aí. Então, então, peraí. Não tem duzentão. Senzão? Senzão tem. Senzão já faz, já. Pode levantar. Não precisa ficar devendo não. Aí depois, porra, não... Aí, brigadão, viu, querido? Tamo junto. Tamo junto, hein, querido. Valeu, valeu, valeu. Não, ficar devendo. Peraí. Não, agora você aguenta, porque vai tempo. Ai, carai. Que puta, tem que pagar elas. Vai, bate. Fala pra você. Já, já. Ah, o seu. É o seu. Oi, oi. Ah, a Maite aqui tá passando meio mal. Tá com enjôo, não sei o que. Sai pedindo draminha aí. Mais rápido, Gregorio. Vambora, já. Não, tá louco. Não, não, não. Não, aí sai pedindo remédio aí. Aí pediu pro papai, ô. Você tem um draminha aí? Ele falou, ô, vou ficar te devendo. Não, não precisa ficar devendo não. Pagou senzão, já era. Pagou senzão pra mim. Eu também tava achando que era um frango frito. Ah, não, doutor. Tá louco, caralho. Ai, meu frango frito. Vai ter um CPF agora. Puta que pariu, frango frito. Ô, Pedro, engravidou, mano. Tempo vai boando. Dandara? Hífen. Ah, é a gangrena. Não, é a Imen. Hífen. É, caralho. Vambora, pô. Hífen, não é preciso. Não, vocês estão de sacanagem. Vocês fazem de propósito. Ô, Hífen, dá pra dar uma moralzinha aqui, não? Em mim? Você vai também, ô, seu. Ah, não vou, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Posso ir? É bom que se tiver a barriguinha machucar, nem precisa tirar a jaca, né? É, não é, não. Gangrena é foda, ó, seu. Gangrena foi longe. Gangrena, lembra do Menino Superpoderos? Gangrena foi bem longe. Hífen é aquele bagulho que tem lá quando a gente escreve, por exemplo, Alcatéia. Não, Alcatéia não tem hífen. Ô, Pedrinho, ô, Pedrinho. Para, Olimpíada. Só nasce se for da vontade de Deus, gays. De Deus? Amém. Alcatéia. Onde é que Alcatéia tem hífen? Alcatéia. Hífen, hífen, hífen. Molecada, mas por exemplo, Bondi em companhia. Daí tem hífen no meio. São três palavras diferentes. Quer dizer, mais do que três. Por exemplo, eu vou escrever um bagulho. Eu costumo fazer atividades dia a dia. Aí dá. Dia a dia. Dia a dia, acho que sim. Dia a dia. Não tinha? Não tem? Tinha. Tinha. Pulteia, foda-se. Caralho, molecada. Dá um exemplo pra mim aqui que tem então, Nica. Cara, o pior é que o hífen, acho que ele tá sendo... Acho que acabou. Entrou em desuso, né? Usa o hífen pra fazer subtração. Mataram o hífen. Copo d'água, né? Não. Guarda-chuva, guarda-chuva, gente. Guarda-chuva, beija-flor. Doutor, 150. Não, acho que tiraram tudo. Tiraram tudo, né? Fudeu. Até naquelas palavras. É o que você não vê. Tipo, antissocial, por exemplo, virou dois S, né? De acordo com a nova regra, exatamente. Ô, vou deixar a menina aqui que o pai tá precisando de um... Caralho, aula de gramática. É, eu estudei no... É, naquele... Sabe aquele curso lá? Voltei por cima. Do Brooklyn, Universidade do Brooklyn. Ah, não sei o que eu tô... Entendi, mas... Ô, caralho, man. Lê meu cargo? O que que tem? Braço direito. Ô, gente, mas assim, eu vou ser sincero, eu tô na posição aqui hoje de braço direito. E se eu for ver bem aqui na minha carteira, tá um tracinho, tá ligado? Braço direito, braço direito, caralho. Ô, braço esquerdo, né? É mesmo, caralho. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Foda-se, foda-se, foda-se ao seu. Foda-se, man. Foda-se, ninguém quer saber. Vou deletar as mensagens da reunião aqui hoje, man. Foda-se ao seu. Foda-se. Foda-se. Tá bom, pô, tá puto. Não, cara, é bicho burro. Foda-se tem, entendeu? Ah, filho. Pega eu numa topéia. Ah, oi. Cê tá ligado o cigarro, aquele bichinho que faz um barulhão? Cigarro. Mano, você é bota a fé que aquele barulho é feito através do atrito do corpo dela com a asa. Na enenda, garganta. Mole. Atrito? Atrito? Não, é que ela fica meio que chacoalhando a asa da mesa da luz. Né, a bunda? Não. Ah, doutor, amém. Quanto que fica? Rosto, Pedro, 100. Peraí que o rapaz que pagou aqui, financiou aqui. Porque eu pago R$150,00 e ele paga R$100,00. Porque eu sou bonito. É porque eu tava mais machucado, né? O do gordão foi R$300,00. Tá de roxo. Eita, não se psicodotou. Tô dentro do look. Claro que não. Ele ficou. Tá bom. Aí, doutor. É, bobe é o gato, né? Ô, doutor, doutora. Vou fazer até um R$114,00 aí pra ajudar na gravidez comprar umas fraldas. Tamo junto também, viu? Hein, hein, hein. Ô, doutor, você vai te falar. Não é, não é. Essa aqui é a Lana Del Rey, fio. Não é preciso. Que tipo tatuador fazer? Não, mas não é mesmo. Vou mandar pra você no celular. Eu sei qual que é. Ela tá com cigarro na mão, pra você? Claro que tá, claro que tá. Lana Del Rey gosta de um cigarrinho, né? Gosta de um cigarro. Gosta de fumar um negocinho. Então. Ela tem uma música chamada High by the Beach. Aquela música. Não, isso é videogames, ô louco. Qual que tu quer? High by the Beach. Então, eu consegui cenzão. Essa aqui ela tá no balancinho, Pedro. Pra lá e pra cá, assim? Não. Essa é videogames. Não. Videogames é do balancinho, é, caralho. Peraí, peraí, ô... Ô, Maitê, presta atenção. Ô, Pedro, Pedro. Duvido eu dar um socão no Pitax. Falar que foi sem querer. Ele deixa baixo. É mesmo? Cadê ele? Ali, ó. Ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Duvido, duvido. Eu preciso devolver. Rapidinho. Tchau. Duvido. Ai, foi sem querer. Rafael, tu gostei com o seu, Rafael. Gostou, gostou. Gostei. Ô, cheguei pro cara e falei assim... Ô, você não tem... Você não tem Dramin, não? Aí o cara falou, vou ficar devendo. Eu falei, não, tem por que devendo, não. Paga cenzão, já era. Aí ele pagou cenzão. Ô, Pitaka, vai bater no seu. Pitaka, vai bater no seu. Ai. Ô, Pitaka, ô, Pitaka. Ai, ai, desgraça. Ih, você vai ficar batendo neles aí? Não, vem cá. Vai tocar. Vai bater todo mundo. Toma bingolada, então, no rosto. Toma, toma. Tu não bateu em mim, não. Não, não bateu em mim, não. Vai, toma, então, otário. Hein, descobri, não descobri. Ô, fica ruim. Se eu tirar essa blusa aqui, você não deixa ela... Você tem bolsa, alguma coisa, um negócio? Uma mochila? Eu queria que eu carregue ela pra você aí. Não, é que eu queria... Você carrega? Carrega. Deixa eu ver se o seu carrega, pera aí. Não, tá aqui. Vai, vai. Cadê o seu? O seu, faz a boa pra mim. Você tem uma mochilinha aí? Tá com espaço aí? Espaço tem. Eu queria ficar com a sua coca de baixo aqui. Você não carrega pra mim, não? Ninguém. Carrega? Não, olha. O que você vai fazer agora? Aí, fica aí com ela. Pedregulho. Oi, falei já. Pegou? Depois você me devolve, então. É, Prenk. Não, vai tomar no seu cu. Não, volta aqui. Ai, deixei que eu acalçoe uma aí. Então, eu vou andar um queijo. Ele ficou em choque. Se eu falar pra você pôr de novo e pôr essa aí de novo, você não vai ter o queijo. Não vou ter, não vou ter, dei pra você. Não, não, não. Fala aí. Não, não, Frenk. Meu irmão, eu não tenho o que fazer. Acabou de ar, é isso. Ah, tomar cuidado pra não tomar sequestro mesmo, cara. Pedregulho. Sem motivo. Sem motivo. Qualquer fita, molecada? Qualquer fita? Nem foda. Vem, 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 vem. Pode repetir, por favor? Bom, rapaziada, eu vou... Quem quiser ver, eu vou vir aqui na mecânica. Eu vou promover o voz, o Alex e o Primo pra Outsider. Outsider Senior, né? Peraí, peraí, eu tô indo aí, tô indo aí. Segura, segura. Oi. Eu sei. Aí eu falei pra nós ver com a médica, ela não quis. Quer ver com a médica, não? Vamos ver com a médica. Vamos ver com a médica. Um draminha, vou nao flash. Ah, gente, eu não tô pronto pra ser pai. Vou nao flash. Não uso o que, carai? Camisinha? Não, meu pau é muito grosso. Tô louco. Não, não. Eu fui me zoar. Não, não. Claro que eu uso, Kiara. Meu pau é fininho, eu botei logo quatro pra dar um volume. Acho que rasgou. Não pode usar mais do que uma. Botei quatro pra dar um volume. É foda. Eu fui me zoar. Eu fui me zoar, não consegui. Olha o seu. Ele é merda, man. Meu pai é muito grosso. Pegar pra o seu. Puta, não consegui. Se quiser puxar a loja aí, ó. Ah, tá vomitando já. Cadê a doutora que tava atendendo nós? Quem tá aqui atrás? Ô, Imen, ajuda nós, Imen. O menino tá passando mal aqui de enjoo. Eita, rapaz. Aí vai falar, transaram, transamos. Camisinha, sim. Botei logo quatro que meu pai é meio fino. Pra dar uma... Pra dar um volume. Uma encorpada, né? Segurança maior, né? Aham. Vamos tá fazendo exame de sangue aí, não é não? Não, não. Não, é só um vonalzinho, só um vonalzinho. Não, por favor, é só um remédinho. Só um remédinho. Ah, tem certeza? Não, não. Só tá doente quem faz exame. Não faça exame, Maitê. É verdade. O que tá acontecendo, gente? Tá certo. É isso aí, cara. Ô, molecada, é um problema botar quatro camisinhas pra meter um moleque, não? Quer dizer, pra não meter um moleque? Pedro, vai perder o sabor, vai perder o... Não, uma vai cortar na outra, vai rasgar uma primeira, mas... Pedro, é melhor não colocar pra você curtir a brisa e no final você colocar a mangueira pra fora. Ó, o foda é que meu peru é meio fino, men. Tá esperando vocês aqui, tá vendo, Pedro? Ô, Pedro, mas por que que tá no peru filho aí? Doutora, tem um vanalzinho, um negocinho? Ô, Pedro, mas por que que tá no peru? Será um remédinho só? Pra tomar a pílula do dia seguinte, tem duas, é uma pílula mais parada. Parabéns, doutora, eu não tinha nem reparado. Eu tô brincando, cara. Tô indo, o Oscar. Ah, não, doutora, isso aqui é camisinha, é remédio. Não, o remédinho eu vou ter que ir lá em cima buscar, mas a camisinha eu acho que... Se botar, se ela engolir, resolve. Fechou, obrigadão, doutora. Tchau, tchau. Tô indo já. Aí, Maitê. Remédinho. Obrigadão, doutor. Maitê, pega no meu bolso aqui a camisinha que ela deu... Ah, já entendi, é pra você vomitar, é pra você vomitar. Tipo o saquinho de aeroporto, de avião, sabe? Ô, gente, a doutora deu uma camisinha pra ela vomitar dentro aqui. Pra mamar, tá louca? Que isso? Quem mama é o nenê, quem mama é o nenê. Vem, mas eu botei logo o 4 pra dar a segurança extra e dar uma encorpada no garoto. Tem alguém me ligando. Maitê, vou te botar no chão. Salve antigas. Opa. Pedrão, Pedrão. Poderia, por favor? Eu sei que eu não falo com você sobre... Dois. Sobre amor. Com certeza, cordas antigas. Queria falar com você sobre isso. Me encontra lá na mecânica do gueto. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá tudo certo. Beijo. Quatro? Ele falou, tá bom. Que quatro? Que quatro filhos? Eu não aceitei, não. Tá bom. Não, não. Filho, não. Ô, na real que eu queria meter um moleque no mundo, viu? Mas agora tá muito cedo, né, Pedro? Meu Deus, mano. Sete e vem da manhã, realmente. Concordo. É um negocinho... Sexo antes de dormir, assim. Matinal também, né? Nah. Acordando pro trabalho. Mó, mó caramba de sono. Remela tudo no olho. Ai, ai. Onde é que eu parei a Paraty? Tá logo aqui. Matinão, é só café. Só café? Aham. Oi. Leite, né? Tá louca. Vamos embora. Olha como é que eu saí da vaga. Olha o 180 que eu dou. Dá licença. Tô chegando, Walsh. Tô chegando. Aonde que? Onde que é hoje? Vai ser na mecânica. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Aguenta aí. Então eu diria que o Walsh tá chegando também. Tô indo, tô indo, tô indo. O Oscar? Ei, molecada. Notícia pra vocês. Maitê tá grávida. Eu não tô grávida. Não. Eu vou descer uma palma. Não mesmo, tá louco. Claro que não, pô. Tô tirando. Não, claro que não tá. Tô metendo louco. O Walsh falou. Não. Não, eu... Olha, se liga nesse diálogo. Aham. Então, eu cheguei pra Walsh. Walsh, você tem um reme... Morremos, morremos. Não, tranquilo. Ela tá grávida! Porra! Olha a velocidade, cara! Não, já vai financiar duas semanas de fraude do nenê também. Peraí, peraí, peraí. Duas semanas de fraude do nenê vai financiar. Então, peraí. E é gêmeos ainda, men. Cagando pra cacete. Vai lá, vai lá. Aí, pô. Vamos falar que você tá grávida pras pessoas. Não é... Farma dinheiro. Muricy! Salve, Muricy, soca! Conhece minha namorada, Muricy? Tá grávida. Maitê. Quem? Maitê aqui no carro. Aqui, ó. Grávida? Grávida. Ó o barrigão. Quer dizer, não tá com barriga no caso. Oi, ei, ei. Opa, boa tarde. Não, calma aí. O que é que ele tá dando com o family? É do... É mesmo? O que é que ele podia deixar aí? É um... Por isso que não... Mas, doutor, duas semaninhas de fraude que você fortalece já era, fio. Um mês, hein. Um filho, um filho. Um mês. Um mês. Um mês. Tá grávida. Pô, rapido, descobriu uma aguarda. Ô, obrigadão, querido. Tamo junto, viu? Três meses. Três meses, graças. É mentira, é mentira, é mentira. Era só pra ganhar dinheiro do cara ali. Deixa abaixo, deixa abaixo. Você vai realizar a minha barriga. Caralho, tio, então... Caralho, tio, se nem fuder que você vai ter um filho... Não? Vou... Não vou, Muricy. Não tá grávida não, tô metendo louco, caralho. Muricy, o que é essa porra desse boné assim deitada aí, Muricy? Essa porra desse boné aí, quem usa é Fenerys. É, cara, eu tô te falando. E essa calça apertada? Ô, doutor mecânico. Como que não foi, querido? Foi você, Muricy? Chamou o mecânico aqui? Fechou, 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 fechou. Mas roubo de pessoa é sequestro, aninho, maluco. Já entendi, já entendi. Nem explica, nem explica. Ô, doutor, brigadão. Ô, Muricy, oi. Ué, esse bonézinho é eco de Fenerys, pô. É mesmo? Não, tá bom. Eu tô bonito, não tô? Demais, demais, demais. Eu sei, nem precisa falar. Que carro que é, Zanin? Ô, nós temos que sair daqui, Muricy, não vai tomar atropelo. Beijo, Muricy, tchau pra você. Vai ter, vai ter. Porra, derrubou minha porta, Muricy. Desgraça. Deixa eu te achar, sei lá. Você tem que pegar, se não... Pera, 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 pera. Mano, desmaios da industrial. Vai não. Janine, eu não entendi qual que eu quero. Qual que eu quero? Ô, ganhei em quentão já. Vai ser a laranja. É, Janine, deixa eu te perguntar. Se achar pra fazer o quê? Mas acabou de aplicar. Tá focado, super armado. É, tá ligado. Beijão. Beijão. Ô, beijão pra ser dunk, sua namorada. Ô, Janine. Última vez que eu vou perguntar, só que eu não ouvi. Que carro-moto é? É um Tempesta laranja. Tempesta laranja. O que é um Tempesta? É super? É super. É super. É porque um carro laranja acabou de me capotar quase aqui. Mas era um... Parecia um búfalo, na real. Tá, a gente vai ter que ir atrás de desmanche, viu? Acredita? Sequestraram o filho do TCI. Eu não conheço muitos. Sim. Mentira, não sequestrar nada não, caralho. É minha parati, sem porta, no caso. Tá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Na voz, na voz, fio. Com certeza. Consigo. Ai, Clebão. Amém. Deus é bom demais que as pessoas acertam. Hein, Maitê? Talvez role tiro, viu? Mas acho que não rola, não. Nossa, seu filho. Tá metendo no outro. Ah, Cleber, agora eu machuquei. Aí, não machucou, é Deus. Não machucou, é Deus. Isso é coisa de Deus. Vamos embora. Ó, lançada a mascarinha pra não reconhecerem. Ah é, você me deu um puta de um expor ontem, né? Quando? Ah é? Não, puta de um expor, não. Eu falei... A máscara, Maitê, a máscara! Vou levar ela? Por que não? Mano, eu posso te contar agora? Pode, com certeza. Tá, eu cheguei no Alceu. Então toma a paculha dos pênis aqui. Alceu, tem remédio pra mim? Ah, eu já, Maitê? 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 Cheguei no meu apê, eu fui pegar o Jester, ele não tinha porra nenhuma, só tinha isso aqui, eu peguei isso aqui mesmo. Isso aqui era do Bruninho? Alceu, isso era do Bruninho? É, era do Bruninho, caralho, tá maluco. Não, que tristeza. Nossa, era do meu sobrinho. Mano, eu cortei... Que isso, Alceu? Ah, lembro nada. Cadê seu sobrinho? Maitê, você conhece do Smanche, né? Uma vez te contaram, eu fiquei sabendo. Meu sobrinho foi sequestrado, muito tempo atrás. Sumiu. Ah, o senhor não é a frente do Fight Crumb, se ele rouca. Ah, nem quero, que boda. Ô, dá pra tocar lá daqui, hein, tá vindo já? Tô chegando, é onde que é mesmo? Não, é o seu vinho? Procurando Smanche, porque roubaram o carro do filho do TCI. E é um Tempesta Laranja. O carro chegou, tá com o carro vermelho. Pô, Pedro, corre pra caralho esse bagulho aqui. Corre mais do que a minha moto engarupada. Só não faz curva, mas corre. Alceu, onde você tá indo? Ô, eu vou ver o do Lester, peraí. Alguém tá vendo o Lester? Ah, é, o Lester não tá. Foi no Lester. Ah, o seu? Ó, eu e a pode estão indo pro Norte. Eu e o Voic Card. Fechou, tô vendo o Lester aqui. Nossa, o foda que eu não sei o que são esses dias mais. Ah, vem aí, nos vagos ali, vai saber. Nossa, se eu soubesse, eu falaria, mas infelizmente eu não sei. Que pena. Que é uma pena mesmo. Tá eu, o Dante e a Keynes Norte, rodagem de Mestre Norte. Olha, eu sei que tem um que é por aqui, o Lester é por aqui. Só não sei se é que eu não sei. Eu sou meio sensitivo às vezes, né? Mano, olha aqui. A gente vê? Sensitiva. Não entendi nada. Às vezes eu sou meio sensitivo, mas não sei. Ah, entendi. Mas vai sentindo. Nada, né? Não tá atrás. Nada. Tá quente ou frio? Tá quente pra cacete, tá quente pra cacete, isso eu sei. Ah, pra cima ou mais pra lá, você diria? Mano. Um negocinho assim. Cara, eu acho que sim. Eita porra. Hein? Ah, o cara aí, ó. Salve, meu aliado. Ah, tamo procurando aí. Ah, é tudo esse aí, meu brabo. Já viram o Lester aqui já? Já, já, já. Só posso boneco de neve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá junto. Vamos lá junto. Esse aí é o TCI. Bum! TCI é do motoclube. Parceiro nosso. Eles são um clube de moto mesmo. Eles têm um barzinho também. Que legal. É. Clube de moto é legal. Clube de moto, é. Aí eles andam de moto. Aí, ó. Eles andam de moto. É basicamente assim que... Eles só andam de moto mesmo. É, eles ficam andando de moto assim pra baixo. Aí eles têm um bar também, vende cerveja. Make só, parceiro nosso. São bons de tiro, viu? Bar make de moto. É, bar de motoqueiro assim. Ah, legal. Eles são tudo motoqueiro então. São tudo motoqueiro. Eles dão um tiro bem também, viu? Vou te falar. Ah, é? É, acho que no tempo livre eles devem... Sei lá. Saí pra dar tiro. Legal, né? É. Motoqueiro. São bons, são gente fina demais. Esse aí é o TCI. Brabão! Molecada, desmanche dos vagos nem do gueto tá, tá? Tá olhando o ADP aí? ADP! Gente, entrei nos vagos sem querer, vou tomar tiro. Meu Deus do céu. Olha o senhor, entrei nos vagos sem querer. Como é que tem que entender o saco sem querer? Fui fazer a curva achando que tava na linha do trem, entrei lá dentro da moto, que eu tô muito ruim de dar ré, demorei pra sair de lá. Posso perguntar uma coisa pra vocês? Oi. Tomaram multa ou nem? Quem? Tomaram multa. Não, tô bem, gente. Tomaram multa. Não, não tomaram multa. É, eu tô de pó aqui. Ah, no carro? Eu acho que eu daria, mano. Ô, ô, TCI. Deixa eu falar, Pedro. Fala, fala. Mano, eu diria pra gente ir na polícia, falar que você não lembra onde deixou o carro e pedir a localização. TCI, fica ruim? Tá bom, filho. Eu acho que... Eu vou avisar aquele galera, tá bom? Mano, eu tô na dúvida, porque tem muita gente no nosso procurando, tá ligado? Tem vocês, nossa... É teu filho aí atrás, não? Gente, eu tenho uma descrição de um dos caras. Um dos caras? Eu tenho a descrição de um deles. Tem um cabelo preto, longo, que vai até o pescoço, tá usando uma toca preta e o resto tudo de preto também. Tá. Preto das pior cabeças. Cabelo preto, toca preto, roupa preta. Fechou, fechou, fechou. Valeu, valeu. Mole... Fui falar no rato, tá falando. Molecada, molecada. Ó, é... Lester tudo visto, boneco de neve tudo visto também. É... O Mustafa e a Kelly disseram que um dos caras tem cabelo longo preto, é... Toca preta e roupa inteira preta. Qual que é o carro, gangsta? Tempesta laranja. Tempesta laranja. Salve, Wilson! Alguém já olhou o bar meio? Olha o rapaz, joga. Boneco de neve... Ah, o dinossauro roxo. Vai pro norte, que eles deu para o norte. Tomaram multa no norte? Tomaram multa no norte? Falei? Fechou, subindo. A parada é a seguinte... O que que eu falei? É, tá indo bem óbvio. Ah, é óbvio, né, velho? Provavelmente vai estar lá, vamos ver. Passei. Espero que não tenha tiro. Tem multa na mecânica, gangsta. A gente viu uma moto, não sei se era... Parecia Deloge, voltando para a cidade. Eles estavam no norte. Engarupado, engarupado? Sim, aham. Era um cara de preto e atrás de cinza? Hum, era um... Tava com colete de Deloge. Ah, então é Deloge. Aconteceu? Não, tipo, eu não sei. Nossa, Will! Se pá, que se você tivesse, a gente levava a invasão, Bota Fé? Ficou com a X2 pular? Eu fui passando para a cidade, mas a gente está aqui no norte, rodando esse manchinho. Olha eles aí. Me escuta aqui. A hora que eu estava passando ali na industrial, eu vi um cara do Deloge sozinho saindo daqueles bicos lá, mano. Só que eu não lembro exatamente de onde que é o desmanche da industrial, tá ligado? Não, mas a gente viu... Ô, T6, vocês viram tudo industrial, né? Eu não vi, eu não tenho certeza. Industrial, vocês viram tudo? Estamos em perseguição, mano. Oi? Eita porra. Estamos em perseguição, o cara vai vir aqui, ó. É sério? Isso. Autolize aí, mano. Onde é que ele está? Mas vocês estão em quantos já? Estão em dois já? Já tem mais dois? Perdeu ele, perdeu ele. É, tempesta rápido. Isso aí passou Angels? É Angels, é Angels. Opa, pera. Eles estão em perseguição? Estão em perseguição. Não é esse não, não é esse não. Os caras... Ó, cuidado, cuidado. A polícia está vindo atrás da gente. Hellfire, caralho. Ah, é qualquer coisa, man. O que que nós faz? Nós furamos o pneu, deixa os caras rodar. A polícia vai vir atrás. Ah, então, porque o mano está armado, tá ligado? Ah, tá? É, o mano que está no tempesta, ele está armado. Foi o mano que apontou o PT pra mim. O tempesta, tá ligado? A última localização dele foi de desmanche do avião. Molecada, pera aí. Acharam, acharam. Calma aí. Eles estão em perseguição. Ele está em carro muito rápido, mano. Não conseguimos furar o pneu, tá ligado? Como é que foi? Eles estão em perseguição descendo a rodovia aqui. Do Xero Guys, tá ligado? A tempesta aí, né? Do Xero Guys. É commit, é commit. Não, não, não. É commit, é commit. Rodovia do Xero Guys. Eu estou perto. Oh, vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado, Otis aí. Vira aqui, vira aqui. Rodovia do Xero Guys descendo, aparentemente eles estão em perseguição com a polícia. Acabou de passar um Hellfire e um coquete da polícia aqui. Aparentemente os caras estão armados. Se liga, se liga, se liga. Vai todo mundo nas rodovias, fica de olho nas rodovias, que ele estava dando fuga aqui para a cidade. Sim, 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 sim. Vai alguém lá para a Do Xero Guys. Já estou. Estou eu, o TCI, o filho dele é Maitê. Vou colocar a linha aqui. Vamos ficar de olho nesse aqui. O carro está notebookado para caralho. Eles não conseguiram pegar. Fechou. Não dá para notebookar, Gangster. Tempensa não notebooka, 100%. Não, só 200. Só 200. Ele pega. Anda para caralho. Ele falou. Aquilo ali não é do clube, não. Mano, é do clube. Está em geral buscando. Não, não, mas aquilo ali é lost, não? É lost? Não sei, mano. Eu não vi, eu não reparei. Eu acho que é lost. Alguém passou rádio aí agora há pouco? Porque o cara passou rádio. O cara botou um carro ali na ponte. Você viu o que é? É vermelho. Nós estamos na rodovia onde nós fazemos transferência, mano. É laranja. Que ponte? Que ponte? Qual ponte tem questão? Do Cassino. Fechou, fechou. Ponte do Cassino falando que eu botou um carro. Fechou a rodovia, tá ligado? Sim. Irmã, Irmã. É gringo. Eu acho que eles vão tentar sair para o seu lugar e voltar para o outro lado, tá ligado? Sabe, sou eu, sou eu, sou eu. É o foda aqui na reta, não dá para pegar aquele carro. Não, é furar pneu, molecada. Furar pneu mesmo. É o que fala aqui, viu? Eles estavam lá no desmanche dos aviões. Eu não estou com porra nenhuma, os caras voando tudo. Eu acho que ele vai vir pelo... Sim, sim, sim. Cheirou o lugar, mano. Ô, fechou, fechou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou cuidar aqui da fazenda. Rapaziada, alguém tem vaca aqui? Eu estou aqui no gueto para mim junto com alguém, mano. Talvez sozinho. Pois, eu pego minha moto. Tá, a polícia achou o carro e está indo atrás, é isso? Vamos junto, então? É, mas o carro está muito rápido. Consegue me ir para seguro com algum veículo? Consigo, consigo. Beleza, eu tenho um gueto, então. Ai. Notebook? Não. Preciso deixar uma moto no gueto. Estou vendo, estou vendo a perseguição. Um carro vermelho, mas não é uma tempesta, não. Me contaram que quando você vai... Mas é quem está atrás, a polícia? Ah, a bloqueadora. Provavelmente, provavelmente tem. Não, não, acho que não é a polícia que eles estavam atrás, não. Qual que é a gente, Gangsta? É um penumbra. Está indo no sentido industrial agora. Não, eu acho que não. Ai. A viatura que passou a milhão na estrada aqui. No sentido cidade. Não, na estrada que eu estou, no sentido cidade. Acho que eu estou um pouco mais afetido de vocês, Cláudio. Rapaziada, viu para furar o pneu, viu? Não, compensa o cara a polícia, mas é fácil acompanhar a neutralidade depois de desembarcar. É. Não, mas é bom que eles rodam para a polícia, os caras estão armados também. É, mas aí a polícia vai ver quem atirou ou quem levou tiro. Na perseguição original. Peraí, então é para a gente furar o pneu? É isso? Não, não, melhor não. Você acha que não é? Se a polícia está atrás, não atira. Só vai perseguindo e vai ficando. Não, mas eu não sei se é a polícia que está atrás não, gente. Eu acho que não é a polícia que está atrás não. Se não for a polícia, então senta a barra. Porque o TCI acabou de falar que o carro estava muito rápido e não conseguiram pôcar. Oi? Oi? Pedro, é para pôr para Deus ver? Ah, não sei, não sei. Tem gente falando que não, tem gente falando que sim. Tem cola, hein? Porque o TCI falou que o carro passou muito rápido e que eles não conseguiram pôcar. Fuzilzinha de leite de morador. Não, não sei o que você... Oxe, quem que está na viatura ali? Não era policial. Era? Não, sim, mas é para a Secretaria de Rocha? Oxe. Peraí, peraí, Skadi. Eu vou falar no rádio aqui rapidinho. Tá bom, tá bom. Deixa eu. Ó, rapaziada, o seguinte. O TCI falou que o carro estava muito rápido e eles não conseguiram pôcar. Portanto, viu, o carro pode pôcar. Pneu, né, no caso. Mas aonde que está o próximo carro? O carro aonde? Não, isso aqui não é. Lá no desmanche do aeroporto. Mas foi isso que passou antes? Não, sei lá. Ok, ok. Foi exatamente esse carro. Então roda o carro do forte e descende. Só que provavelmente não está mais lá. Então vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Ah, gente. Eu, independente de ser braço, eu ouço outras opiniões. Se o cara acha melhor não pôcar. Vou rodar os esmachos aqui da City. O Zanin está indo para o norte aí com a Cliff para dar um rolê. Estou no norte também. O TCI está na rodovia do Xerogás. Antigas. O Coutinho, pego o Elixir e vou dar um rolê aí também. Nossa, Corey, você não está no rádio? Ah, Corey. Roubaram o carro do filho do TCI e a gente está indo atrás. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Consegue uma caroninha? Consegue uma caroninha? Fechou, fechou. Gente, alguém consegue buscar o Corey no hospital? Não, ele acordou lá, não lembro de nada. Ele me ligou aqui agora, pegou um celular emprestado. Ela dá ou não dá? Alguém está com algum outro side direito ou não? Ah, você não conseguiu, né, Corey? Carona? Corey? Buscar o Corey no hospital. Ah, não precisa. Ele arranjou carona, ele arranjou carona. Falou, falou, falou. Espera aí. Ok, então. Aqui tem um notebook que eu estou passando no on. É, aparentemente foi daqui que eles saíram. Como você sabe? Porque falaram que saiu do desmanche do avião. Desmanche do avião é esse aqui, né? É. Se eu tivesse que sentir, sim. Não, eu não. Porém, se eu tivesse que sentir também, tem vários ao redor aqui. Tem, 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 tem. Sim, não, tem o dinossauro roxo, tem... O que aconteceu, o senhor? Não, nada não. Só fui dar a fita para o ósseo. Ah, tá. Ô, Zanin, você tem alguma atualização do clube, não? Não. Não liguei mais. Tá. Essa é a última informação. Meu Deus, não aguento mais essa fuga. Tá, o TCI tá na... Ele tá aqui, ó. Peraí. Tô aqui no look. Vamos ver. Vamos ver se a gente trama com ele. Amor, limpina aí, por favor. Limpina, vai. Não consigo, não consigo. Tá muito rápido eu vim, tá? Tá ok, do look. Tá menino aí, tá menino aí, tá menino aí. Era, mano, era laranja, laranja. Era um laranja meio pelourado. Ou era preto com laranja. É um tempesto. Pelourado tá na mesma. Ah, se for um tempesto, tá barra, se foda. Ah, é. Acho que eu vou trombar com o TCI agora, Zanin, aí eu pergunto pra ele. É, prevei. O que tem mais? Será que já acharam? Será que não acharam? Pelourado. Quem é TCI? O que é T... Não, TCI é uma pessoa. Vê se você achar dois, mano, uma moto aí. Ah, vê se a gente foge. Tô brincando. Ah, dá. Eu vou olhar melhor, então. Beleza. Eu tava... Ah! Eu não tenho como falar o que eu tava fazendo. Tá meio chateada, né? Não? É... Eu acho que não. Ah, tá. Talvez esteja um pouco pela dor de cabeça. Entendi. Salve! Pedro, eu tô atrás do cara que roubou a moto do Felipe TCI? Eu tô atrás, eu tô atrás. E já achou alguma coisa? Não. Eu vou ver se eu falo com o TCI agora. Vocês roubaram... Vocês roubaram não. Vocês roubaram o desmanche de onde? Ah, todos, eu acho. Acho que não sobrou nenhum. Acharam... Não, acharam o desmanche. Mas agora, tipo assim, o cara fugiu. E aí não sabe onde tá. Ah, tá, tá. Não, demorou. Acharam a moto, então. É um carro. É um Tempesta Laranja. Ah, pode parar. Não, mas era a moto do menino. Não. Eu também... O que foi roubado foi o carro, entendeu? Não tem Pesta Laranja. Deve ser um crime pra tá Laranja num carro. Ah, entendi. É. Mas eu vou ver, eu vou ver... Eu vou ver o que eu teceria aqui. Já te aviso. Tá bom. Beijo, tchau. Aro? Corre das Antigas. Meu Deus, que eu acordei aqui no hospital, mano. Salve, Pedrão. Achamos aqui. 100%? Achamos. 100%, 100%. Tá com nós, valeu pela força aí. Ô, tamo junto, meu querido. Vocês tamo onde agora? Tamo dentro da sete aqui com esses dois vacilão aqui. Vamos trocar ideia com eles aqui agora. Ah, vocês acharam com os caras? Achamos, achamos eles. Ô, coisa boa. Fechou, meu querido. Qualquer coisa aí, só avisar. É nóis, é nóis. Pode deixar. Valeu, meu querido. Beijo, tchau. Obrigado, hein. Beijão, beijão. Tamo junto, tamo junto. Acharam. Molecada, acharam já. Já tamo com o carro e com os caras. Quem que é os caras? Não sei. Aham, aham. Ah, não sei. Não perguntei. Ele falou que tá na cerca com os caras. Então. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu vou deixar com os braços mais velhos de casa. Não, fácil. Alguém falar que não. Alceu acabou de falar que ia fazer todo mundo lá. Então fechou, gente, ó. Eu quero que eu falo de novo. É, os caras tão na sede com os mano lá. Alceu, eu queria ir lá dar uma olhada. Muito ruim lá, mano. Eu vou, eu vou. Não, 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 não. Vai não, vai não, vai não, vai não. Tá louco. Ô, Zanin. Calma aí, eu já vejo se dá pra gente ir. Fechou, fechou, fechou. Vou falar com os caras lá. Não, no meio tempo eu tô próximo aqui, né. Tô chegando. Não, não vai chegando não. Porque os caras podem ficar puto. Ô, Dante. O bem, mano. Tô aqui no portão, né. Os caras tão na... Tô muito ruim eu fazer o desentendido ir pra falar perguntando. Tô aqui dentro já, mano. Ô, Zanin. Desenrola esse convite pra nós, caralho. Fala que nós vai lá pra mostrar o piso. Mostrar o piso do gordão, né, gordão? Passar aqui na frente assim à toa. Como quem não quer nada, né, Cass? Aqui, ó. Ó como é que passa. Eles ficam aqui. Esse aqui que é o clube deles. Tem um barzinho. Aqui, ó. Pera aí. É nóis, cara. Aqui, ó. Essa esquina aqui. Ah, eles estão aí com os caras? Estão aí com os caras. Vamos olhar? Não, calma. Tô vendo se pode. Vamos ver. Tem que esperar, tem que esperar. Isso não é buzinha de polícia? É. Só precisava que os aninzinhos rolassem um convite... É um no clube pra nós. Pode ir pro estacionamento lá. É mesmo? Ó, eu tô com a Maitê. Tem BO, não? Tem. Ó o seu digestor aqui já. Deixa o cara resolver. Não tem problema? Vai lá pro estacionamento lá que a gente sempre... Fechou, fechou, fechou. Eu quero sentir de cantinho só. Ah, gente. Se nem Prospect sabe que vem de arma, não é vim aqui que vai contar que vem de arma. Pode? Pode, pode. Oi, Scania. Calma aí, gente. Rapidinho. Tô aqui já. Aí a gente bota roxo pra ir. Salve. Ah, eu tô vindo do jeito que eu tava. Quem que é na voz aqui? Tá. É o Jack. Ô, Jack, você tá bom, fio? É, eu tô sem roxo, na real. Tô bem demais. Tá bom, hein, então. Tá, tchau. Tá bom. Tchau. Ô, Jack, mal me pergunta. Tô conhecendo a galera ainda. Você é Prospect aqui, não? Oi? Não, não. Eu sou do Zion. Ah, pode ir pra. Tava procurando ele, mano. Tá sabendo aí da fita? Tô, tô. Tava atrás também. Acharam, né? Ué. A Maitê tira a máscara, só fica ruim, não? Oi? Não, falando com a Maitê. Ô, ele também não corre, viu? Meio como é lá em casa. Sabe como é? E a Lodinha, quem taca, tá dando pra atacar, hein? É, então, eu acho que... Que acharam. Não, acharam, acharam. Ó, o TCI. Brrrrra, baum, 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 baum. Na mão, fio? Tá na mão já, tá ligado? É isso, caralho. Pegou os caras também, tinha o TCI? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Pra segurar aí, porque não dá mais. Que a gente resolve agora. Ah, não, com certeza, né? O Alceu queria vir de curioso aí, pra ver como é que era. E aí, gordão? Ô, TCI, te apresentar aqui, Maitê, minha namorada, caralho. Ô, Maitê. Ah, você viu ele aí, esse aí é o TCI. Falei, eles têm um clube aí de moto, um barzinho também, coisa boa. Muito obrigado, hein, pela solidariedade. Tamo junto demais, tamo junto demais. É nóis. Pô, caímos tudo pra pista aí. Pô, acharam, como é que foi isso aí? Conta pra nós. É, eu posso contar como é que eles roubaram que... O mano aqui tava na hora. Tá aí, como é que foi aí, pai? Eu fui dar carona pro Maitê e a minha até o seguro. O Zion ia trocar de roupa, né? Assim que eu cheguei lá de volta, tinha um Tempesta laranja. E o mano pegando a moto dele e saindo. Ah, porra! Roubaram a moto, não o Tempesta. Não, roubaram a moto. Ah, meu Deus. Eu ainda atrás do Tempesta laranja, molecada. A informação que chegou, tá ligado? É o que os caras tinham roubado, tá ligado? O nosso, nosso meu filho, tá ligado? Acabou que a gente tava tão aéreo perdido nas informações que eu acabei passando ainda. Falei pro Zioninho, Zioninho, manda os caras cair na pista aí porque foi a moto, tá ligado? O Zioninho falou assim, moleque, todo mundo pra pista que roubaram o filho do TCU. Eu falei, caralho, fuleu. Caralho, mó satisfação. E aí, como é que vocês pegaram o cara? Como é que vocês pegaram os caras? Não, mano, a gente conseguiu perseguir ele naquela hora que a gente se encontrou ali na estrada, tá ligado? Mas já acharam os caras, acharam a moto. O Pedro tá bem. Opa. Ele estava de tempesta, só que é muito rápido o tempesta, tá ligado, irmão? Furaram. Nós não conseguimos furar o pneu porque a pessoa que tinha identificado o tempesta acabou não conseguindo se aproximar porque a tempesta é muito rápida. Sim, sim, sim. Aí a gente começou a fechar a rodovia, tá ligado? Aí você foi pro Xerogás ali, você que achou? Então quem achou foi o Christian, tá ligado? Entendi, coisa boa. E Gangster apresentou também aí, ó. De Nica Brown. Boa, brava. Roubaram o filho do TCI. Tá em casa, tá em casa. Escolete é bonito, né? Escoletinha é novo, não é não, TCI? É novo, é novo. É bonitão. Gostou, gostou. Aham. Já chegamos hoje como nossa rapaziada, soledora do... Ai, essa palavra é difícil. Soledade, linda, linda. Ó, Zaninho Brabão. Onde é que... Cadê o Alceu? Alceu, cadê você, Alceu? Não consigo entrar aí não, tá trancado, Pedro. Como assim? Tá trancado? Tô falando, Zaninho entrou pelo bão do portão. Vem cá, Alceu, vem cá, cara. Vem aí. Vem lá, Alceu, me ajuda aqui. Não, que muro, cara. Só atravessar aqui. Quer pezinho? Quer pezinho? Te ajuda aqui, ó. Pega pezinho aqui em mim, ó. Valeu, valeu. Vem cá, Alceu, eu dou pezinho pra você. Pisa na mão aqui, ó. Pisa aqui. Pisa... Aí, empurra. Não, entrei. Eu te falo, né, cara? Vou tentar, vou tentar. Segura o portão, segura o portão aqui. Vambora, vambora, vambora. Ah, gente, vocês estão me tirando, fechou. O quê? Vem de a pé, Alceu. Entrei, 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 entrei. Legal, legal. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, é à toa, né? Queria ver de curioso aí como é que pegaram o cara. Tomar uma serva mesmo. Liberou o churrasquinho? Liberou o churrasquinho. Fui fazer um churrasquinho aí, tomei um raio na cabeça, acredita? Oh, fala se eu não tô bonito de óclão. Fala, rapaziada. Fala comigo. Nossa, eu vou jogar logo um LSD pra mente. Mas o que? Pega no colo. Dô, dô, dô. TCI, TCI. Já aí, TCI, paizão. Quem que é segurando que eu vou dropar um LSD? Não. Alceu, agora fala o que falaram no rádio. Muito ruim só ver o vulgo do mano, quem que é? Vou tirar uma foto, mandei a foto. Manda pra mim, vou mandar pra você. Manda aí, manda aí. Deixa eu ver, manda aí, Zanin. Manda aí, Zanin. Só pra pôr na lista, tá ligado? Manda os procurados aí. Calma, é que eu vou tirar ali uma foto direito dele. É o Super Mk4, é? Eu tirei a foto lá contigo, mano. Ah, eu vou usar os dois paluncú dos dois mil do Oz. Não, caralho, não é? Não usei os dois se foda. Jogaram no rádio meio assim. Vou ver. Eu não consigo ver, mano. Roubaram o filho do TCI, daí eu falei, pronto, sequestraram o moleque. Eu também, tinha entendido a mesma coisa. Então, eu também. Como é que eu não sei o que roubaram? Onde é que você mandou, Zanin? O Zanin, mas tirou foto de 18 candango, também é foda saber quem é quem. Não, claro que eu usei, pô. Foi um ângulo muito bom, não dá pra entender nada. Foi o TCI que tirou, mano. Não, vou querer ver também. Tem uma LSD aí. Não dá pra entender nada. Ah, vi. Não, Cris, vou dever ver, eu tô fumando o último dia. Eu tô vendo o tempo, velho, muito louco ali na foto. Ô, Rosanin. E eu que tava achando, tinha roubado um Tempesta Laranja. Tava indo atrás do Tempesta Laranja pra achar. Não, era uma moto. Nossa, moleque, claro, mas vocês tem que comunicar direito. Mano, ó, quem roubou, estava em um Tempesta Laranja, entendeu? Rapaziada, que rolê que eu tava. Salve, corre. Mas, tá aí procurando um Tempesta Laranja. Ô, moleque, cara, como assim foi moto? Eu nunca ia achar, mano. Você sabe quem é um? Quem? Quem que você sabe? É uma ação que o TCI me passou, velho. Ah, eu fui pesquisar a Santa dos Vagos, velho. A maconheira é foda, mano. Ô, Rosanin. Eu queria procurar o Tempesta Laranja que tinha sequestrado o filho do TCI. Aqui, ó, nada a ver com a minha tatuagem. Mano, eu tava procurando o filho do TCI que tinha sequestrado o Tempesta Laranja. Rapaziada, rapaziada. Fulecada, eu fui montado no carro, se liga, é montado. Ai, cara. Ah, eu fui fulgando. Pazinho, mano. Tá montado aí. Pelo amor de Deus, a bunda 50 sempre cantando. Eu e o Osan estamos procurando o filho do TCI que foi sequestrado para o Tempesta Laranja. Chega na roda, chega na roda. Olha esse microfone, tem, viu? Mano, imagina a gente atirando nos caras do nada. Eles nem telefonem. Deixa eu falar, o TCI falou, procura um mano de xadrez preto, todo preto, não tem Pesta Laranja. Mas muda bastante que ele tem Pesta pra moto. Ah, mas ele não falou moto, caralho. Tem Pesta Laranja. Eu entendi, mano. Aqui, já. Ele falou, ah, provavelmente os caras estavam no Tempesta Laranja. A gente estava promovendo os caras. Ah lá, nada havia uma coisa com a outra. Falei, rapaziada, parabéns aí, Jesus Outtider. Valeu. Tamo junto. Se fizer merda, vai ser cobrado em dobro agora, é isso. Opa. Rapaziada, alguém tem o sorte para emprestar? O Dan, essa camiseta aí do Presidus, né não? É, o próprio. O Gordão pediu o que a gente vai fazer. A cara acabou, hein? Eu queria esse carro. Peraí. Alceu. Peraí, só o teu rapidinho, mãe. Tem coisa pouca, não? Alceu. Opa. Fiz uma montagem aqui rapidinho no Photoscape do meu celular aqui, ó. Mandar pra você. Manda aí, manda aí. Irmão, vai atrás dos anjos. Olha lá, nada a ver uma coisa com a outra, Alceu. Será se um dia eu aparecer aqui de colete dos anjos? Não. Tipo assim, tentar me infiltrar. Tentar me infiltrar. Ah, Pedro. Soar, soar. Vamos voltar e vão querer me bater? Vai aparecer o Pedrão quando... É, eu vim de Geralda, galera. Achou que era o Geraldo. Quem que é? Mano, alguma hora eu vou trollar o TCI, mano. Demasta. Demasta. O TCI sempre me trova, eu fui dele igualzinho. Daí o TCI me tira o colegio, não sei se é o que é, não sei se é ele. É igual? Ah, ok. Aí vocês têm uma questão, gente. É foda. Não, não, de Rufa é triste. Vem de clipe, vem de clipe. Quer ver, quer ver? Quer ver, quer ver? Eu vou trollar o TCI agora. Não, 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 não põe colete do clube, não, louco. Por que não? Não, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Não, 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 colete do clube, não. Colete do clube, não. Coloca aqui ele, ó. Porque... É, não, a... O dia que eu investi de Geras, eu pedi pra Madalena, ela falou pra não pôr nada do clube, não. Nem moletom, nem nada do clube. Ô, Pedrão, quer ver como que eu viro 200? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sem dúvida, deixa eu ver. Não, precisa colocar uma roupa que nem a dele, não precisa de clube, eu acho. É, não precisa nem de colete de pôr. É, deve colocar que nem a dele, entendeu? Pensa aqui, então me dá aqui. Eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Você quer a chave, eu vou? Tá aqui, tá aqui. Toma, toma, toma. É, ah, eu vou botar no topo, velho. Mas a gente tem a chave. Quem? Ah, eu acho que tava, toma no cu, mas se não é isso é 800. Que que tem eu, caralho, que que tem eu, caralho? A Chiquinha dando pilha no Chaves. Não, Gordão, mas é que eu lembrei que eu queria ficar neutro, Gordão. Como é que eu vou ficar neutro com a jaca roxa? Fiquei, caralho, como que não é o seu? Pega nós. Pega nós, é o seu. Quem que sou eu? Ô, Nica, quando você voltar a jogar The Sims lá, vê se nós joga online, pra trombar a Rebeca no servidor. Que? É, conta pro Pedro aí, conta pro Pedro aí. Nossa. Conta aí, conta aí. A gente tava chegando no hospital, aí eu tava falando que o Gordão tomou muito mal, mas que não era mal de gesso. Aí o Alceu falou assim, não, mas quem é a gente pra julgar, né? Eu falei, é verdade. Aí o Gordão foi e comentou que eu fiz um curso no The Sims. Aí, obrigado. E que eu era diretora lá do hospital do The Sims, sabe? Aí que eu tinha uma personagem terminando no The Sims, que amava a Rebeca e era uma doida. Ô, pior que tinha a Rebeca do hospital, gente fina, lembra o seu? Rebeca do hospital ou o seu? Não, Pedro, coincidência, a do The Sims não tem nada a ver com essa não. Não, mas lembra da Rebeca do hospital? Acho que foi a primeira pessoa que eu vi na cidade, Pedro. Mano, foi, não, tirando a moquetona que você tomou minha, né? Porra. Nossa, eu cheguei com a Rebeca, ela da coisa. É o Gil? É o Gil? Rebeca da Costa. Não, é o Matheus. Ô, Matheus, você tá bom, querido? Nunca sei. Sempre confundo. Não, o Matheus é prospecto, mas não é o Matheus filho do Zanin. Consigo, consigo. Mas não é o Matheus filho do Zanin, é? Eu vou concentrar aqui no cigarro. Mano, se conseguir uma comidazinha aí, mano, que eu tô com 9x tudo aqui no bolso, gangsta. Caralho. Caralho, Gordão. Lança um pra mim, não fica, Gordão? Fica ruim? Pode pegar aí, pode pegar. Dá licença. Ô, 20x5 dá quanto, gente? 78. Quanto? 25. 25? Fica ruim pegar logo dois cigarros, não? Pode, pode. Amém, brigadão, Gordão. O cigarro é ruim. Tá com fome, Maitê? Dá 100, dá 100. Não, não. Ainda bem, que eu peguei um só. Hum... Bom que ela não come muito, né Margaret? Hum... É fácil de... É fácil de... É fácil de... De... Satisfazer o... Gordão. Mano, se você levanta num lanchão, ela come suas claras. Não, foda que fomos transar. Ah, é fim demais, lancei logo quatro camisinhas pro menino. Pra dar encorpado no rapaz, né? Não pegueu, não pegueu. Ah, pra... Prazer pra ela, né? Pra mim, não. Não. Quê? Mas perdeu. Mas perdeu. Não tava sentindo nada, Alceu. Parecia que eu tava de cueca. Feu, senta a vizinha. Começou a ficar ansioso, põe pra fora. Alceu, esse é o pior método contraceptivo existente. Feu, mas tem que ficar ligeiro com a babinha, porque a babinha também faz o trampo. Sim, sim, porque... Ai, velho, cara. Que papo é esse, cara? Ó, fala lá um negócio pra vocês todos aqui, ó. Existe esperma... Quer dizer, existe esperma... No branquinho. No... No rapazinho... Pluvial lá. É. Eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Quando... Quando você dá uns beijinhos, sabe? Ó o homem. Ó o homem. Ó o homem. Como é que é? Tem um nome pra isso. Não, que lubrificante. Não, não. Tem um nome. Eu usei quatro camisinhas pra dar uma encorpada só no menino, cara. Pregoso não, mas tem um nome. Quatro camisinhas... A chance de estourar é muito maior. Então, isso aqui é foda. Aí já vem com o papo de que tá enjoado, Gordão. Fudeu, né? Já viu aquela camisinha plástico bole que ela dá alongada no pau e tem umas fris? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Ah! Camisinha plástico bole. Ah! Fala pra você, quem é que se eu testar a camisinha de novo, vai parecer que eu tava no Star Wars. Não, tem que botar o flash no pau. Vai tomar no cu. Não funciona isso, não. Líquido prostático. Nossa senhora, tava fora de um... É isso? Guciratório, Gangster. Nossa. Camisinha plástico bole é boa, mano. Quando bota aquelas de sabor e o medo. Essa foi sensacional. Não, mas camisinha de sabor é foda. Isso aí é a música do Bondo da Stronda. Não, o medo é o medo. Bota um monte de chocolate ali, o medo. O quê? Ah, meu deusos. Ai, 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 ai. Líquido pré-ejaculatório, pode ser o nome disso. Líquido. Precom... Não. Pô, Pedro, dois minutos deu pra se divertir. É sim, fio. Um minuto e quarenta e oito contada. Você vai segurando, hein, fio. Porra. Resolveu o quê? Resolveu, gente? Amém. Resalgada em geral pra aqui que tava atrás. É nóis, caralho. É nóis, hein, mano. Tamo junto. Ó, tamo junto, ai, meu querido. Nem na moral, mano. Estão aqui, galera. Esmegma. O cara tá procurando pra cima, procurando pra baixo. Não, e detalhe, calma aí, que nós tava procurando, era o filho desse. É, tava procurando o filho do DCI sequestrado e o Tempesta. Meu Deus. Não, a informação que chegou em mim foi que roubaram um Tempesta laranja do filho do TCU sequestrado e não. Passou de 15 segundos é tempo de 15. Ah, mas na hora é foda mesmo, mano. Mas tinha que procurar o Tempesta, não tinha? Que era o que os caras tava. É, tava casando Tempesta. Eu tava procurando Tempesta. Não, passa aqui. Tem o filho do DCI sequestrado e sequestraram ele dentro do Tempesta. Caralho, molecada. Jogamos cigarro aqui no chão, hein? Ô, pega a hábito, Quinha. Ah, o seu, passou de dois minutos é podcast, né? Sem vídeo. Não tem mais porquê, caralho. Já deu tempo já já. Não, passou de dois minutos já perde a moral, Pedro. Já fica ruim, começa querer trocar de posição. O quê? O quê, caralho? Meu Deus, cara. Mas tá falando na hora do ato sexual, do piroca na xota, rolo no cu. Tá maluco? Passou de dois minutos é guerreiro. Passou de dois minutos é uns trezentos. Não tem como. Ô, e eu que fiquei na solitária há quatro meses, molecada. Chegou a sair inchado de lá no saco. Ai, caralho. Ô, e você sabe que isso é necessidade fisiológica da gente, né, gente? Depois de mês em mês, tem que esvaziar o enxerto. Ah, é assim que os padres fazem, né? Não, mas o padre… É, o padre tem que bater um zinho. Não, 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 não. Não, mas o padre que é celibatário, celibatado mesmo, 100%, tem que fazer um negocinho de extração de esperma, cara. Tô falando sério. É sério? É sério, é sério. Que de semana em semana, ele arranca uma agulhinha nas bolas pra arrancar o espermatozoite. Ai, vai ser. O padre tem que bater umas zinho. Ô, mas isso é verdade, chat. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Ai, toma no cu, cara. Ô, é que eu não sei se chega a ser celibato e se celibato é isso. Mas os celibatários que não… Bate uma punhetinha, não transa, não faz nada, tem que tirar esperma. A porra da agulha, cara. Entra esse aí. Passou logo de dois minutos, é guerreiro pra cacete, né? Oh, oh, Madalena. Eles me cooperaram com teu filho de Zinho. Ó como vem a Cristal. Fala, Cristal, chegando no meu lado direito. Salve. Salve, Cristal. Ô, peraí, dá uma abridinha aqui, gente. Abriu um pouquinho pra ficar ruim, não? Vou botar a galera tudo. Foi? Abriu um pouquinho pra ele tomar todo mundo. Opa. Não, não tem porquê também, gente. Ficar todo mundo parado assim não funciona. Ai, caralho. Agora sim, entrou uma molecada toda aí já. Ô, Madalena, quer pegar o carro? Era o filho do TCI sequestrado, não tem peça laranja, né? Pegar o quê? Pegar o no colo, abriu um salão. Tava passado na roda. Tá bom. Peraí, vem cá, porque aí fica mais ligeiro, né? Ô, gente, quiser pegar o no colo aqui pra abrir a roda aqui, tá acabando o cigarrinho. Olha onde o Zanin botou a mão. Vai tomar no cu. Deixa eu ver quem que eu pego aqui. Aqui, ó. Se ele bater a cove, eu sei que você não vai fazer sexo, mas tipo pessoa religiosa. É mais ou menos isso aí mesmo. Aí, tá bom, tá bom. Vou fumar no seu colo, dá licença, viu? Ai, parece o Barkas. É nada. É mesmo? Ô, o Barkov é feio, gente. Esse aqui é foda. Você prometeu uma foto pra nós falar uns 5 minutos, chega, lembra não? Fique para esse o Barkas. O rapaz com o cabelinho igual do Barkov ali atrás correu, não? É, matei o filho do Zanin? Ô, Zanin. Ô, Geras. Nossa, salve o Geras. Não, Christian. Christian, falando sério, negócio sério aqui, ó. Um dos homens mais bonitos dessa cidade aqui. Christian, você mesmo. Nossa. É, eu sei. É verdade, meu papainzinho. É bonito, ele é bonito. Não, Christian é bonitão. O Geras é bonitão também, parece com quem? Ah, não. O Christian é bonito mesmo. É bonito, é bonito, é bonito. São Zofianeg, né? Bonitão, tá bom. É ele que parece o Barkov. Quem que tá na minha direita aqui? Manora, viu? Se quiserem arrumar aí… O quê? Tá querendo o quê? Mamãe e Manora. É do outro lado, direita a outra, que eu tava olhando meio pra trás. O quê? Opa! O pai é a madalena, o vento estragado. Ô, ligaram pra mim hoje falando que o Muricy meteu o pé mas eu não entendi, mano. Ah, então pronto. Esse moleque tava com o bonézinho da Itália, meu brother. Bonézinho da Itália, meu brother. Sabe, sabe? Aquele que todo mundo usa. É. É. Puta que pariu. Xingou a mãe dele, não foi um negócio assim? É. Ó o braço gordão. Pô, eu não conheço esses mano não, mano. Ó, vou apresentar aqui da minha direita pra esquerda. Geraldo na voz. Não, burro. Cristal… Ai, meu Deus. Tava apresentando aí. Ó, mas é bom, é bom… Ô, molecada… O galera aí, se vocês quiserem se apresentar, porque eu sei que já teve uma coisa que um não conhecia o outro, o outro não conhecia um, é bom até pra nós saber quem é quem, né? Primeiro dia de colégio, né, TCI? Ô, vamos fazer primeiro dia de colégio começando o Geras aí, Geras. Ah, não. Fala seu nome e seu filme favorito, vai. Desculpa, TCI. Desculpa, Desculpa. Não, vai, Geras. Pra conhecer, gente. Pelo menos o nomezinho aí, molecada. Eu entendo, eu entendo. Opa, gente. Não, primeira vez que eu vi o TCI todo de preto lá no gueto lá. Daí eu falei assim, ah, quem que é tu, mano? Não, só vem acompanhar a mina aí, entregar uma caixinha. Não, acompanha ele atrás dali, então. Não querem se apresentar. Daí ele falou assim, não, o Américo tá aí. Eu já falei, fudeu. Não, eu continuei, continuei. Não tá aí, não. Por quê, mano? O Zanin tá aí. Uh, você salvou meu tio? Mano, a EY chegou em mim. Ele falou, chegou quietinho. Ah, eu sei, eu acho que fiz merda. Falou, mano, o TCI tava ali. Eu dei um taxadão no irmão. Eu não sabia que era ele. Eu bebi, né? Você acha que o patrão vai baixar eu? Não. Vai, Alceu, começa aí então. Se apresenta aí, Alceu. Oh, na moral, gente, dá licença. Me chama Alceu Domingues aí. Tamo chegando aí pra cima, tá ligado? Na função na cidade tem um tempo bacana aí. Meu filme favorito... Não, já foi já, tá bom? Já, carai. Tem tempo que tu não... Vai legal, porra. Vai legal. Gosto de fumar cigarro. Dedinho no cu às vezes também gosto. Eita, seu. É, carai. Vamos ser sinceros aqui já. Olha, vai chegando mais gente. Vai, tirou pra esquerda, tirou pra esquerda. TCI brabo. Vai ou não? Fala comigo, brabo. Gente, isso aí é o TCI, pra quem não conhece aí dos balas. Eu sou TCI, tá ligado? Tô na cidade aí... Cheguei na cidade há alguns anos atrás aí, mas... Já fui taxista, já fui bala, já fui velox. Ah, não só bala, já foi o Patras, não foi não? Não, não cheguei assim, fiquei lá. Patras. Ah, não foi não. Foi mais ou menos, né? Ah, mas da madrugada não conta, filho. Da madrugada toda vez que sonhou isso. Às oito às nove da manhã, eu que sou o patrão. Da madrugada. Minha capoeira tá de prova aí, que eu mandei na raiz. Falei, só tá oito na raiz. Deu isso mesmo, meu peãozinho. Só tá oito na raiz. Vai, Oz, então. Vai lá, Oz. O prazer aí, rapaziada. O Oz aí, tá ligado? Mais conhecido aí como Oz. Isso mesmo. O sobrinho do Zenin aí, tá ligado? Tudo aí que o Zenin é aí 2.0, tá ligado? Mas isso melhor nas fugas e é isso. Aí forçou. Aí forçou, legal. Forçou demais. Nossa, aí tu forçou muito, Oz. Seguiu, quem que é do lado Oz? Ai, meu Deus. Aí já brigou, já. Eu sou tudo que o Oz é, só que piora, 1.0. É isso. Coisa aí. Agora Marfer, Marfer. O espião do Fael. Meu Deus. A Fer dormiu, gente. Pegou no som ali no obrinho ali, ó. Ela dormiu. Eu sou a Marfer. Oi, Marfer. Eu sou a esposa do Zenin. Mãe do Scar. Mãe do Scar, tia do Oz. É isso. Coisa boa, coisa boa. Gordão? Que cara muito feio, mano. Lá vai, Gordão. Olha aí que chegou em peso na cidade aí. Ó o Gordão, ó o Gordão. Bonito. Primo do Raj, membro novo nosso aí. Deve ter um meizinho aí. Coisa por aí nessa ideia. Novo membro velho. É mais de mei já. Faz tempo já. É mais de mei? Nada? Claro que é, caralho. A lembra que ela veio que nós foi regaçar os caras do banco na fuga que nós fizemos. Já tem meio pouco tempo. É, mem. Pode ser um pouquinho mais de mei, mesmo. Uns dois e meio pra fazer pouco. É. Eu ia apresentar ela, mas eu acho que ela se apresenta por ela. Ó a cara. Bom. Diretamente do Brook. Eu sou o Denika. Salve, Nika. Salve. Denika apenas. Denika, poucas ideias. Sou Denika poucas palavras. Men, eu chamo ela Denika. Não, pode Nika. Dois mei pra fazer pouco. Denika é meio complicado de falar. Men, eu chamo de vó. Então, pronto. Caralho. Pode chamar de Nika, de vó aí, Gengst. 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 Não tem medo de querer, Cris. Comprei com preço. Que deixou laranja mesmo. Ah, de novo Skade! Skade tá grácia. É pessoal, é pessoal. Se dependesse dos anims pra não achar os caras na pista, tava f***. Passou a calça. Cara, só passeio que o TCI passou, mano. Tchê tem pessoal laranja pra ele não, vambora. A hora que falaram assim, na hora que falaram na rádio assim... Roubaram o filho do TCI. Sequestraram o filho do TCI, daí eu cheguei nao zero. Ninguém falou sequestraram o filho do TCI. Eu falei, roubaram o filho do TCI. É que eu tava achando que era um neném ainda, né? Tá ligado, TCI, que eu ia atrás do teu filho, tá ligado? Já peguei-lhe um colete lá no baú, não sou nem bobo. Ó, pega o pai. Já peguei-lhe um colete, já peguei-lhe uma .50, vou pra pista, ninguém vai roubar filho do TCI não, tá maluco? Eu falo mesmo, eu falo mesmo. Posso falar da .50 ou se eu nem falo? Fala, fala. Fala, na brincadeira, na brincadeira. Na brincadeira, eu acho que ninguém tá vendo. Ó, o seu falou assim, ó, esse que é a arma, hum, aquela .50 de vagabundo, ele lançou assim na rádio. Não, ele me deu uma na mão. Não, ele me deu uma pra mim também. Ele me deu uma pra ele. Tá mais que certo, né? É, na pista doida, maluco. Cadê o Geraldo? Vai, Geras, vai, Geras. Geraldo Caminho aí, mais conhecido como Geras. Geras bonito ele, hein? E o filme favorito aí é Sociedade dos Poetas Mortos. Coisa boa, Geras mandou bem. Caralho, esse é bom. Que amei bom. Que amei bom, hein? Caralho, meu filme preferido desse Kid Racer. Que isso faz aqui? Caralho, o TCI. O um tem certeza que é o Dante. É, um é o Dante, eu não tenho nem dúvida. Caralho, qual foi? Esse olhinho, Dante, tá me tirando. Esse olhinho aí do seu olho, cara. O outro é o Couto, eu diria? É o Corey. É o Corey. É o Corey, a bochechinha. Caralho, meu filho. Você sumiu todo esse tempo. Caralho, meu amor de Deus. Caralho, meu amor de Deus, Dante. Caralho, meu amor de Deus. Dante, eles vão ter mó briefings. Caralho, mano. Caralho, como é que esse cara sabe, véi? Caralho, por que será? Caralho, por que será? Caralho, vai Cor. Caralho, vai Cor. Caralho, vai Cor. Caralho, parece Fael. Eu achei que era o Fael. Lembra o Fael mesmo, com a clínica. Vai Cor, desgraça. Vai Cor, desgraça. Apresenta, corno. Coré das antigas. Tira a máscara aí, Gexta. Se apresenta aí, para a galera. É, para começar, que estão de máscara aí, né? Os seus bocó. Vocês estão de máscara por quê? Não tem foco da polícia aqui em cima, não. Te transfiro, meu gesto. E se você der um gritão de rasgar a garganta mesmo. Agora, agora. Agora, mas tem que ser ao vivo. Vem aqui, rapaz. Tem que falar assim, ó. Vai tomar no cu, Roberto. Que foda. Nossa, vai também. Tem que falar assim. Manito. Ô, gente, eu vou apresentar... É... Gente, esse aí é o Cory, membro nosso também, que não dá para poder não falar que está com dorzinha de garganta se ele falar. Então, salve. Abre a roda aí, abre a roda aí, abre a roda aí. Opa, com certeza, espera lá. Assim para trás aí. Vem cá, vem cá. Quem é na voz? Peota? Vem, Peota. Abre aí, gente. Quem é isso aí, velho? É os novos membros aí, cara. Caramba, irmão. Meu amigo. Meu amigo. Aqui, com o coleto, com a roupa do geral, ninguém sabia quem que eu era, né? Salve, humanos. Ô, Linus. É, Xayomi. Xayomi. Fala, Xayomi. Eita, cara. Então, seu Pedro, queria conversar com o seu rabino. Quer conversar comigo? Com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali. A Maitê pode vir, não? Não, né? O quê? Pode ou não pode? Não, não. Não, Maitê vai cair então. Tá bom, tá bom. Já voltamos. Fala comigo, André. Fala comigo. Você é o... Xayomi. Por que Xayomi vermelho e branco? Por que Xayomi vermelho e branco? Eu não vou, não. Da China, né? Ah... Nós, né, com o X de China? Entendi. Então. Então. Eu tava ali conversando com o Sr. Peota. Aí eu vim conversar com o Sr. Gil aqui sobre o Otação, depois eu te falo também. Ah, tá. Fala aí. Aí ele falou que tá fazendo um encontro de... Eles fazem tipo um encontro de casais, que eles levam limosina, levam pra um jantar... Quem? O Peota? Sim, ele falou que eles faziam isso. Tá bom. Aí ele falou que tava me oferecendo ali... Vem só mais um pouquinho pra cá, Sr. André, rapaz. Opa. Salve, salve, gente. Tudo bem? Salve, Gil. Prazer em conhecer você. O Gil, viu? Queria dizer que conheço o Oz desde quando ele era careca. Então. Eu nunca fui careca, cara. Aí... Sabe o que, ó? Seu Pedro tá querendo pedir a mãe ter namoro. Ixi, já foi o... Chayomi, acredito. Não foi escolher ninguém. Já pedi, já. Já tô namorando, já. Já pedi o namoro? Já, já, Chayomi. Já. Eu queria que combinou o Sr. Peota. Eu sei, Chayomi. Mas aí chegou o Kalemba no gueto. Sabe o Kalemba, né? Do jeito que é? E fez com que ela pedisse eu ir namoro. Ele gravou ela falando e reproduziu. Aí eu tive que pedir, não tive o que fazer. Não, mas vai desenvolver essa música aqui. Não, calma, calma, Chayomi. Calma, Chayomi, calma. Esse aqui na minha parte esquerda aqui é o P.O. Então já sei. Exato. Então... Nesse... 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 Mas vai demorar? Acho que vai casar ou não? O quê? Mas vai demorar então, né? De casamento? O quê que tem a ver? Ah, se o Chayomi... Aí depende dela, né? Pô, peraí. Pô, peraí. Vem caixão, rapidinho que a galera tá se apresentando aqui. Eu preciso decorar o nome de todo mundo. Tá bom, vai lá. Vai lá. Vai se apresentar. Vai se apresentar. Ô, não sei quem é a Cristal, Cristal. Quem que é você? Ahn... Caramba. Cristal Colares aí, pra quem não conhece. Ele tá o quê? Colares. Colares. Milianos aí na cidade, já. Graças a Deus. Uma das fundadoras do Angels. Tamo aí. Tá rindo meu coração também, irmão. É o Cristal. É o que tá rindo. É uma das Fortnite, não? É foda, meu. Fortnite, não? Ô, fala isso aí, que isso aí é da hora pra caralho. Aí é muito ser um Fortnite, mas... Já passou, né? Pra quem pode, né? Pode arrancar o óculos dele aí. Arranca a peruca também. Que peruca, cara. É, rapaziada. Tô a interromper um pouquinho. Imagina se todo mundo andar com a peita xadrez roxa e o colete do Angels em cima. É que não tem como. Rasga o colete. Oi, calma, calma, calma. É porque eu tava conversando com o Xayomi. Só um feminino aí consegue usar planela. Ah, tá. Oi, Xayomi. Caramba. Caramba. Vai dançada, vai dançada. É tudo dançada. É eu, é eu. É eu. Dani Santorini. É o Dante agora. Ela é presidente. Ah, eu sou... O que é que tá sem celular? É muito forçando. Eu sou o Dante Santorini. Tô tendo que provar pra todo mundo que eu não tô aqui só porque eu sou filho do patrão desde quando eu nasci. É... Tô viciado em fazer lojinha. Três por segundo. E... Não há fuga. É muito difícil diferenciar eu de Jesus Cristo, mano. Porque eu sou maravilhoso. É impressionante. Pode andar na água. É... 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 Humilde também. Humilde. Humildade. Tô saindo aí. Tô saindo aí de ser braço direito dos balas pra ser respect no... Respect. Vem aqui rapidinho. Oi. 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 Salve Androide. Não. Prospect seria... É pião. É pião. É pião. É pião. Então Dante, faz seu primeiro trabalho de Prospect aí pra nós. Vossô tá gritando. Não, fácil. Tomando que ele ia perto aí que eu tenho isso. Só que aí o PC aí tem que mandar. Tô saindo. Como é que é? Que eu tô sendo respect agora. Você tem que pedir pro favor. Respect. Respect. Mantenha o respect, não é mesmo? Pode ir agora, Pedro. Você já percebeu que o estacionamento é muito grande, né parceiro? Você vai ter que ter bastante braço pra você passar essa vassoura nesse estacionamento. É grande mesmo. Tá disposto mesmo. Pelo tempo de voltar pra família. É, rapaziada. É, vou continuar de braço direito aqui mesmo. O quê? Pedregulho na voz. Pedregulho na voz no mercado. Sou o Pedregulho aí. Braço direito, os balas. O próximo patrão, porque não vai dar o golpe aí. Não conta pro Américo fazendo favor. Deixa baixo aqui enquanto entra em nós aqui. Não vai dar o golpe na América aí. Isso aí vai dar um trabalho. Tô gravando tudo aqui, Pedregulho. Mas é isso aí, molecada. Prazer, acho que eu conheço a grande maioria aqui já. Esse aí que não conhece aí, Pedrão. Precisando de qualquer coisa aí, fala comigo não. Tô brincando. Pode pedir. Menos dinheiro. Dinheiro eu sou meio falido. E essa aqui do meu lado, meritíssima. O quê que é essa daí? Opa, posso falar? Então tá bom. Fica à vontade. Eu namoro esse goldenzinho que tá do meu lado. Meu Deus. Prefeito da cidade também, porque conhece todo mundo. Onde ele passa, ele dá oi e para pra conversar. Eu não quero falar, não. E... É isso, eu sou nova na cidade. Assim, cheguei. E acho que talvez um novo membrinho aí surja. É o quê? É o quê? Brincadeira, brincadeira. Nossa, gente. Vai brincando com o coraçãozinho. Mas ela nem virou jumpin, já vai pra membro. Tá maluca. Gente, esse aqui é o problema das quatro camisinhas, entendeu? Hum... O que é essa? Mandei o atrito com a outra, né? Antes do casamento, senhor Pedro. Você é casado? Ah, seu Chayone. Como que não? Não, baixei quatro, eu já combinei com a baqueta. Vou falar pra Jesus. Rapaziada, eles entraram aqui na roda aqui, ó. Entraram aqui na roda, vamos ter que voltar pra Chiara aqui, ó. Não, não. Ah... A Chiara entrou na roda aqui, ela falou que tava tímida. Não, não, cara. Vai, Chiara, já foi já, Chiara. Aí ó, atenção zona que já tá bem no meio, vai lá. No meio da roda. Fala agora que você... Fala o que você fala pra mim, cara. Ai, gente, chegou meu lanche. Que que eu... Eu sou a Chiara, a patroa do Little Coat. É... É isso, meu amor. Vocês viram o som que ela soltou, gangsta? Caramba. Quanto em Chiara, santa, Chiara. Nossa. Que isso, ela tá com vergonha? Fala aí. Não, não tô com vergonha. Eu sou muda. Muda o cacete, Chiara. Vai, na hora de exaralhar, cê exaralha. Vai, fala logo. Eu sou a Chiara e... Oi, Chiara. Chiara. Chiara apenas. Apenas. Chiara Rocks. Para, cara. Fudinho. Minha filha. É. É. Matheus. Dá-lhe, Matheus. Ah, sou eu. Sou Matheus aí, tenente do Angels. Um pilar essencial. Ah, é o cara. 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 Caramba. Caralho. Carre again. Caralho. Caralho. Esse é o filho do Zaninho, né? Esse é o filho do Zaninho, né? É filho do Zaninho? O primeiro lugar. Do lado da Matthew, é o Matheus filho do Zaninho. Car Втор... Ô gente, curiosidade, o Matheus é filho do Zaninho, né? É. É, é. É, é. É, é. Mas é filho de pinto ou é filho de papel? Filho de xereca, né, Alceu? É, então, tem filho de buceta e tem filho de adoção, igual o Dante. O Dante é filho meu de adoção, não é de perereca. Murice é de perereca, mas não deu certo. É. Também sou de adoção. É de sangue. É pô, álcool? Eu também. Não, na real, se parar pra pensar, todo mundo é filho de buceta, né, gente? Como é que nasceu? É, tá vendo? Não, gente, mas tem que saber se é filho de buceta da pessoa que a gente tá falando, muito bom. Eu não nasci, eu fui fabricado. Olha lá, o Xayomi, tá vendo? Caralho, Xayomi. Ai! Ó. Vai nos pião, nos pião, nos pião. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, é bom que eles já... Relaxa que eu falo, relaxa que eu falo. Não é melhor o TCI falar pra botar a moral, TCI? Vai, TCI. Tem arma, pega aqui, pega aqui. É o Flores ali? Quem que é? Você estacionou o carro num lugar errado aí, maluco. Aí todos os carros que tá pra frente lá, você botou o carro do outro lado, porra. Como é assim? É porque tem um negocinho ali pra... Tu tá respondendo o TCI, primo? Tu tá respondendo o TCI, primo? Volta lá, arruma essa porra aí, caralho. Ah, já pega uns dois, mata cigarro pra ele também, primo, caralho. Pelo amor de Deus. Eu mandava pra lá fora e vinha andando. Tem um cigarro aqui, ó. Tem um cigarro. Tadinho, cara. Aonde? Aqui comigo. Cadê o Kuruma? Roupa, é eu? Ô, vai, vai, Cristião. Fala com nós. Por favor. Salve, rapaz. Salve, rapaziada. Sou o Christian Carmora. TCI me chama de Christian Kuruma. É. Não tem nada a ver com carro. Mas, enfim. Fui... Mano, tá meliando na cidade aí. Fui presidente do melhor Deloche que já existiu. Já saí daquela fumbica lá pra afundar aqui, mano. É o melhor clube que existe. É isso, cara. Amém. Pra quem não sabe, Deloche é do clube de moto, né? Pai da Madalena também e do Tela e Cabeça de Balão. Não, Madalena. Ah, ele é pai do Tela. Da hora, é isso, é isso. Madalena, por favor. Eu sou a Madalena. Madalena. Filha do Christian. Mãe do Geraldo. Procurando aí uma... Ela é mãe do Geraldo! Uma dorinha e uma mãe aí. Se alguém... Tiver alguém, uma oução aí. E queria aproveitar a oportunidade aí se perguntar, fazer uma pergunta se o Gil Malzoni quer casar comigo. Que? 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 Ela estragou, ela estragou no suspano. Ela estragou no suspano. Ela acabou. Ela acabou. Ela acabou. Ela acabou com o financeiro do Tela. Que que? Ela acabou com o financeiro do Tela. Agora é casado. Ah, mano. Gente! Gente! Putão seu mágico. Nem fodendo. Nem fodendo, mano. Ah, salva de palmas aí, molecada. Os novos noivos aí, carai! Como é que não? Ai ai, Dante. Desgrato. Batendo pau só, Danco. A máquina lá do Choque pro velho, caiu aqui, mano. Nossa, gente, a máquina do Choque. Não, deixa comigo aqui, ó. Pode chegar, licença, pode chegar. Agora é casado. Pronto, caralho. Ei, caralho. Aí o foda que foi pro chão... Aí voltou já o rapaz. Caralho, vamos casar agora. Mas não tô acreditando, mano. Não tô acreditando, mano. Você vai dar alguém pra cantar de verdade? Não, vai agora. Vai agora. Ô, molecada, com toda a licença aqui, só pra comemorar o momento, viu? Dá licença. Como é que não tem no bolso? Amém, por quê? Só nós que temos namorada, caralho. Caralho, Pedrão. Dá hora, hein. Tem mais um, senhor? Mais um? Dá uma informação, dá uma informação. Ah, mano, eu devo... Mas você tem namorada porque você não quer, pô. Não, não, hoje. Quem que me quer, caralho? Gente, a Madalenda pediu o Gil em casamento, merda. Ah, porque ela é formada não. Sequestro já tem vés. Caralho, que coisa linda. Até agora, quem que volta? Falta... Foi a Madalenda? Ah, vou chorar, mano. Tô preocupado com o Geraldo. Tibas. Ô, tenho que voltar aqui que o primo entrou aqui, né? Salve, Tibas. Salve, Tibas. Salve, Tibas. Eita aí, Tibas. Cabo. Fala, Tibas, meu irmão. Tibas, não te ouço, Tibas. Tibas. Opa. Opa! Maravilha, Tibas. Prazer, sou Tibuço. Mais conhecimento como Tibas, o caolho dos índios aí. Ele é Fortnite também, né? Caralho. Coitado, o Américo. Ele é mais lisa desse jeito. Eu só me fodo, Américo. Não é assim? Não é assim? É Amércio, infelizmente. Ou no peixe outro gato. É lógico, pô. Tá louco? É Amércio. Quente. Quente, gente. Próximo, próximo. Muito louco. Vai, ô Prospect. Mateus. Mateus. Mateusão, Mateusão. Salve, rapaziada. Diretor do hospital ou não, Mateus? Eu mesmo. Sou o Mateus. Mais conhecido como Souza, rapaziada. Me chamou como Souza por causa do outro Mateus. Com certeza. Ou Prospect, ou Novato. Depende muito do dia. Biota. Olimpador de xixi quando pode. É, Cristal. Aqui mais faz de tudo. É, não é mais. Mateus. Cristian. Cristal. Tiba. Aquela moeca ferrena. Souza. Quem que é essa moeca que tá do lado dele? Oi, gente. Eu sou a Skadi. Prazer aí. Opa, prazer. Apenas o Skadi. Prazer. 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 Você faz o que aqui nos Engels? Você faz o que? Madalena é rei? Eu li coisa privada. Eu falei do... Eu vi ela aí Cristal. É Madalena, cara. Eu falei Cristal? Eu vou Prospect aí. Sou Respect. Não, na verdade eu tô... É, gritando, né, pra esse caminho aí de ser Respect. Espero conseguir um dia aí. Calma aí. Enfim, é só isso mesmo. Sou a Skadi e minha Skadi. E acabou mesmo. Só isso. É, dá pra seguir a porra. Oh, meu pai. Meu Deus. Que isso? E aquele cara aqui do lado da Skadi. Qual o seu? Opa, rapaziada. Sou o Pedro Zayon, filho do TCI. Bravo! Ah, você que foi sequestrado então? Você tem noção, mano? Belíssimo o nome, seu Pedro. Viu, você cresceu, viu Zayon? Eles te chamam de um cara no sequestro lá? Não, mano. Você é o cara mais sortudo do mundo, mano. Você nasceu foda já, mano. Parabéns. É foda, é foda. A gente já conversou. Meu orgulho, Pedrão. Quando eu crescer, eu crescer igual eu sei, cara. Obrigado, ó. Tamo junto, caralho. Professor. Mano, você tem noção... Você tem noção, moleque? Se alguém encostar um dedo, não sei, a pessoa morre? Tu não bate nela não, hein. É louco, só agradecendo. É, pô. Já rolou até... Olha só essa importância, Pedrão. Pedido de casamento porque roubaram tua moto, filho. É verdade. Já tenho que me agradecer aí, se não fosse meu azar. Já tenho falado que eu fiquei sequestrado, comecei a chorar, falei... Cadê a Manta Lenda? Ali a Manta Lenda. Eu vou ter que matar a Manta Lenda. Consegui, consegui. Muito louco, muito louco. Moça, mocinha, você tem água. Opa, tá aí. Próximo, próximo. Link agora, guarda o... Opa, salve rapaziada, meu nome é Jack. Salve Jack. Do Mustave da Kelly. Caralho, vinho se nasci também, caralho. Vinho se nasci também, mostra que eu te ensinei, mostra que eu te ensinei, mostra que eu te ensinei. Carlin, desde molequezinho. Ah, já peguei. Ah, tô. Fala, tá maluco. Cadê o cachorro? Cadê o filho do James, é? Ah, lógico. Obrigado, Duda, pelo set. Giglio, obrigado pelos onze. Gabriel, obrigado pelos três meses. Tamo junto. Gente, eu sou o Alceu, mas acho que já vai dar a volta, não tem necessidade. Falta o primão ali, o... Cachumbeira. Quem que é esse cara que vai dar Alceu? Quem que é esse cara que vai dar Alceu aí, cara? Quem? Quem? É o Pedro que saiu. É o Pedro que saiu. Não, não, não. Falta, cadê o primo, cachoeira. É o primo, cachumbeira, voz. Eu tava fazendo cosplay, cara. Falta, falta a mina do Oz aí. Ah, Oz também. Alex, que come o cu com o Durex. Foi bom, boa apresentação, gente. Boa apresentação. Parece reunião dos acordos anônios. Passado da vida. Namora o Oz aí. É, consegue a chave da minha manta. Ah, eu queria arrumar uma namorada. Cadê o Dino? Todo mundo namorado. Maitê não cai, não cai. Maitê desencostou o ombro rapidinho pra poder ir ali pra não cair. E é isso. Obrigado, obrigado. Foi pro dia as capoeira. Android, acabou as apresentações. Tô de volta. Oi. Oi. Fala comigo aí, ó. Ele… Apresentou aí, voz. Vai, voz. Você falou do pedido de casamento. Você vai demorar a ser um Android? Você sabe como são as coisas, né? É, o meu da mano também tá demorando. É mesmo? É porque a gente tá com muita coisa, né? Mas você que vai pedir? Jamais, jamais. Eu pretendo. Ah, se bem que quem pediu, pediu, né? Exato. Não dá pra saber quem vai pedir, não faz sentido isso. Agora falta só o primo. É meu bolso, Cor. É meu bolso, Cor. Salve minha família. Não, fica a vontade, Cor. Eu tô vendo meu bolso, Cor. Eu tô vendo meu celular. Eu tô vendo meu celular. Salve, Cor, das antigas. O que você quer, Cor? Não, tá com… Não, tá com… Tá com o micrão. Tá com o Dante, tá com o Dante, tá com o Dante. O que você quer, Cor? Fala pra mim, Cor. Eu tenho o meu só. Eu tenho o meu só. Pô, manda pra nós aí. Então, seu… Hum. É que tem o meu upgrade. Hum. A língua presa pra esse Felipe. Ele estava mais próximo já, meu upgrade. Que bom. Eu tô com um bom dinheiro. Meu Deus. Peraí, peraí. Que que é isso aqui? Desse batãozinho rosa… Quem tá cantando? Canta também. Tem a parte da dica também, que já chega como. Ai, que novinho charmoso… Quem quer fazer o charmoso… Quem quer fazer o charmoso… Tem uma tarde. Esse é o MC da Rádio Cachorros do Mangue, né, mano? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Opa, a rádio… Toma. Toma. Cadê o Paulista? Ah, ele tá aqui. É, tava tímido, agora tá cantando, né, cara? Pronto, tô de volta. Então, hoje eu descobri. Hum. A gente foi embora. Teve uma mana que veio da cidade onde eu vim, sabe? Hum. Ela era uma das tias da minha filha. Ah, neta, né? Não. Tia, sim, de consideração. Cadê o moleque do… Ela encontrou a cabeça dela. Ela era um bebê androide, sabe? Eu acho que eu vou também, viu? E o HD estava intacto. Eu acho que eu vou desistir do meu upgrade e vou tentar… Pode fazer uma compreensão? Vai ter que fazer um corpo pra ela, né? Tá certo. Exato. Vou ver se tá tudo certo e tem que ser ser humano ainda. O povo no hospital passa a falar, não sei quem, não sei quem falar… Ah, que bom. Uau, nova netinha na área, né? Põe, Maitê. Isso. Eu ia falar que o Alstel vai de Daninha… Nossa, eu preciso de Daninha também, eu preciso urgentemente de Daninha. Aí sempre tem a tropa do Zap que pergunta quem é DC aí, aí eu falo, né? Você vai, Bernard? Quer que eu aperte aqui pra você, não? Que ligio? Não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Qualquer coisa precisa de Daninha, eu ajudei. Tem que guardar minha moto ainda. Ah, certo. Tem que fechar os programas, tudo. Também. Gente, eu também não entendi muito bem, mas é bom. O senhor Piota falou que ele fez um tempo na cidade antigo… Eu também. Há alguns anos atrás, fazia tipo um encontro de casal… Que chama de date hoje em dia, né? Date, date, com certeza. Que vai de limousine, vai num lugar pra jantar… Ele tava oferecendo isso pra mim, pra eu fazer com a moda. Oh, que legal. Tem música horrível e tudo… Oh, quanto? Jantamos de vela… Rolê, sai pro pedido de casamento, não? Fica ruim? Então, aí fica bom. Aí eu já falei, ó… Falou que o senhor Pedro quer pedir a Maitê na moda. É, mas acabou que já foi. Foi meio que assim, o Kalemba gravou ela pedindo eu ir namoro e tocou pra mim e eu falei, sim. Aí tamo namorando. Apresentou o meu apoio de Kalemba. É, ela que pediu eu… Mas a prequi boa, tudo bem? Sim, deu bom, deu bom. Hum… Ah, mas se não fosse desse jeito… Não seria. Não seria. Seria difícil, é. Entendi, eles criaram um RP pra que faça sentido o Android fazendo. Não tem jeito. Sabe quando a abrigência seria o gerenciador de tarefas pra forçar? Que força, sei. Vocês vão cair pra um lugar. Não deu, né? Não conseguiu. É foda, é complicado. Tá pensando em pegar uns barcos e girar pra praia e dar um rolê, hein? Ah, mas tá certo. Não, mas é isso. Essa ideia é boa? É boa, eu gosto. Eu gostaria se eu fosse ela. Tranquilo, então eu falo com o seu P.O.T. então. Aí… Isso marca esse… Ué, se você falar que vai, não é vai. Se deite… Ah… Aí fala pra ele falar comigo, outra pessoa pode falar comigo… Ah, tá. Quando eu for fazer isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entendeu? Com certeza. Tá bom. Oi, eu vou lá que eu vou… Vou de neném, viu, seu… Eu também. Eu tô de Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Tá procurado aí, né? Mas tô… Ontem de alta fuga, aí o Linux ficou procurado. Pum! Tá bom. Beijo, beijo. Até mais. Rapaziada, eu vou nessa também. Lembrando aí, não esquenta e cu com rola fino, né? É sempre um prazer, viu, molecada? Tamo junto. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Beijão geral aí pra todos aí, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aqui, ó. Dando a voltinha aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, gente. Fique bem, viu? Tá junto, até. Ô minha rapaziada, fica com Deus que eu também vou lá, viu? Vim de moto. Não sei. Tchau, 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 tchau. Não esquenta o cu com rola fina, Ozzy. É o que eu digo. Oi, Ozzy. A cabeça é essa. Valeu, rapaziada. Valeu. E essa modpoint vai estar sendo. Se quiser tomar uma cerveja pode voltar, tá? Não, meu cigarrinho aqui, cara. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aê, primão. Fala mesmo. Aaaah, tá bonito, tá bonito. Eu ia lá na sua formatura, mas não teve como porque sequestrar o filho do TCI. Estou em choque. Deu nada, vou chamar a satisfação, valeu. Estou na cu com rola fina, é isso aí, é isso aí. Beijo, gente, beijo. Salve, Denica. Tchau, Denica. Zanin, barrabão. Nossa, que alívio. Na cabeça. Bagun... Ah, bica na Cris. Alô. Ai, que dor de cabeça. Que soninho. Sustou, né? Sustinho, dá mesmo um pouquinho. Vai descer logo a rua do central, que é a rua do meu ap... Nossa, mas não vai pro gueto que eu tenho que deixar a moto lá. Essa moto não é sua? Não. Você tá com placa? Que moto é essa? Abate 801. Chave na chave com o Zanin. Tá. Yes. Olha o Zanin ali. Passa ele. É ele? É não, o Zanin tava atrás. É algum cara do clube aí. Não esquenta o cu com rola fina, diz o Alceu. Por que não? Por que não? Tá. Coitado de quem tem rola fina. Azar. Azar. Ah, o Zanin sim. Nossa, agora a gente vai ganhar. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Não vai. Olha como ele bate! Olha como ele bate! O Pedro não vem passando! Seuuu! Ele tá tentando muito, coitado. Não vai conseguir nem fuder no Zanin. Já aceita aí, perdeu a cliff. Nossa! Ganhamos! Ha! Oh, vou dormir aqui mesmo, viu? Quem que é aqui na voz? É o Luizão. Oh, Luizão! Você tá bom, filho? Eu sou bom, Pedro. Graças a Deus, não tava lá no... Boa noite, João. Beijo! Vai dormir aqui? Você não quer dormir aqui não? É que não vai pra casa como? Não tem nada? Meu amigo, eu também. Seguro levou tudo. Vocês estavam nos Angels, né? É. Aí eu não decidi não pra não chegar muito de entrada. Mua! Dorme bem, viu? Maitrevas. Puta que me pariu. Tchau. Beleza. Tchau, Maitre. Dorme bem, viu? Nós. Luiz, vem cá, Luiz. Opa. Mua! Falou, falou, gente. Falou, Luizão. Falou, gente. Beijo. Falou, Mafer. Tô indo nessa. Beijo pra todos que tiverem querendo um beijo. Beijo. Beijinho. Muito bem. Luiza Barreto... Nossa, gente. Tô com tanta fome. Luiza Barreto, obrigado pelos cinco. Rony GP, obrigado pelos cinco. Dani, obrigado pelos dois. Biomun, obrigado pelos quatro meses. Maitrevas. Não. Live não é PVPAS, não, cara. Tá tirando. E com abaixo não é opção, mas diga em que é a BAT. Fred Gold, obrigado pelos oito. H Pedro, obrigado pelos dois. Apolinho, obrigado pelos quatro. Jons, obrigado pelos dois. Lua, obrigado pelos sete. Leitson, obrigado pelos cinco. E Isa Amarelo. Muito obrigado pelos quatorze meses também. Tamo junto. Nossa, que fome, gente. Tô com muita fome. Falso explodiu. Ah, mano. Nem explodiu, né? Sério? Ah, não. Tô indo com os pernilongos também. Tamo junto. Vou meter o pé nessa. Valeu! Beleza, mandei um nós. Vamos ver o que ele fez. O que ele fez? Cadê ele, indo embora? Nossa, não vai estar carregando, né? Nossa, vai ter que esperar carregar, não vai carregar, chat. Ele me respondeu? O que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Aparentemente me chamou de monte. Salve, cor das antigas. No chat e no... Oh, meu Deus, olha lá. Falaram do chat e a merda que deu. É, mas é isso, hein, turminha? Ai, eu queria ver a explosão do Alceu. Pera, você estava na carona do Alceu, Corey? Estava na carona... Ai, ele estava de Jester. É verdade. Ah, não está carregando o chat. Mas é isso, muito bom. Obrigado, Lucas Sintra. Pelos três meses com o Prime. Grande beijo para vocês. Tamo junto, é nóis. É... Se chama de burro e falo tamo junto. Tamo junto, Cabi. É nóis, caralho. Tamo junto. Será que carregou? Carregou, carregou, Spar. Mano, não vem na maldade, não. Zanine, real, pago. Aí vem na maldade, né? Porque eu sou o fã-bote. Volta lá, mamãe, então. Volta, volta. Por que que você está... Ah, por que que você está... Aí vem na maldade, né? Porque eu sou o fã-bote dele. Tá, beleza. Até aí, tranquilo. O carrão gritando um pouco. O carrão não foi embora, já? Olha o que você fez com uma parada. Olha o jeito que esse cara está dirigindo, velho. Perdeu a ponto 50. Ele perdeu a ponto 50. Que foder, mano. Eu vou dormir. Olha o vídeo que eu me dei no Discord. É isso, gente. Beijo pra vocês. Obrigado pela live. Amanhã tamo aí. Menos... Não, o coletão forte, né? Mas é isso, gente. Tá bom? Obrigado pela live. Obrigado pela companhia. Amanhã tamo aí. Amanhã mais um dia. É... Certo? Certo, truta?